CD 5 Outono da Inocência Para George MacLeod O Corpo 1. As coisas mais importantes são as mais difíceis de expressar. São coisas das quais você se envergonha, pois as palavras as diminuem. As palavras reduzem as coisas que pareciam ilimitáveis quando estavam dentro de você à mera dimensão normal quando são reveladas. Mas é mais que isso, não? As coisas mais importantes estão muito perto de onde seu segredo está enterrado, como pontos de referência para um tesouro que seus inimigos adorariam roubar. E você pode fazer revelações que lhes são muito difíceis e as pessoas o olharem de maneira esquisita, sem entender nada do que você disse, nem porque eram tão importantes que você quase chorou quando estava falando. Isso é pior, eu acho. Quando o segredo fica trancado lá dentro, não por falta de um narrador, mas de alguém que compreenda. Eu tinha 12 anos, quase 13, quando vi pela primeira vez um ser humano morto. Foi em 1960, há muito tempo, embora às vezes não me pareça tanto tempo, principalmente nas noites em que acordo sonhando com a chuva de granizo caindo em seus olhos abertos. 2. Tínhamos uma casa em cima de um enorme Olmo, que projetava-se sobre um terreno baldio em Castle Rock. Há uma empresa de mudanças no terreno atualmente, e o Olmo não existe mais. Progresso. Era uma espécie de clube, embora não tivesse nome. Eram cinco, talvez seis membros assíduos, mais alguns idiotas que às vezes apareciam. Deixávamos eles entrarem quando havia jogo de cartas e precisávamos de sangue novo. O jogo geralmente era 21, e jogávamos valendo centavos, no máximo cinco. Mas você ganhava o dobro no 21, com cinco cartas fechadas. O triplo, com seis cartas fechadas. Embora Ted fosse o único louco a se arriscar. As laterais da casa da árvore eram tábuas encontradas num monte de lixo atrás da Makey Lumber e Bowden Supply, na Carbine Road. Estavam rachadas e cheias de buracos que tapávamos com papel higiênico ou toalha de papel. O telhado era uma chapa de zinco ondulada, que tiramos do depósito de lixo, olhando o tempo inteiro para trás, porque diziam que o cachorro que tomava conta do lugar era um verdadeiro comedor de criancinhas. Encontramos uma porta de tela, ali, no mesmo dia. Era a prova de voo, mas estava realmente enferrujada. Quero dizer, a ferrugem era demais. A qualquer hora do dia, que se olhasse através da porta de tela, parecia o pôr do sol. Além de jogar cartas, o clube era um bom lugar para fumar cigarros e ver revistas de mulher nua. Havia meia dúzia de cinzeiros de zinco amassados, camel escrito no centro, vários pôsteres centrais das revistas pregados nas paredes rachadas, vinte ou trinta baralhos de moto. Ted conseguia com o tio dele, que era dono da papelaria de Castle Rock. Quando o tio de Ted perguntou-lhe um dia que tipo de jogos fazíamos, Ted disse que fazíamos torneios de cribade, e ele achou ótimo. Um estojo de fichas de pôquer de plástico e uma pilha de revistas de histórias policiais antigas, chamadas Master Detective, para folhear quando não havia nada mais emocionante para fazer. Também construímos um compartimento secreto de trinta por vinte e cinco embaixo do chão, para esconder a maior parte dessas coisas nas raras ocasiões em que o pai de algum garoto resolvia que estava na hora de fazer uma visita rotineira ao clube, para ver se éramos mesmo bons meninos. Quando chovia, estar no clube era como estar dentro de um tambor de aço jamaicano. Mas naquele verão, não choveu. Foram mais seco e quente desde 1917, ou assim diziam os jornais. E naquela sexta-feira, antes do fim de semana do dia do trabalho e do começo de mais um ano letivo, mesmo as valas de ouro nos campos e as valas próximas às estradas secundárias tinham um aspecto seco e queimado. Ninguém ganhara muito dinheiro com a colheita naquele ano, e as grandes pilhas de enlatados do Castle Rock, Red e White ainda estavam lá, acumulando poeira. Ninguém tinha nada para vender naquele ano, com exceção, talvez, de vinho de dente de leão. Ted, Cris e eu estávamos no clube naquela sexta-feira de manhã, reclamando de estar tão perto à volta às aulas, jogando baralho e trocando piadas antigas e batidas sobre caixeiros viajantes e franceses. Como você sabe que um francês esteve em seu quintal? Ora, as latas de lixo estão vazias e a cachorra grávida. Ted queria parecer ofendido, mas era o primeiro a contar uma piada, só trocando francês por polonês. O ouro mudava uma boa sombra, mas havíamos tirado as nossas camisas para não ficarem encharcadas. Jogávamos o jogo mais sem graça que já foi inventado, mas estava quente demais para pensarmos em algo mais complicado. Tínhamos improvisado um time de beisebol muito bom que durou até metade de agosto, mas depois muitos garotos sumiram. Estava quente demais. Era minha vez e eu tinha muitas cartas de espadas. Começara com treze. Recebi um oito para formar vinte e um, e nada mais acontecera depois. Cris passou. Recebi as últimas cartas, nada que ajudasse. Vinte e nove, disse Cris baixando ouro. Vinte e dois, disse Ted com ar desgostoso. Estou fora, disse eu, e abaixei as cartas fechadas na mesa. Gord está fora. Gord levou um ferro e se mandou. Gord levou, buzinou Ted, e acabou com sua risada característica de Ted Duchamp. Como um prego enferrujado, sendo lentamente arrancado de uma tábua podre. É. Ele era estranho. Todos nós sabíamos. Ia fazer treze anos, como todos nós, mas os óculos de grossas lentes e o aparelho de surdez que usava faziam-no parecer um velho. As crianças sempre tentavam tirar seus cigarros na rua, mas o volume embaixo da camisa era apenas a bateria de seu aparelho de surdez. Apesar dos óculos e do botão cor de pele enfiado no ouvido, Ted não via muito bem e sempre entendia mal o que as pessoas lhe diziam. No beisebol, tínhamos que colocá-lo perto da cerca, depois de Cris, à esquerda do campo, e Bill Greer, à direita. Só esperávamos que ninguém jogasse a bola tão longe, porque Ted ia atrás dela furioso, enxergando ou não. De vez em quando, ficava louco de perder uma bola. E, uma vez, entrou de cara na cerca, junto da casa da árvore, a toda velocidade, feito um dançarino de boogie. Ficou lá deitado de costas, com o branco dos olhos aparecendo durante quase cinco minutos, e eu fiquei com medo. Então levantou com o nariz sangrando e um galo enorme e roxo crescendo na testa, tentando dizer que a bola não tinha valido. Sua vista era naturalmente ruim, mas o que aconteceu com seus ouvidos não era nada natural. Naquela época, quando era legal ter os cabelos curtos para as orelhas ficarem aparecendo como um par de alças de vaso, Ted teve o primeiro corte de cabelo lá, bito, os de Castle Rock, quatro anos antes de alguém na América ter ouvido falar em Beatles. Ele deixava as orelhas cobertas, porque pareciam dois bolos de cera quente. Um dia, quando tinha oito anos, o pai de Ted ficou furioso com ele, porque quebrou um prato. Sua mãe estava trabalhando na fábrica de sapatos no sul de Paris, quando isso aconteceu, e quando soube, já era tarde. O pai de Ted levou-o até um enorme fogão a lenha em brasa, nos fundos da cozinha, e enfiou um lado do rosto de Ted numa placa em brasa de ferro fundido. Ficou segurando por uns dez segundos, depois levantou o Ted pelos cabelos e colocou o outro lado. Então chamou a unidade de emergência e disse para virem buscar o filho. Desligou o telefone, foi até o armário, pegou o 410 e sentou-se para ver a televisão com a arma nos joelhos. Quando a senhora Burugs, que morava ao lado, veio perguntar se Ted estava bem, ela ouviu os gritos, o pai de Ted apontou a arma para ela. A senhora Burugs saiu da casa dos Duchamp, mais ou menos à velocidade da luz, trancou-se em casa e chamou a polícia. Quando a ambulância chegou, o senhor Duchamp deixou os enfermeiros entrarem, foi para a varanda dos fundos e ficou de guarda, enquanto levavam Ted para a velha ambulância buique na maca. O pai de Ted explicou para os enfermeiros que os oficiais filhos da puta tinham dito que a área estava livre, mas ainda havia alemães de tocaia por toda parte. Um dos enfermeiros perguntou a ele se achava que poderia resistir. O pai de Ted deu um sorriso contraído e disse ao enfermeiro que esperaria até que o enferme virasse uma geladeira, se fosse preciso. O enfermeiro cumprimentou-o e o pai de Ted fez continência. Alguns minutos depois que a ambulância saiu, a polícia chegou e tirou o Norman do Duchamp do serviço. Ele vinha fazendo coisas estranhas, como atirar em gatos e colocar fogo em caixas de correspondência há mais de um ano. E depois da atrocidade que fez com o filho, interrogaram-no e mandaram-no para Togos, um hospital de veteranos. Togos é para onde você vai se foi dispensado das forças armadas por motivos psicológicos. O pai de Ted tinha participado do desembarque na Normandia, e era isso que Ted sempre contava. Ted tinha orgulho dele, apesar do que tinha feito, e ia visitá-lo com a mãe todas as semanas. Era o garoto mais calado com o qual andávamos, eu acho. E era maluco, fazia as coisas mais loucas que se podia imaginar. A pior, era o que chamava de espada dos caminhões. Corria na frente deles na 196, e algumas vezes não o pegavam por uma questão de milímetros. Só Deus sabe quantos infarça não causou, e morria de rir quando a rajada de vento do caminhão que passava balançava suas roupas. Ficávamos com medo porque sua vista não prestava, com ou sem os óculos, fundo de garrafa. Parecia apenas uma questão de tempo até não enxergar bem um dos caminhões. E você tinha que ter cuidado para não desafiá-lo, porque Ted aceitava qualquer desafio. — Gord está fora! — Yeah! — Idiota! — disse eu. E peguei uma máster detetive para ler enquanto eles terminavam de jogar. Virei a página na parte em que dizia. Ele matou a bela luna dentro do elevador parado. E comecei a ler. Ted pegou as cartas, olhou-a sabidamente e disse. — Bati! — Seu monte de merda de quatro olhos! — gritou Cris. — O monte de merda tem mil olhos! — disse Ted sério. — Cris e eu começamos a rir. Ted ficou olhando para nós com a testa meio franzida, como que imaginando o que ele nos teria feito rir. O cara tinha outra coisa. Sempre se saía com umas coisas estranhas, como o monte de merda tem mil olhos. E você nunca tinha certeza se ele queria ser engraçado ou não. Olhava as pessoas com a testa meio franzida, como se estivesse perguntando. — Ah, meu Deus! O que era esta vez? — Ted tinha feito trinta. Valete, dama e rei de paus. Cris só tinha dezesseis. E era a sua vez. Ted embaralhava as cartas daquela maneira desajeitada. E eu estava na parte mais horrível da história do assassinato, onde um marinheiro louco de Nova Orleans pisoteava a luna da faculdade de Brim e Mal, porque não suportava lugares fechados, quando ouvimos alguém subindo correndo a escada, que ficava presa do lado do omo. Bateram na parte de baixo do alçapão. — Quem é? Perguntou Cris. — Verne. Ele parecia excitado e sem fôlego. Fui até o alçapão e puxei a lingueta da fechadura. O alçapão abriu para cima, e Verne Tessio, um dos membros, entrou no clube. Estava suando em picas, e o cabelo, que penteava igual ao de seu ídolo de rock, Bobby Riddle, estava colado à cabeça. — Puxa! disse ofegante. — Vocês não vão acreditar no que eu vou contar. — O quê? perguntei. — Espera aí. Deixa eu respirar. Vim correndo desde lá de casa. — Vim correndo de casa? Tremeu a voz de Ted no horrível falsete. — Só para pedir perdão? — Vai se foder, cara! disse Verne. — Não enche o saco, macaco! retrucou Ted espirituoso. — Você veio correndo desde a sua casa? perguntou Chris, sem acreditar. — Cara, você está maluco. A casa de Verne ficava a mais de três quilômetros, na Grande Street. Deve estar um calorão lá fora. — Vale a pena, disse Verne. — Meu Deus, vocês não vão acreditar nisso. Estou falando sério. Passou a mão na sua testa suada para mostrar que era sério. — Está bem o que foi? perguntou Chris. — Vocês podem acampar hoje à noite? O Verne nos olhava excitado. Seus olhos pareciam duas pastas enfiadas dentro de círculos escuros de suor. — E se vocês disserem para seus pais que vamos acampar no jardim atrás da minha casa? — É, acho que sim, disse Chris, pegando uma nova mão de cartas e olhando. — Mas meu pai anda de mau humor. Bebida, sabe? — Você tem que ir, cara, disse Verne. — Sério, você não vai acreditar. Você pode, Gordy? — Acho que sim. — Eu podia muito bem fazer essas coisas. Na verdade, eu era o garoto invisível durante todo o verão. Em abril, meu irmão mais velho, Dennis, morrera num acidente de jipe. Foi em Fort Benning, na Georgia, onde estava em treinamento militar. Ele e um outro cara estavam a caminho da cooperativa, e um caminhão do exército bateu neles pelo lado. Dennis morreu na mesma hora, e seu companheiro está em coma desde o acidente. Dennis faria 22 anos naquela semana. Eu já tinha comprado um cartão de aniversário para ele, no Dallas, em Castle Green. Chorei quando soube, chorei mais no funeral. E não podia acreditar que Dennis não existia mais, que a pessoa que me dava cascudos e me metia medo com uma aranha de borracha até eu chorar e me dava beijos quando eu caía e machucava os joelhos, e sussurrava em meus ouvidos. — Agora pare de chorar, querido. Que uma pessoa que me tocara podia estar morta. Me doía. Me assustava. Aquilo tudo me assustava. Dennis estar morto. Mas parecia que aquilo tinha partido o coração de meus pais. Para mim, Dennis era um pouco mais que um conhecido. Era 10 anos mais velho que eu, imaginem, e tinha seus próprios amigos e colegas de turma. Comemos na mesma mesa durante muitos anos, e, às vezes, era meu amigo, e, às vezes, meu torturador. Mas era, principalmente, apenas um cara. Quando morreu, já tinha cedo de casa há um ano, com exceção de algumas licenças que recebeu para nos visitar. Nem mesmo nos parecíamos. Levei muito tempo depois daquele verão para perceber que a maioria das lágrimas que derramei foram por minha mãe e meu pai. Não adiantou nada. Nem para mim. — Então o que você está resmungando aí, grande Verne? Perguntou Ted. — Bati! Disse Chris. — O quê? Gritou Ted, esquecendo na mesma hora tudo sobre Verne. Seu mentiroso de uma figa! Você não tem 21? — Eu não te dei carta nenhuma! Cris sorriu afetadamente. — Pede as cartas, bundão. Ted alcançou a carta de cima da pilha. Cris alcançou o mastro de Olmston, na prateleira atrás dele. Abaixei-me para pegar a revista de mistério. Foi então que Verne Tessio disse. — Vocês querem ir ver o morto? Todos pararam. Três. Todos nós tínhamos ouvido o caso no rádio. Claro. O rádio, um filco com a caixa quebrada, que também fura pego no depósito de lixo, ficava ligado o tempo todo. Ouvimos a rádio Olm, de Levinston, que tocava super sucessos da época, como What in the World's Come Over You, de Jack Scott, This Time, de Troy Shondell, King Crowley, de Elvis, Only the Lonely, de Roy Orbison. Quando vinham as notícias, geralmente trocávamos de estação. As notícias eram muitas besteiras sobre Kennedy, Nixon, Kimoy e Matsu. A defasagem no número de mísseis e a bosta que Castro estava demonstrando ser. Mas todos nós ouvimos a história sobre Ray Brower, com um pouco mais de interesse, porque era um menino da nossa idade. Era de Chamberlain, uma cidade que ficava uns 60 quilômetros a leste de Castle Rock. Três dias antes de Verne entrar por fã no clube, depois de correr três quilômetros pela Grande Street, Ray Brower tinha saído com uma cesta de sua mãe para colher amoras. Escureceu e ele ainda não voltara. Então os Brower chamaram o xerife do condado e iniciou-se uma busca. Primeiro apenas por perto da casa do menino, depois nas cidades de Moton, Durham e Paul Now. Todos participaram, policiais, delegados, encarregados de supervisionar as regras do jogo e voluntários. Mas três dias depois, o menino ainda estava desaparecido. Você diria, ouvindo a história no rádio, que nunca encontrariam o pobre coitado vivo. No final, a busca não daria em nada. Poderia ter morrido asfixiado num deslizamento de cascário ou afogado num córrego, e daqui a dez anos um caçador encontraria seus ossos. Já tinham começado a drenar os lagos em Chamberlain e na represa de Moton. Nada disso poderia acontecer no sudoeste do Maine hoje em dia. A maior parte da área foi urbanizada e as comunidades de trabalhadores em volta de Portland e Livingstone espalharam-se como tentáculos de um povo gigantesco. As florestas ainda estão lá e tornam-se cada vez mais densas à medida que você caminha para o lado oeste em direção às Montanhas Brancas. Mas hoje em dia, se você tiver tempo de caminhar cinco minutos numa direção só, certamente vai cruzar duas pistas de asfalto. Mas em 1960, toda a área entre Chamberlain e Castle Rock era subdesenvolvida e havia lugares que não eram desmatados desde antes da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, ainda era possível entrar na floresta, perder-se e morrer ali. 4. Vernetessio estava embaixo da varanda de sua casa naquela manhã cavando. Todos nós entendemos na hora. Mas talvez eu precise de alguns minutos para explicar a vocês. Ted Duchamp era meio burro. Vernetessio nunca poderia participar de uma sabatina de conhecimentos gerais. Entretanto, seu irmão, Billy, era ainda mais bobo, como vocês verão. Mas primeiro eu tenho que contar por que Vernetessio estava cavando embaixo da varanda. Quatro anos antes, quando tinha oito anos, Vernetessio enterrou um vidro quase cheio de moedas embaixo da longa varanda que havia na frente da casa dos Tessio. Vernetessio chamava o espaço escuro embaixo da varanda de caverna. Ele estava brincando de pirata e as moedas eram um tesouro. Só que, se você estivesse brincando de pirata com Vernetessio, não poderia chamar aquilo de tesouro, mas sim de ganho. Mas ele enterrou o vidro de moedas, cobriu o buraco e colocou folhas velhas que caíram lá embaixo com o passar dos anos sobre a terra remexida. Desenhou um mapa do tesouro que guardou em seu quarto, junto com o resto de suas tralhas. Esqueceu completamente do assunto durante um mês, mais ou menos. Um dia, sem dinheiro para ir ao cinema ou coisa parecida, lembrou das moedas e foi pegar o mapa. Mas sua mãe já arrumou o quarto duas ou três vezes desde aquele dia e recolhera todos os papéis de deveres de casa, papéis de bombom, revistas de história em quadrinhos e livros de piada. Queimou-os para acender o fogão um dia de manhã e o mapa de Vernet sumiu pela chaminé. Pelo menos foi o que ele imaginou. Tentou encontrar o lugar e cavou ali. Sem sorte. A direita e a esquerda. Sem sorte de novo. Desistiu naquele dia. Mas de vez em quando tentava. Quatro anos, cara. Quatro anos. Não é uma droga? Você não sabia se ria ou se chorava. Virou uma espécie de obsessão para ele. A varanda da frente dos téssio tinha a extensão da casa, provavelmente 12 metros de comprimento por 2 de largura. Tinha cavado cada droga de centímetro daquela área talvez duas, três vezes e nada das moedas. O número de moedas começou a crescer em sua cabeça. Quando contou a crise a mim pela primeira vez, tinha talvez 3 dólares em moedas. Um ano depois subiu para 5 e ultimamente andava por volta dos 10, mais ou menos, dependendo de estar ele muito ou pouco duro. De quando, em quando, tentávamos dizer a ele o que para nós parecia claro, que Billy sabia do vidro e o pegara. Verne recusava-se a acreditar. Embora odiasse Billy, como os árabes odeiam os judeus e provavelmente condenaria alegremente seu irmão à morte por roubar no supermercado se a oportunidade surgisse, também recusava-se terminantemente a perguntar a ele. Provavelmente tinha medo que Billy risse e dissesse, claro que eu peguei seu babaca. Tinha 20 dólares e eu gastei cada centavo de merda. Em vez disso, Verne ia procurar as moedas sempre que se inspirava. E sempre que Billy não estava por perto. Sempre saía debaixo da varanda engatinhando com os jeans sujos, os cabelos cheios de folhas e de mãos vazias. Sempre zombávamos dele e seu apelido era Centavo. Técio Centavo. Acho que foi para o clube tão rápido, não apenas para dar a notícia, mas para mostrar a nós que finalmente tirara algum proveito de sua caça às moedas. Acordou naquele dia antes de todo mundo, comeu seus flocos de milho e estava na alameda da casa jogando basquete numa cesta velha que ficava presa no alto da garagem. Pouca coisa para fazer, ninguém com quem brincar de esconde-esconde. Então, decidiu ir procurar as moedas. Estava embaixo da varanda quando a porta de grade bateu lá em cima. Ficou imóvel, sem fazer nenhum barulho. Se fosse seu pai, sairia. Se fosse Billy, continuaria imóvel até que ele e o amigo de esquijóque, Charlie Hogan, fossem embora. Dois pares de pernas cruzaram a varanda. Então, Charlie Hogan disse com voz trêmula de chorão, — Meu Deus, Billy, o que vamos fazer? Verne disse que ouvir Charlie Hogan falar daquela maneira, Charlie era um dos caras mais brigões da cidade. O fez ficar de orelhas em pé. Afinal de contas, Charlie andava com um Ace Merrill e Eobal Chambers. E, se você andava com tipos como esses, tinha que ser valente. — Nada, disse Billy. — É isso que vamos fazer. Nada. — A gente tem que fazer alguma coisa, insistiu Charlie. E sentaram-se na varanda perto do lugar onde Verne estava agachado. — Você não viu? Verne arriscou-se e rastejou um pouco mais perto dos degraus, quase babando. Àquela altura, achou que talvez Billy e Charlie estivessem bêbados e tivessem atropelado alguém. Verne teve o cuidado de não instalar nenhuma das folhas velhas enquanto se movia. Se os dois descobrissem que estava embaixo da varanda e que ouvira toda a conversa, você poderia botar tudo o que sobrou dele numa lata de ração de cachorro. — A gente não tem nada com isso, disse Billy Tessio. O garoto está morto. Também não faz diferença para ele. Quem é que está ligando se o encontraram ou não? — Eu não estou. — Era sobre esse menino que eles estavam falando no rádio, disse Charlie. — Com certeza, broker, brower, flowers, sei lá, a merda do trem deve ter pegado ele. — É, concordou Billy. Barulho de alguém riscando um fósforo. Verne viu-o cair na alameda de cascalhos e sentiu um cheiro de fumaça de cigarro. — Foi isso, e você vomitou. Silêncio, mas Verne sentiu ondas emocionais de vergonha irradiando o de Charlie Hogan. — Bem, as garotas não viram, disse Billy depois de um tempo. — Ainda bem. Pelo barulho, bateu nas costas de Charlie para animá-lo. Iam espalhar para todo mundo daqui até Portland. Mas a gente se mandou rápido. Acho que elas perceberam que havia algo errado. — Não, disse Charlie. A Marie não gosta de descer a Beck Harald Holt até o cemitério, de qualquer maneira. Tem medo de fantasmas. Novamente a vó chorona. Meu Deus. Era melhor se a gente não tivesse roubado carro nenhum ontem à noite. Só ir ao show, como estava combinado. Charlie e Billy saíam com um casal de malucos chamados Mary Doggart e Beverly Thomas. Você só via esses tipos do lado de fora de um baile de carnaval. Espinhas, bigode, tudo. Às vezes os quatro, ou seis, ou oito, se fuse Bracovics ou Ace Mary, também estavam com suas garotas, roubavam um carro em algum estacionamento de Levinston e saíam alegremente para o campo com duas ou três garrafas de vinho e um pacote de seis garrafas de ginger ale. Levavam as garotas para algum lugar. Estacionavam o carro, bebiam purple jeezels e transavam. Depois largavam o carro em algum lugar perto de casa. Emoções baratas, como dizia Chris às vezes. Nunca tinham sido pegos. Mas, Verne sempre torcia para isso. Realmente adorava a ideia de visitar Billy aos domingos no reformatório. Se disséssemos à polícia, iam querer saber como tinham chegado em Harlow, disse Billy. Não temos carro, nenhum de nós. É melhor ficarmos de boca fechada. Aí não podem mexer com a gente. Podíamos dar um telefone anônimo, disse Charlie. Eles descobrem essas coisas. Billy discordou, pessimista. Já vi na patrulha rodoviária. E no Dragnet também. Sim, é verdade, disse Charlie angustiado. Meu Deus, queria que Ace tivesse ido com a gente. A gente dizia para a polícia que estava no carro dele. É, mas não foi. É, disse Charlie. Suspirou. Acho que você está certo. Uma ponta de cigarro caiu na alameda. A gente saiu e foi mijar perto dos trilhos, não foi? Não podia andar na outra direção? Não podia? E eu vomitei no meu sapato novo. Sua voz diminuiu um pouco. A porra do garoto estava caído lá. Sabia? Você viu o filho da mãe, Billy? Vi, disse Billy. E uma segunda ponta de cigarro juntou-se à primeira na alameda. Vamos ver se Ace já acordou. Quero tomar um pouco de suco. Vamos dizer a ele? Charlie, não vamos contar nada para ninguém. Ninguém. Nunca. Sacou? Saquei, disse Charlie. Meu Deus, seria melhor se a gente não tivesse roubado a merda daquele Dodge. Porra, cala a boca e vamos embora. Dois pares de pernas dentro de jeans justos e desbotados. Dois pares de pés em botas pretas com fivelas laterais desceram os degraus. Verne ficou apavorado. Minhas bolas ficaram tão encolhidas que achei que iam sumir. Contou-nos depois. Com certeza, o irmão ia vê-lo embaixo da varanda, arrancá-lo dali e matá-lo. Ele e Charlie Hogan iam chutar os miolos que Deus lhe dera e depois pisá-lo com as botas pretas. Mas foram embora. E quando Verne teve certeza que tinham ido, saiu engatinhando de debaixo da varanda e veio correndo para cá. Cinco. — Você teve sorte mesmo — disse eu. Eles iam matar você. — Eu sei onde é a Beck Harrow Road — Ted falou. — É uma rua sem saída que acaba perto do rio. A gente ia pescar lá. Chris assentiu. Tinha uma ponte, mas teve uma enchente há muito tempo. Agora só tem os trilhos do trem. — Um garoto podia ir mesmo desde Chamberlain até Harrow? Perguntei a Chris. — São trinta ou quarenta quilômetros? — Acho que sim. Provavelmente encontrou o trilho do trem e o seguiu toda a vida. Talvez tenha achado que ia encontrar o caminho de volta ou que poderia pegar um trem se fosse preciso. Mas agora só tem um trem de carga até Derry e Bronzeville. Mesmo assim, não muitos. Teria que ter ido até Castle Rock para sair. Quando ficou escuro, um trem finalmente deve ter vindo e... — Pou. Chris bateu a mão fechada na palma esquerda fazendo um barulho seco. Ted, um veterano de escapadas na 196, parecia ligeiramente satisfeito. Senti-me um pouco angustiado imaginando o garoto tão longe de casa, morto de medo, mas seguindo os trilhos, provavelmente andando na ponta dos pés por causa dos barulhos da noite vindo das árvores altas e arbustos. Talvez até dos canos de esgoto debaixo do leito da ferrovia. — Então vem o trem. E talvez os faróis de anteiro o tenham hipnotizado até ser tarde demais para pular. Ou talvez ele estivesse deitado nos trilhos, morto de fome, quando o trem veio. De qualquer maneira, de uma forma ou de outra, Chris disse tudo. O resultado foi aquele. O garoto estava morto. — Então, vocês querem ir ver? Perguntou Verne. Estava se contorcendo todo, como se quisesse ir ao banheiro, de tão excitado. Todos olhamos para ele por um instante, sem dizer nada. Então Chris abaixou as cartas e disse. — Claro. E aposto qualquer coisa que vamos sair nos jornais. — Hã? — Disse Verne. — É? Disse Ted. E deu seu sorriso de louco que foge de caminhões. — Olha, disse Chris, debruçando-se na improvisada mesa de jogo. A gente pode encontrar o morto e anunciar. Vamos ter notícia. — Não sei. Disse Verne, nitidamente confuso. — Billy vai saber como descobrir. Vai me bater até arrancar minha pele. — Não, não vai. Falei. Porque nós vamos encontrar o garoto e não Billy e Charlie Hogan num carro roubado. Então não vou mais precisar se preocupar. Provavelmente vou te dar uma medalha, centavo. — É. — É? — É. — Verne sorriu mostrando os dentes depois de três Es. Os dentes ruins. Foi um sorriso meio confuso, como se a ideia de que Billy ficaria satisfeito com alguma coisa que fizesse tivesse o efeito de um golpe no queixo. Você acha mesmo? Ted também estava sorrindo. Depois ficou sério e disse. — Uhul. — O que foi? Perguntou Verne. Estava notadamente se contorcendo com medo de que alguma objeção realmente séria tivesse passado pela cabeça de Ted. Sei que alguma coisa passava por sua cabeça. — Nossos pais, disse Ted. Se encontrarmos o corpo do garoto amanhã, no sul de Harlow, eles vão saber que não passamos a noite acampando no jardim de Verne. — É, disse Chris. Vão saber que fomos procurar o garoto. — Não, disse eu. Senti-me esquisito. Ao mesmo tempo excitado e com medo, porque sabia o que íamos encontrar. A mistura de emoções me deixou profundamente infeliz. E com dor de cabeça. Peguei as cartas e comecei a embaralhar-as para ter o que fazer com as mãos. Isso e jogar cribade? — Era tudo o que aprendera com o meu irmão mais velho, Denis. Todos os garotos tinham inveja do meu jeito de embaralhar e todos me pediam para ensinar como era. Todos, menos Chris. Acho que só Chris sabia que ensinar para alguém era como dar um pedaço de Denis. E eu não tinha tantas coisas dele para sair dando por aí. — A gente diz que cansou de acampar no jardim de Verne. Continuei. — Porque já fizemos isso muitas vezes. Então decidimos seguir a linha do trem e acampar na floresta. Aposto que não vão nem nos bater, porque todos vão estar muito excitados com nossa descoberta. — Meu pai vai me bater de qualquer jeito, disse Chris. — Ele anda de mau humor. — Balançou a cabeça tristonho. — Dane-se. Vale a pena apanhar. — Está bem. Ted levantou-se. Ainda estava sorrindo feito louco. Pronto para dar sua risada altamente penetrante como um cacarejo. Vamos nos reunir na casa do Verne depois do almoço. O que vamos dizer a eles a respeito do jantar? — Você, eu e Gordy podemos dizer que vamos jantar na casa do Verne. Chris sugeriu. — E eu digo à minha mãe que vou jantar na casa do Chris, disse Verne. Aquilo funcionaria, a menos que houvesse uma emergência ou se nossos pais se encontrassem. E nem Verne nem Chris tinham telefone. Naquela época, muitas famílias consideravam o telefone um luxo, principalmente as famílias mais humildes. E nenhum de nós vinha de famílias de classe alta. Meu pai era aposentado. O pai de Verne trabalhava num moinho e dirigia um dessuto 1952. A mãe de Ted tinha uma casa na Dunbury Street e recebia inquilinos sempre que podia. Não tinha nenhum naquele verão. A placa Quarto Mobiliário para o lugar estava na janela da sala de estar desde junho. E o pai de Chris estava sempre mais ou menos de mau humor. Era um bêbado que vivia em boa situação financeira a maior parte do tempo e passava muitas horas na taverna Suckeys com o Junior Merrill, o pai de Ace Merrill, e outros bêbados da região. Chris não falava muito sobre o pai, mas sabíamos que o odiava. Chris aparecia marcado a cada duas semanas, mais ou menos. Escureções nas faces, no pescoço, um dos olhos inchados e roxo como o pôr do sol. E um dia chegou ao colégio com um enorme curativo na parte de trás da cabeça. Às vezes nem ia ao colégio. Sua mãe telefonava para lá dizendo que ele não tinha condições físicas de ir. Chris era inteligente, muito inteligente, mas matava muita aula, e o inspetor externo, Sr. Halliburton, sempre aparecia na casa de Chris com seu Chevrolet preto com o adesivo Não Aceito Acompanhantes, pregado no quebra-vento. Se Chris estivesse matando aula e Bert, como chamávamos pelas costas, claro, o pegasse, levava-o de volta para o colégio e fazia com que fosse suspenso por uma semana. Mas se Bert descobrisse que Chris estava em casa porque seu pai o espancara, não dava um pio. Só me ocorreu questionar esse tipo de atitude cerca de vinte anos depois. No ano anterior, Chris fora suspenso do colégio por três dias. Um bolo de dinheiro do lanche sumiu quando era sua vez de recolhê-lo e, como era um Chambers, sem importância, teve que apanhar, embora sempre jurasse que não tinha pego o dinheiro. Foi quando o Sr. Chambers o fez passar uma noite no hospital. Quando seu pai soube que fora suspenso, quebrou seu nariz e seu pulso direito. Chris vinha de uma família ruim. Está bem. E todos pensavam que fosse ser mau caráter, inclusive ele próprio. Seus irmãos corresponderam às expectativas da cidade, admiravelmente. Frank, o mais velho, fugiu de casa quando tinha dezessete anos, entrou para a marinha e acabou na cadeia de Portsmouth por estupro e assalto. O segundo mais velho, Richard, seu olho direito era estranho e tremia, por isso todos o chamavam de Ioball. Abandonaram o colégio no fim do segundo grau e juntaram-se a Charlie, Billy e seus amigos de esquijóquias. Acho que tudo vai dar certo, disse eu a Chris. E John e Marty? John e Marty, de Span, eram outros dois membros regulares de nossa gangue. Ainda estão viajando, respondeu Chris. Só voltam segunda-feira. Hum, isso é mau. Então, estamos prontos? Perguntou Verne, ainda se contorcendo. Não queria estender a conversa por nem mais um minuto. Acho que estamos, disse Chris. Quem quer jogar baralho? Ninguém queria. Estávamos excitados demais para jogar baralho. Descemos da casa da árvore, pulamos a cerca para o terreno baldio e jogamos beisebol com a velha bola de Verne por um tempo, mas também não teve graça. Só conseguimos pensar no tal do Brower atropelado por um trem e como o encontraríamos, ou o que havia sobrado dele. Por volta das dez horas, fomos para casa combinar tudo com nossos pais. 6. Cheguei em casa às 11h15, depois de parar na livraria para dar uma olhada. Fazia isso a cada dois dias para ver se tinha algum John D. McDonald's novo. Ainda dispunha de 15 minutos e pensei que, se tivesse, iria comprá-lo. Mas havia só os velhos, e já lera a maioria meia dúzia de vezes. Quando cheguei em casa, o carro não estava lá, e lembrei que minha mãe e algumas de suas colegas tinham ido a Boston assistir a um concerto. Uma grande e antiga apreciadora de concertos, minha mãe. E por que não? Seu único filho estava morto, e ela tinha que fazer alguma coisa para distrair-se. Acho que isso soa muito amargo. É. Acho que se você estivesse lá, entenderia por que me sentia dessa maneira. Papai estava do lado de fora regando o jardim arruinado com um fino jato de água da mangueira. Se você não pudesse dizer que era uma causa perdida pela sua cara mal-humorada, com certeza poderia concluir isso olhando o jardim. O solo era uma poeira clara e cinzenta. Tudo nele estava morto, com exceção do milho, que só deram uma vez. Papai dizia que nunca soubera regar um jardim, que tinha que ser a mãe natureza ou ninguém. Ele regava muito um pedaço e ensopava as plantas. Na ala seguinte, as plantas estavam morrendo de sede. Nunca achava um meio termo satisfatório. Mas não falava sobre isso com muita frequência. Perderam um filho em abril e um jardim em agosto. E, se não queria falar sobre nenhum dos dois, acho que era privilégio seu. Só ficava chateado porque parara de falar sobre tudo mais. Aquilo era levar a democracia longe demais. — Olá, papai — disse eu, parando a seu lado. Ofereci-lhe um chocolate que comprara na livraria. — Quer? — Olá, gordo. — Não, obrigado. Continuava salpicando a pouca água sobre a incorrigível terra cinzenta. — Tudo bem se eu for acampar hoje à noite no jardim atrás da casa de Verne e Técio com os garotos? — Que garotos? — Verne, Ted e Duchamp, talvez o Chris. Esperava que começasse por Chris, que Chris era uma companhia, um sujeito corrupto moralmente, um ladrão, um aprendiz de delinquente. Mas apenas suspirou e disse. — Acho que tudo bem. — Ótimo, obrigado. Virei-me para entrar em casa e verificar o que havia no rádio quando ele me interrompeu. — São as únicas pessoas com quem você quer estar, não é, Gordon? Olhei de novo para ele, procurei um argumento, mas não havia nenhum argumento naquela manhã. Seria melhor se houvesse, eu acho. Seus ombros estavam caídos, seu rosto apontando para o jardim morto e não para mim. Estava deprimido. Havia um brilho artificial em seus olhos que poderiam ser lágrimas. — Ah, papai, eles são legais. — Claro que são. Um ladrão e dois débeis mentais. Ótimas companhias para meu filho. — Verne Técio não é débil mental, disse eu. Em relação a Ted, era mais difícil contestá-lo. — Doze anos de idade e não sai da mesma série, disse meu pai. E durante todo esse tempo não aprendeu nada. Quando o jornal de domingo chega, leva uma hora e meia para ler os quadrinhos. Aquilo me deixava maluco porque eu achava que ele não estava sendo justo. Estava julgando Verne como julgava todos os meus amigos, de tê-los visto uma vez ou outra entrando ou saindo de casa. Estava errado. E, quando chamava Cris de ladrão, eu sempre ficava furioso porque ele não sabia nada sobre Cris. Queria lhe dizer aquilo, mas se eu aborrecesse não me deixaria sair. E ele não estava aborrecido, de qualquer maneira, não como ficava às vezes, na hora do jantar, discursando tão alto que ninguém tinha vontade de comer. Agora estava parecendo apenas triste, cansado e desgastado. Tinha 63 anos e, com essa idade, podia ser meu avô. Minha mãe tinha 55, também não era nenhuma mocinha. Quando ela e meu pai casaram-se, tentaram construir uma família imediatamente. Minha mãe ficou grávida e abortou naturalmente. Teve mais dois abortos naturais e o médico lhe disse que nunca conseguiria dar à luz a uma criança. Ouvia toda essa história do começo ao fim, sempre que um deles me passava um sermão. Queriam que eu achasse que era um presente especial de Deus e que não estava dando valor ao fato de ter nascido quando minha mãe tinha 42 anos e estava começando a ficar grisalha. Eu não dava valor à minha sorte, nem às suas tremendas dores e sacrifícios. Cinco anos depois de o médico dizer que minha mãe nunca teria filhos, ficou grávida de Denis. Carregou-o durante oito meses e então ele simplesmente veio, com seus quatro quilos. Meu pai costumava dizer que, se ela tivesse dado à luz no nono mês, Denis teria pesado oito quilos. O médico disse, bem, às vezes a natureza nos engana, mas ele será o único. Graças a Deus. E desse por satisfeita. Dez anos depois ficou grávida de mim. Ela não apenas me deu à luz, como o médico teve que usar fórceps para me tirar. Já ouviu falar de uma família tão complicada? Para não me estender muito, nasci filho de dois velhos e meu único irmão já jogava beisebol com os garotos mais velhos no parque antes mesmo de eu deixar de usar fraldas. No caso de mamãe e papai, um presente de Deus teria sido suficiente. Não vou dizer que me tratavam mal. Eles nunca me bateram. Mas fui uma tremenda de uma surpresa. E acho que, quando se está na faixa dos quarenta, não se é tão apreciador de surpresas quanto aos vinte. Depois que nasci, minha mãe fez aquela operação que suas amigas de reunião chamavam de limpeza. Acho que queria certificar-se de que não haveria mais presente de Deus. Quando entrei para a faculdade, descobri que, por sorte, não nascerá retardado. Embora eu ache que meu pai tinha suas dúvidas quando via meu amigo Werner levar dez minutos para decifrar os diálogos dos quadrinhos. Quanto a ser ignorado, nunca consegui definir isso bem até fazer um trabalho sobre um romance no segundo grau chamado O Homem Invisível. Quando concordei em fazer o trabalho para a senhora Hard, achei que fosse a história de ficção científica sobre o cara enrolado em ataduras. Claude Rains fazia o papel no cinema. Quando descobri que era uma história diferente, tentei devolver o livro, mas a senhora Hard não me deixou fugir da raia. Acabei ficando muito feliz. O Homem Invisível é sobre um negro. Ninguém nota, a não ser que ele faça alguma confusão. As pessoas olham através dele. Quando ele fala, ninguém responde. É como um fantasma negro. Quando comecei a ler, devorei o livro como se fosse John MacDonald, porque o tal do Ralph Ellison estava escrevendo sobre mim. Na mesa de jantar, era a Danny. Quantas você acertou? E Danny, quem convidou você para a festa de Sadie Hopkins? E Danny, quero falar com você de homem para homem sobre o carro que vimos. Eu dizia, passa manteiga. E papai dizia, Danny, tem certeza que é o exército que você quer? Eu dizia, alguém me passa manteiga? E minha mãe perguntava, a Danny, se queria que ela comprasse uma camisa que estava sendo vendida com desconto no centro. E eu acabava pegando eu mesma a manteiga. Uma noite, quando tinha nove anos, só para ver o que ia acontecer, eu disse, quer passar a merda desses tomates? E minha mãe disse, Danny, a tia Grace telefonou hoje e perguntou sobre você e Gordon. Na noite em que Dennis formou-se com honras no segundo grau na escola de Castle Rock, fingi que estava doente e fiquei em casa. Pedi ao irmão mais velho de Steve Darabont, Royce, para comprar uma garrafa de vinho tinto para mim. Bebi metade e vomitei na cama no meio da noite. Numa situação familiar como essa, presume-se que você odeia o irmão mais velho ou ame-o desesperadamente. Pelo menos é o que ensinam na faculdade de psicologia. Besteira, certo? Mas quanto a mim, não sentia nada disso em relação a Dennis. Raramente discutíamos e nunca brigamos. Teria sido ridículo. Já imaginou um menino de 14 anos tentando encontrar um motivo para bater no irmão de quatro? E nossos pais eram um pouco influenciados demais por ele para sobrecarregá-lo com a custódia do irmão menor. Por isso, ele nunca ressentiu-se de mim como os outros garotos mais velhos recentem-se dos irmãos mais novos. Quando Danny me levava a algum lugar com ele, era por sua livre e espontânea vontade, e foram algumas das ocasiões mais felizes de que me lembro. Ei, Lachance, quem é esse idiota? Meu irmão mais novo, dobre a língua, Davis. Cuidado, que ele te come vivo. Gord é valente. Cercam-me por um momento, enormes, insuportavelmente altos, só por um momento, como um raio de sol. Eles são tão grandes, tão adultos. Ei, garoto, esse babaca é mesmo seu irmão mais velho? A senti timidamente. Ele é mesmo um babaca, não é garoto? A senti novamente e toros, inclusive Dennis, caem na gargalhada. Então Dennis bate duas palmas vigorosas e diz, como é, vamos jogar ou ficar aqui parados como um bando de idiotas? Corre para seus lugares, já quicando a bola no meio de campo. Vai sentar lá no banco, Gordon. Fica quieto, não incomoda ninguém. Vou me sentar no banco. Estou bem, sinto-me insuportavelmente pequeno sobre as doces nuvens do verão. Observa o meu irmão jogar. Não incomoda ninguém. Mas não houve muitas ocasiões como aquela. Às vezes, lia histórias para mim antes de dormir, que eram melhores que as de mamãe. As histórias de mamãe eram sobre o lobo mau e os três porquinhos. Uma coisa legal. Mas as de Dennis eram sobre Barbazul e Jack, o estripador. Também tinha uma versão da história de Billy Goats, em que o monstro embaixo da ponte acabava levando o melhor. É. Como já contei, ele me ensinou a jogar cribate e a embaralhar cartas. Não é muito. Mas e daí? Do mundo se leva o que se pode. Certo? À medida que fui crescendo, meus sentimentos de amor por Dennis foram substituídos por uma admiração quase clínica. O tipo de admiração que os meio cristãos sentem por Deus, eu acho. E, quando ele morreu, fiquei um pouco chocado e um pouco triste. Da maneira que imagino que os mesmos meio cristãos devem ter se sentido quando a revista Time diz que Deus estava morto. Deixe-me dizer de outra forma. Fiquei tão triste com a morte de Dennis como quando ouvi no rádio que Dan Blocker tinha morrido. Via os dois quase com a mesma frequência. E Danny nunca foi reprisado. Ele foi enterrado num caixão fechado com a bandeira americana em cima. Tiraram a bandeira de cima do caixão antes de finalmente descê-lo. Dobraram-na, como um chapéu de bicos, e deram para minha mãe. Meus pais simplesmente ficaram arrasados. Quatro meses não foram suficientes para que eles se recuperassem. Eu não sabia se algum dia iriam recuperar-se, senhor e senhora deprimidos. O quarto de Dennis, uma porta depois da minha, ficou com a sua vivacidade suspensa, ou talvez parada no tempo. As flâmulas de esporte ainda estavam na parede, as fotos das garotas que ele tinha namorado ainda pregadas no espelho, onde ficava horas penteando o cabelo para trás com um topete igual ao do Elvis. O porta-revistas, como exemplares de True e Sports Illustrated, permanecia em sua mesa, as datas pareciam cada vez mais antigas à medida que o tempo passava. É o tipo de coisa que se vê em filmes melodramáticos. Mas, para mim, não era melodramático. Era horrível. Não entrava no quarto de Dennis, a menos que fosse obrigado, porque sempre achava que ele estaria atrás da porta, embaixo da cama ou dentro do armário. O armário é que ficava mais na minha cabeça. E se minha mãe me mandava ir lá pegar o álbum de cartões postais de Danny, ou sua caixa de sapatos com fotografias, eu imaginava que a porta abriria lentamente enquanto eu ficava imóvel e apavorado. Imaginava-o, pálido e sangrando na escuridão. A parte lateral de sua cabeça esmagada. Um bolo de sangue e miolos, cheio de velas, secando em sua camisa. Imaginava seus braços surgindo, suas mãos transformando-se em garras e ele rosnando. Devia ter sido você, Gordon. Devia ter sido você. Cidade da Moda, de Gordon-Lachance. Publicado originalmente em Greenspoons, Quarterly. Número 45, outono 1970, reprodução autorizada. Março. Chico está de pé na janela, braços cruzados, cotovelos, sobre o parapeito que divide a vidraça superior da inferior. Nu, olhando para fora. A respiração embaçando o vidro. Uma corrente de ar contra sua barriga. O vidro inferior da vidraça direita está faltando. Fecharam com um pedaço de papelão. Chico. Não se vira. Ela não fala de novo. Ele pode ver o fantasma dela no vidro, na cama dele, sentado, cobertores levantados, num aparente desafio à gravidade. A maquiagem de seus olhos derreteu, formando profundas olheiras embaixo deles. Chico desviu o olhar para além de seu fantasma, para além da casa. Chove. Pedaços de neve derreteram, revelando um terreno liso. Ele vê a grama morta do ano anterior, um brinquedo de plástico, de Billy, um ansinho enferrujado. O Dodge, de seu irmão Johnny, está sobre cubos de madeira. As rodas sem pneus, parecendo tocos. Ele lembra das ocasiões em que ele e Johnny trabalharam nele, ouvindo super sucessos e canções antigas na WLIM, de Levenstone, no velho rádio transistor de Johnny. Várias vezes, Johnny lhe dera cerveja. Ele vai correr muito, Chico, Johnny dizia. Vai comer todos os carros nessa estrada de Gates Fales até Castle Rock. Espera só até a gente colocar aquele câmbio. Mas aquilo foi ano passado, e isso era agora. Para além do Dodge de Johnny, estava a autoestrada. A rota 14 vai até Portland, e sul de New Hampshire, direto até o norte do Canadá, se você dobrasse à esquerda na US 1, em Thomaston, cidade da moda, de Chico para o vidro. Ele fumou um cigarro. O quê? Nada, querida. Chico, sua voz está confusa. Ele vai ter que trocar os lençóis antes que o pai volte. Ela sangrou. O quê? Eu te amo, Chico. Está bem. Meus nojento. Você é uma puta velha, pensa Chico. Nojento, horrorosa, com os peitos caídos e chuva no rosto. Este quarto era de Johnny. Diz ele, de repente. Quem? Meu irmão. Ah, onde ele está? No exército. Diz Chico. Mas Johnny não está no exército. No verão anterior, trabalhava numa pista de alta velocidade, um carro perdeu o controle e foi derrapando em direção à lateral, onde Johnny trocava os pneus traseiros de um carro de corrida. Alguns rapazes gritaram para que tomasse cuidado, mas Johnny não ouviu. Um dos rapazes gritou. Foi o irmão de Johnny. Chico. Não está com frio? Não. Bem nos pés, um pouco. E ele pensa de repente. Bem? Meu Deus. Nada do que aconteceu a Johnny deixará de acontecer a você mais cedo ou mais tarde. Ele vê a cena novamente, o Ford Mustang derrapando e deslizando, os nós da espinha de seu irmão aparecendo nas dobras da camiseta. Ele estava acocorado, trocando um dos pneus traseiros do Chevy. Houve tempo de ver a borracha soltando dos pneus do Mustang, descontrolado. De ver o cano de descarga solto arrancando faíscas no meio da pista. Bateu em Johnny quando tentava levantar-se. Em seguida, a labareda amarela. Bem, pensa Chico. Poderia ter sido lentamente. E pensa em seu avô. Cheiro de hospital, enfermeiras jovens e bonitas trazendo a comadre. O último frágil suspiro. Havia alguma maneira boa? Treme e duvida da existência de Deus. Toca a pequena medalha de prata de São Cristóvão que pende de um cordão em seu pescoço. Não é católico e certamente não é mexicano. Seu nome verdadeiro é Eduardo May. E todos os seus amigos o chamam de Chico, pois seus cabelos são pretos e ele os penteia para atrás com bril, creme e usa botas de bico fino e salto alto. Não é católico, mas usa medalha. Talvez, se Johnny estivesse usando uma, o Mustang sem controle não o tivesse pego. Nunca se sabe. Fuma e olha fixamente pela janela e, atrás dele, a garota levanta da cama e corre em sua direção, talvez com medo de que ele se vire e a veja. Coloca uma das mãos quente em suas costas. Seus seios comprimem-se na lateral do seu corpo. A barriga toca suas nárgas. Hum, que frio. É este lugar. Você me ama, Chico. Adivinha. Diz ele sem pensar e depois mais sério. Você era moça. Como assim? Virgem. As mãos sobem e um dos dedos percorre a pele na base do pescoço. Eu falei, não foi? Foi difícil? Doeu? Ela ri. Não, mas fiquei com medo. Observe uma chuva. Um Oldsmobile novo passa na 14 levantando água. Cidade da moda. Diz Chico. O quê? Aquele cara está indo para a cidade da moda, em seu novo carro da moda. Ela beija o lugar que seu dedo tocava carinhosamente. E ele esfrega o lugar, como se ela fosse uma mosca. Qual o problema? Vira-se para ela. Seus olhos descem até seu pênis e sobem rapidamente. Ela cruza os braços em volta de si. Então lembra que nunca fazem isso no cinema. E deixa-os cair ao lado novamente. Seus cabelos são pretos e sua pele é branca como a neve. Seus seios são firmes, a barriga provavelmente um pouco flácida demais. Um defeito para lembrar, pensa Chico, que isto não é filme. — Jane? — O quê? Ele sente que está ficando pronto. Não começando, mas ficando pronto. — Tudo bem, diz ele. Somos amigos. Olha para ela ostensivamente, deixando seu corpo tocá-la. Quando olha seu rosto, novamente vê que está corada. — Você se incomoda que eu te olhe? — Eu? — Não. — Não, Chico. Ela anda para trás, fecha os olhos, senta na cama e recosta-se de pernas abertas. Ele a vê inteira. Os músculos, os pequenos músculos da parte interior de suas coxas, pulam incontrolavelmente. Isso, de repente, o excita, mais que seus seios duros em forma de cones ou a suave pele rosada de sua vagina. A excitação o faz tremer. Um palhaço excitado. O amor pode ser divino, como os poetas dizem, ele acha, mas o sexo é um palhaço pulando cheio de excitação. Como uma mulher podia olhar para um pênis ereto sem perder o fôlego de tanto rir? A chuva bate contra o telhado, contra a janela, contra o papelão encharcado, tampando o buraco na parte inferior da janela. Ele pressiona a mão contra o peito, parecendo por um momento um romano na arena prestes a discursar. Sua mão está fria. Ele a deixa cair ao lado. Abra os olhos. Somos amigos, já disse. Obedientemente, ela abre. Olha-o. Seus olhos agora parecem violeta. A água da chuva escorrendo pela janela forma sombras onduladas em seu rosto, pescoço e seios. Esticada na cama, sua barriga fica lisa. Está perfeita neste momento. Ai, diz ela. Ai, Chico, é tão estranho. Um tremor percorre seu corpo. Curvou os dedos do pé involuntariamente. Olha o peito de seu pé. É rosa. Chico. Chico. Ele caminha em sua direção. O corpo dele treme e os olhos dela estão assustados. Ela diz alguma coisa, uma palavra, mas ele não sabe o que é. Não é hora de perguntar. Ele fica semi-ajoelhado em frente a ela por um momento, olhando o chão com a testa franzida, concentrado, tocando suas pernas acima dos joelhos. Ele mede o fluxo dentro de si. Sua ereção é inconsciente. Fantástica. Faz uma pausa maior. O único barulho é o tic-tac baixo do relógio, na mesa de cabeceira, com os pés de bronze, sobre uma pilha de revistas em quadrinho do Homem-Aranha. A respiração dela fica cada vez mais rápida. Os músculos dele deslizam suavemente enquanto mergulha, subindo e descendo. Começam. Desta vez é melhor. Do lado de fora, a chuva continua a levar a neve. Uma meia hora depois, Chico sacode-a para que acorde de um cochilo. Temos que sair, diz ele. Papai e Virgínia vão chegar a qualquer hora. Ela olha seu relógio de pulso e senta-se. Dessa vez, não tenta cobrir-se. Seu tom, seu falar entrecortado, mudou. Não amadureceu. Embora provavelmente acredite que sim. Nem aprendeu nada mais complexo que amarrar um sapato, mas seu tom mudou mesmo assim. Ele balança a cabeça e ela sorri tentadoramente para ele. Ele pega os cigarros na mesa de cabeceira enquanto ela veste a calcinha. Ele pensa na letra de uma música engraçada. Continue tocando até eu parar. Toque seu tcha-tcha-tcha. Time Cansaru Down, de Rolf Harris. Rui. Johnny costumava cantar essa música. Acabava assim. Depois lhe sentamos o pau. Babau. Ela fecha a sutiã e começa a botar a blusa. Do que você está rindo, Chico? Nada, diz ele. Fecha meu zíper. Ele vai até ela, ainda nu, e fecha seu zíper. Beija seu rosto. Vá ao banheiro se maquiar se quiser, diz ele. Só não demore muito. Está bem? Ela caminha pelo corredor graciosamente e Chico a observa, fumando. Ela é alta, mais que ele, e tem que abaixar um pouco a cabeça quando passa na porta do banheiro. Chico encontra sua cueca embaixo da cama. Coloca-a na cesta de roupa suja, pendurada na porta do armário, e pega a outra na cômoda. Veste-a e, quando volta para a cama, escorrega e quase cai numa poça d'água que o papelão deixou entrar. Droga! Murmura chateado. Olha o quarto que fora de Johnny antes de morrer. Por que lhe dissera que ele estava no exército? Meu Deus, pensa ele, um pouco constrangido. Paredes de fibra compensada tão finas que pode ouvir papai e Virginia de noite, que não vão até o teto. O chão tem um ângulo estranhamente inclinado, de modo que a porta do quarto só fica aberta se você prendê-la. Se esquecer, ela volta e bate assim que você vira as costas. Numa das paredes, há um pôster do filme sem destino. Dois homens saíram em busca da América e não conseguiram encontrá-lo em lugar nenhum. O quarto tinha mais vida quando Johnny morava nele. Chico não sabe como nem porquê. Apenas essa é a verdade. E sabe outra coisa também. Sabe que, às vezes, o quarto tem fantasmas à noite. Às vezes, acha que a porta do armário vai abrir e Johnny aparecer. Seu corpo queimado, deformado e negro. Sua dentadura começando a derreter e soltar os dentes amarelos. E Johnny irá sussurrar. Sai do meu quarto, Chico. E se encostar a mão no meu Dodge, eu te mato. Entendeu? Entendi, mano, pensa Chico. Por um instante permanece parado, olhando o lençol amassado e manchado de sangue. Então estica o cobertor com um único movimento rápido. Aqui. Exatamente aqui. Que tal, Virginia? Isso te excita? Veste as calças, as botas, encontra uma sueta. Está penteando o cabelo em frente ao espelho quando ela sai do banheiro. Está elegante. Sua barriga flácida demais não aparece no macacão. Ela olha para a cama, ajeita algumas coisas nela e fica parecendo que está arrumada. Bom, diz Chico. Ela ri um pouco inibida e põe uma mecha de cabelo atrás da orelha. É um gesto evocativo, tocante. Vamos, diz ele. Passam pelo corredor e pela sala de estar. Jenny para em frente à TV com a fotografia colorida no alto. São o pai dele e Virginia. Johnny no segundo grau, Chico no ginásio e Billy bebê. Na fotografia, Johnny está carregando Billy. Todos eles têm sorrisos forçados e duros. Todos menos Virginia, com seu rosto sério e indecifrável. Aquela foto lembrava Chico. Fora tirada menos de um mês antes de seu pai casar-se com a puta. São seu pai e sua mãe? Meu pai, disse Chico. Ela é minha madrasta. Virginia. Vamos. Ela ainda é bonita, sim? Pergunta Jane, pegando o casaco e entregando a Chico sua jaqueta de couro. Meu velho deve achar, diz Chico. Sai em um alpendre. Está úmido e ventando. O vento uiva entrando pelas fendas da parede. Há uma pilha de pneus carecas. A antiga moto de Johnny, que Chico herdou quando tinha dez anos e que logo destruiu. Uma pilha de revistas de detetive, caspos de Pepsi, uma peça de motor com graxa, um caixote laranja cheio de livros e uma antiga pintura de um cavalo sobre a grama verde. Chico ajuda a... a sair. A chuva cai impiedosamente sem parar. O velho sedã de Chico está parado numa poça na entrada de carros, parecendo triste. Mesmo erguido sobre blocos e com um pedaço de plástico no lugar do quebra-vento, o Dodge de Johnny tem mais classe. O carro de Chico é um buique. A pintura está fosca e cheia de ferrugem. O banco da frente foi forrado com um cobertor marrom do exército. Um grande broche, preso ao protetor solar do lado do passageiro, diz, quero todos os dias. Há um motor de arranque enferrujado no banco traseiro. Se parar de chover, ele vai limpá-lo, pensa, e talvez colocá-lo no Dodge. Talvez não. O buique tem cheiro de mofo e o motor custa muito a pegar. É a bateria? Só a merda da chuva, eu acho. Sai de ré na rua, ligando os limpadores de para-brisa e parando um momento para olhar a casa. É uma aquarela completamente sem graça. O alpendre destacado tem um aspecto deselegante e popular. Papel alcatruado e telhas descascadas. O rádio começa a tocar estridente e Chico o desliga na hora. Há uma ligeira dor de cabeça de domingo no fundo de sua testa. Eles passam pelo Grand Hall, o departamento de voluntários do Corpo de Bombeiros, e pela loja do Broway. O carro de Sally Morrison está estacionado em frente à loja de Broway, e Chico ergue a mão para ela ao dobrar na Levenstone Road. Quem é aquela? Ela pergunta. Sally Morrison. Bonita moça. Ela diz de um jeito bem natural. Ele procura os cigarros. Ela já casou e se divorciou duas vezes. Agora é a puta da cidade, se você acreditar na metade das histórias que contam nesta cidadezinha de merda. Parece jovem. Ela é. Você já? Ele desliza a mão por sua coxa e sorri. Não. Ele diz. Meu irmão talvez, mas eu não. Gosto de Sally. Tenho o dinheiro dela, o grande beard branco, e não liga para o que falam a seu respeito. Começou a parecer uma longa viagem. O Andros Cogin, à direita, está cinza e soturno. Toda a neve já saiu. Jane ficou quieta e pensativa. O único barulho é o movimento constante dos limpadores de parabrisa. Quando o carro passa por depressões na rua, há uma nevoa baixa escondida, esperando a noite chegar para subir e tomar toda a Riverholt. Cruzam o Allborn. Chico pega um atalho e entra na Minot Avenue. As quatro pistas estão praticamente desertas, e todas as casas do subúrbio parecem cheias. Vem um garotinho com uma capa de chuva amarela caminhando pela calçada e pisando cuidadosamente nas poças. — Aí, cara! diz Chico suavemente. — O quê? pergunta Jane. — Nada, querida. Durma. Ela ri um pouco, com uma certa dúvida. Chico dobra na Killstone Street e, na entrada para a carro de uma das casas cheias, ele para. — Não desliga o motor. — Entre. Vou lhe dar uns biscoitos, diz ela. Ele balança a cabeça. — Tenho que voltar. — Eu sei. Coloca os braços em volta dele e beija-o. Obrigada pelo dia mais maravilhoso da minha vida. Ele sorri de repente. Seu rosto se ilumina. É quase mágico. — Vejo você na segunda-feira. — Jane. — Jane. — Amigos. — Está bem? — Você sabe que somos, diz ela. — E beija-o novamente. Mas quando ele pega em seu seio, por cima do macacão, ela se esquiva. — Não. Meu pai pode ver. Ele a deixa ir, apenas com um vestígio de sorriso no rosto. Ela salta do carro rapidamente e corre pela chuva até a porta dos fundos. Um segundo depois, desaparece. Chico acende um cigarro, então sai de ré da alameda para carros. O motor do buí que afoga e parece que nunca mais vai pegar. O caminho para casa é longo. Quando chega, a caminhonete de seu pai está estacionada na entrada de carros. Para ao lado dela e deixa o motor morrer. Por um momento, fica em silêncio, escutando a chuva. É como estar dentro de um tambor. Dentro de casa, Billy está vendo TV. Quando Chico entra, ele levanta com um pulo, excitado. — Ed, Ed, sabe o que o tio Petty disse? Que ele e um grupo afundaram um submarino alemão na guerra. Você me leva ao show sábado que vem? — Não sei. — Diz Chico sorrindo. — Talvez. — Se você beijar meus sapatos todos os dias depois do jantar durante uma semana. Puxa o cabelo de Billy. Ele grita, ri e chuta suas canelas. — Parem com isso, diz Sam May, entrando na sala. — Parem com isso, os dois. Vocês sabem que sua mãe não gosta de casa desarrumada. Ele afrouxar a gravata e desabotoar o primeiro botão da camisa. — Tem um prato com três cachorros quentes na mão. Os três com pão branco e mostarda. — Onde você andava, Ed? — Na casa da Jane. Puxa uma descarga no banheiro. — Virginia. — Chico pensa rapidamente se Jane deixou cabelos na pia ou um batom ou um grampo. — Você deveria ter ido conosco ver seu tio Pete e sua tia Anne, disse seu pai. — Come um dos cachorros em três mordidas. — Você está virando um estranho por aqui, Ed. — Não gosto disso. Não enquanto lhe damos casa e comida. — Casa até certo ponto, diz Chico. — Comida até certo ponto também. — Sam olha para cima na mesma hora. Primeiro magoado, depois irado. Quando fala, Chico vê que seus dentes estão amarelos de mostarda francesa. Fica ligeiramente nauseado. — Essa sua boca? — Essa sua boca suja. — Você ainda não é grande, pirralho. Chico dá de ombros, pega uma fatia do pão de forma que está na bandeja perto da cadeira do pai e cobre-a de ketchup. — De qualquer maneira, daqui a três meses vou embora. — O que você está dizendo? — Vou consertar o carro de Johnny e vou para a Califórnia, procurar emprego. — Ah, sim, muito bem. — Ele é um grande homem. Grande de uma maneira confusa. Mas Chico acha que ficou mais fraco depois que casou com Virginia, e mais fraco ainda depois que Johnny morreu. E em sua cabeça ouve suas palavras para Jane. — Meu irmão, talvez. Mas eu não. Em seguida, toque seu tcha-tcha-tcha. — Não vai conseguir chegar com esse carro nem a Castle Rock, que dirá a Califórnia. — Acha mesmo? — É só me dar a merda da grana. Por um momento, seu pai apenas o olha. Depois, atira-lhe o cachorro-quente que estava segurando. Bate no peito de Chico, espalhando mostarda em sua suéter e em seu cabelo. Se falar essa palavra de novo, eu te arrebento a cara, espertinho. Chico pega o cachorro-quente e o olha. Salsicha barata e vermelha, coberta de mostarda francesa. Traz um pouco de alegria. Joga-a de volta em cima do pai. Sam levanta-se. O rosto vermelho como um tijolo. A veia no meio da testa pulsando. Sua coxa toca na bandeja e ela vira. Billy está em pé, na porta da cozinha, olhando para os dois. Segura um prato de salsichas com feijão. O prato está inclinado e o caldo do feijão escorre no chão. Os olhos de Billy estão assustados. Sua boca treme. Na TV, o programa continua com um carro correndo em velocidade vertiginosa. Você cria os filhos da melhor maneira possível e eles cospem em você. Diz seu pai numa voz abafada. É assim. Ele apalpa sem olhar o assento da cadeira e pega o cachorro-quente pela metade. Segura-o. Como um falo duro. Incrivelmente começa a comê-lo. Ao mesmo tempo, Chico vê que ele está chorando. Cospem em você. É assim. Por que você teve que casar com ela? Grita ele. E o resto da frase ele engole. Se você não tivesse casado com ela, Johnny não teria morrido. Isso não era sua conta. Esbraveja Sam May entre lágrimas. É problema meu. Ah é? Grita Chico. Eu simplesmente tenho que viver com ela. Eu e Billy temos que viver com ela. Vê-la enganar você. E você nem sabe. O quê? Diz seu pai. E sua voz de repente torna-se baixa e ameaçadora. O pedaço de cachorro-quente que sobrou dentro de sua mão fechada parece um pedaço de osso sangrento. O que eu não sei? Você não consegue enxergar nada. Diz ele. Estarrecido com um que quase deixou escapar. É melhor parar agora. Diz seu pai. Ou eu arrebento você, Chico. Ele só o chama de Chico quando está realmente com muita raiva. Chico vira-se e vê que Virginia está parada do outro lado da sala consertando a saia minuciosamente. Olhando para ele com seus grandes e calmos olhos castanhos. Seus olhos são bonitos. O resto não é tão bonito, tão atraente. Mas aqueles olhos ainda a carregarão por muitos anos. Pensa Chico e sente o ódio do entio voltar. Depois lhe sentamos o pau. Babau. Ela prende você pelo sexo. Você não tem coragem de fazer nada. Toda essa gritaria finalmente é demais para Billy. E ele solta um grito de terror. Deixa cair o prato de salsichas com feijão e cobre o rosto com as mãos. O caldo do feijão espirra em seus sapatos de domingo e cobre o tapete. Sam dá o único passo à frente e para quando Chico faz um gesto breve e abrupto. Como se dissesse, é, vamos, vamos resolver isso logo. Por que você demorou tanto? Ficam parados com estátuas até que Virgínia fala. Sua voz é baixa. Calma. Com os seus olhos castanhos. Você trouxe uma garota para seu quarto, Ed? Você sabe o que o seu pai e eu achamos disso. Quase como um pensamento tardio. Ela esqueceu um lenço. Ele a olha fixamente, iradamente, incapaz de expressar o que acha. Que ela é sórdida, que fala dos outros pelas costas e tira sua liberdade. Você poderia me ferir se quisesse, dizem os calmos olhos castanhos. Eu sei que você sabe o que estava acontecendo antes de ele morrer. Mas é a única maneira de me ferir, não é, Chico? E só se seu pai acreditasse em você. E se ele acreditasse, seria fatal para ele. Seu pai entra no jogo como um baixo investidor. Você andou fodendo na minha casa, seu desgraçado. Cuidado com sua linguagem, Sam, diz Virgínia calmamente. É por isso que não quis vir conosco, para poder fo... Para poder... Fala, grita Chico. Não deixe ela fazer isso com você. Fale o que quer. Saia, diz ele apático. E não volte até pedir desculpas para sua mãe e para mim. Não se atreva, grita ele. Não se atreva a chamar essa puta de minha mãe. Eu mato você. Pare, Ed, grita Billy. As palavras saem abafadas e distorcidas por entre suas mãos, que ainda lhe cobrem o rosto. Pare de gritar com papai. Pare, por favor. Sam cambaleia para trás e a parte traseira de seus joelhos toca a ponta da poltrona. Ele senta pesadamente e cobre o rosto com um braço cabeludo. Não consigo nem olhá-lo quando você fala palavras como essa, Ed. Você está fazendo-me sentir muito mal. Ela faz você se sentir mal. Por que não admite isso? Ele não responde. Ainda sem olhar Chico, procura outra salsicha envolvida em pão na bandeja. Procura a mostarda. Billy chora. Na TV, os personagens cantam uma música de caminhoneiro. Minha roupa é velha, mas não quer dizer que não presta. Dizem a todos os telespectadores do Oeste do Maine. O garoto não sabe o que está dizendo, Sam, diz Virginia educadamente. Na idade dele, é difícil. É difícil crescer. Ela o provocou. Pronto. É o fim. Ele vira e vai em direção à porta, que leva ao Alpendre, e depois à rua. Ao abri-la, olha para trás, para Virginia, e ela o observa tranquilamente, quando fala seu nome. O que é, Ed? Os lençóis estão cheios de sangue. Faz uma pausa. Eu tirei a virgindade dela. Ele acha que viu alguma reação em seus olhos, mas provavelmente é apenas seu desejo. Por favor, vá embora. Vá embora agora. Você está amedrontando o Billy. Ele sai. O buíque não quer pegar, e ele está quase conformado em ir andando na chuva, quando o motor finalmente pega. Assina um cigarro e sai novamente na 14, dando socos e xingando o carro quando ele começa a falhar e engasgar. A luz da bateria pisca desastrosamente duas vezes, e depois o carro começa a andar lentamente. Finalmente estará a caminho de Gates Feles, subindo a rua. Lança um último olhar para o Dodge de Johnny. Johnny poderia ter tido um emprego estável no moinho, mas só no turno da noite. Não se importava de trabalhar à noite, dissera Chico, e o salário era melhor. Mas o pai deles trabalhava de dia, e trabalhar à noite no moinho significaria ter que ficar sozinho com ela, sozinho ou com Chico no quarto ao lado, e as paredes eram finas. Eu não consigo impedi-la. E ela não deixa, dizia Johnny. Bem, eu sei o que isso seria para ele. Mas ela, ela simplesmente não para, e eu não consigo parar. Ele está sempre em cima de mim. Você sabe o que eu quero dizer. Você já viu. O Billy é muito pequeno, mas você já viu. Sim, já vira. E Johnny tinha ido trabalhar na fábrica de automóveis, dizendo ao pai que era porque podia conseguir peças para o Dodge mais baratas. E foi assim que ele estava trocando um pneu, quando o Mustang veio derrapando e deslizando em direção à lateral da pista, com um cano de descarga arrancando faíscas do chão. Assim sua madrasta matara seu irmão. Então continue tocando até o parar, porque estamos indo para a cidade da moda nesse buique de merda. E lembra do cheiro da borracha e das ondas que as protuberâncias da espinha de Johnny formavam no branco brilhante de sua camiseta? Lembra de tê-lo visto chegar? Chegar a levantar até certo ponto quando o Mustang o atingiu, imprensando-o contra o Chevy, e houve um barulho seco quando o Chevy caiu do macaco, e depois o cheiro denso de gasolina. Chico pisa no freio com os dois pés, fazendo o sedã parar com um rangido na beira da faixa impedida pela água da chuva. Ele se joga violentamente sobre o banco, abre com pressa a porta ao lado do passageiro e derrama um vômito amarelo sobre a lama e a neve. Aquela visão o faz vomitar novamente, e a situação causa-lhe náuseas mais uma vez. O carro quase afoga, mas ele evita tempo. A luz da bateria pisca insistentemente quando ele acelera. Ele senta esperando a tremedeira passar. Um carro passa a toda velocidade, um Ford novo, branco, levantando grandes leques de água. Água suja e neve derretida com lama. Cidade da moda, de Chico. Em seu novo carro da moda. Deprimente. Sente o gosto do vômito em seus lábios, na garganta e entupindo seu nariz. Não quero um cigarro. Danny Carter o fará dormir. Amanhã haverá bastante tempo para as novas decisões. Entra novamente na Rota 14 e segue. 8. Muito melodramático, não é? O mundo já viu algumas histórias melhores, sei disso. Algumas centenas de milhares de histórias melhores. Melhor dizendo. Devia estar escrito em cada página. Isso é produto do curso de composição criativa de um aluno. Porque era exatamente isso. Pelo menos até certo ponto. Agora me parece ao mesmo tempo dolorosamente derivativo e dolorosamente maturo. Estilo de Hemingway. Com exceção que está tudo no presente, por algum motivo. Muito tendencioso. E tema de Faulkner. Alguma coisa podia ser mais séria? Mais literária? Mas mesmo suas pretensões não podem esconder o fato de que é uma história extremamente sexual escrita por um jovem extremamente inexperiente. Na época em que escrevi Cidade da Moda, tinha ido para a cama com duas garotas e ejaculado prematuramente com uma delas. Não como Chico na história anterior, eu acho. Sua atitude em relação às mulheres vai além da hostilidade, chegando quase a ser repugnante. Duas mulheres em Cidade da Moda são prostitutas. E a terceira é um simples objeto que diz coisas como, eu te amo, Chico. E entre, vou lhe dar biscoitos. Chico, por outro lado, é um herói machão, fumante da classe operária, que poderia ter saído de um disco do Bruce Springsteen. Embora não se ouvisse falar em Springsteen, quando eu publiquei a história na revista literária da faculdade, onde saiu entre um poema chamado Imagem de Mim e um ensaio sobre os estudantes residentes na universidade, escrito inteiramente em letra minúscula. É o trabalho de um jovem tão inseguro quanto inexperiente. E, no entanto, foi a primeira história que escrevi com a sensação de que era a minha história. A primeira que parecia completa. Depois de cinco anos de tentativas. A primeira que pode ainda ser significativa, mesmo sem seus suportes. Repugnante, mas viva. Mesmo agora, quando a leio, sorrindo de sua pseudo-consciência e pretensões, posso ver o rosto de Gordon Lachance, escondido entre as linhas. Um Gordon Lachance mais novo do que o que escreve agora. Certamente mais idealista que o escritor de best-sellers, que renova seus contratos de edições populares mais que de livros de luxo. Mas não tão jovem. Como aquele que foi com seus amigos naquele dia ver o corpo de um menino chamado Ray Brower, um Gordon Lachance na metade do processo de perda do brilho. Não é uma história, não. Muito boa. Seu autor estava preocupado demais em ouvir outras vozes, e não ouviu tão bem como devia a voz que vinha de dentro. Mas foi a primeira vez que realmente usei um lugar que conhecia e coisas que sabia numa ficção. E tive um enorme contentamento ao ver as coisas que me perturbaram durante anos virem sob nova forma. Uma forma sobre a qual eu havia imposto o controle. Haviam-se passado muitos anos desde que aquela ideia infantil de que Danny estava no armário como um fantasma em seu quarto no assombrado me ocorrera. Teria acreditado, sinceramente, que a esquecera. Entretanto, lá está ela em Cidade da Mola, apenas ligeiramente mudada, mas sob controle. Resistia ao ímpeto de mudá-la, de reescrevê-la, de condensá-la, e aquele ímpeto foi muito forte, pois acho a história muito embaraçosa agora. Mas ainda há coisas nela de que gosto. Coisas que seriam diminuídas pelas mudanças feitas por esse Lachance mais velho. Ameaçado pelos primeiros fios de cabelo branco. Coisas como a imagem das sombras na camiseta branca de Johnny, ou o reflexo da chuva escorrendo na vidraça no corpo nude de Danny, que parecem melhores do que tem o direito de ser. Além do mais, foi a primeira história que nunca mostrei para minha mãe nem para meu pai. Era claramente sobre Danny, claramente sobre Castle Rock, e acima de tudo, claramente sobre 1960. Sempre se sabe a verdade, pois quando você fere a si, ou a alguém com ela, há sempre um sangramento visível. 9. Meu quarto ficava no segundo andar e devia estar fazendo, pelo menos, 32 graus lá em cima. Chegaria a 38 de tarde, mesmo com todas as janelas abertas. Estava realmente muito feliz porque não ia dormir lá naquela noite. E só em pensar onde íamos, fiquei excitado novamente. Enrolei dois cobertores, feito um colchão, e amarrei-os com meu velho cinto. Peguei todo o dinheiro que tinha, 68 cents. Então, estava pronto para partir. Desci pela escada dos fundos para evitar encontrar meu pai na frente da casa, mas não precisaria ter me preocupado. Ele ainda estava no jardim com a mangueira, formando arco-íris inúteis no ar e olhando através deles. Desci a Summer Street e cortei caminho por um terreno baldio para chegar a Carbine, onde estão os escritórios do Cal de Castle Rock, hoje em dia. Estava subindo a Carbine em direção ao clube quando um carro subiu no meio fio, e Chris saltou. Tinha sua mochila de escoteiro numa das mãos e dois cobertores amarrados com uma corda de pano na outra. Obrigado, senhor, disse ele, e veio correndo em minha direção assim que o carro afastou-se. Seu cantil de escoteiro estava pendurado no pescoço, passando por baixo de um braço, e finalmente terminava balançando na altura dos quadris. Seus olhos brilhavam. Gordy, quer ver uma coisa? Claro. Acho que sim. O que é? Vem aqui primeiro. Ele apontou o estreito braço entre o restaurante Blue Point e a farmácia de Castle Rock. O que é, Chris? Vem cá, já disse. Desceu correndo o beco e logo em seguida, o tempo suficiente para colocar de lado meu julgamento, saí correndo atrás dele. Os dois prédios não eram bem paralelos, de maneira que o beco ia se estreitando no final. Passávamos sobre restos de jornais velhos e ninhos brilhantes e perigosos de garrafas de cerveja e soda quebradas. Chris entrou atrás do Blue Point e colocou os cobertores no chão. Havia oito ou nove latas de lixo alinhadas, e o fedor era insuportável. Hum, Chris. Espera aí, dá um tempo. Presta atenção, disse Chris, por hábito. — Não, sério, eu vou... As palavras sumiram da minha boca e esqueci totalmente as latas de lixo fedorentas. Chris havia desenrolado os cobertores e pego algo dentro deles. Agora segurava uma enorme pistola com a coronha de madeira escura. — Quer ser o Lone Ranger ou o Cisco Kid? Perguntou Chris, rindo. — Caramba, meu Deus, onde você conseguiu isso? Peguei no escritório do meu pai, um 45. — É, estou vendo, disse eu, embora pudesse ser um 38 ou um 357 para mim. — Apesar de todos os John D. McDonald's e Ed McBanks que eu já tinha lido, a única pistola que eu vira de perto tinha sido a do inspetor Bannerman. Embora todas as crianças pedissem para tirá-la do coldre, ele nunca tirava. — Cara, teu pai vai te matar quando descobrir. — Você disse que ele estava de mau humor. Seus olhos apenas dançavam. — O negócio é o seguinte, cara. Ele nunca vai descobrir nada. Ele e aqueles outros bêbados estão todos enfiados no Harrison com seis ou oito garrafas de vinho. Só voltam daqui a uma semana. Bêbados, filhos da mãe. Seus lábios contraíram-se. Era o único da turma que nunca bebia, nem que fosse para mostrar que era valentão. Dizia que não queria se tornar um beberrão como seu pai quando crescesse. E uma vez me disse particularmente. Isso foi depois que os gêmeos de Spain apareceram com um pacote de seis garrafas de cerveja que roubaram do pai e todos zombaram de Chris porque ele não tomou nenhum gole. Ele disse, em segredo, que tinha medo de beber. Disse que seu pai não tirava mais a boca da garrafa, que seu irmão estava bêbado como um porco quando estuprou aquela garota. E que Iobal estava sempre entornando vinho com o Ace Merrill, vinho tinto. Charlie Hogan e Billy Tessio. Estavam sempre juntos com ele também. Não era certo. Me perguntou ele que, se começasse a beber, não conseguiria mais parar? Não era certo isso? Talvez você ache estranho um menino de 12 anos se preocupar em ser alcoólatra, mas no caso de Chris não era estranho. De jeito nenhum. Já pensara muito na possibilidade e já tivera oportunidade para isso. Tem cartuchos? Nove. Era tudo o que tinha na caixa. Ele vai achar que foi ele quem usou a tirana em latas quando estava bêbado. Está carregada? Não. Pelo amor de Deus, o que você acha que eu sou? Finalmente peguei a arma. Gostei do seu peso em minhas mãos. Podia me ver como Steve Carella, do Esquadrão 87, ou persegui um herói da TV. Talvez escoltando-o enquanto arrombava o apartamento revirado de algum traficante desesperado. Mirei uma das latas de lixo fedorentas e apertei o gatilho. Cabão! A arma pulou em minha mão. Um fogo apareceu na ponta. Parecia que tinha quebrado o pulso. Meu coração deu um salto até a boca e parou ali. Tremendo. Um buraco enorme surgiu na superfície de metal enferrujado da lata. Trabalho de algum feiticeiro perverso. Meu Deus! Gritei. Chris ria sem parar. Não sabia se de prazer ou esteria. Você conseguiu! Você conseguiu! Gord conseguiu! Buzinava ele. Ei, Gordon Lachense! Está dando tiros em Castle Rock! Cala a boca! Vamos sair daqui! Gritei e agarrei-o pela camisa. Enquanto corríamos, a porta dos fundos do Blue Point abriu-se e Francine Tupper saiu em seu uniforme branco de garçonete. Quem fez isso? Quem está soltando bombinhas aqui? Corremos como loucos. Entrando por trás da farmácia da loja de ferragens e do Emporium Gallorium, que vendia antiguidades, sucata e livros baratos. Subimos uma cerca, furando nossas mãos no arame farpado e finalmente chegamos a Curran Street. Joguei 45 para Chris enquanto corríamos. Ele estava morrendo de rir, mas conseguiu pegá-lo e enfiá-lo na mochila. E depois fechou. Quando chegamos à esquina da Curran e alcançamos novamente a Carbine Street, começamos a andar para não parecermos suspeitos. Chris ainda estava rindo. Você devia ter visto a tua cara. Foi engraçadíssimo. Muito bom mesmo. Sacudiu a cabeça, bateu na perna e deu um gritinho. Você sabia que estava carregada, não sabia, seu idiota? Vou me dar mal. Aquela tal de Tupper me viu. Droga. Ela achou que fossem bombinhas. Além disso, a Vera não enxerga um palmo além do nariz. Você sabe. Acha que usar óculos vai estragar seu lindo rosto. Bateu com a mão nos quadris e começou a rir novamente. Ora, eu não ligo. Mas foi sujeira, Chris. Ora, Gordia. Colocou uma das mãos no meu ombro. Eu não sabia que estava carregada, juro por Deus. Juro pela minha mãe, que só peguei no escritório do meu pai. Ele sempre tira munição. Devia estar muito bêbado quando guardou o lado a última vez. Você não carregou mesmo, Aaron? Não, senhor. Jura pela sua mãe? Mesmo que ela vá para o inferno? Juro. Ele fez o sinal da cruz e tossiu. O rosto sincero e contrito, como o de um menino cantor de couro. Mas quando entramos no terreno baldio, onde ficava nossa casa na árvore, e vimos Verne e Ted sentados em seus cobertores enrolados nos esperando, começamos a rir de novo. Chris contou a historiadora para eles, e depois que todos tiveram seus ataques de riso, Ted perguntou a Chris por que achava que precisaríamos de uma pistola. Para nada, disse Chris. Pode ser que a gente veja um urso, ou algo parecido. Além do mais, dormir à noite na floresta faz a gente pensar em fantasmas. Todos concordaram. Chris era o cara maior e mais forte da nossa turma, e sempre podia se sair com coisas desse tipo. Ted, por outro lado, seria escorraçado se dissesse que tinha medo do escuro. Você colocou sua barraca no jardim? Perguntou Ted a Verne. Coloquei, e coloquei também duas lanternas piscando para parecer que estamos lá dentro quando ficar escuro. Grande, disse eu, e bati nas costas de Verne. Para ele, era uma ideia genial. Ele riu e corou. Então vamos, disse Ted. Vamos que é quase meio-dia. Chris levantou-se e nos reunimos à sua volta. Vamos atravessar o campo de Beeman e passar por trás daquela loja de móveis de Sonitexaco, disse ele. Depois vamos pegar o caminho dos trilhos do trem, perto do depósito de lixo e atravessar a ponte até Harlow. Qual a distância que você calcula? Perguntou Ted. Chris sacudiu os ombros. Harlow é grande. Vamos andar pelo menos 30 quilômetros. Tudo bem para você, Gord? Podiam ser até 50. Mesmo que sejam 50, vamos chegar lá amanhã de tarde, se ninguém afrouxar. Não tem nenhum frouxo aqui, disse Ted. Olhamos-nos por um momento. Ui, ui, fez Verne, e todos nós rimos. Vamos, meninos, disse Chris, e colocou a mochila nas costas. Saímos juntos do terreno baldio, Chris assumindo ligeiramente a liderança. 10. Quando atravessamos o campo de Beeman e conseguimos subir com muito esforço a margem cheia de cinzas da estrata de ferro Great Southern and Western Maine, já tínhamos tirado nossas camisas, enrolando-as na cintura. Suávamos muito. Do alto da margem, olhávamos os trilhos lá embaixo, na direção em que iríamos. Nunca esqueceria aquele momento, por mais que o tempo passe. Eu era o único que tinha relógio. Um Timex barato. Um bônus que ganhara por vender uns cosméticos no ano anterior. Os dois ponteiros estavam exatamente em cima do 12, e o sol batia na paisagem seca e sem sombras, com toda a sua intensidade. Era possível senti-lo entrar no seu cérebro e cozinhar seus miolos. Atrás de nós ficava a Castle Rock, espalhada sobre o longo morro conhecido como Castleville, circundando a praça arborizada e sombreada. Além do rio Castle, viam-se as chaminés verticais do moinho de lã lançando uma fumaça cor de chumbo contra o céu e despejando sombras na água. O estábulo estava à nossa esquerda, e bem à nossa frente, a estrada de ferro brilhante e heliográfica ao sol. Ela corria paralela ao rio, que ficava à esquerda. À direita havia uma grande quantidade de mato. Hoje em dia há uma pista de motocicletas. Todos os domingos, às duas horas da tarde, a competições. Uma antiga e abandonada torre de água despontava no horizonte, enferrujada e, de certa forma, amedrontadora. Ficamos ali parados, naquele momento único do meio-dia. Então Chris disse impaciente. Vamos, vamos andando. Caminhamos ao lado dos trilhos, nas cinzas, chutando pequenos tufos de poeira preta a cada passo. Nossas meias e tênis ficaram logo cobertos de poeira. Werner começou a cantar Roll me over in the clover. Mas logo parou, o que foi um alívio para nossos ouvidos. Apenas Ted e Chris haviam trazido cantis, e, a toda hora, os usavam. Podíamos encher os cantis novamente na bica do depósito de lixo, disse eu. Meu pai disse que o poço é seguro. Tem 60 metros de profundidade. Está bem, disse Chris, o valente líder do pelotão. Será um bom lugar para descansar, além do mais. E comida? Perguntou Ted de repente. Aposto que ninguém lembrou de trazer nada para comer. Eu sei que não lembrei. Chris parou. Merda, eu também não lembrei. Gordy? Balancei a cabeça, pensando como podia ter sido tão burro. Werner? Nada, disse ele. Desculpem. Bem, vamos ver quanto temos de dinheiro, disse eu. Desamarrei minha camisa, estiquei a sobra das cinzas, e joguei meus 68 cents em cima dela. As moedas brilhavam incrivelmente ao sol. Chris tinha uma nota velha de um dólar e dois pênis. Ted tinha duas moedas de 25 cents, e duas de cinco. Werner tinha exatamente sete cents. Dois dólares e 37 cents, disse eu. Não está mal. Tem uma loja no final daquela rua pequena, que vai dar no depósito de lixo. Alguém vai ter que ir lá comprar hambúrgueres e refrigerantes, enquanto os outros descansam. Quem? Perguntou Werner. Vamos tirar uma sorte quando chegarmos no depósito de lixo. Vamos. Coloquei todo meu dinheiro no bolso da calça, e estava amarrando a camisa na cintura quando Chris gritou. O trem! Coloquei uma das mãos no trilho para sentir, embora já estivesse ouvindo barulho. Os trilhos tremiam loucamente. Por um momento, parecia que estava segurando o próprio trem em minhas mãos. Paraquedistas para o lado, gritou Werner, e pulou para a margem fazendo uma palhaçada. Werner adorava brincar de paraquedista, em qualquer lugar macio. Um monte de cascalho, uma pilha de feno, uma margem como aquela. Chris pulou depois dele. O barulho do trem estava realmente alto agora. Provavelmente vindo em nossa direção, a caminho de Levenson. Em vez de pular, Ted virou-se na direção de onde ele estava vindo. Seus grossos óculos brilhavam ao sol. Seus longos cabelos voavam despenteados sobre suas sobrancelhas em mechas suadas. Vem, Ted, disse eu. Não. Uhul! Vou escapar dele. Olhou para mim, seus olhos atrás das lentes frenéticos de excitação. Uma escapada de trem, sacou? Os caminhões não são nada perto dos trens. Está maluco, cara. Quer morrer? Como no desembarque da Normandia? Gritou Ted. E ficou parada no meio dos trilhos. Estava em pé, em cima de um dormente, meio bambu. Fiquei atordoado por um momento, incapaz de acreditar em tamanha estupidez. Então, agarrei-o e puxei-o, lutando e protestando até a margem. E empurrei-o. Pulei depois dele, e Ted tentou me acertar no estômago, enquanto eu ainda estava no ar. O vento passou por mim, mas ainda consegui atingi-lo no externo, com o joelho, e jogá-lo de costas no chão, antes que conseguisse subir novamente. Caí no chão, ofegante e sem apoio, e Ted me agarrou pelo pescoço. Rolamos até a beira da margem, lutando e nos agredindo, enquanto Chris e Vern nos olhavam perplexos. Seu filho da puta, gritava Ted para mim, seu escroto. Não vem querer mandar em mim. Eu te mato, seu merda. Estava voltando a respirar e consegui ficar de pé. Afastava-me à medida que Ted avançava, erguendo as mãos abertas para evitar seus socos, meio rindo e meio com medo. Não era bom zombar de Ted quando ele estava tendo um ataque de raiva. Virava um monstro, e se quebrasse os dois braços, era capaz de morder. Ted, você não pode escapar de nada antes de vermos o que vamos ver. Mas um soco passou de raspão para o meu ombro. Até lá ninguém pode nos ver, seu babaca. Outro soco do lado do meu rosto. Então teríamos mesmo começado a brigar se Chris e Vern não tivessem nos agarrado e nos separado. Acima de nós, o trem rugia como um trovão soltando diesel e produziu um forte barulho das rodas e dos vagões sobre os trilhos. Algumas cinzas caíram da margem e a discussão acabou. Bom, pelo menos até que conseguíssemos ouvir o que falávamos. Era apenas um pequeno cargueiro e quando acabou de passar, Ted disse, segurava-o cada vez com mais força enquanto ele tentava soltar-se. Acalme-se, Ted, dizia a Chris calmamente e continuou dizendo isso até que Ted parou de lutar e ficou ali, os óculos tortos no rosto e o aparelho auditivo balançando em seu peito quase na altura da bateria que ele colocara no bolso da calça jeans. Quando estava completamente calmo, Chris virou-se para mim e disse, Por que você está brigando com ele, Gordon? Ele queria escapar do trem. Imaginei que o maquinista iria vê-lo e falar. Poderiam mandar um policial. Ah, ele não ia nem ver, disse Ted, mas não parecia mais angado. A tempestade passara. Gordon só estava lá tentando agir corretamente, disse Verme. Vamos lá, paz. Paz, meninos, concordou Chris. É, está bem, disse eu e levantei a mão. Paz, Ted. Eu podia ter escapado, disse ele. Sabe disso, não é, Gordon? Sei, concordei, embora a ideia me desse calafrios. Sei. Está bem. Paz, então. Façam as pazes, ordenou Chris e soltou Ted. Ted bateu na minha mão com toda a força e virou a sua. Seu latiante frouxo, disse Ted. Ui, ui, respondi. Vamos, meninos, disse Verme. Vamos, está bem? A qualquer lugar que você queira, mas não faça xixi nas calças, disse aquele sério e Verme recuou como se fosse dar-lhe um encontrão. Onze. Chegamos ao depósito de lixo, às treze e trinta, e Verme foi o caminho todo de descida da margem gritando paraquedistas para o lado. Dávamos grandes saltos e passávamos por cima dos fios de água salobre que escorriam descuidados dos canos espetados para fora das cinzas. Depois dessa área pantanosa, ficava o começo do depósito arenoso e cheio de entulhos. Havia uma cerca de proteção de um metro e oitenta de altura em volta. A cada seis metros, um aviso desbotado pelo tempo, dizia Depósito de lixo de Castle Rock. Horário? Dezesseis às vinte horas. Fechado às segundas-feiras. Passagem rigorosamente proibida. Subimos até o alto da cerca e pulamos. Ted e Verme foram na frente em direção ao poço que tinha uma bomba antiga para puxar a água, daquelas que você morre para conseguir fazer funcionar. Havia uma lata cheia de água ao lado da alavanca da bomba, e o maior pecado era esquecer de deixá-la cheia para a próxima pessoa que chegasse. A alavanca de ferro me emperrou num determinado ângulo e ficou parecendo um pássaro de uma asa só tentando voar. Já fora verde, mas quase toda a tinta saída com o uso de centenas de pessoas desde 1940. O depósito é uma das lembranças mais vivas de Castle Rock. Sempre penso em pinturas surrealistas quando lembro dele. Aqueles caras que estavam sempre pintando relógios com rostos escondidos lentamente dentro do tronco de árvores, quartos da era vitoriana no meio do deserto do Saara, ou máquinas a vapor saindo de dentro de lareiras. Para meus olhos infantis, nada no depósito de lixo de Castle Rock parecia estar num lugar a que realmente pertencia. Tínhamos entrado por trás. Se você entrasse pela frente, um largo e sujo caminho seguia portão adentro e ampliava-se numa área semicircular que havia sido terraplanada, parecendo uma pista de aterragem, e acabava abruptamente à beira do fosso do depósito. A bomba, Ted e Verne, já estavam lá discutindo quem seria o primeiro a usá-la, ficava atrás desse grande fosso. Tinha, talvez, 30 metros e estava cheio de todas as coisas americanas que acabaram, se desgastaram ou simplesmente não funcionam mais. Havia tanta coisa que meus olhos doíam só de olhar. Talvez fosse a cabeça que doía, pois nunca conseguia decidir onde parar os olhos. Então, os olhos paravam ou eram parados por alguma coisa que parecia fora do lugar, como os lânguos relógios com o cara ou o quarto no meio do deserto. Uma armação de cama em bronze reluzindo o bêbado ao sol. Uma bonequinha de criança com expressão espantada e as coisas mais variadas saindo do meio de suas coxas, como se eles estivessem parindo. Um automóvel, Stude Baker, virado de cabeça para baixo com seu nariz redondo de cromo brilhando ao sol, como um míssel de Buck Rogers. Uma daquelas garrafas d'água gigantes que se usa no escritório transformada pelo sol do verão numa esplendorosa e escaldante safira. Também havia muitos animais selvagens ali, embora não do tipo que se vê em filmes de Walt Disney nem no zoológico, onde os bichos são domesticados. Gordos ratos, marmotas macias e pesadas de se alimentarem de ração tão rica como hambúrgueres podres e vegetais bichados, gaivotas aos milhares, ciscando como ministros pensativos e introspectivos, de vez em quando um enorme corvo. Era também o lugar onde os cachorros vira-latas da cidade vinham procurar uma refeição quando não conseguiam encontrar uma lata de lixo para derrubar nem um servo para correr atrás. Era um bando de cachorros miseráveis, mal-humorados, de ancas magras e sorrisos amargos. Atacavam-se uns aos outros por um pedaço de salsichão estragado ou um monte de tripas de galinha defumando ao sol. Mas esses cachorros nunca atacavam Milo Presman, o zelador do depósito, porque Milo nunca andava sem Chopper atrás de si. Chopper era, pelo menos até o cachorro de Joey Camber, cujo, ter raiva vinte anos depois, o cachorro mais temido 60 quilômetros. Pelo menos, era o que ouvíamos dizer. E tão feio que assustava. As crianças contavam a história a respeito da malvadeza de Chopper. Alguns diziam que era um cruzamento de pastor alemão, outros que era boxer e um garoto de Castleville com o infeliz nome de Harry Horto dizia que Chopper era um doberman, cujas cordas vocais haviam sido removidas numa cirurgia para que ninguém ouvisse seu latido quando ia atacar. Havia outros garotos que diziam que Chopper era um cão de caça irlandês maníaco e Milo Presman alimentava-o com uma mistura especial de ração e sangue de galinha. Esses mesmos garotos diziam que Milo não ousava soltar Chopper a não ser que estivesse encapuzado como um falcão de caça. A história mais comum era que Presman tinha treinado Chopper não apenas para morder, mas para morder partes específicas do corpo humano. Assim, um infeliz menino que pulasse furtivamente acerca do depósito para pegar tesouros ilícitos ouviria Milo Presman gritar Pega Chopper! A mão! E Chopper pegaria a mão e não largaria mais, rasgando a pele e tendões, esfarelando ossos entre seus maxilares salivantes até Milo mandá-lo parar. Havia o boato de que Chopper podia arrancar um olho, uma orelha, uma perna, um pé e que um infrator reincidente que fosse surpreendido por Milo e seu sempre leal Chopper ouviria o terrível grito Pega Chopper! O saco! E aquele garoto seria um soprano para o resto da vida. O próprio Milo era visto mais frequentemente e assim considerado uma pessoa mais comum. Era apenas um trabalhador humilde que completava seu modesto salário consertando coisas que as pessoas jogavam fora e vendendo-as pela cidade. Não havia sinal de Milo nem de Chopper naquele dia. Cris e eu vimos Verne usar a bomba enquanto Ted movimentava a alavanca freneticamente. Finalmente foi recompensado com um fluxo de água clara. Um momento depois estavam os dois com a cabeça embaixo da tina. Ted ainda bombeando a velocidade de 500 metros por minuto. Ted é maluco falam em voz baixa. É, concordou Cris. Não vai viver mais do que o dobro da idade que tem agora. Aposto. É o que dá ao pai dele queimar suas orelhas. Ele é louco de fugir dos caminhões desse jeito. Não enxerga nada com óculos ou sem. Lembra aquela vez na árvore? Lembro. No ano anterior Ted e Cris haviam subido no grande pinheiro que há atrás de minha casa. Estavam quase no alto quando Cris disse que não podiam mais continuar pois todos os galhos a partir dali estavam podres. Ted adquiriu aquela expressão maluca e obstinada e disse que estava pouco ligando. Estava com as mãos muito sujas e ia continuar subindo até o fim. Nada que Cris lhe dizia o fazia mudar de ideia. Então continuou e realmente conseguiu. Pesava apenas 40 quilos. Lembre-se. Ficou lá, segurando o último ramo do pinheiro com as mãos meladas de alcatrão e gritando que era o rei do mundo ou qualquer estupidez como essa. Quando houve um estalo despencou. O que aconteceu depois foi uma dessas coisas que fazem você ter certeza de que Deus existe. Cris esticou a mão puramente por reflexo e pegou um punhado dos cabelos de Ted e do chão. Embora seu pulso tenha inchado e ele tenha ficado duas semanas sem conseguir usar a mão direita, Cris segurou o Ted até que ele, gritando e xingando, colocou os pés num galho grosso o suficiente para suportar seu peso. Se não fosse o instinto de Cris, ele teria rolado e caído lá embaixo de uma altura de 40 metros. Quando desceram, Cris estava branco e quase vomitando por causa do medo e Ted queria lhe bater por que puxar seu cabelo e teriam realmente brigado se eu não estivesse lá para separar os dois. Sonhou com aquilo de vez em quando, disse Cris e me olhou com olhos estranhamente indefesos. Só que no meu sonho eu sempre deixo ele cair. Pego só alguns fios de cabelo. Ted grita e cai. Estranho, não é? Estranho, concordei. E por um momento olhamos dentro dos olhos um do outro e vimos algumas coisas verdadeiras que nos faziam amigos. Então, desviamos nossos olhares e vimos Ted e Verne jogando água um no outro, gritando, rindo e chamando-se de frouxos. É, mas você não deixou ele escapar, disse eu. Cris Chambers nunca deixa escapar, não é? Nem quando uma mulher levanta da cadeira, disse ele. Piscou para mim, fiz um O com o dedão e o indicador e colocou uma bala branca e lisa no meio. Esperto, hein, Chambers? Falei. Mais do que você pensa. Sorrimos um para o outro. Venham logo pegar a água antes que ela desça de novo, Verne gritou. Vamos apostar corrida? Propôs Cris. Nesse calor? Está maluco. Vamos, insistiu ele. Ainda rindo. Um, dois, três e... Está bem. Já. Saímos correndo, nossos tênis cavando o chão de terra dura e batido pelo sol. Nossos peitos esticados à frente de nossas pernas, dentro dos jeans, as mãos fechadas. Foi empate. Verne, do lado de Cris e Ted, do meu, levantaram o dedo médio ao mesmo tempo. Caímos rindo num lugar tranquilo e fedorento e Cris pegou o cantil de Verne. Quando estava cheio, Cris e eu fomos até a bomba e primeiro Cris bombeou para ele e depois eu para mim. Água fria, tirando toda a fuligem e o calor imediatamente. Fazendo nossos coros cabeludos, gelados, anteciparem em quatro meses à temperatura de janeiro. Então, tornei a encher a lata e fomos todos sentar à sombra da única árvore do depósito, um freixo atrofiado a dez metros da cabana de papel alcatroado de Miro Presmon. A árvore ficava ligeiramente inclinada para o oeste, como se quisesse recolher suas saízas como uma velha senhora recolhe suas saias e simplesmente se mandar dali. O máximo, disse Cris rindo e tirando os cabelos emaranhados à frente dos olhos. Incrível, concordei sacudindo a cabeça e também rindo. É, realmente um ótimo dia, disse Verne com simplicidade. enganando nossos pais e subindo os trilhos da estrada de ferro até Harlow. Estava se referindo a essas coisas também, mas para mim, agora, parece que havia mais alguma coisa e todos nós sabíamos. Estava tudo ali à nossa volta. Sabíamos exatamente quem éramos e exatamente para onde estávamos indo. Era maravilhoso. Ficamos sentados embaixo da árvore por um tempo, tagarelhando como sempre fazíamos. Quem tinha o melhor time de futebol? A Indus e Anks, com Nantes e Marys, claro. Qual o melhor carro? O Thunderbird 55. Ted defendendo obstinadamente o Corvette 58. Quem era o cara mais valente de Castle Rock que não pertencia à nossa turma? Tontos concordavam que era Jamie Galland que tinha xingado a senhora Ewing e saído da sala com as mãos nos bolsos enquanto ela gritava seu nome. O melhor programa da TV? Ou os Intocáveis ou o Peter Gunn. Tanto o Robert Stark como o Elliot Ness quanto o Craig Stevens como o Gunn eram ótimos. Todas essas coisas. Ted foi o primeiro a perceber que a sombra da árvore estava ficando mais longa e perguntou o que horas eram. Olhei meu relógio e fiquei surpreso ao ver que eram 14 horas e 15 minutos. Ei, pessoal, disse Verne, alguém tem que sair para buscar comida. O depósito abre às quatro. Não quero estar aqui ainda quando Milo e Chopper derem o seu show particular. Até Ted concordou. Ele não tinha medo de Milo que tinha uma barriga protuberante e pelo menos 40 anos mas todos os meninos de Castle Rock se arrepiavam quando o nome de Chopper era mencionado. Está bem, disse eu. O cara mais esquisito vai. Você, Gord, Chris falou rindo. O cara mais esquisito de todos. Igual a sua mãe, disse eu e dei uma moeda para cada um. Vamos tirar na sorte. Quatro moedas subiram brilhando ao sol. Quatro mãos pegaram-nas no ar e colocaram-nas tampadas em cima da outra mão. Olhamos. Duas caras e duas coroas. Jogamos de novo e todos os quatro tiraram coroa. Ah, meu Deus. Isso é mau agouro, disse Verne sem falar nenhuma novidade. Quatro caras era sinal de muita sorte mas quatro coroas era mesmo sinal de azar. Deixa de besteira, disse Chris. Isso não quer dizer nada. Vamos jogar de novo. Não, cara. Verne falou sério. É mau agouro mesmo. Lembra quando Prince e Brayken e aqueles caras se arrebentaram em Siruaz Hill, em Durham? Billy me contou que eles estavam disputando cervejas na moeda e tiraram quatro coroas antes de entrar no carro. E aí? Bando. Acabaram com o carro. Não gosto disso, sinceramente. Ninguém acredita nessa história de mau agouro, disse Ted impaciente. É coisa de criança. Verne, vai jogar ou não vai? Verne jogou, mas com óbvia relutância. Dessa vez, ele, Chris e Ted tiraram coroa. Eu exibi o rosto de Thomas Jefferson numa moeda de cinco cents. De repente, fiquei com medo. Foi como se uma sombra tivesse cruzado um sol interior. Os três ainda estavam com mau agouro, como se um destino silencioso estivesse apontando para eles pela segunda vez. Subitamente, pensei em Chris dizendo pego só alguns fios de cabelo. Ted grita e cai. Estranho, né? Três coroas e uma cara. Então, Ted começou a me apontar e rir de mim com sua risada maluca de escarmo e a sensação passou. Ouvi dizer que só frescos riem assim, disse eu, acusadoramente. É! Gordi! Ria, Ted! Vai buscar comida, seu babaca! Realmente, não fiquei lamentando de ter que ir. Estava descansado e não me incomodava de descer a rua até o Flórida Market. Disse eu a Ted. É! Que babaca você é, Lachance! Vai, Gordi! Disse Chris. Vamos esperar você perto dos trilhos. Acho melhor vocês não irem embora sem mim, eu disse. Verne riu. Ir sem você é como tomar slits em vez de Budweiser, Gordi. Ah, cala a boca! Todos cantaram juntos. Não calhe, ninguém me manda, senão eu me irrito e quando olho para você eu vomito. Aí a tua mãe vai lá e lambe, disse eu. E me mandei dali fazendo um gesto para eles por cima do ombro quando estava longe. Nunca mais tive amigos como os que tinha aos doze anos. Meu Deus! E você? Doze. Cada macaco no seu galho, dizem hoje em dia. E é um barato isso. Então, se eu falar a palavra verão para você, você terá um conjunto de imagens pessoais e particulares que são totalmente diferentes das minhas. Isso é interessante, mas para mim, verão sempre significará descer correndo a rua até o Florida Market com as moedas tirantando nos bolsos. Quarenta graus de temperatura, os pés calçados com keds. A palavra evoca a imagem dos trilhos da G, S e W, M unindo-se num ponto em perspectiva no horizonte com um brilho tão intenso ao sol que, quando eu fechava os olhos, ainda podia vê-los no escuro, só que azuis em vez de brancos. Mas houve mais em relação àquele verão do que nossa viagem até o outro lado do rio para procurar Ray Brower, embora isso permaneça como o mais forte. Sons dos Fleetwood cantando Come a Suft to Me, Robin Luke cantando Suzy Darling e Little Anthony estourando no vocal com I Ran All The Way Home. Todos eram sucessos naquele verão de 1960? Sim e não. A maioria sim. Nas longas noites azuladas em que o rock and roll da WLAM misturava-se com o bezebó noturno da WCOU, o tempo mudava. Acho que tudo era 1960 e aquele verão continuou por um espaço de anos, mantido magicamente intacto, num emalhado de sons. O doce zumbido dos grilos, o barulho de metralhadora das cartas de barralho, presas nos alos da bicicleta de algum menino que pedalava até em casa para o jantar mais tardio, a voz texana de Buck Knox cantando Come along and be my party doll and I'll make love to you, oh you e a voz do locutor de beisebol misturando-se com a música e com o cheiro da grama fresca cortada. A contagem está 3 a 2 agora. Whitney Ford inclina-se para a frente. Ultrapassou o sinal. Agora conseguiu. Ford faz uma pausa. Atira a bola para o batedor. E agora? Williams pega. Adeus. Red Sox vence por 3 a 1. Ted Williams ainda jogava no Red Sox em 1960? Pode ter certeza que sim. Lembro claramente. O beisebol tornara-se importante para mim nos últimos anos, desde que tivera que encarar a realidade de que os jogadores de beisebol eram de carne e osso como eu. Essa conscientização aconteceu quando Roy Campanella capotou de carro e os jornais anunciavam manchetes fatais na primeira página. Sua carreira estava arruinada. Viveria o resto da vida numa cadeira de rodas. Aquilo voltou à minha lembrança como um golpe surto quando sentei minha máquina de escrever há dois anos certa manhã. Então liguei o rádio e ouvi que Turman Munson tinha morrido tentando aterrissar de avião. Havia filmes para ver no Gen que há muito foi demolido. Filmes de ficção científica como Gog com Richard Egan. Filmes de Faroeste com Ald Morphy. Ted via todos os filmes de Ald Morphy pelo menos três vezes. Acreditava que Morphy era quase um deus. E filmes de guerra com John Wayne. Havia jogos e refeições engolidas às pressas, grama para cortar, locais para onde correr, muros para jogar moedas, pessoas para bater nas costas. E agora estou sentado aqui tentando olhar através de um teclado IBM e ver aquela época, tentando lembrar o melhor e o pior daquele verão marrom e verde. E posso quase sentir o garoto magro e com cascas de feridas, ainda enterrado nesse corpo desenvolvido e ouvir aqueles sons. Entretanto, a mais forte lembrança daquele tempo é Gordon Lachance descendo a rua, correndo em direção ao Florida Market, com dinheiro trocado no bolso e suor nas costas. Pedi um quilo de hambúrguer e comprei pão, quatro garrafas de coca e um abridor de dois cents para abri-las. O dono, um homem chamado George Doce, pegou a carne, debruçou-se sobre a caixa registradora, uma das mãos apoiadas no balcão perto do vidro de ovos cozidos, um palito entre os dentes, sua enorme barriga redonda de urso enchendo a camiseta branca como uma vela ao vento forte. Ficou parado ali enquanto eu fazia as compras, certificando-se de que eu não tentava roubar nada. Não deu uma palavra até pesar o hambúrguer. Conheço você. Você é o irmão de Danny Lachance, não é? O palito moveu-se de um canto ao outro de sua boca como que sobre rolamentos. Colocou a mão embaixo da caixa, pegou uma garrafa de soda e bebeu até o fim sem parar. Sim, senhor. Mas Danny, ele... É, sei. É uma coisa triste, garoto. A Bíblia diz, no meio da vida estamos na morte. Sabia disso? Hein? Perdi um irmão na Coreia. Você parece muito com o Danny, hein? É o Danny cuspido e escarrado. As pessoas lhe dizem isso? Sim, senhor. Às vezes. Respondi. Lembro do ano em que ele foi campeão. Jogava no meio. Como ele corria. Meu Deus do céu. Você provavelmente é novo demais para lembrar. Olhava sobre minha cabeça para além da porta da grade para o calor sufocante como se estivesse tendo uma linda visão do meu irmão. Lembro, senhor do céu. Lembro, sim. O que, meu filho? Seus olhos ainda estavam distantes com as lembranças. O palito tremia um pouco entre seus dentes. O senhor está com o dedo na balança. O quê? Olhou para baixo atônito onde seu dedão pressionava firmemente o esmalte branco. Se não tivesse me afastado um pouco dele quando começou a falar de Dennis, não teria visto. Ah, é. Hum. Acho que comecei a pensar em seu irmão. Deus o tenha. Jorge do C fez o sinal da cruz. Quando tirou o dedo da balança, a agulha desceu 150 gramas. Colocou um pouco mais de carne e depois fez um embrulho com o papel branco de açougueira. Muito bem. Disse, mordendo o palito. Vejamos o que tem aqui. Um quilo de hambúrguer, R$ 1,44. Pães de hambúrguer, R$ 0,27. Quatro cocas, R$ 0,40. Um abridor, R$ 0,200. Dá, somou, uma sacola em que ia colocar as coisas. Como se precisasse fazer isso. R$ 2,29. R$ 13, disse eu. Olhou para mim, erguendo a cabeça lentamente e franzindo um pouco a testa. Hein? R$ 2,13. O senhor somou errado. Garoto, você está... O senhor somou errado, eu insisti. Primeiro o senhor coloca o dedo na balança. Depois cobre errado. Eu ia comprar mais alguma coisa, mas acho que não vou mais. Resistentes, sem hesitar em cima do balcão em frente a ele. Ele olhou para o dinheiro e depois para mim. Sua testa agora estava bastante franzida, as linhas do rosto parecendo fissuras. O que você pensa que é, garoto? Disse ele em voz baixa, ameaçadoramente confidencial. Algum espertinho? Não, senhor, disse eu. Mas o senhor não vai me enganar e ficar por isso mesmo. O que a sua mãe diria se soubesse que o senhor engana criancinhas? Enfiou as nossas coisas em sacola de papel com movimentos rápidos e inflexíveis, fazendo as garrafas de coca se chocarem. Empurrou a sacola para mim grosseiramente, sem se preocupar se eu ia deixá-la cair e quebrar todos os refrigerantes. Seu rosto moreno estava ruborizado e apático, esticado e não mais franzido. Muito bem, garoto. Aqui está. Agora você desapareça da minha loja. Se eu vir você de novo aqui, vou botá-lo para fora. Seu espertinho filho da mãe. Nunca mais volto aqui. Disse eu indo em direção à porta empurrando-a. À tarde quente, zumbi o sonolento lá fora, parecendo verde e marrom e cheio de uma luz lenciosa. Nem meus amigos. Acho que tenho mais de cinquenta. Seu irmão não era tão espertinho assim, gritou Jorge do C. — Foda-se! — gritei e corri feito um louco rua abaixo. Ouvi a porta da grade abrir como um tiro. E sua voz de boia me alcançara. — Se voltar aqui mais uma vez, eu te arrebento, seu marginal. Corri até passar o primeiro morro, apreensivo e rindo sozinho, meu coração batendo como uma alavanca dentro do peito. Depois diminuí para uma caminhada rápida, olhando para trás, por cima do ombro, a toda hora para ter certeza de que ele não vinha atrás de mim de carro ou coisa parecida. Não veio. E logo cheguei ao portão do depósito de lixo. Coloquei o saco dentro da camisa, subi o portão e pulei para o outro lado. Estava na metade da área do depósito quando vi algo de que não gostei. O buique 56 do vigia Milo Presman estava estacionado atrás do barraco de papel acautroado. Se Milo me visse, eu estaria perdido. Por enquanto não havia sinal nem dele, nem do abominável Chopper. Mas de repente, a cerca de correntes atrás do depósito pareceu muito longe. Senti que queria ter ido pelo outro lado, mas já estava muito adiantado para virar e voltar. Se Milo me visse pulando a cerca, estaria em dificuldades quando chegasse em casa, mas aquilo não me apavorava tanto quanto a ideia de Milo gritando para Chopper me pegar. Uma música apavorante de violino começou a tocar em minha cabeça. Continuava a colocar um pé depois do outro, tentando parecer natural, tentando dar a impressão de que meu lugar era ali, com um saco embaixo da camisa dirigindo a minha cerca entre o depósito e os trilhos do trem. Estava a 40 metros da cerca começando a pensar que tudo ia dar certo quando ouvi Milo gritar. Ei! Ei você! Garoto! Sai dessa cerca! Sai daí! O mais inteligente seria ter concordado com o cara e dado a volta, mas àquela altura estava tão nervoso que em vez de tomar a atitude inteligente, simplesmente saí correndo para a cerca com um grito apavorado. Meu tênis levantando poeira. Verne, Ted e Cris saíram de debaixo de uma vegetação do outro lado da cerca e espiaram ansiosos através de longos losangos de arame. Volte aqui! berrava Milo. Volte aqui! Eu mando meu cachorro atrás de você! Droga! Não achava que aquela voz era exatamente de bom senso e conciliação e corria ainda mais até a cerca, meus braços sacudindo vigorosamente para cima e para baixo, a sacola marrom da mercearia friccionando minha pele. Ted começou a dar sua risada idiota de escárnio. Ei! Como algum instrumento de palheta sendo tocado por um lunático. Anda, Gord, anda! gritava Verne. Milo gritava. Pega, Chopper! Pega aquele garoto! Joguei a sacola por cima da cerca e Verne empurrou Ted para o lado para pegá-la. Atrás de mim podia ouvir Chopper vindo, a terra tremendo, lançando fogo por uma das narinas e gelo pela outra, soltando gotas de enxofre de seus dentes trituradores. Dei um pulo para cima até a metade da cerca, gritando. Cheguei ao alto em menos de três segundos e simplesmente pulei. Nem pensei no que fazia. Em nenhum momento tanto rir. Seus óculos tinham caído. As lágrimas escorriam de seus olhos. Não o acertei por pouco e caí no aterro de barro à sua esquerda. No mesmo instante, Chopper alcançou a cerca atrás de mim e soltou um uivo de dor misturado com um desapontamento. Virei-me segurando os joelhos folado e lancei meu primeiro olhar para o famoso Chopper. E tive minha primeira lição de vasta diferença entre mito e realidade. Em vez de um monstro de olhos vermelhos e selvagens e dentes projetados como canos de um carro envenenado, estava olhando para um vira-lata de tamanho médio, preto e branco, totalmente comum. Ele latia e pulava inutilmente, subindo nas patas traseiras para tocar a cerca. Ted andava impertigado de um lado para o outro em frente à cerca, rodando os óculos como um maluco. Usava uma das mãos para isso e incitando Chopper. — Beija-me o traseiro, Chopper, convidava Ted, saliva voando de sua boca. — Beija-me o traseiro. Morde-se, homerta. Encostou as nádegas contra a cerca e Chopper fez o possível para corresponder ao pedido de Ted. Com todo o seu esforço, só conseguiu bater o focinho. Começou a latir sem parar, espumando. Ted ficava batendo o traseiro contra a cerca e Chopper investindo contra ela, sem conseguir nada, a não ser esfolar o focinho, que agora estava sangrando. Ted continuava a incitá-lo, chamando-o pelo nome horrível de Chopper. E Verne e Cris estavam deitados no aterro sem forças, de tanto rir, respirando com dificuldade. E lá veio Milo Presman, vestido com suas roupas manchadas de suor e um boné de beisebol do New York Giants, a boca aberta de ódio. — Ei, ei! gritava ele. — Meninos, vocês parem de implicar com esse cachorro, entenderam? — Parem já! — Morde, Chopper! gritava Ted, andando de um lado para o outro, do nosso lado da cerca, como um prussiano maluco, revistando suas tropas. — Vem, me pega, me pega! Chopper ficou louco. — Quero dizer de verdade. Corri em círculos, oivando, latindo e espumando as patas traseiras, levantando pequenos pedaços secos de terra. Dava umas três voltas, tomando coragem, acho, e jogava-se de encontro a cerca de segurança. Devia estar a uns 50 km por hora quando se jogava sem brincadeira. Pelo menos era isso que eu achava. A boca reganhada, mostrando os dentes e as orelhas voando como se tivesse uma hélice por perto. A cerca toda fazia um som baixo e musical quando o arame se esticava para trás de encontro às colunas. Era como uma nota de cítara. Chopper deu um latido sufocado, revirou os dois olhos e deu uma cambalhota no sentido contrário totalmente incrível, caindo de costas com um barulho surdo e levantando poeira à sua volta. Ficou deitado ali por um momento e depois saiu se arrastando com a língua caída para a esquerda. Com isso, Mila ficou quase louco de raiva. Seu rosto adquiriu uma tonalidade espantosamente roxa e escura. Até o couro cabeludo embaixo dos cabelos eriçados e curtos ficou roxo. Sentado na terra atordoado, os jeans rasgados nos dois joelhos, meu coração ainda batendo por ter escapado por pouco, achei que Mila parecia a versão humana de Chopper. Conheço você, você ferava Mila. Você é Ted do Champ. Conheço todos vocês. Vou matar vocês se ficarem mexidos com meu cachorro dessa maneira. Quero ver você tentar, gritava Ted de volta. Quero ver você subir essa cerca e me pegar, seu bunda mole. O quê? De que você me chamou? Bunda mole, gritava Ted, feliz. Bundão, bunda caída. Vem, vem. Ele pulava, as mãos apertadas, os olhos correndo por baixo do cabelo. Vai aprender a mandar esse cachorro estúpido pegar as pessoas. Vem, quero ver você tentar. Seu canalhazinho, naricudo, filho de um maluco. Vou fazer a sua mãe ir ao tribunal falar com o juiz sobre o que você fez com o meu cachorro. De que você me chamou? Perguntou Ted com a voz rouca. Pararam de pular. Seus olhos ficaram grandes e petrificados. Sua pele cor de chumbo. Milo chamara Ted de uma série de coisas, mas foi capaz de voltar atrás e repetir o nome que tocara seu ponto fraco sem problemas. Desde então, reparei como as pessoas têm inclinação para isso. Para encontrarem o ponto fraco lá no fundo e não apenas tocá-lo, mas martelá-lo. Seu pai é maluco, disse ele rindo. Maluco do hospital de veteranos. Mais louco que um rato preso no banheiro. Mais maluco que um bode com febre. Mais pirado que um gato de rabo comprido numa sala cheia de cadeiras de balanço. Maluco. Não é de admirar que você esteja agindo desse jeito, como um... Tua mãe come rato morto, gritava Ted. E se você chamar meu pai de maluco de novo, eu te mato, seu filho da puta. Maluco, disse Milo presunçoso. Tinha encontrado o ponto fraco dele. Filho de um maluco, filho de um maluco, teu pai tem uns parafusos a menos, garoto. Verne e Cris estavam conseguindo parar com um ataque de riso, talvez se preparando para avaliar a seriedade da situação e tirar Ted dali. Mas quando Ted disse a Milo que a mãe dele come a rato morto, voltaram a rir, deitados, rolando de um lado para o outro, batendo com os pés no chão e segurando a barriga. Chega, dizia Cris sem forças. Chega, por favor. Chega, juro por Deus que vou estourar. Schulte andava em círculos, atordoado atrás de Milo. Parecia o perdedor dez segundos depois de o juiz dar por encerrada a partida e declarar nocaute técnico. Enquanto isso, Ted e Milo continuavam a discussão sobre o pai de Ted, com os narizes colados na cerca de arame que o separava e na qual Milo não tinha condições de subir por ser muito velho e gordo. Não diga mais nada sobre meu pai. Meu pai participou do desembarque na Normandia, seu babaca filho da puta. É? Muito bem. E onde ele está agora, seu monte de merda de quatro olhos? Em Togos, porque é pirado. Piradão, doidinho da Silva. Tudo bem. Chega, disse Ted. Isso mesmo. Chega. Vou te matar. Jogou-se na cerca e começou a subir. Suba e tente, seu canalha amagricela. Milo ficou parado, rindo e esperando. Não, gritei. Levantei-me, agarrei Ted pelos fundidos largos da calça jeans e arranquei o da cerca. Nós dois nos desequilibramos e caímos, ele por cima. Amassou meu saco com força e eu gemi. Nada dói mais que te amassar em um saco, sabia? Mas eu continuava com os braços em volta da cintura de Ted. Deixa eu subir, soluçava Ted, torcendo-se nos meus braços. Deixa eu subir, Gord. Ninguém fala do meu pai. Deixa eu subir, porra. Deixa eu subir. É tudo o que ele quer, gritei em seu ouvido. Ele quer te pegar, te bater e depois te levar para a polícia. Hã? Ted virou o pescoço para me olhar, o rosto atordoado. Não adianta falar nada, garoto, mas dele sozinho. Claro, disse eu. Só que você pesa mais de cem quilos. Cem quilos a mais do que ele, inclusive. Conheço você também, Milo falou, ameaçadoramente. Seu nome é Latience, apontou para Verne e Chris, que estavam finalmente se levantando, ainda ofegantes de tanto rir. E aqueles são Chris Chambers e um dos estúpidos irmãos, Técio. O pai de vocês todos vão receber um telefoneão meu, menos o maluco do Togos. Vocês vão todos para o reformatório, seus delinquentes. Ficou parado com as mãos sardentas esticadas, respirando com dificuldade, esperando que chorássemos ou pedíssemos desculpas. Ou talvez dessemos Ted para servir de alimento para Chopper. Chris formou um O com o dedão e o indicador e cuspiu por dentro dele. Verne fez hum e olhou para cima. Ted disse, vamos, corte. Vamos nos afastar desse babaca antes que eu vomite. Ah, você vai me pagar, seu desbocadozinho filho da mãe. Espera até eu te levar para a polícia. Ouvimos o que você disse sobre o pai dele, falei. Somos testemunhas e você tentou fazer aquele cachorro me morder. Isso é contra a lei. Milo parecia um pouco apreensivo. Você estava invadindo a área. Estava a droga nenhuma. O depósito é um lugar público. Você pulou a cerca. Claro, depois que você colocou o cachorro atrás de mim, disse eu, torcendo para Milo não lembrar que eu também tinha pulado o portão para entrar. O que você acha que eu ia fazer? Ficar parado e deixar ele me estraçalhar em meus pedaços? Vamos, pessoal. Vamos embora. O lugar aqui está fedendo muito. Reformatório, prometeu Milo com voz rouca e trêmula. Reformatório para vocês, espertinhos. Não vejo a hora de contar para a polícia que você chamou um veterano de guerra de maluco, gritou Chris por cima do ombro à medida que nos afastávamos. O que o senhor fez na guerra, senhor Presman? Não era sua conta, gritou estridente. Vocês machucaram o meu cachorro. Põe ele no carro e leva para o veterinário, murmurou Verne. E então já estávamos subindo novamente à margem da estrada de ferro. Voltem aqui, gritou Milo, mas sua voz estava mais fraca e ele parecia estar perdendo o interesse. Ted fez um gesto para ele quando nos afastamos. Olhei para trás por sobre o ombro ao chegarmos no alto da barragemagem. Um homem grande com um boné de beisebol ou o cachorro sentado ao seu lado. Seus dedos estavam presos dentro dos losângulos de arame quando gritou para nós e, de repente, senti muita pena dele. Parecia o maior bebezão do mundo, trancado por engano no pátio de recreio, gritando para alguém tirá-lo dali. Continuou gritando mais um pouco e depois ou desistiu ou sua raiva passou. Naquele dia, não se ouviu mais falar de Milo Presman e Chopper. 13. Conversamos um pouco. Conversamos num tom solene que, na verdade, soou meio forçado sobre como tínhamos mostrado aquele idiota do Milo Presman que não éramos apenas mais um bando de imbecis. Contei que o cara do Florida Market quisera nos enganar e caímos num silêncio cheio de desalento, pensando no ocorrido. Quanto a mim, achava que talvez aquele negócio de mau agouro tivesse mesmo um fundo de verdade. As coisas não poderiam estar piores. Na verdade, pensava eu, teria sido melhor continuar tocando a vida e poupar meus pais da dor de ter um filho no cemitério de Castleville e outro no reformatório de meninos de Wimbled. Não tinha dúvidas de que Milo iria à polícia assim que a questão de o depósito estar fechado à hora do incidente surgisse em sua cabeça dura. Quando isso acontecesse, ele perceberia que eu realmente o tinha invadido. Fosse aquele um lugar público ou não, provavelmente aquilo lhe dava todo o direito do mundo de mandar o seu cachorro estúpido me morder. E embora Chopper não fosse o monstro que se dizia, com certeza rasgaria os fundílios do meu jeans se eu não tivesse ganhado a corrida até a cerca. Tudo aquilo colocava uma grande mancha escura no dia. E havia outra ideia sombria martelando na minha cabeça. A ideia de que, afinal de contas, aquilo não era nenhuma brincadeira e merecíamos a má sorte. Talvez fosse até Deus nos avisando para irmos para casa. Afinal, o que íamos fazer? Olhar um garoto que tinha sido esmagado por um trem de carga? Mas estávamos fazendo isso e nenhum de nós queria parar. Tínhamos quase atingido a ponte de cavaletes que levava os trilhos por cima do rio quando o tédio começou a chorar. Foi como se uma grande onda interior tivesse rompido um conjunto muito bem construído de diques mentais. Não é besteira. Foi assim de repente com a maior violência. Os soluços faziam-no curvar-se como se estivesse levando socos e pareceu estar liberando muitas coisas acumuladas. Suas mãos iam do estômago aos pedaços de pele mutilados que eram o restante de suas orelhas enquanto isso continuava num choro violento e intenso. Nenhum de nós sabia o que fazer. Não era o tipo de choro de alguém que se machucou numa brincadeira ou caiu da bicicleta na praça. Não havia nada fisicamente errado com ele. Afastamos-nos um pouco e ficamos olhando-o as mãos nos bolsos. Ei, cara, disse Verne numa voz muito delicada. Cris e eu olhamos para Verne esperançosos. Ei, cara, era sempre um bom começo. Mas Verne não conseguiu continuar. Ted inclinou-se sobre os dormentes e colocou uma das mãos nos olhos. Agora parecia que estava fazendo a saudação a Allah. Salam, salam, como diz Popeye. Só que não era engraçado. Finalmente, quando a intensidade do choro diminuiu um pouco, foi Cris quem se aproximou dele. Era o cara mais valente de nossa turma. Talvez mais que Jamie Gallant. Achava eu particularmente. Mas era também o que melhor conseguia acalmar as coisas. Tinha jeito para fazer aquilo. Jaú tinha visto sentar-se perto de um garotinho com os joelhos arranhados. Um garotinho que ele nem conhecia. E começaram a fazê-lo falar sobre alguma coisa. O circo que viria para a cidade ou um programa infantil da TV. Até que o garotinho esquecia que estava machucado. Cris era bom naquilo. Era tão valente que tinha que ser bom naquilo. Escute, Ted. Você vai ligar para o que um monte de merda como ele disse do seu pai? Hein? É isso aí, cara. Isso não muda nada. Muda? O que um monte de merda como ele diz do seu pai? Hein? Hein? Muda? Ted balançou a cabeça violentamente. Não mudava nada. Mas ouvir aquilo à luz do dia, uma coisa sobre a qual deve ter ficado pensando continuamente nas noites em que não conseguia dormir olhando à luz do canto da vidraça. Uma coisa que tentava compreender a sua maneira lenta e desalentada até ela aparecer sagrada e de repente perceber que todos simplesmente desprezavam seu pai por ser maluco. Aquilo abalara. Mas não mudava nada. Nada. Ele participou do desembarque na Normandia do mesmo jeito, não foi? Disse Cris. Segurou uma das mãos suadas e encardidas de Ted e deu-lhe leves tapinhas. Ted assentiu vigorosamente, chorando. Seu nariz estava escorrendo. Você acha que aquele monte de merda esteve na Normandia? Ted balançou a cabeça violentamente. — Não. — Você acha que o cara te conhece? — Não. — Não. — Mas... — Ou o seu pai. — Irão dos companheiros do seu pai? — Não. — Irado. Horrorizado. Pensando. O peito de Ted estufou-se e mais soluço saíram. Tinha tirado o cabelo de cima das orelhas e eu pude ver o botão redondo de plástico marrom do aparelho de surdez dentro da direita. A forma do aparelho fazia mais sentido do que a forma de sua orelha, se você entende o que eu quero dizer. Cris disse calmamente. — Falar é fácil. Ted balançou a cabeça concordando sem olhar para cima. — E o que quer que tenha acontecido entre você e seu pai? As palavras não podem mudar isso. A cabeça de Ted balançou sem definição. Incerto se isso era verdade. Alguém havia redefinido sua dor e redefinido em termos chocantemente comuns. Aquilo teria maluco que ser examinado piradão mais tarde, profundamente, nas longas noites de insônia. Cris o consolava. — Ele estava te provocando, cara. Disse ele em cadências suaves que eram quase uma cantiga. Ele estava tentando te provocar para você pular a droga daquela cerca, entendeu? Não precisa ficar nervoso. Não precisa. Ele não sabe nada sobre o seu pai. Só sabe as coisas que ouviu dos bêbados no Meryl Tiger. Ele é um merda, cara. Está bem? Ted? Bem? Está tudo bem, Ted? O choro de Ted diminuiu e ele apenas fungava. Limpou os olhos, deixando dois anéis de fuligem em volta deles e sentou-se direito. — Estou legal — disse ele. E o som de sua própria voz pareceu convencê-lo. — Estou legal. Levantou-se e colocou de novo os óculos, cobrindo o rosto nu. Sorriu ligeiramente e passou o braço despido no lábio superior para limpar o catarro. — Choradeira boba, né? — Não, cara — disse velho embaraçado. — Se alguém começasse a falar do meu pai... — Você matava — completou o Ted na hora, quase com arrogância. Enfiava o pau. — Certo, Cris? — Certo — disse Cris amavelmente e bateu nas costas de Ted. — Certo, Gord? — Totalmente — disse eu, pensando como o Ted podia se importar tanto com o pai que praticamente o matara. E como eu podia, de certa forma, não dar a mínima bola para o meu pai, que, pelo que eu me lembrasse, não encostava a mão desde os três anos de idade quando peguei desodorante embaixo da pia e comecei a comer. Andamos mais de 200 metros ao lado da linha do trem e Ted disse numa voz mais calma. — Ei, desculpa se eu estraguei a diversão de vocês. Acho que aquilo lá na cerca foi a maior estupidez. — Não tenho certeza se eu quero que seja uma diversão. Disse Verne de repente. Cris olhou para ele. — Você está querendo dizer que quer voltar? — Não, não. O rosto de Verne contraiu-se com o pensamento. Mas ele ver um garoto morto, isso não devia ser motivo de festa. — Quer dizer... Bom... Olhou para nós, meio confuso. — Quer dizer, eu podia ficar um pouco com medo. Não sei se vocês estão entendendo. Ninguém disse nada e Verne continuou. — Olha, às vezes eu tenho pesadelos. Lembram quando Danny Naughton deixou aquela pilha de revistas em quadrinhos antigas? Aquelas como vampiro e gente sendo esquartejada. Dessas coisas. Vocês lembram? Caramba, eu acordava no meio da noite sonhando com um cara enforcado no meio da casa, com a cara verde. Qualquer coisa assim. E parecia que tinha alguma coisa embaixo da cama. Se eu olhasse, ia me pegar. Nós todos começamos a balançar a cabeça. Sabíamos como eram aquelas coisas. No entanto, eu não teria rido na ocasião se alguém me dissesse que um dia, não muito distante, estaria faturando um milhão de dólares com todos esses medos infantis e suores noturnos. E eu não vou ter coragem de falar nada, porque a droga do meu irmão... Sabe? Billy... Ele ia espalhar para todo mundo. Sacudiu os ombros, lastimoso. Por isso que eu tenho medo de olhar o garoto. Porque se ele estiver muito horrível, engolim seco e olhei para a Cris. Ele olhava sério para a Verne e balançava a cabeça para que continuasse. Se ele estiver muito horrível, resumiu Verne, vou ter pesadeiros com ele e acordar achando que ele está embaixo da minha cama tudo cortado de cima... Sei lá, em cima de uma poça de sangue. Como eles mostram naqueles programas de TV? Só olhos e cabelos. Mas andando, entendeu? Andando. Sabe? Pronto para me agarrar. Meu Deus, disse Ted com a voz abafada. Que merda de história para dormir. Ah, não posso fazer nada, disse Verne num tom defensivo. Mas sinto que a gente tem que ver, mesmo tendo pesadelos. A gente tem, mas acho que não devia ser nenhuma diversão. É, concordou Cris suavemente. Acho que não. Vocês não vão contar para ninguém, vão? Verne falou num tom de súplica. Não, estou falando dos pesadelos. Isso todo mundo tem. Estou falando de acordar achando que tem alguma coisa embaixo da cama. É muito bobo. Todos dissemos que não e um silêncio pesado caiu sobre nós novamente. Eram apenas 14h45, mas parecia bem mais tarde. Estava muito quente e muita coisa tinha acontecido. Ainda não estávamos nem dentro de Harlow. Teríamos que apreciar o passo se quiséssemos realmente adiantar alguns quilômetros antes de escurecer. Passamos por um cruzamento da estrada de ferro e por um aviso num poste comprido e enferrujado e todos nós tentamos tirar cinzas da placa de aço no topo, mas ninguém alcançou. Por volta das 15h30 chegamos ao rio Castle e a ponte de cavaletes da GS e WM que o cruzavam. 14. O rio tinha mais de 100 metros de largura naquele ponto em 1960. Voltei várias vezes para olhá-lo desde aquela vez e achei que ele diminuiu bastante até hoje. Estão sempre mexendo com o rio, tentando fazê-lo funcionar melhor para os moinhos e já fizeram tantas represas que ele já está muito bem dominado. Mas naquela época havia apenas três represas ao longo do rio que cortava todo o estado de New Hampshire e metade do Maine também. O Castle era ainda quase todo livre naquela época e a cada três primaveras ele transbordava e cobria a rota 136 na direção de Harlow ou Danvers ou ambas. Agora, no final do verão, mais seco que o ocidente do Maine já vira desde a depressão, ele ainda era largo. Do lado de Castle Rock em que estávamos, a densa floresta do lado de Harlow dava a impressão de que era um país totalmente diferente. Os pinheiros e esprússes ficavam azulados sobre a bruma do calor da tarde. Os trilhos subiam 15 metros por cima do rio, apoiados num suporte de estacas de madeira e vigas cruzadas. A água era tão rasa que você podia olhar para baixo e ver os tampões de cimento que haviam sido plantados 3 metros abaixo do leito do rio para sustentar a ponte. A ponte em si era bem chamativa. Os trilhos corriam por sobre uma longa e estreita plataforma de madeira. Havia uma abertura de 10 centímetros entre cada par de vigas por onde se podia ver o rio lá embaixo. Dos lados não havia mais de 50 centímetros entre os trilhos e a beirada da ponte. Se um trem viesse, talvez houvesse espaço suficiente para não ser esmagado, mas o vento produzido por um trem de carga correndo livre e desimpedido com certeza varreria você, olhando a ponte sentimos o medo de começar a atravessá-la. E ele, esse medo, começou a apertar nossos estômagos e misturando-se estranhamente com ele a excitação de uma grande audácia, realmente grande, uma coisa da qual você podia se orgulhar durante muito tempo depois que voltasse para casa. Se voltasse. Aquela estranha luz brilhava de novo nos olhos de Ted e achei que ele não estava vendo a ponte, mas uma longa praia de areias brancas, mil tanques encalhados, sob as ondas espumantes, dez mil soldados ocupando a praia, as botas de combate deixando marcas na areia. Estavam pulando os arames farpados, jogando granadas nas trincheiras, destruindo as casamatas para metralhadoras. Estávamos em pé ao lado dos trilhos, onde as cinzas desciam na direção da margem do rio, o lugar onde acabava a barragem e começava a ponte. Olhando para baixo, eu via onde a descida começava a ficar mais íngreme. As cinzas davam vez a arbustos disformes e fortes e lajes de pedras cinzentas. Mais abaixo, havia alguns abetos atrofiados com as raízes expostas contorcendo-se para fora das fissuras na laje de pedra. Pareciam estar olhando para seus pobres reflexos na água corrente. Nesse ponto, o rio Castle era realmente muito limpo. Pelo menos assim parecia. Em Castle Rock, ele estava entrando no cinturão de moinhos têxteis do Mene. Mas não havia peixes pulando, embora se conseguisse ver o fundo. Tinha-se que subir mais dezesseis quilômetros na direção de New Hampshire para vê-los no Castle. Ali não havia. E, ao longo da margem, via-se colares de espuma surgem em volta de algumas pedras. A espuma tinha cor de marfim velho. E, esse colar de espumas ficava totalmente em volta dessas pedras. O cheiro também não era especialmente agradável. Lembrava um cesto de roupa suja, cheio de toalhas mofadas. As libélulas reuniam-se na superfície da água e depositavam seus ovos impunemente. Não havia trutas para comê-las. Não havia nada, nem peixinhos prateados. Era uma droga. — Cara! disse Cris em voz baixa. — Vamos! disse Ted daquele seu jeito brusco e arrogante. — Vamos embora! Estava começando a afastar-se, andando na plataforma entre os trilhos brilhantes. — Vem cá! disse velho e apreensivo. — Algum de vocês sabe quando passa o próximo trem? — Todos nós temos de ombros. — Tem a ponte da Rota 136, sugeri. — Ei! — Espera aí! Dá um tempo! gritou Ted. — Quer dizer que vamos ter que andar oito quilômetros rio abaixo deste lado e depois mais oito rio acima do outro lado? Vamos chegar quando estiver escuro. Se usarmos essa ponte podemos ir ao mesmo lugar em dez minutos. — Mas se um trem vier não tem espaço para fugir, disse verme. Ele não estava olhando para Ted. Estava olhando para baixo, para o rio veloz e delicado. — Dane-se! disse Ted indignado. Ele pulou e ficou segurando um dos suportes de madeira entre os trilhos. Não estava muito alto. Seu tênis estava quase tocando o solo, mas pensar em fazer a mesma coisa no meio do rio com uma altura de 15 metros, até lá embaixo e um trem berrando acima de minha cabeça e provavelmente soltando faíscas quentes no meu cabelo e atrás do meu pescoço, nada disso realmente me encantava muito. — Estão vendo como é fácil? disse Ted. Pulou para o chão, bateu as mãos e subiu de novo para a ponte. — Você está me dizendo que vai ficar pendurado assim se for um trem de carga enorme? — Você é covarde? gritou Ted. — Não, só estou perguntando o que você ia fazer, disse Chris indo. — Calma, cara. — Dê a volta se você quiser, esbravejou Ted. — Quem está ligando? Eu espero você. Vou tirar um cochilo. — Um trem já passou, disse o relutante. Provavelmente só deve ter mais um. Não deve ter mais de dois trens por dia que passem por Harrow. — Olhem isso. Chutei um mato nascendo entre os tormentos com um pé. Não havia mato entre os trilhos entre Castle Rock e Levinstone. — Olha aí. Estão vendo? disse Ted triunfante. — Mas mesmo assim existe uma possibilidade. Acrescentei. — É, concordou Chris. Estava olhando para mim. Seus olhos brilhavam. — Você vai lá, Chance? — Vai você primeiro. — Está bem, disse Chris. Abriu bem os olhos para Ted e Verne perceberem. — Tem algum frouxo aqui? — Não, gritou Ted. Verne limpou a garganta, resmungou, limpou de novo e disse não, numa voz bem fraca. Deu um sorriso curto e aflito. — Muito bem, disse Chris. Mas hesitamos por um tempo. Até mesmo Ted, que olhava curiosamente de um lado para o outro dos trilhos, ajoelhei-me e segurei um dos trilhos de aço com firmeza em minhas mãos, sem pensar que podia empolar a minha pele de tão quente. O trilho estava mútuo. — Tudo bem, disse eu. E, quando disse isso, alguém deu um salto com vara dentro do meu estômago, colocou a vara no meu saco e acabou montado no meu coração. Foi a sensação que eu tive. Entramos na ponte em fila indiana. Chris na frente, depois Ted, depois Verne e eu no final. Andávamos sobre os dormentes da plataforma entre os trilhos e tínhamos que olhar para os pés, tendo medo de altura ou não. Um passo em falso e você caía, sentado, com um dormente bem no meio das pernas e provavelmente um tornozelo quebrado para completar. A barragem estava abaixo de mim e, cada passo à frente, parecia selar mais nossa decisão e fazê-la parecer mais estupidamente suicida. Parei para olhar para cima quando vi as pedras darem vez à água muito abaixo de mim. Chris e Ted estavam bem na frente, quase no meio e Verne andava cambaleando atrás deles, olhando fixamente com cuidado para os pés. Parecia uma velha senhora sobre pernas de pau tentando andar, a cabeça abaixada, as costas curvadas, os braços esticados para manter o equilíbrio. Olhei para trás, por cima do ombro, longe demais. Agora tinha que continuar. E não só porque um tremco de a vir. Se eu voltasse, seria um frouxo para o resto da vida. Então continuei a andar, depois de olhar para baixo para a série interminável de dormentes por um tempo, avistando a água correndo entre cada par. Comecei a me sentir tonto e desorientado. Cada vez que abaixava um pé, parte do meu cérebro me assegurava que ia mergulhar no espaço, embora eu soubesse que não. Fiquei perfeitamente consciente dos barulhos dentro e fora de mim, como uma orquestra maluca afinando os instrumentos para começar a tocar, as batidas contínuas do meu coração reverberando nos meus ouvidos como um tambor sendo tocado com pincéis, o estalar dos tendões, como as cordas de um violino que foi afinado muito alto, o sussurrar constante do rio, o zumbido de um gafanhoto cavando a cascadura de uma árvore, o cantar monótono de um canário em algum lugar distante um cachorro latindo, choper talvez. O cheiro de umidade do rio estava forte, os longos músculos de minhas coxas tremiam. Ficava pensando como teria sido mais seguro, provavelmente mais rápido também, se tivesse me ajoelhado e ido engatinhando. Mas não ia fazer aquilo, nenhum de nós iria. Se as matineias do Gen nos haviam ensinado alguma coisa, era que só os perdedores engatinham. Era um dos dogmas do evangelho segundo Hollywood, os caras bons andam firme. E, se seus tendões estão estalando como cordas de um violino super afinado por causa da adrenalina correndo no seu corpo, e se os músculos de suas coxas estão tremendo pela mesma razão, paciência. Tive que parar no meio da ponte e olhar para o céu um pouco, a sensação de tontura piorara. Vi fantasmas de dormentes iam flutuar na minha frente. Então, foram desaparecendo e comecei a me sentir bem de novo. Olhei para a frente e vi que quase alcançaram a verne, que se arrastava, pior do que nunca. Cris e Ted estavam quase do outro lado. Embora desde aquela época eu já tenha escrito sete livros sobre pessoas que podem fazer coisas estranhas como ler a mente e prever o futuro, foi naquela vez que tive minha primeira e última premonição. Tenho certeza de que foi isso, ou então de que outro modo poderia explicar. Abaixei-me e segurei o trilho à minha esquerda. Tremeu em minha mão. Tremeia tanto que parecia que eu segurava um monte de cobras metálicas venenosas. Já ouviram dizer minhas tripas viraram água? Sei o que a expressão significa. Exatamente o que significa. Talvez seja a expressão mais precisa já inventada. Já tinha sentido medo, muito medo, mas nunca como daquela vez, segurando aquele trilho vivo e quente. Por um momento pareceu que todo o meu organismo da garganta para baixo ficou flácido e desfalecido. Um fino fio de urina desceu incontrolavelmente por uma das coxas. Minha boca abriu. Não fui eu que abri. Ela abriu sozinha. O maxilar caiu como se de repente tivessem tirado as dobradiças de uma porta de alçapão. Minha língua colou no céu da boca, me sufocando. Todos os meus músculos ficaram presos. Isso foi o pior. Meu organismo ficou flácido, mas meus músculos ficaram terrivelmente travados e eu não conseguia me mexer. Foi apenas um minuto, mas parecia uma eternidade. Todas as sensações se intensificaram, como se uma onda repentina de energia tivesse ocorrido na corrente elétrica do meu cérebro, elevando tudo de 110 para 220 volts. Pude ouvir um avião passando em algum lugar bem perto e tive tempo de desejar que eu estivesse dentro dele, sentado perto da janela, com uma coca nas mãos e olhando distraídamente o curso brilhante de um rio do qual eu não sabia o nome. Via todas as lascas e estrias dos dormentes sobre os quais estava agachado e, pelo canto do olho, podia ver o trilho que eu estava segurando brilhando insensatamente. A vibração daquele trilho entrava tão forte na minha mão que, quando atirei, ainda estava vibrando, as extremidades dos nervos pulando sem parar, formigando como as mãos ou os pés formigam quando o sangue começa a correr depois que se dormiu em cima deles. Senti o gosto da minha saliva que de repente ficou elétrica, ácida e grossa e coagulou nas minhas gengivas. E o pior, mais terrível de tudo, é que eu não conseguia ouvir o trem ainda. Não sabia se estava vindo da frente ou de trás ou se estava perto. Era invisível e não dava sinal a não ser pelos trilhos que tremiam. Só aquilo anunciava sua chegada iminente. A imagem de Ray Brower terrivelmente esmagado e jogado numa vala qualquer como um saco rasgado de roupa suja passou na frente de meus olhos. Iríamos nos juntar a ele. Pelo menos Verne e eu. Ou pelo menos eu. Tínhamos nos convidado para nossos próprios funerais. O último pensamento cortou o choque e eu me levantei. Provavelmente eu estava parecendo um boneco de caixa de surpresas para quem olhasse. Mas eu me sentia como um garoto em câmera lenta embaixo d'água não subindo um metro e meio de ar mas um metro e meio de água. Devagar, movendo-me com terrível languidez enquanto ia abrindo o caminho na água com dificuldade. Mas finalmente atingi a superfície. Gritei. O trem! O final do choque me abandonou e comecei a correr. A cabeça de Verne virou por cima do ombro. O espanto que deformou seu rosto foi quase comicamente exagerado. Tão grande quanto as letras de um livro infantil. Viu que eu começara a correr desajeitado e com dificuldades pulando de um dormente para o outro e viu que eu não estava brincando. Começou a correr também. Lá na frente vi Cris saindo da ponte e pisando em terra firme e de repente odiei-o com todas as minhas forças. Estava salvo. Aquele idiota estava salvo. Viu cair de joelhos e segurar um trilho. Meu pé esquerdo quase caiu no vão. Levantei os braços meus olhos quentes como o rolamento de alguma máquina. Consegui o equilíbrio e continuei a correr. Agora estava bem atrás de Verne. Tínhamos passado da metade e pela primeira vez ouviu o trem. Estava vindo de trás do lado de Castle Rock. Era um zumbido baixo que começou a aumentar ligeiramente e passou a um rugido. O barulho sinistro das grandes rodas encaixadas correndo pesadamente sobre os trilhos. Ai merda! gritava Verne. Corre seu floxo! gritava eu e bati-lhe nas costas. Não posso! Vou cair! Mais rápido! Ai merda! Mas foi rápido. Mas foi rápido. Bem mais rápido. Um espantário desajeitado com as costas nuas e queimadas a gola da camisa voando e balançando abaixo de suas nárgas. Via o suor nos seus ombros descascados em pequenas gotas perfeitas escorrendo pelo cangote. Seus músculos se contraíam e relaxavam, contraíam e relaxavam, contraíam e relaxavam. Sua espinha tinha uma série de nós, cada nó com uma forma que ia aumentando. Via que esses nós iam crescendo quanto mais próximos estavam do pescoço. Ainda segurava-se os cobertores enrolados e eu os meus. Os pés de Verne batiam com um barulho surdo nos dormentes. Quase não conseguiu pisar em um. Tropeçou, os braços esticados para não perder o equilíbrio e eu empurrei-o para que continuasse. Gorde, não posso! Ai, que merda! Corre mais, babaca! Gritei. E estaria eu me divertindo? É. Eu avançava de alguma maneira peculiar e autodestrutiva que desde então só experimentei quando completa e literalmente bêbado. Guiava Verne Técio como um vaqueiro levando sua vaca para o mercado. E talvez ele também estivesse se divertindo com seu próprio medo da mesma maneira. Gritando como aquela mesma vaca, berrando e suando, seus quadris subindo e descendo como os foles de um ferreiro apressado, correndo desajeitadamente, tropeçando até. O barulho do trem estava muito alto agora, o motor fazendo um estrondo contínuo. O apito tocou quando ele cruzou o entroncamento no tínhamos parado para tirar as cinzas da placa. Eu já estava apavorado, quisesse ou não. Fiquei esperando a ponte começar a tremer sob meus pés. Quando aquilo acontecesse, o trem estaria bem atrás de nós. Mais rápido, Verne! Mais rápido! Oh, meu Deus, Gord! Oh, meu Deus, Gord! Oh, meu Deus! Oh, que merda! O apito do trem rasgou de repente o ar em mil pedaços como um sopro alto e longo, destroçando todos os seus sonhos e as coisas que você viu em filmes e revistas em quadrinhos, mostrando o que os heróis e covardes realmente ouvem na hora da morte. Uaaaa! Uaaaa! De repente, Cris estava embaixo de nós à direita e Ted atrás dele, a luz do sol refletindo arcos em seus óculos. Os dois tentavam dizer só uma palavra. Pulem! Mas o trem havia tirado todo o fôlego deles e não conseguiram emitir um único som. A ponte começou a tremer quando o trem passou. Pulamos. Verne caiu estatelado na terra e eu a seu lado, quase por cima dele. Não consegui ver o trem nem sei se o maquinista nos viu. Quando mencionei à Cris a possibilidade de não nos ter visto alguns dias depois, ele disse, Eles não apitam assim à toa, Gord. Mas acho que sim. Acho que ele pode ter apitado só por apitar. Naquela altura, esses detalhes não importavam muito. Coloquei as mãos nos ouvidos e baixei a cabeça sobre a terra quente quando o trem passou. O guincho de metal contra metal, o impacto do vento sobre nós, não sentia vontade de olhar. Era grande, mas não olhei. Antes de ter cruzado a ponte, sentia a mão quente no meu pescoço e sabia que era de Cris. Quando tinha sumido, quando tive certeza que tinha sumido, erguei a cabeça como um soldado na trincheira depois de um longo dia. Verne ainda estava estatelado na areia, tremendo. Cris estava sentado de pernas cruzadas entre nós, uma das mãos sobre o pescoço suado de Verne e a outra ainda sobre o meu. Quando Verne finalmente sentou, tremendo e lambendo os lábios compulsivamente, Cris disse, O que vocês acham de tomarmos aquela Coca-Cola? Alguém me acompanha? Concordamos que seria uma boa ideia. Cerca de trezentos metros adiante, do lado do Harrow, os trilhos penetravam diretamente na floresta. A região densamente arborizada seguia em declive até uma área pantanosa. Era cheia de mosquitos do tamanho de aviões, mas estava fresco, abençoadamente fresco. Sentamos-nos à sombra para tomar nossa Coca. Verne e eu colocamos nossas camisas sobre os ombros por causa dos insetos, mas Cris e Ted estavam nus da cintura para cima, parecendo calmos e recompostos, como esquinos no miglu. Estávamos ali, não havia cinco minutos, quando Verne teve que ir para o meio dos arbustos se aliviar, o que foi o motivo de muitas brincadeiras quando voltou. Ficou com muito medo do trem, Verne? Não, disse Verne. Eu ia fazer cocô mesmo antes de atravessar. Já estava com vontade. Verne, gritavam Cris e Ted em coro. Verdade, caras, mesmo. Então você não se incomoda se a gente examinar seu fundilho, não é? Perguntou Ted e Verne riu, finalmente entendendo que estava sendo gozado. Vão à merda. Cris virou-se para mim. Teve medo do trem, Gord? Não, disse eu, e tomei um gole da Coca. Não muito, né, espertinho? Deu um soco no meu braço. Verdade. Não tive nem um pouco de medo. É? Não teve medo? Ted me estudava cuidadosamente. Não, fiquei completamente morto de medo. Aquilo acabou com eles, inclusive Verne, e rimos durante muito tempo. Depois nos deitamos, sem falar bobagens, apenas bebendo nossa Coca quietos. Meu corpo estava quente, excitado, em paz consigo mesmo. Nada mais se agitava dentro dele. Eu estava vivo e feliz. Tudo parecia possuir um encanto especial, e embora não tenha dito aquilo, acho que não era importante, talvez aquela sensação de encanto fosse algo que queria guardar só para mim. Acho que naquele dia comecei a entender um pouco o que faz as pessoas se tornarem audaciosas. Paguei vinte dólares para ver Evel Knevel tentar pular o cânion do rio Snake alguns anos atrás, e minha mulher ficou horrorizada. Disse que se eu tivesse nascido em Roma, teria ido para o Coliseu comer uvas e ver os leões devorarem cristãos. Estava errada, embora fosse difícil lhe explicar porquê. Na verdade, acho que pensava que eu estava tentando enrolá-la. Não soltei aqueles vinte dólares para ver o homem morrer em circuito fechado de TV de costa a costa, embora tivesse a certeza de que era exatamente o que ocorreria. Fui por causa das sombras que estão sempre em algum lugar no fundo da mente, por causa do que do que Bruce Springsteen chama de escuridão no limite da cidade em uma de suas músicas. E acho que, de vez em quando, todo mundo quer enfrentar a escuridão, apesar dessa geringonça de corpo que algum deus brincalhão deu a nós, seres humanos. Não, não apesar de nossas geringonças, mas por causa delas. Ei, conta essa história, disse Chris, de repente, sentando-se. Que história? Perguntei, embora achasse que soubesse. Sempre me sentia mal quando a conversa se voltava para minhas histórias, embora todos parecessem gostar. Querer contar histórias, mesmo querer escrevê-las, era uma coisa íntima demais para parecer casual, como querer ser inspetor de esgotos ou mecânico de Grand Prix quando crescesse. Rich Jenner, um garoto que andava com osco até sua família mudar-se para um Nebraska em 1959, foi o primeiro a descobrir que eu queria ser escritor quando crescesse, que queria trabalhar com isso em tempo integral. Estávamos no meu quarto distraídos quando ele encontrou um maço de manuscritos embaixo das revistas em quadrinhos, dentro de uma pasta no meu armário. O que é isso? Pergunta Rich. Nada, digo eu. E tento pegá-la. Rich levantou as folhas e devo admitir que não tentei muito tomá-las. Queria que as lesse e ao mesmo tempo não queria. Uma mistura estranha de orgulho e vergonha que sinto até hoje quando alguém me pede para ler do que escrevo. O ato de escrever em si é secreto, como uma masturbação. Ah, tem um amigo que escreve nas vitrines de livrarias e lojas de departamentos, mas é um cara corajoso demais, o tipo do cara que você gostaria de ter ao seu lado se você tivesse um ataque do coração no meio da rua. Eu sempre quis que fosse como o sexo, mas nunca consegui. É sempre aquele negócio de adolescente no banheiro com a porta trancada. Rich passou a maior parte da tarde sentado na beira da minha cama lendo as coisas que eu havia escrito, a maioria das quais influenciada pelos mesmos tipos de histórias em quadrinhos que faziam Wernher pesadelos. Quando acabou, Rich olhou para mim de uma maneira nova e diferente, que fez com que eu me sentisse muito singular, como se tivesse sido forçado a reavaliar toda a minha personalidade. Ele disse, você é muito bom nisso, por que não mostra para Chris? Eu disse que não. Queria que fosse segredo. E Rich falou, por que? Não é coisa de bicha. Você não é viado. Quer dizer, não é poesia. Mesmo assim, fiz Rich prometer que não contaria ninguém. E é claro que ele contou. E no final, todos gostavam de ler o que eu escrevia, que eram coisas como ser queimado vivo, um ladrão que ressuscita e massacra todo júri que o condenara, ou um maníaco que enlouquece e corta várias pessoas como costeletas de vitela antes de um herói, Kurt Cannon, cortar em pedaços os loucos sub-humanos desesperados em várias rodadas seguidas com sua 45 automática fumegante. Em minhas histórias havia sempre rodadas, nunca balas. Para variar um pouco, havia as histórias de Lédio. Lédio era uma cidade da França e durante o ano de 1942, um pelotão implacável de exauridos soldados americanos tentava retomá-la dos nazistas. Isso foi dois anos antes de eu descobrir que os aliados só chegaram à França em 1944. Tentava reconquistá-la lotando pelas ruas durante cerca de 40 histórias que escrevi entre os 9 e os 14 anos. Ted era completamente louco pelas histórias de Lédio. E acho que escrevi as últimas 12 só por sua causa. A esta altura, eu já estava cheio de Lédio e de escrever coisas como Mondier, Chercher, Chercher-le-Bosch e Fermé-la-Bosch, Fermé-la-Porte. Em Lédio, os camponeses franceses estavam sempre mandando os soldados americanos Fermé-le-Porte. Mas Ted ficava preso àquelas páginas, os olhos arregalados, a testa suada, fazendo caretas. Às vezes, eu quase podia ouvir tiros de Browns refrigeradas, a-a, e zunidos de 88, disparando em seu cérebro. A maneira ansiosa como pedia mais histórias sobre Lédio era ao mesmo tempo agradável e assustadora. Hoje em dia, escrever é meu trabalho. O prazer diminuiu um pouco e, cada vez mais, aquele prazer culposo e masturbatório associa-se em minha cabeça às frias imagens de inseminação artificial. Devo obedecer às regras e regulamentos de meu contrato de publicação e, apesar de saber que nunca serei considerado Thomas Wolff de minha geração, nunca tento me enganar. Escapo toda vez que posso. Escrever menos seria, de forma grosseira, como virar bicha. Pelo menos, o que isso significava para nós naquela época. O que me assusta é ver que hoje em dia geralmente isso me incomoda. Naquela época, às vezes, me aborrecia por ser tão bom escrever. Hoje, algumas vezes, olho para esta máquina de escrever e me pergunto quando as palavras adequadas vão faltar. Não quero que isso aconteça. Acho que posso ficar tranquilo enquanto as palavras adequadas não faltarem. Que história é essa? Perguntou Verne apreensivo. Não é história de terror. É, Gord? Acho que não quero ouvir histórias de terror. Não quero não, cara. Não, não é de terror, disse Chris. É muito engraçada. Nojenta, mas engraçada. Vai, Gordo. Conta essa para a gente. É sobre Ledio? Perguntou Ted. Não, não é sobre Ledio, seu maníaco, disse Chris e deu-lhe um soco de leve. É sobre o concurso de comer tortas. Ei, eu ainda nem escrevi, retruquei. É, mas conta assim mesmo. Vocês querem ouvir? Claro, disse Ted. Muito. Bem, é sobre uma cidade fictícia. Gretna é seu nome. Gretna, Maine. Gretna? Disse Verne rindo. Que nome é esse? Não existe nenhuma Gretna no Maine. Aquela boca, idiota, disse Chris. Ele acabou de dizer que é fictícia. É, mas Gretna é tão idiota. Muitas cidades de verdade têm nomes idiotas, disse Chris. Por exemplo, que tal Alfred Maine ou Saco Maine ou Jerusalém's Lot ou Castle Merda Rock? Aqui não tem nenhum castelo. A maioria dos nomes de cidade é idiota. Você não acha porque está acostumado. Não é isso, Gord? Lógico, disse eu. Mas no fundo, eu achava que Verne estava certo. Gretna era um nome muito idiota para uma cidade. Só que eu não consegui pensar em outro. Bom, então estavam comemorando o dia do pioneiro. Como em Castle Rock. Legal, dia do pioneiro. Isso é o máximo, Verne falou veemente. Coloquei toda a minha família naquela jaula sobre rodas que eles têm. Até o idiota do Billy. Foi só meia hora e me custou toda a minha mesada, mas valeu a pena. Só para saber onde aquele filho da mãe ia. Quer calar a boca e deixar ele contar? Gritou o Ted. Verne piscou os olhos. Claro, está tudo bem. Vai, Gord, disse Chris. Não é grande coisa. A gente não espera grande coisa de um babaca como você, disse Ted. Mesmo assim, conta. Limpei a garganta. Então é o seguinte. É dia do pioneiro e na última noite acontecem três grandes eventos. A corrida com ovo na colher para os menores, a corrida de saco para os garotos de oito ou nove anos e o concurso de degustação de tortas. O principal personagem da história é um garoto gordo de quem ninguém gosta chamado David Hogan. Como irmão de Charlie Hogan, se ele tivesse um, disse Verne e se encolheu quando Chris focou outra vez. Esse garoto tem a nossa idade, mas é gordo, pesa uns noventa quilos e está sempre apanhando e sendo gozado. E todos os meninos, em vez de chamarem ele de David, chamam ele de Rabo Grande e gozam dele sempre que tem uma chance. Balançaram a cabeça com respeito, mostrando a natural solidariedade a Rabo Grande. Embora, se um cara como esse aparecesse em Castle Rock, iríamos gozar dele o tempo todo. Então ele resolve se vingar porque já está cheio, sabe? Ele só participa do concurso de degustação de tortas, que é o último evento do dia do pioneiro e todos estão ansiosos. O prêmio são cinco dólares. Então ele ganha e dá uma banana para todo mundo, disse Ted. Demais. Não, melhor, disse Chris. Cala a boca e escuta. Rabo Grande pensa consigo mesmo. Cinco dólares. O que isso significa? Depois de duas semanas, só vão lembrar que o porco imbecil do Hogan papou todo mundo e vão querer ir na casa dele e lhe dar uma boa lição e passar a chamá-lo de Rabo Grande de torta em vez de Rabo Grande. Balançaram a cabeça mais uma vez concordando que David Hogan era um cara esperto. Comecei a me entusiasmar com minha própria história. Mas todo mundo quer que ele entre no concurso até o pai e a mãe dele. Quase lhe dão os cinco dólares. É isso mesmo, disse Chris. Então ele pensa naquilo e sente ódio de tudo, porque ser gordo não é culpa dele. Ele tem aquelas glândulas defeituosas, alguma coisa assim. É, minha prima é assim, exclamou Verne excitado. É verdade, ela pesa quase 150 quilos. Acham que é a glândula hibóide ou qualquer coisa assim. Não sei dessa glândula hibóide, mas, sem brincadeira, ela parece ser uma baleia. E uma vez... Porra, quer calar a boca, Verne? Gritou Chris irado. Pela última vez. Juro por Deus. Tinha acabado a coca. Pegou a garrafa verde, informando... Porra, quer calar a boca, Verne? Gritou Chris irado. Pela última vez. Juro por Deus. Ele tinha acabado a coca. Pegou a garrafa verde em forma de ampulheta. Virou a garrafa de cabeça para baixo e ameaçou acertar a cabeça de Verne. Ah, tá, desculpa. Vai, gorde. A história é incrível. Sorri. Na verdade, não me incomodava com as interrupções de Verne, mas claro que não podia dizer isso a Chris, que se elegera guardião das artes. Então ele fica pensando a semana inteira antes do concurso. No colégio, as crianças, a toda hora, perguntam Ei, Rabo Grande, quantas tortas você vai comer? Dez, vinte, oitenta? E Rabo Grande diz Como é que vou saber? Não sei nem de que são feitas e estão todos muito interessados nesse concurso porque o campeão é um homem que se chama Bill Trainor, eu acho. E esse tal de Trainor não é nem gordo. Na verdade, é magro como uma vara. Ele consegue comer tortas como um animal e ano passado comeu seis em cinco minutos. Inteiras? Perguntou Ted, impressionado. Exatamente. E Rabo Grande é o garoto mais novo que já participou de um concurso desses. Dá-lhe, Rabo Grande, gritou Ted, excitado. Engole essas tortas de uma vez. Fala sobre os outros, disse Chris. Está bem. Além de Rabo Grande e Bill Trainor, havia Calvin Spear, o cara mais gordo da cidade, o dono da joalheria. Gretchen as joias, disse Verne e conteve o riso. Chris olhou-o de cara feia. E tem esse cara que é desquijóquia de uma estação de rádio de Levinston, que não é muito gordo, só cheinho. E o último candidato era Hubert Gretchen a terceiro, o diretor da escola de Rabo Grande. Ele ia competir com o próprio diretor? Perguntou Ted. Chris abraçou os joelhos e se balançou para frente e para trás, alegre. Não é demais? Continua Gord. Tinha conseguido prender a atenção deles. Estavam todos inclinados para frente. Senti uma sensação intoxicante de poder. Joguei minha garrafa de coca vazia no meio da mata e mexi-me um pouco para ficar mais confortável. Lembro de ter ouvido o chapim cantar novamente no meio da floresta, mas longe dessa vez, elevando seu canto monótono e infalível aos céus. Então, ele tem uma ideia. Continuei. A maior vingança que um garoto já conseguiu imaginar. Chega a grande noite. O fim do dia do pioneiro. O concurso de degustação de tortas vem antes dos fogos de artifício. A principal rua de Gretchen é fechada para que as pessoas possam andar. E há uma grande plataforma armada no meio dela. Bandeiras penduradas balançam ao vento. E a multidão é grande. Há também um fotógrafo do jornal local para tirar uma fotografia do vencedor cheio de uvas na cara. Porque naquele ano as tortas eram de uva. E tem outro detalhe que quase esqueci de contar. Eles tinham que comer as tortas com as mãos amarradas para trás. Então, imaginem só. Eles sobem na plataforma. 16. De cada um dos lados da faixa havia dois alto-falantes fornecidos pela loja de Chuck. Bill Traves, o soberano campeão, era primo de Chuck. À medida que cada competidor subia na plataforma, as mãos amarradas para trás e a camisa aberta como Sidney Carton a caminho da guilhotina, o prefeito Charbonneau anunciava seu nome pelo alto-falante de Chuck e amarrava um grande babador em seu pescoço. Calvin Spear recebeu apenas modestos aplausos, apesar de sua barriga, do tamanho de um barril de 80 litros. As pessoas acharam que só perderia para Hogan. Muitos consideravam o rabo grande uma revelação, mas muito jovem e inexperiente para conseguir um resultado expressivo naquele ano. Depois de Spear, Bob Cormier foi apresentado. Cormier era disquijóque e tinha um programa de expertino muito popular na rádio WLIM de Levinston. Recebeu uma salva de palmas acompanhada de gritinhos das adolescentes na plateia. As garotas achavam-no uma gracinha. John Wiggins, diretor da escola primária de Gretchen, veio depois de Cormier. Recebeu aplausos entusiasmados da ala mais idosa da plateia e algumas vaias dos membros rebeldes do seu corpo docente. Wiggins conseguiu parecer paternalmente irradiante e ao mesmo tempo agradecer, baixando a cabeça com o senho severamente franzido. Em seguida, o prefeito Charbonneau apresentou Rabo Grande, um novo candidato do concurso anual de degustação de tortas de quem todos esperam grandes realizações do futuro, o jovem talento David Hogan. Rabo Grande recebeu uma grande salva de palmas enquanto o prefeito Charbonneau amarrava o babador em seu pescoço. E quando os aplausos estavam começando a enfraquecer? Um coro treinado no alto da arquibancada gritou com deboche. Janta a eles, Rabo Grande! Ouviram-se risadas abafadas, pessoas correndo, sombras que ninguém poderia identificar, risos nervosos, testas franzidas. A de Risonne Charbonneau era a mais franzida, o mais evidente representante da autoridade. O próprio Rabo Grande parecia nem estar percebendo. O pequeno sorriso que umedecia os grossos lábios e vincava a grande papada não se alterou quando o prefeito, ainda com a testa franzida, amarrou o babador em seu pescoço, ele disse que não prestasse atenção às besteiras da plateia. Como se o prefeito tivesse alguma noção das monstruosidades que Rabo Grande sofrera e continuaria sofrendo enquanto se arrastasse pela vida como um tanque de guerra nazista. A respiração do prefeito era quente e cheirava a cerveja. O último competidor a subir no palco, decorado com bandeiras, recebeu os aplausos mais fortes e longos. Foi o legendário Bill Traves. Um metro e noventa de altura, desengonçado, glutão. Traves era mecânico do posto de gasolina próximo à linha do trem. Um cara simpático, pode-se dizer. Dizia-se na cidade que havia algo mais envolvido no grande concurso de degustação de tortas de gretna, além de mero cinco dólares. Pelo menos para Bill Traves. Por dois motivos. Primeiro, as pessoas sempre vinham ao posto cumprimentar Bill quando ganhava o concurso. E quase todos que iam cumprimentá-lo aproveitavam para encher o tanque. E as duas garagens, às vezes, ficavam lotadas um mês inteiro depois do concurso. As pessoas paravam lá para trocar um amortecedor, colocar graxa nos rolamentos das rodas e sentavam nas cadeiras de teatro encostadas ao longo de uma parede. Jerry Malin, o dono do posto, a salvara quando o antigo teatro Jane foi demolido em 1957. Bebiam uma coca da máquina e conversavam com Bill sobre o concurso enquanto ele trocava peças ou sumia embaixo de alguma caminhonete num carrinho de rolimã para procurar furos num cano de descarga. Bill parecia sempre disposto a conversar, uma das razões pelas quais era tão querido em Gretna. Algumas pessoas se perguntavam se Jerry Malin não daria gordas gratificações a Bill pelo lucro que sua facinha anual ou com mudança anual, se você preferir, lhe trazia. Ou se recebia enormes aumentos. Como quer que fosse, não havia dúvida de que Trades ganhava muito melhor que a maioria dos mecânicos da cidade pequena. Tinha uma bonita casa de dois andares na afastada rua Sábatos e certas pessoas maldosas referiam-se a ela como a casa que as tortas construíram. Provavelmente era exagero e Bill conseguiu-a por outros meios, o que nos leva à segunda razão pela qual para Trades havia alguma coisa a mais envolvida no concurso além de mero cinco dólares. O concurso era um evento excitante e lucrativo em Gretna. Talvez a maioria das pessoas fosse apenas para rir, e a maioria ia para apostar. Os competidores eram observados e analisados por esses apostadores tão entusiasticamente como cavalos puro-sangue por farejadores de barbaras nas corridas. Os apostadores abordavam os amigos, parentes, até meros conhecidos dos competidores. Pediam todos e quaisquer detalhes sobre os hábitos alimentares dos competidores. Sempre se discutia muito sobre a torta oficial do ano. A de maçã era considerada pesada, a de abricó, leve. Apesar de que o competidor que só comesse três ou quatro tortas de abricó tinha que aguentar alguns dias de trotes. A torta oficial do aquiliano de uvas era considerada satisfatoriamente média. Os apostadores, claro, interessavam-se especialmente pela reação do estômago dos competidores às uvas. Ele digere bem cachos e mais cachos de uvas? Prefere geleia de uva à de morango? Era conhecido por comer sempre uvas com cereal no café da manhã? Ou era do tipo que comia exclusivamente bananas com creme? Havia outras perguntas de ocasião. Era um cara que começava comendo rápido e depois ia diminuindo, ou comia devagar e começava a comer mais rápido quando as coisas ficavam sérias? Ou simplesmente um garfo, um bom garfo que comia de tudo? Quantos cachorros quentes conseguia comer enquanto assistia a uma partida de beisebol da liga Baby Roots no campo de Sandman? Era bebedouro de cerveja? E se fosse, quantas garravas esvaziava numa tarde? Arrotava muito? Acreditava-se que o cara que arrotava muito era um pouco mais difícil de vencer. Todas essas informações eram analisadas, as decisões tomadas e as apostas feitas. O volume de dinheiro que corria de mão em mão durante a semana seguinte ao concurso, não posso precisar, mas se encostassem um revólver na minha cabeça e se me obrigassem a adivinhar, diria que devia ser perto de mil dólares. Provavelmente parece um número insignificante, mas era muito dinheiro para circular numa cidade pequena como aquela há quinze anos. E como o concurso era honesto e o tempo de dez minutos rigorosamente observado, ninguém se opunha que um candidato apostasse em si mesmo. E Bill Traves fazia isso todos os anos. Corria o boato enquanto ele sorria cumprimentando a plateia com um gesto de cabeça naquela noite de verão de 1960, de que apostar uma quantia substancial em si mesmo novamente. E o melhor que conseguira naquele ano fora cinco para um. Se você não é do tipo que gosta de apostas, deixe-me explicar de outra maneira. Ele teria que arriscar duzentos e cinquenta dólares para ganhar cinquenta. Não era um bom negócio, mas era o preço do sucesso. E, enquanto estava ali, recebendo os aplausos e sorrindo com facilidade, não parecia muito preocupado. E agora o campeão que vai defender o título, para dou o prefeito Chabornô, o candidato de Gretna, Bill Traves. Bill? Bill? Quantas vai liquidar esta noite, Bill? Dá para dez, Bill? Apostei de novo em você, Bill. Não me decepcione, garoto. Deixe uma torta para mim, Trave. Balançando a cabeça e sorrindo com a devida modéstia, Bill Traves deixou que o prefeito amarrasse o babador em seu pescoço. Sentou-se na extremidade da mesa, perto do lugar onde o prefeito ficaria durante a prova. Então, da direita para a esquerda, os competidores eram Bill Traves, David Rabo Grande Hogan, Bob Cormier, o diretor John Higgins e Calvin Spear, equilibrando o peso na extremidade esquerda. O prefeito Chabornô apresentou Sylvia Dodge, uma figura ainda mais controvertida que o próprio Bill Traves. Ela fora a presidente da Liga das Mulheres de Gretchen há por tantos anos que já se perderam as contas, desde o Force Menaces, segundo algumas pessoas espirituosas. E era ela quem supervisionava o preparo das tortas a cada ano, submetendo todas a seu rigoroso controle de qualidade, o que incluía a formalidade de pesagem na balança do açougueiro do supermercado, Sr. Ben C. Jack, para se ter certeza de que touras tinham o mesmo peso. Sylvia sorriu formalmente para a multidão, seus cabelos azuis cintilando sob aquela camada de luz das lâmpadas. Fez um breve discurso, dizendo como estava emocionado em ver grande parte da população da cidade homenageando seus valentes antepassados, pessoas que fizeram daquele um grande país, que era grande, não apenas no nível do povo, que o prefeito chabornou conduzir à sede abençoada do governo da cidade novamente em novembro, mas também no nível nacional, em que o time de Nixon e Lodge levaria a tocha da liberdade do nosso grande e estimado general e a ergueria, a barriga de Calvin Spir arrumou um covalto. Houve até aplausos. Sylvia Dodd, que sabia perfeitamente bem que Calvin era democrata e católico, uma coisa só era perdoável, as duas nunca. Conseguiu ficar vermelha, sorrir e parecer furiosa ao mesmo tempo. Limpou a garganta e dirigiu um ressonante conselho a todos os rapazes e moças da plateia, dizendo para terem sempre em alta conta o vermelho, o branco e o azul, tanto em suas mãos quanto em seus corações e para lembrarem que fumar era um hábito perigoso e maléfico que fazia as pessoas tossirem. Os rapazes e moças na plateia, a maioria dos quais continuaria usando medalhões da paz e fumando maconha em vez de Kemmel daqui a oito anos, se mexeram nas cadeiras e esperaram o início do evento. Menos conversa e mais comilança, gritou alguém da última fila e houve mais aplausos, dessa vez mais calorosos. O prefeito Chabornô passou as mãos de Silvia um cronômetro e um apito prateado da polícia que ela tocaria ao final de dez minutos de comilança de tortas. Então o prefeito Chabornô daria um passo à frente e ergueria a mão do vencedor. Estão prontos? A voz de Risoner soou triunfante pelo microfone por toda a Main Street. Os cinco comedores de torta responderam afirmativamente. Preparados? insistiu Risoner. Os comedores resmungaram que sim. No final da rua, o menino soltou uma saraivada de fogos. O prefeito Chabornô levantou a mão rechonchuda e baixou-a. Já! Cinco cabeças mergulharam em cinco pratos de torta. O som foi igual a cinco pés afundando na lama. Barulhos melosos de mastigação subiram pelo ar suave da noite e foram abafados quando os apostadores e adeptos no meio da multidão começaram a incentivar seus candidatos. E apenas a primeira torta havia sido devorada quando a maioria das pessoas percebeu que alguma coisa estava errada. Rabo Grande, considerado um azarão por sua idade e inexperiência, comia como um possuído. Suas mandíbulas destruíram a casca de cima. As regras do concurso exigiam que se comesse só a casca de cima, não a de baixo. E quando ela desapareceu, seus lábios produziram um imenso barulho de sucção. Era como um aspirador industrial começando a funcionar. Então toda a sua cabeça sumiu dentro do prato de torta. Levantou-se 15 segundos depois para indicar que tinha acabado. Suas bochechas e testas estavam cobertas de creme de uva e pareciam o calor de um espetáculo de variedades. Tinha acabado. Acabado antes que o legendário Bill Travis tivesse comido metade de sua primeira torta. Aplausos espantados ecoaram quando o prefeito Chabornot examinou o prato de Rabo Grande e declarou-o suficientemente limpo. Colocou às pressas uma segunda torta no prato diante da fera. Rabo Grande tinha devorado uma torta tamanho padrão em apenas 42 segundos. Era um recorde no concurso. Atacou a segunda torta mais furiosamente ainda. Sua cabeça balançando e ele se lambuzando num macio recheio de uvas. E Bill Travis lançou-lhe um olhar preocupado quando pediu a segunda torta. Como contou depois a seus amigos, sentiu estar participando de um concurso de verdade pela primeira vez desde 1957, quando George Gamache devorou três tortas em quatro minutos e depois caiu duro para trás, morto. Diz que tinha pensado se estava enfrentando um garoto ou um demônio. Pensou no dinheiro que havia jogado naquilo e redobrou seus esforços. Mas se Travis havia redobrado, Rabo Grande havia triplicado. Uvas voavam de seu segundo prato de torta manchando a toalha da mesa à sua volta como uma pintura de Jackson Pollock. Havia uvas em seus cabelos, uvas no babador, uvas coladas na testa como se, na agonia da concentração, ele tivesse realmente começado a suar uvas. Acabei, gritou ele, levantando a cabeça do segundo prato antes que Bill Travis tivesse consumido a casca da outra torta. Melhor ir mais devagar, garoto, murmurou Risoner. O próprio Chabornot apostara dez dólares em Bill Travis. Tem que manter o ritmo se quiser ir até o fim. Foi como se Rabo Grande não tivesse ouvido. Avançou na terceira torta a uma velocidade lunática, suas mandíbulas movendo-se com leve rapidez. Então, preciso interromper um minuto para contar que no armário de remédio da casa de Rabo Grande havia uma garrafa vazia. Antes, aquela garrafa continha três quartos de óleo de rícino, amarelo pérola. Talvez o líquido mais nocivo que o bom Deus em sua infinita sabedoria criou na face da terra. Rabo Grande esvaziou a garrafa bebendo até a última gota e lambendo o gargalo em seguida. Sua boca escorregadia, seu estômago acidamente embrulhado, sua mente cheia de doces ideias vingativas. Enquanto ia rapidamente devorando sua terceira torta, Calvin Spear, em último lugar, como havia sido previsto, ainda não terminar a primeira, Rabo Grande começou propositadamente a torturar-se com fantasias pavorosas. Não estava comendo tortas, estava comendo bosta de vaca. Estava comendo enormes placas de escarro meladas e imundas. Estava comendo pedaços quadrados de intestino de marmota com creme de uvas por cima. Creme de uvas rançoso. Terminou a terceira torta e pediu a quarta. Já uma torta à frente do legendário Bill Traves. A multidão volúvel, sentindo surgir um novo e inesperado campeão, começou a incentivá-lo vigorosamente. Mas Rabo Grande não tinha esperanças nem intenção de ganhar. Não conseguiria continuar naquele ritmo mesmo se o prêmio fosse a vida da sua própria mãe. E, além do mais, ganhar para ele era perder. Vingança era o único prêmio que desejava. Com o estômago revolvendo-se com o óleo de rícino, a garganta abrindo e fechando freneticamente, terminou sua quarta torta e pediu a quinta. Mergulhou a cabeça no prato, quebrando a casca e aspirando uvas pelo nariz. Uvas escorreram por sua camisa. O conteúdo de seu estômago pareceu, de repente, ganhar peso. Mastigou a massa pastosa da casca e engoliu-a. Aspirou uvas. E, de repente, o momento da vingança chegara. Seu estômago, insuportavelmente cheio, revolvia-se. Estava apertado, como uma mão presa dentro de uma luva de borracha. Sua garganta abriu-se. Rabo Grande ergueu a cabeça. Sorriu para Bill Trayves com os dentes azuis. O vômito subiu por sua garganta como um canhão de seis toneladas atirando dentro de um túnel. Saiu de sua boca uma imensa rajada azul e amarela. Quente. Cobriu Bill Trayves, que só teve tempo de fazer uma cara de medo. As mulheres na plateia berraram. Calvin Spear, que observava um imprevisto evento com uma expressão muda e assustadora, debruçou-se sobre a mesa como que para explicar a plateia em basbacado o que estava acontecendo. E vomitou na cabeça de Marguerite Chabornot, a mulher do prefeito. Ela gritou e pulou para trás, colocando a mão levemente sobre o cabelo que estava coberto com uma mistura de uvas amassadas, vagem moída e salsichões parcialmente digeridos. Os dois últimos tinham sido o jantar de Carl Spear. Virou-se para sua amiga Maria Lavin e vomitou na parte da frente da jaqueta de camurça de Maria. Numa rápida sucessão, com uma sequência de fogos de artifício, Bill Trayles despejou um enorme e passante jato de vômito sobre as duas primeiras filas de espectadores, com uma cara de assustado, como se dissesse meu Deus, não consigo acreditar que eu esteja fazendo isso. Chuck Day, que recebera a generosa parcela do presente surpresa de Trayles, vomitou em cima dos sapatos e ficou olhando embasbacado para eles, sabendo muito bem que nunca conseguiria limpá-los. John Wiggins, diretor da escola primária de Gretna, abriu a boca azulada e disse reprovadoramente, realmente isso... Um homem de sua posição e cultura vomitou no próprio prato. Risoner, chabornou, que de repente percebeu-se presidindo o que mais parecia um concurso num hospital de desinteria do que um concurso de degustação de tortas, abriu a boca para cancelar tudo e vomitou no microfone. Deus nos salve, murmurou Silvia Dodd. Então seu jantar, mariscos fritos, salada de repolho, sucrilhos com manteiga e açúcar e uma generosa quantidade de bolo de chocolate, procurou a saída de emergência e se lançou um jato larga e molhado nas costas do terno do prefeito. Rabo Grande, no absoluto apogeu de sua juventude, olhou feliz para a plateia. Havia vômito por toda parte, as pessoas cambaleavam como bêbadas em círculos, segurando a garganta e fazendo débeis barulhos. O cachorro pequenês de alguém passou correndo pelo palco latindo descontroladamente e um homem, vestindo jeans e camisa de cera estilo western, vomitou em cima dele, quase afogando o pobre cachorro. A senhora Brokeway, esposa do pastor metodista, emitiu um longo e grave som, seguido por um jorro de carne assada triturada, purê de batatas e sidra. A sidra parecia ter estado gostosa quando foi tomada. Jerry Malin, que fora ver seu mecânico preferido sair vitorioso novamente, decidiu ir embora de uma vez daquela loucura. Andou cerca de 15 metros quando tropeçou num caminhãozinho vermelho de uma criança e percebeu que tinha pisado numa poça de bile quente. Jerry devolveu seus biscoitos sobre si mesmo e contou depois aos amigos que agradeceu a Deus por estar usando seu macacão. E a senhorita Norman, que lecionava latim e fundamentos de inglês no segundo grau da escola de Gretna, vomitou dentro da própria bolsa na ânsia de asseamento. Rabo Grande observou tudo, seu rosto largo, calmo e satisfeito, seu estômago de repente sossegado, com um bálsamo quente que talvez nunca mais sentisse. Aquele bálsamo era uma sensação de extrema e completa satisfação. Levantou-se, pegou o microfone ligeiramente melado da mão trêmula do prefeito e disse 17. Declaro este concurso empatado. Então deixe o microfone sobre a mesa. Anda até o final da plataforma e vai direto para casa. Sua mãe está lá, pois não conseguiu uma babysitter para ficar com a irmãzinha de Rabo Grande de apenas dois anos de idade. E logo que ele entra em casa, coberto de vômito e recheio de torta, ainda de babador, ela diz Dave, você ganhou? Mas ele não dá uma palavra. Sobe as escadas, entra no quarto, tranca a porta e deita na cama. Virei o último gole de coca de Cris e joguei a garrafa no mato. Pô, legal. E o que acontece depois? Perguntou Ted, ansioso. Não sei. O que você quer dizer com não sei? Insistiu Ted. Quer dizer que é o fim. Quando você não sabe o que acontece depois, é o fim. O quê? Gritou Verne. Havia uma expressão triste e desconfiada em seu rosto como se tivesse descoberto fraude em um jogo de bingo na feira de Toption. Que negócio é esse? Como termina a história? Você tem de usar a imaginação, disse Cris, paciente. De jeito nenhum, reclamou Verne com raiva. Ele é que tem que usar a imaginação dele. Ele é que inventou a merda da história. É o que acontece com o cara, insistiu Ted. É. O que é que acontece com o cara? Vai, Gord, conta. Acho que o pai de Rabo Grande estava no concurso e quando chegou em casa deu uma surra nele. É, isso mesmo, disse Cris. Acho que foi isso que aconteceu. E os garotos? Concluí. Continuaram a chamar ele de Rabo Grande, só que alguns começaram a chamar ele de Vomita às Tripas também. Esse final é horrível, disse Ted, triste. É por isso que eu não queria contar. Você podia ter inventado que ele atirava no pai, fugia de casa e se juntava ao time do Texas Rangers, sugeriu Ted. Que tal? Cris e eu trocamos um olhar, Cris sacudiu um dos ombros quase imperceptivelmente. De repente, disse eu, Ei, tem mais histórias de Ledio, Gord? Agora não. Talvez pense em alguma. Não queria deixar o Ted triste, mas também não estava interessado em pesquisar o que estava acontecendo com o Ledio. Desculpe se essa não foi muito boa. Não, foi boa, disse Ted. Até antes do final foi boa. Aquela vomitação toda foi mesmo legal. É, foi legal, bem nojenta, concordou Verne. Mas Ted tem razão. Esse final foi um golpe baixo, Gord. É, disse eu, e suspirei. Cris levantou-se. Vamos andar mais um pouco? Falou. Ainda estava dia claro, o céu de um azul firme e quente, mas nossas sombras já começavam a alongar-se. Lembro que quando eu era garoto, os dias de setembro para mim pareciam acabar cedo demais, pegando-me de surpresa. Era como se dentro do meu coração eu esperasse que fosse sempre Júnior, quando a luz do dia permanecia no céu até quase vinte e um e trinta. Que horas são, Gord? Olhei no relógio e me espantei ao ver que já passava das dezessete horas. É? Vamos, disse Ted, mas vamos fazer o acampamento antes de escurecer para podermos pegar lenha e tudo o que precisarmos. Estou ficando com fome também. Até seis e meia, prometeu Cris. Está bem para vocês? Estava. Recomeçamos a andar, agora nos guiando pelas cinzas ao lado dos trilhos. Logo o rio ficou tão longe para trás que mal conseguimos ouvir seu barulho. Os mosquitos zumbiam e tirei um do meu pescoço com um tapa. Verne e Ted subiam na frente, um contando histórias em quadrinhos para o outro. Cris estava atrás de mim, as mãos nos bolsos e a camisa batendo nos joelhos e quadris como um avental. Trouxe uns cigarros, disse ele. Peguei no armário do meu pai, um para cada um, para depois do jantar. É mesmo? Grande. É a hora em que o cigarro cai melhor, continuou Cris, depois do jantar. É. Caminhamos em silêncio por um tempo. Essa história é muito boa, disse Cris de repente. Eles é que são meio burros para entender. Não, não é tão legal assim. Você sempre diz isso. Não vem com essa. Você vai escrever? A história? Provavelmente, mas não por enquanto. Não consigo escrever depois de contar. Vou dar um tempo. O que foi que Verne disse? Que final era um golpe baixo? O que? Cris riu. A vida é um golpe baixo, sabia? Olha só para nós. Não, estamos nos divertindo muito. Claro, disse Cris. O tempo todo, seu bobão. Eu ri, e Cris também riu. Elas saem como bolhas de uma garrafa de soda, disse ele depois. O que? Mas eu achava que sabia o que estava dizendo. As histórias. Isso realmente me intriga, cara. É como se você pudesse contar um milhão de histórias e só escolher as melhores. Um dia você vai ser um grande escritor, Gord. Não, acho que não. Vai sim. Talvez até escreva sobre nós, se estiver sem assunto. Vou ter que estar sem porra nenhuma para escrever. Dei de ombros. Passamos outro período em silêncio, então ele perguntou de repente, pronto para voltar às aulas? Sacudiu os ombros. Quem estava? Ficávamos um pouco animados quando pensávamos em voltar, em rever os amigos, curiosos para conhecer os novos professores, saber como seriam. Bem jovens, saídos da escola, com os quais se podia conversar, ou velhotes que lecionavam desde a pré-história. De uma maneira estranha, podíamos ficar animados com as longas e monótonas aulas, porque, à medida que as férias de verão se aproximavam do fim, às vezes ficávamos entediados e até achávamos que aprenderíamos alguma coisa. Mas o tédio do verão não era nada parecido com o tédio da escola, que sempre se instalava depois da segunda semana e no começo da terceira chegavam-se as questões que interessavam mesmo. Você conseguiria acertar bolinha de papel na cabeça do cara enquanto o professor colocava no quadro os principais produtos exportados pela América do Sul? Quantos guinchos altos você conseguiria produzir na superfície inserada da mesa se suas mãos estivessem suadas? Quem conseguia soltar os peidos mais altos no vestiário enquanto trocávamos de roupa para a aula de educação física? Com quantas garotas você conseguiria brincar de pera-uva ou maçã na hora do recreio? Ensino de primeira, meu bem. Segundo grau, disse Cris. E sabe de uma coisa, Gord? Em junho próximo vamos nos separar. O que você está falando? E por que isso vai acontecer? Não vai ser igual ao primeiro grau. É por isso. Você vai se preparar para a faculdade. Eu, Ted, Verne, não. A gente vai para um curso técnico fazer matérias banais. Vamos acabar jogando porrinha com os repetentes. Fazendo cinzeiros e casas de passarinho. Verne, talvez até fique em recuperação. Você vai conhecer muitos caras novos, caras inteligentes. É assim, Gord. É assim que eles fazem. Conhecer um monte de babacas, você quer dizer? Disse eu. Ele segurou o meu braço. Não, cara. Não diga isso. Nem pense nisso. Eles vão entender suas histórias. Não são como Verne e Ted. Danem-se as histórias. Não vou me meter com um bando de babacas. Não mesmo. Então você é um idiota. Por que a idiotice queria estar com os amigos? Ele me olhou pensativo como se estivesse decidindo se devia ou não me contar uma coisa. Havíamos diminuído o passo. Verne e Ted estavam quase meia milha na frente. O sol, agora mais baixo, chegava até no osso pelo meio das árvores, entrelaçadas em raios partidos e empoeirados, tornando tudo dourado. Mas era um dourado falso, um dourado de moeda de brinquedo. Se é que me entende. Os trilhos estendiam-se à nossa frente na escuridão que começava. Pareciam quase cintilar. Reflexos de luz saíam deles aqui e ali, como se um cara muito rico fantasiado de trabalhador tivesse decidido incrustar diamantes no aço a cada sessenta metros, mais ou menos. Ainda estava quente. O suor escorria de nossos corpos, deixando-os escorregadios. É idiotice se seus amigos conseguem te arrastar para baixo, disse Chris finalmente. Conheça os seus pais. Eles não ligam a mínima para você. Gostavam mesmo, era do ser o mais velho. Como o meu pai, quando Frank foi preso em Port Mouth. Foi quando ele começou a ficar sempre irritado com os outros filhos e bater na gente o tempo todo. Seu pai não te bate, mas talvez seja até pior. É a indiferença. Você podia contar para ele que tinha entrado para a Shop Division e sabe o que lhe ia fazer? Virar a página do jornal e dizer Muito bem, Gordon. Vai perguntar a sua mãe o que tem para jantar. E não tente dizer que não. Conheço ele. Não tentei dizer que não. É amedrontador descobrir que alguém, mesmo um amigo, sabe exatamente o que se passa com você. Você é um menino ainda, Gordon. Poxa, obrigado, papai. Porra, eu queria ser mesmo seu pai, disse ele zangado. Você não ia sair por aí falando desses cursos estúpidos se eu fosse seu pai. É como se Deus lhe desse uma coisa, essas histórias todas que você inventa, e dissesse É o que temos para você, garoto. Tente não perder, mas as crianças sempre perdem tudo, a menos que alguém tome conta delas. E se seus pais estão muito fodidos para fazer isso, talvez eu deva fazer. Pela expressão do seu rosto, parecia que esperava que eu o abraçasse. Estava descontente sob a luz verde-dourada do final da tarde. Havia quebrado a principal regra infantil daquela época. Podia-se falar qualquer coisa sobre o outro garoto. Podia-se fazê-lo de gato e sapato, mas nunca se falava um palavrão com relação a sua mãe ou seu pai. Isso era automático, da mesma forma que não se convidavam se o menino falasse mal de sua mãe e seu pai, você tinha que lidar nos seus papos. Essas histórias que você conta não são boas para ninguém a não ser para você mesmo, Gord. Se você continua saindo com a gente só para a turma não se separar, você vai acabar outro tapado, tirando C para ficar no meio. Você vai para um curso técnico, vai continuar com os mesmos cursos bobocas, jogando borracha e fazendo zona com os outros tapados. Vai ficar retiro depois da aula. A merda das suspensões. E depois de um tempo, você só vai querer saber de ter um carro para levar uma piranha para as festas ou para a taverna Twin Bridges. Depois você vai engravidar ela e passar o resto da vida num moinho ou alguma sapataria de merda em Alburn. Ou talvez até em Rio Christ cuidando de galinhas. E aquela história das tortas nunca vai ser publicada. Nada vai ser publicado. Porque você vai ser mais um espertinho com titica na cabeça. Chris Chambers tinha 12 anos quando me falou tudo aquilo. Mas enquanto falava, seu rosto contraía-se e adquiria uma expressão mais velha, sem idade. Falava sem tom, sem cor. Entretanto, tudo o que disse provocou terror nas minhas entranhas. Era como se ele já tivesse vivido toda aquela vida. Aquela vida em que lhe dizem para subir e girar a roda da fortuna. E ele gira e o cara pisa no pedal e só dá zero e todos perdem. Dão uma passagem grátis a você e ligam a máquina da chuva. Muito engraçado. Haha, uma piada que até Verne Tessio apreciaria. Segurou meu braço nu e fechou os dedos firmemente. Afundaram em minha pele. Tocaram nos ossos. Seus olhos estavam fechados e mortos. Tão mortos que ele poderia ter acabado de sair do caixão. Sei o que as pessoas nesta cidade pensam sobre minha família. Sei o que pensam sobre mim. Sei o que esperam de mim. Ninguém me perguntou se eu tinha pego o dinheiro do lanche daquela vez. Simplesmente tive três dias de férias. Você pegou? Perguntei. Nunca tinha perguntado. E se me dissessem que perguntaria, teria chamado a pessoa de maluca. As palavras saíram como um tiro de pólvora seca. É, admitiu ele. É, peguei sim. Ficou calado um tempo olhando para a frente para Ted e Verne. Você sabia que eu tinha pego, Ted? Todo mundo sabia. Até Verne sabia, eu acho. Comecei a negar depois que calei a boca. Ele estava certo, apesar de ter dito a minha mãe e meu pai que a pessoa era inocente até que se provasse a sua culpa. Eu sabia. Depois, talvez, até tenha me arrependido e tentado devolver. Disse Cris. Encarei-o. Meus olhos arregalados. Você tentou devolver? Eu disse talvez. Só talvez. E talvez tenha devolvido a senhora Simmons. E dito a ela. E talvez o dinheiro estivesse lá. Mas peguei umas férias de três dias mesmo assim, porque o dinheiro nunca apareceu. E talvez, na semana seguinte, a senhora Simmons tenha aparecido com uma saia novinha em folha no colégio. Olhei fixamente para Cris, mudo de espanto. Ele sorriu para mim, mas foi um sorriso forçado e horrível, que não tocou seus olhos. Só talvez, disse ele. Mas lembrei da saia nova, marrom clara, tipo rodada. Lembro de ter pensado que fazia a senhora Simmons parecer mais jovem, quase bonita. Cris, quanto era o dinheiro do lanche? Quase sete dólares. Meu Deus! Sussurrei. Então vamos dizer que eu tenha roubado o dinheiro do lanche depois a senhora Simmons roubou de mim. Vamos supor que eu tivesse contado essa história. Eu, Cris Chambers, irmão mais novo de Frank e Iobal Chambers. Acha que alguém teria acreditado? De jeito nenhum, sussurrei. Meu Deus! Saiu tudo num murmúrio. Ele deu um sorriso horrível, frio. E você acha que aquela puta teria ousado fazer isso se um daqueles caras do Deville tivesse pego o dinheiro? Não, disse eu. E se tivesse sido um deles, Simmons teria dito, tá bem, tá bem, dessa vez passa, mas se fizerem outra vez vamos ter que dar uma surra de verdade em vocês. Mas eu? Bem, talvez ela tivesse, talvez eles tivessem de olho naquela saia há muito tempo. De qualquer jeito, teve a chance e aproveitou. Eu é que fui o idiota, tentando devolver. Mas nunca achei, nunca achei que uma professora... Ah, também quem está ligando. Não sei nem por que estou falando nisso. Passou a mão com raiva nos olhos e percebi que estava quase chorando. Cris, disse eu, por que você não entra nos cursos que preparam para a faculdade? Você é inteligente bastante para isso. Eles decidem isso na diretoria e nas reuniõezinhas inteligentes. Os professores sentam em círculo e só sabem dizer é, é, certo, certo. Eles só querem saber se você se comportou bem no colégio e o que pensam de sua família na cidade. Só estão lá para decidir se você vai ou não contaminar os queridinhos da faculdade. Mas vou tentar me interessar. Não sei se conseguiria, mas vou tentar. Por que quero sair de Castle Rock, ir para a faculdade e nunca mais ver meu pai nem meus irmãos? Quero ir para algum lugar onde ninguém me conheça e não tenham preconceitos contra mim antes de eu começar. Mas não sei se vou conseguir. Por que não? As pessoas, as pessoas arrastam você para baixo. Quem? Perguntei, achando que ele se referia aos professores ou adultos monstruosos como a senhora Simmons que quiseram uma saia nova ou talvez seu irmão Iobal que andava com Ace, Billy, Charlie e os outros ou talvez seus próprios pais. Mas ele disse, Teus amigos te arrastam para baixo, Gord. Sabia disso? Apontou para Verne e Ted que estavam parados nos esperando. Riam de alguma coisa. Na verdade, Verne estava forçando uma risada. Teus amigos te arrastam para baixo. São como caras que estão se afogando e se agarram nas tuas pernas. Você não pode salvar eles. Só pode afundar com eles. Andem logo, lesmas de merda, gritou Verne ainda rindo. Já vamos, gritou Chris. E antes que eu pudesse dizer alguma coisa, começou a correr. Corri também, mas ele alcançou-os antes de eu alcançá-lo. 18. Andamos mais uma milha, então decidimos acampar para passar a noite. Ainda havia a luz do dia, mas ninguém queria se arriscar. Estávamos traumatizados com a cena do depósito de lixo e com o medo que tínhamos passado com o trem na ponte. Mas havia outra coisa. Estávamos em Harlow, na floresta. Em um lugar mais adiante, havia um garoto morto, provavelmente desfigurado e coberto de moscas. Vermes também, a essa altura. Ninguém queria chegar muito perto dele com a noite se aproximando. Eu tinha lido em algum lugar, num livro de All Journal of Blackwood, acho, que o fantasma era uma pessoa ficar pairando sobre o seu corpo até que ele faça um enterro cristão decente. E eu não queria nem pensar em acordar no meio da noite e me deparar com o fantasma desencarnado e reluzente de Ray Brower, gemendo e pairando por entre os pinheiros escuros e farfalhantes. Se parássemos ali, achávamos que haveria pelo menos 15 quilômetros de distância entre nós e ele. E claro que nós quatro caso que todos nós sabíamos estivesse errado. Verne, Chris e Ted cataram lenha e acenderam uma pequena fogueira. Chris limpou uma área em volta da fogueira. A lenha estava bem seca e não queria se arriscar. Enquanto faziam isso, apontei alguns espetos e fiz o que o meu irmão Danny chamava de baquetas pioneiras de tambor. Pedaços de hambúrguer enfiados em galhos verdes. Os três riram e experimentaram suas habilidades em trabalho de madeira, que era quase nula. Havia um grupo de escoteiros em Castle Rock, mas a maioria dos meninos que frequentavam nosso terreno baldio achava que era uma organização formada basicamente por babacas. Discutindo se era melhor cozinhar usando as labaredas ou o carvão. Um ponto discutível. Estávamos demasiado famintos para esperar a madeira se transformar em carvão. Se musgo seco funcionaria como cavacos, o que fariam se os fósforos acabassem antes que o fogo pegasse? Ted disse que conseguiria fazer fogo esfregando dois gravetos. Chris, com a voz esganiçada, disse que estava de saco cheio. Não tiveram o que tentar. Verne conseguiu acender um pequeno monte de galhos e musgo seco com o segundo palito de fósforo. O ar estava parado e não havia vento para apagá-lo. Revisávamos-nos, alimentando as frágeis chamas, até começarem a ficar fortes com pedaços de madeira retorcidos tirados de uma velha armadilha a uns trinta metros floresta adentro. Quando as chamas começaram a baixar um pouco, enfiei os espetos com os hambúrgueres firmemente no chão num ângulo sobre o fogo. Sentamos em volta, vendo-os tostarem e pingarem e finalmente começarem a escurecer. Nossos estômagos roncavam. Incapazes de esperar até que estivessem bem cozidos, cada um de nós pegou um espeto, colocou dentro de um pão e tirou o palito do centro. Estavam torrados por fora, cruz por dentro e absolutamente deliciosos. Engolhamos e limpamos a grutura da boca com o braço nu. Cris remexeu suas coisas e tirou uma caixa de band-aid. A pistola estava no fundo do saco e, como não tivesse contado a Verne e Ted, achei que era um segredo acirmante do entre nós. Abriu-a e deu a cada um de nós um Winston amassado. Acendemos os cigarros com os galhos em brasa e depois nos recostamos, donos do mundo, vendo a fumaça do cigarro sumir no suave crepúsculo. Nenhum de nós tragava porque poderíamos nos engasgar, o que seria motivo de um ou dois dias de gozação por parte dos outros. E era muito agradável apenas puxar e soltar a fumaça, cuspir na fogueira para ouvir o chiado. Foi naquele verão que aprendi como se reconhece uma pessoa que está começando a fumar. Se ela não está acostumada, cospe muito no começo. Sentimos-nos bem. Fumamos os Winstons até o filtro, depois os jogamos no fogo. Nada como um cigarro depois do jantar, disse Ted. É, demais, concordou Verne. Os grilos haviam começado a zumbir naquela paisagem verde. Olhei para o pedaço de céu visível através da estrada de ferro e vi que o azul estava começando a ficar roxo. Vendo aquele acampamento no crepúsculo, me senti triste e calmo ao mesmo tempo, intrépido, mas não realmente corajoso, confortavelmente solitário. Escolhemos um lugar plano, subimos um arbusto ao lado do barranco e esticamos nossos sacos de dormir. Então, durante uma hora, mais ou menos, alimentamos o fogo e conversamos um tipo de conversa que você não consegue lembrar bem quando passa dos quinze anos e descobre as garotas. Falávamos sobre o melhor corredor de obstáculos em Castle Rock, se o Boston conseguiria ficar fora do porão esse ano e sobre o verão que passara. Ted falou da época em que esteve em White's Beach, em Brunswick, e quase se afogou quando o menino bateu em sua cabeça ao mergulhar do barco. Discutimos um pouco sobre os méritos relativos dos professores que tínhamos tido. Concordamos que o Sr. Brooks era o maior babaca da escola de Castle Rock. Ele quase chorava se você falasse duro com ele. Por outro lado, havia a Sra. Colt. Pronunciava-se Cold. Era simplesmente a piranha mais lugar que Deus já colocara sobre a face da terra. Verne disse que ao ouvir abater um garoto com tanta força a dois anos que ele quase ficara cego. Olhei para Cris, pensando se ele falaria alguma coisa sobre a Sra. Simons, mas não disse absolutamente nada. E ele não viu que eu o olhara. Olhava para Verne e balançava a cabeça contritamente, ouvindo a história de Verne. Não falamos sobre Hey Brower, quando escureceu, mas eu pensava nele. Há alguma coisa horrível e fascinante na maneira como escurece na floresta, sem a luz dos faróis, das ruas, das casas e do neon. A escuridão chega, sem a voz das mães chamando os filhos para entrar, anunciando a hora. Se você está acostumado com a cidade, o escurecer na floresta parece mais um desastre natural que um fenômeno natural. Cresce como o rio Castle sobe na primavera. E enquanto eu pensava no corpo de Hey Brower sob essa luz ou a falta dela, o que eu sentia não era desagradável, nem eu tinha medo de que ele aparecesse de repente na nossa frente. Um espírito verde, balbuciante, com a intenção de nos mandar de volta antes que perturbássemos sua paz. Mas uma repentina e inesperada a sensação de pena por ele estar tão sozinho e indefeso na escuridão que agora chegava desse lado da terra. Se alguma coisa quisesse comê-lo, poderia. Sua mãe não estava ali para impedir nem seu pai, nem Jesus Cristo e todos os santos. Estava morto e completamente sozinho, jogado para longe dos trilhos no pântano e percebi que, se não parasse de pensar naquilo, ia chorar. Então contei uma história de Ledio, inventada na hora, não muito boa. E quando acabou com a maioria de minhas histórias de Ledio, com um soldado americano solitário cuspindo uma declaração agonizante de patriotismo e amor pela garota na volta para casa, sob o olhar do sargento do pelotão com uma expressão triste e sábia, não era a cara branca e amedrontada de algum soldado de primeira classe de Castle Rock que vi a minha frente, mas o rosto de um garoto muito mais novo, morto, de olhos fechados, as feições contorcidas, um fio de sangue escorrendo pelo canto esquerdo da boca. E atrás dele, em vez das lojas e igrejas destruídas dos cenários de Ledio, eu vi apenas a floresta escura e a linha do trem coberta de cinzas contra um céu estrelado como um cemitério pré-histórico. 19. Acordei no meio da noite, desorientado, imaginando por que estaria tão frio na minha cama e quem tinha deixado as janelas abertas. Danny, talvez. Estava sonhando com Danny, alguma coisa em relação a pegar jacaré no Harrison State Park, mas aquilo tinha acontecido há quatro anos. Aquilo não era o meu quarto, era algum outro lugar. Alguém estava me abraçando como um urso, outra pessoa estava encostada em minhas costas e uma terceira na penumbra estava encolhida a meu lado, a cabeça inclinada como se estivesse querendo ouvir alguma coisa. Que droga é essa? Perguntei realmente confuso, um longo gemido como resposta. Parecia Verne. Aquilo colocou as coisas em fogo e lembrei onde eu estava. Mas o que estavam fazendo todos acordados no meio da noite? Ou eu só dormir alguns segundos? Não, não podia ser, pois uma fina tira de lua estava no meio do céu que parecia pintado a tinta. Não deixe ele me pegar, unumorou Verne. Juro que vou ser bonzinho, não vou fazer nada de errado, vou levantar a tampa quando fizer xixi, vou... vou... Com algum espanto percebi que estava ouvindo uma reza, ou pelo menos o equivalente a uma reza de Verne Técio. Sentei-me num pulo, com medo. Cris? Cala a boca, Verne, disse Cris. Era ele quem estava com a cabeça levantada e escutando. Não é nada. Ah, é sim, disse Té de Tenebroso. É alguma coisa. O que? Perguntei. Ainda estava com sono e desorientado, deslocado de minha casa no espaço e no tempo. Senti medo por estar por fora do que estava acontecendo, talvez atrasado demais para me defender como deveria. Então? Como que respondendo a minha pergunta, um longo e oco grito ergueu-se languidamente da floresta. Era o tipo de grito que se espera de uma mulher morrendo em extrema agonia e medo. Oh, meu Deus do céu! Disse Verne, a voz alta e chorosa. Deu-me novamente o abraço de urso com o qual me acordara, me deixando sem respiração e aumentando meu próprio medo. Soltei-o com esforço, mas voltou na mesma hora para o meu lado como um cachorrinho que não sabe para onde ir. É o rei Brower, sussurrou Ted, rouco. O espírito dele está vagando pela floresta. Oh, meu Deus! gritou Verne, aparentemente não muito entusiasmado com a ideia. Juro que não vou mais roubar livros velhos no Delis Market. Prometo que não vou dar mais minhas cenouras para o cachorro. Eu, eu, eu... parou ali, querendo dar tudo a Deus, mas incapaz de pensar alguma coisa de bom no auge do medo. Não vou fumar cigarro sem filtro. Não vou mais falar palavrão. Não vou... Cala a boca, Verne! repetiu Cris e, por trás de sua autoridade usual, pude ouvir um quê de medo. Fiquei imaginando se seus braços, costas e barriga estavam tão arrepiados quanto os meus e se os pelos atrás de sua nuca estavam querendo ficar em pé, como os meus. A voz de Verne transformou-se num sussurro enquanto continuava a expor as reformas que pretendia instituir se Deus o deixasse ao menos passar por aquela noite vivo. É um pássaro, não é? Perguntei a Cris. Não. Pelo menos acho que não. Acho que é um gato selvagem. Meu pai disse que eles gritam como se estivessem morrendo quando estão prontos para cruzar. Parece uma mulher, né? É, concordei. Minha voz engasgou e duas pedras de gelo desceram pela minha garganta. Mas nenhuma mulher consegue gritar tão alto assim, disse Cris. E acrescentou em seguro. Consegue, Gord? É o espírito dele, sussurrou Ted novamente. Seus óculos refletiam o luar em raios fracos e de certa forma sonhadores. Vou ver o que é. Acho que não estava falando sério, mas não nos arriscamos. Quando começou a levantar-se, Cris e eu o puxamos para baixo. Talvez tenhamos sido muito brutos com ele, mas nossos músculos haviam se transformado em cabos com o medo. Me deixe levantar, filhos da mãe, disse Ted lutando. Se eu estou dizendo que vou procurar, é porque vou procurar. Quero ver. Quero ver o fantasma. Quero ver se... O grito de lamura selvagem surgiu no meio da noite novamente, cortando o ar como uma faca, com lâmina de cristal, paralisando-nos naquela postura com as mãos sobre Ted. Se ele fosse uma bandeira, nós teríamos parecido com aquele quadro dos marinheiros clamando o Ivo Dima. O grito subia com incrível rapidez de oitava em oitava, atingindo finalmente um tom vítreo, penetrante. Ficou pairando ali e, então, diminuiu novamente, desaparecendo, com um registro grave e insuportável, que zumbia como uma monstruosa abelha. Aí, isso seguiu-se uma explosão, parecendo uma louca gargalhada, e fez-se o silêncio novamente. Santo Cristo Jesus, sussurrou o Ted, e não falou mais em entrar na floresta para ver o que produzia aquele grito. Nós quatro nos juntamos e eu pensei em sair correndo. Duvido que tenha sido o único. Se estivéssemos acampados no Jardim de Verne, onde nossos pais pensavam que estávamos, provavelmente teríamos saído correndo. Mas Castle Rock estava longe demais e a ideia de tentar atravessar correndo aquela ponte no escuro fez meu coração gelar. Meu sangue gelou junto. Correr, mais ainda para dentro de Harlow e mais perto do corpo de Ray Brower, era igualmente impensável. Estávamos cercados. Se houvesse um caçador no meio da floresta que quiséssemos pegar, provavelmente teria conseguido. Cris propôs que ficássemos de guarda e todos concordaram. Tiramos Zerinho ou um. E Verne saiu primeiro, eu por último. Verne sentou de pernas cruzadas perto do calor da fogueira enquanto nós nos deitávamos novamente. Ficamos amontoados como carneiros. Tinha certeza de que dormir seria impossível, mas dormi. Um sono leve e inquieto que passava pelo inconsciente como um submarino com o periscópio para cima. Meus sonhos, meio acordados, foram povoados de gritos selvagens que podem ter sido reais ou simplesmente frutos da minha imaginação. Vi, ou achei que vi, alguma coisa branca esgueirar-se por entre as árvores com uma grotesca maca de ambulatório. Finalmente tive um sonho de verdade. Cris e eu estávamos nadando em White's Beach, uma saibreira em Winsbrook que havia sido transformada num lago em miniatura quando os cavadores de saibro represaram a água. Era onde Ted tinha visto o garoto bater a cabeça e quase se afogar. Pensando bem, não era em Winsbrook, era Brunswick. Bom, em meu sonho estávamos numa boa, andando preguiçosamente ao longo da praia sob o sol forte de julho. De trás de nós, na boia, vinham gritos, berros, gargalhadas, tudo isso vindo de crianças que subiam e mergulhavam, subiam e eram empurradas. Ouvia os tambores de querosene vazios que sustentavam a boia baterem uns contra os outros. Um barulho diferente de sinos de igreja, solene e profundo. Na praia de areia e cascalho, corpos cheios de óleo, virados de barriga para cima, sobre esteiras, criancinhas com baldes na beira da água com paz de plástico. Adolescentes, sorrindo em grupo, olhando as meninas andarem sem parar de um lado para o outro em paz, trios, nunca sozinhas. As partes secretas de seus corpos envolvidas em roupas de banho. As pessoas atravessavam areia quente na ponta dos pés, pulando até o bar. Voltavam com batatas fritas, cachorros quentes, sorvetes. A senhora Cold passou por nós num barco inflável de borracha. Estava deitada com um uniforme que usava de setembro a junho na escola. Saia e blusa cinza com uma grossa suéter embaixo da jaqueta. Uma flor presa no busto quase inexistente, grossas meias de cor de balas de menta. Seus sapatos pretos de velha, de saltos altos, balançavam dentro da água, formando pequenos V's. Seus cabelos eram pintados de azul, como os da minha mãe, e cheios de cachos que pareciam molas de relógio. Seus róculos refletiam brutalmente o sol. Cuidado, meninos, disse ela. Cuidado se não batem vocês até ficarem cegos. Posso fazer isso. O conselho da escola me deu esse direito. Agora, Sr. Chambers, mandem o all, de cor, por favor. Eu tentei devolver o dinheiro, disse Cris. A Sra. Simmons concordou, mas ficou com o dinheiro. Está entendendo? Ela pegou. Agora o que a Sra. vai fazer? Bater nela até ela ficar cega? Mente em o all, Sr. Chambers. Por favor, de cor. Cris lançou-me um olhar desesperado, como que dizendo não disse que ia ser assim e começou a entrar na água. Começou alguma coisa lá que não ama um muro, que manda o solo congelado debaixo dele. E então sua cabeça afundou, sua boca encheu-se de água enquanto recitava. Subiu de novo, gritando Me ajude, Gord, me ajude. Então foi puxado para baixo de novo, olhando para o fundo da água cristalina e ouvia dois corpos nus segurando seus quadris. Um era Verne e o outro Ted, e seus olhos abertos eram brancos e sem pupilas, como os olhos de estátuas gregas. Seus pênis, pré-adolescentes, flutuavam flácidos, longe da barriga, como algas brancas. A cabeça de Cris rompeu a água novamente. Tinha uma das mãos estendidas para mim e seu choro era histérico como de uma mulher e crescia, crescia na atmosfera quente e ensolarada do verão. Eu olhava assustado em direção à praia, mas ninguém ouvia. O salva-vidas, seu corpo bonoseado e atlético, sentado atraentemente no alto de sua torre de madeira em forma de cruz, simplesmente continuava sorrindo para a menina embaixo de maior vermelho. Cris continuava a gritar, já engasgar e fazendo bolhas, sendo puxado pelos corpos novamente. Quando puxado para o fundo, vi seus olhos esbugalhados virados para mim, implorando em agonia. Vi suas mãos brancas tentarem alcançar a superfície ensolarada da água, mas em vez de mergulhar e tentar salvá-lo, nadei desesperadamente para a beira, ou pelo menos até onde a água não cobrisse minha cabeça. Antes de chegar lá, antes mesmo de chegar perto, senti uma mão mole, apodrecida e implacável, segurar minha panturrilha e começar a puxar. Um grito formou-se em meu peito, mas antes que conseguisse soltá-lo, o sonho esvaiu-se para um facsímile da realidade. Era Ted, com a mão sobre a minha perna, estava me sacudindo para me acordar. Era minha vez. Ainda meio sonhando, perguntei a Ted com voz rouca. Você está vivo, Ted? Não, estou morto e você é um crioulo, disse ele na mesma hora. Aquilo espantou o resto do sonho. Sentei-me perto da fogueira e Ted deitou. 20. Os outros dormiram pesadamente o resto da noite. Eu cochilava e levantava, cochilava e levantava novamente. A noite não foi nada silenciosa. Ouvi o triunfante lular de uma coruja, o choro baixo de algum animalzinho prestes a ser comido, quem sabe, alguma coisa maior se esgueirando atrás das moitas. Abaixo de tudo isso, num tom melancólico, os grilos. Não houve mais ruídos. E cochilei e acordei, cochilei e acordei. E suponho que se tivesse sido descoberto com tal descuido em edil, provavelmente teria sido condenado e executado. Acordei mais rápido de meu último cochilo e percebi que algo estava diferente. Levei alguns segundos para descobrir. Embora a lua tivesse sumido, podia ver minhas mãos sobre as pernas da calçadins. Meu relógio marcava 4h45. Era quase de manhã. Levantei, ouvi minhas costas estalarem. Afastei-me alguns passos dos corpos amontoados de meus amigos e fiz pipi num augusto. Estava começando a me livrar dos pesadelos noturnos. Podia senti-los indo embora. Era uma sensação boa. Remexi as cinzas dos trilhos e sentei num deles, preguiçosamente, juntando cinzas entre meus pés, sem nenhuma pressa de acordar os outros. Naquele exato momento, o dia estava gostoso demais para ser compartilhado. Amanhã chegou depressa. O barulho dos grilos começou a diminuir e as sombras sob as árvores e arbustos evaporaram como poças d'água depois de uma chuva. O ar tinha aquela falta de gosto peculiar que prenuncia o último dia de calor de uma série maravilhosa de dias quentes. Os pássaros, que provavelmente tinham passado a noite escondidos como nós, começavam agora a piar cheios de si. Uma cambaxira pousou no topo de uma árvore de onde tínhamos tirado a madeira para o fogo. Compôs as penas e voou. Não sei quanto tempo fiquei sentado no trilho vendo a coloração arrocheada sumir silenciosamente do céu, da mesma forma como havia surgido na noite anterior. Bem, o suficiente para o meu traseiro começar a reclamar. Ia levantar quando olhei para a direita e vi uma corsa no meio dos trilhos a menos de dez metros de distância. Meu coração deu um pulo tão forte que eu acho que se tivesse colocado a mão na boca eu teria tocado. Meu estômago e minha gemitalha encheram-se de uma quente excitação. Não me mexi. Se quisesse, não teria conseguido. Seus olhos não eram castanhos, mas de um preto fosco, da cor do veludo que forra os estojos de joias. Suas orelhas pequenas eram acetinadas. Olhou serenamente para mim com a cabeça ligeiramente abaixada, o que interpretei como curiosidade, já que estava vendo um garoto com os cabelos arrepiados da noite, vestindo jeans e camisa caque com remendos nos cotovelos e a gola virada para cima, de acordo com a moda daquela época. O que eu estava vendo era uma espécie de presente, algo dado com um desprendimento comovente. Olhamos um para o outro por um longo tempo. Acho que foi longo. Então, ele virou e andou para o outro lado, o rabo curto balançando despreocupadamente. Achou grama e começou a roer. Não olhou mais para mim e não precisava. Eu estava paralisado. Então, o trilho começou a vibrar debaixo de mim e em poucos segundos a corsa levantou a cabeça e olhou para trás em direção a Castor Rock. Ficou ali, o focinho preto remexendo de leve. Então foi-se em três lépidas galgadas desaparecendo na floresta silenciosamente, a não ser por um galho podre que estalou com um tiro de largada. Fiquei sentado ali, olhando hipnotizado o lugar onde ela estivera, até que o barulho real do trem veio rompendo a tranquilidade. Pulei de volta para o lado onde os outros dormiam. A passagem lenta e ensurdecedora do trem acordou-os e eles bocejaram e se coçaram. Conversaram um pouco divertidos e nervosos sobre o caso do fantasma que gritava, como disse Cris, mas nem tanto assim. A luz do dia era mais uma besteira do que algo interessante, quase embaraçoso, melhor esquecer. Ia contar para ele sobre a coça, mas acabei não contando. Foi uma das coisas que guardei para mim. Nunca havia falado nem escrito sobre isso até este momento. Hoje. E tenho que dizer isso por escrito. No papel. Parece uma coisa sem significado, quase inconsequente dito desta forma. Escrito, sei lá, no papel. Mas para mim foi a melhor parte do passeio, a mais limpe. Foi um momento a que retornei inutilmente ao enfrentar os problemas de minha vida. Meu primeiro dia no Vietnã, quando um cara chegou na clareira onde estávamos com a mão no nariz e quando tirou a mão não tinha nariz porque tinha levado um tiro. A ocasião em que o médico nos disse que nosso filho mais novo poderia ser hidrocéfalo. Ele apenas nasceu com a cabeça grande, graças a Deus. As longas e desesperadas semanas antes de minha mãe morrer me pegava voltando em pensamento aquela manhã. O acetinado de suas orelhas, a pele branca do rabo. Mas ninguém dá a mínima, não é? As coisas mais importantes são as mais difíceis de expressar, pois as palavras as diminuem. É difícil fazer estranho se importarem com as coisas boas da sua vida. 21. Os trilhos agora dobravam para o sudeste e corriam por entre emaranhados de pinheiros e densa vegetação rasteira. De café a manhã comemos amoras pretas de alguns arbustos, mas amoras nunca satisfazem. O estômago as consome em 30 minutos e já começa a roncar de novo. Voltamos para perto do trilho, eram quase oito horas, e começamos a andar. Nossas bocas estavam roxas e nossas costas arranhadas dos galhos dos arbustos. Verne dizia mal-humorado que queria dois ovos fritos com bacon. Aquele foi o último dia de calor e acho que foi o pior. Logo o céu começou a cobrir-se de nuvens e por volta das nove horas estava cinza chumbo, dando calor só de olhar. O suor corria e escorria por nossas costas e peito, deixando rastros limpos na fuligem e sujeira acumuladas. Mosquitos e moscas voavam ao redor de nossas cabeças em nuvens cada vez maiores. Saber que tínhamos longos quilômetros pela frente não melhorava em nada as coisas. No entanto, o fascínio de tudo nos estimulava e nos fazia andar cada vez mais rápido do que seria suportável naquele calor. Estávamos loucos para ver o corpo daquele garoto. Não consigo dizê-lo de forma mais simples ou honesta. Mesmo que nos fizesse mal ou se tirasse nosso sono com sonhos confusos, queríamos ver. Acho que passamos a acreditar que merecíamos vê-lo. Eram quase nove e trinta quando Ted, Chris... Bom, os dois encontraram água mais acima. Gritaram para mim e Verne. Corremos até onde estavam. Chris ria, encantado. Olhem, foram os castores que fizeram, apontou. Era trabalho de castores, de fato. Uma larga vala corria sobre os dormentes da estrada de ferro, mais acima, e os castores haviam feito uma perfeita barragem fechando a saída com seus galhos e pedaços de pau cimentados com folhas, madeiras e lama seca. Os castores são bons trabalhadores. É verdade. Atrás da barragem havia se formado uma piscina natural, limpa e brilhante, como um espelho ao sol. As casas dos castores espalhavam-se por vários lugares ao redor da água. Parecia um igluz de madeira. Uma pequena cascata gotejava no fundo da piscina e as árvores ao redor estavam cobertas até a altura de um metro. A estrada de ferro vai varrir isso logo, logo, disse Cris. Por quê? Perguntou Verne. Não podem ter uma piscina aqui, disse Cris. Cortaria a preciosa estrada de ferro. É por isso que colocaram aquele cano ali. Para começar, vão matar os castores, espantar o resto e destroem a barragem. Então isso vai voltar a ser um pântalo, como provavelmente era antes. Acho que é isso mesmo, concordou Ted. Cris deu de ombros. Ninguém liga mesmo para os castores e nenhuma parte do Maine. Isso com certeza. Acho que é bastante fundo para a gente nadar? Perguntou Verne olhando grosamente para a água. Só tenho uma maneira de descobrir, disse Ted. Quem vai ser o primeiro? Perguntei. Eu, disse Cris. Desceu correndo à margem, tirando os tênis e a camisa amarrada na cintura com um safanão. Abaixou as calças e a cueca com o único movimento dos polegares. Equilibrou-se primeiro numa perna e depois na outra para tirar as meias. Então deu um mergulho no raso, subiu balançando a cabeça para tirar os cabelos dos olhos. Está uma delícia, gritou. É fundo? Perguntou Ted. Nunca aprender a nadar. Cris ficou em pé e seus ombros romperam a superfície. Vi alguma coisa num deles, uma coisa cinza e escuro. Achei que fosse lama e me despreocupei. Se tivesse olhado mais de perto, teria evitado sérios pesadelos mais tarde. Venham, seus frescos. Virou-se e saiu batendo os braços desajeitadamente pela piscina. Mergulhou e voltou do mesmo jeito. A essa altura estávamos nos despindo. Verne foi em seguida, depois eu. Tocar na água foi fantástico, limpa e fria. Nadei até Cris com a adorável sensação de não ter nada no corpo, apenas água sedosa. Levantei-me e rimos um para o outro. Que máximo! Dissemos na mesma hora. É do caralho! Disse ele e jogou água na minha cara e nadou para o outro lado. Ficamos brincando dentro d'água quase meia hora, até percebermos que o lago estava cheio de sanguessugas. Mergulhávamos, nadávamos por baixo d'água, dávamos caldos uns nos outros. Não percebemos nada. Então Verne mergulhou na parte mais rasa e plantou uma bananeira. Quando suas pernas emergiram, balançando num triunfante V, vi que estavam cobertas de blocos negros acinzentados, como o que eu vira no ombro de Cris. Eram lesmas, das grandes. Cris ficou o boquiaberto e eu senti todo o meu sangue gelar. Teddy gritou e ficou pálido. Nós três começamos a nos debater para alcançarmos a margem o mais rápido possível. Agora sei mais sobre lesmas aquáticas do que naquela época, mas apesar de serem quase todas inofensivas, não consegui deixar de sentir um pavor quase insano até hoje. Elas têm anestésico, um anestésico e um anticoagulante na saliva, o que significa que a vítima nunca sente nada quando elas colam. Se você não as vir, elas continuam se alimentando até que seus corpos inchados, horríveis, caem, saciados ou até explodirem, literalmente. Pulamos na margem e Teddy teve uma crise histérica quando se olhou. Gritava enquanto ia arrancando as sanguessugas do corpo nu. Verne emergiu e olhou para nós intrigado. Pô, o que vocês estão? Sanguessugas, gritou Teddy, tirando duas das coxas trêmulas e jogando-as o mais longe possível. Merdas de sanguessugas, filhas da mãe! Explodiu sua voz terrivelmente estridente. Ó meu Deus, ó meu Deus, gritou Verne. Cruzou a água, batendo os braços e saiu estabanado. Eu ainda estava gelado, o calor do dia desaparecera. Ficava dizendo a mim mesmo para manter a calma, para não começar a gritar, para não ser um fresco. Tirei meia dúzia do braço e várias do peito. Cris virou-se de costas para mim. Gord, ainda tem? Tira se tiver, por favor. Ainda tinha, cinco ou seis, descendo por suas costas como grotescos botões pretos. Puxei os corpos macios e desossados de sua pele. Esfreguei mais das minhas pernas e pedi a Cris para vir as minhas costas. Estava começando a relaxar um pouco. Fui quando olhei para baixo e vi a maior de todas presa em meus testículos. Seu corpo, quatro vezes maior que o normal, sua pele preto, acinzentada, estava vermelho arrocheada. Foi quando comecei a perder o controle, não exteriormente, pelo menos não de maneira muito evidente, mas interiormente, onde importa. Passei as costas da mão sobre seu corpo liso e pegajoso. Continuou agarrada. Tentei de novo e não consegui tocá-la. Virei para a Cris. Tentei falar, mas não consegui. Em vez disso, apontei. Seu rosto já cinzento ficou mais pálido. Não consigo tirar, disse por entre os lábios paralisados. Você, você pode. Mas ele recuou, balançando a cabeça, a boca trêmula. Não posso, Gord, disse ele, incapaz de tirar os olhos. Sinto muito, mas não posso. Não, aí não. Virou-se curvado com uma das mãos pressionando o diafragma como um mordomo de uma comédia musical e ficou enjoado de pé no meio de arbustos de zimbro. Você tem que se controlar, pensava eu, olhando a sanguessuga que pendia de meu corpo como uma estranha barba. Seu corpo visivelmente inchava cada vez mais. Você tem que se controlar e tirá-la. Seja forte. É a última. A última. Estendi a mão novamente, um pouco quente. Comecei a chorar. Ainda chorando, andei até minhas roupas e me vesti. Queria parar de chorar, mas não parecia capaz de fazer pararem as lágrimas. Então, começaram os soluços, piorando a situação. Verne veio correndo, ainda nu. Elas saíram, Gord. Saíram? Saíram? Rodopiou na minha frente como um dançarino maluco num baile de carnaval. Saíram? Hein? Hein? Saíram, Gord? Seus olhos me percorriam arregalados e brancos, como os de um cavalo de carrossel. Respondi que sim com a cabeça e continuei chorando. Parecia que minha nova profissão seria chorar. Enfiei a camisa e a botuei até o pescoço. Vesti as meias e calcei os tênis. Aos pouquinhos, as lágrimas foram diminuindo. Finalmente cessaram e ficaram alguns soluços e gemidos, que depois pararam também. Cris veio andando em minha direção, limpando a boca com um punhado de folhas. Seus olhos estavam assustados, silenciosos e arrependidos. Quando estávamos todos vestidos, ficamos parados, nos olhando por um instante e então começamos a subir à margem da estrada de ferro. Olhei mais uma vez a sangue suga morta em cima de um dos arbustos pisoteados sobre os quais havíamos pulado, gritado e chorado. Tinha um aspecto menos entumecido, mas ainda sinistro. 14 anos depois, publiquei meu primeiro romance e fiz minha primeira viagem a Nova York. Serão três dias de comemorações, disse-me meu editor ao telefone. As pessoas, que só sabem dizer besteiras, serão barradas no ato. Mas, claro que foram três dias de pura besteira. Enquanto estava lá, queria fazer todas as coisas de quem não mora nas cidades grandes. Assistir a um show no Radio City Music Hall, subir até o último andar do Empire State Building. Dane-se o World Trade Center, o prédio que King Kong subiu em 1933, sempre será o maior do mundo para mim. Visitar Times Square à noite. Kate, meu editor, parecia encantado em me ciceronear. O último programa de turista que fizemos foi um passeio de barco até a Staten Island. E, encostado no parapeito, por acaso, olhei para baixo e vi uns 20 preservativos usados boiando suavemente avolumados. Foi um momento de recordações. Talvez, na verdade, tenha sido uma viagem no tempo. De qualquer maneira, por um segundo, voltei literalmente ao passado, parando na metade daquela margem e olhando para trás para a sanguessuga morta, menos inchada, mas ainda sinistra. Kate deve ter visto algo em meu rosto, pois disse, nada bonito, não é? Apenas balancei a cabeça querendo lhe dizer que não se desculpasse, querendo lhe dizer que você não precisa ir a Nova York passear de barco para ver camisinhas usadas, querendo dizer, o único motivo pelo qual uma pessoa escreve é para entender o passado e preparar-se para futuras perdas. Por isso, todos os verbos dos romances são no passado, meu caro Kate, mesmo os que vendem milhões de cópias. As duas únicas manifestações artísticas úteis são a religião e os romances. Fiquei bastante bêbado naquela noite, como você deve ter imaginado. O que disse a ele foi, estava pensando em outra coisa, só isso. As coisas mais importantes são as mais difíceis de expressar. 22. Continuamos a caminhar seguindo os trilhos, não sei quanto mais, e eu estava começando a pensar, ora, tudo bem, vou conseguir superar, já está tudo terminado, só um bando de sanguessugas, e daí? Ainda estava pensando sobre aquilo quando, de repente, um branco tomou conta de minha vista e eu caí. A cara deve ter sido forte, mas cair sobre os dormentes foi como mergulhar num colchão quente e macio de penas. Alguém me virou. O toque de mãos era indistinto e sem importância. Seus rostos, balões flutuantes me olhando de grande altura, tinham a mesma aparência que o rosto do árbitro deve ter para o lutador que levou um golpe e está caído, se recuperando. Suas palavras oscilavam pacificamente, sumindo e voltando. Ele, tudo, se você acha que o sol, corde, você está, então, devo ter dito alguma coisa sem sentido, pois pareceram realmente preocupados. É melhor levar ele, cara, disse Ted, e então o branco tomou conta de tudo novamente. Quando passou, eu parecia estar bem. Cris estava agachada ao meu lado, dizendo, está me ouvindo, corde? Você está bem, cara? Estou, disse eu e sentei. Milhares de pontos pretos explodiram diante de meus olhos e depois sumiram. Esperei para ver se voltavam, então me levantei. Você quase me matou de susto, corde, disse ele. Quer um gole d'água? Quero. Ele me deu seu cantil de água até a metade e deixei três grandes goles escorrendo por minha garganta. Por que você desmaiou, Gord? Perguntou Verne, ansioso. Caí na besteira de olhar para a tua cara, disse eu. Êêêêê! Cacarechou Ted. Grande Gord, essa foi ótima. Você está bem mesmo? Insistiu o Verne. Estou, claro, foi ruim por uns minutos, pensar naquelas sanguessugas. Balançaram a cabeça sensatamente. Descansamos cinco minutos à sombra e continuamos a andar, eu e Verne de um lado dos trilhos e Cris e Ted do outro. Achávamos que estávamos perto. 23. Não estávamos tão perto como imaginávamos. E, se tivéssemos nos dado ao trabalho de olhar dois minutos o mapa da estrada, teríamos visto o porquê. Sabíamos que o corpo de Ray Brower tinha que estar perto da Black Harrow Road, que acaba na margem do rio Royal. Uma outra ponte leva os trilhos da GSIWM através do Royal. Então, pensamos assim. Quando chegarmos perto do Royal, estamos perto da Black Harrow Road, onde Billy e Charlie estacionaram, no dia em que viram o garoto. E como o Royal fica a apenas 16 quilômetros do rio Castle, imaginamos que seria moleza. Mas isso se fossem 16 quilômetros em linha reta, pois os trilhos não iam direto do Castle ao Royal. Ao contrário, faziam uma grande volta para evitar uma região montanhosa e fria chamada The Bluffs. De qualquer maneira, teríamos visto aquela volta muito bem se tivéssemos olhado o mapa e percebido que, em vez de 16, teríamos que andar 25 quilômetros. Chris começou a desconfiar quando passava do meio-dia e ainda nem avistávamos o Royal. Paramos para ele subir num grande pinheiro e dar uma olhada em volta. Desceu e nos deu um relatório bem simples. No mínimo, às 16 horas, alcançaríamos o Royal. E isso, se fôssemos rápido. — Que merda! — disse Ted. — E o que vamos fazer agora? Olhamos os rostos cansados e suados uns dos outros. Estávamos com fome e sem paciência. A grande aventura transformara-se em uma longa e estafante caminhada, sombria e, algumas vezes, assustadora. A essa altura, nos perderíamos também para voltar para casa. E se Milo Presmon já não tivesse informado a polícia sobre nós, o maquinista do trem o teria feito. Pensamos em pegar carona de volta para Castle Rock, mas às 16 horas, faltariam apenas três para escurecer. E ninguém dá carona para quatro garotos numa estrada secundária no campo ao escurecer. Tentei evocar a imagem tranquila da minha corça mortando a grama verde da manhã, mas até isso parecia desinteressante e ruim. O mesmo que um bicho empalhado, como um troféu na estante de um caçador. Os olhos com um brilho falso. Finalmente, Cris disse. — Ainda é mais perto continuar. Vamos. Virou-se e começou a andar, seguindo os trilhos com os tênis sujos, a cabeça baixa, sua sombra como uma poça a seus pés. Após um ou dois minutos, nós os seguimos em fila indiana. 24. Nos anos que se passaram entre aquela época e hoje, ao escrever estas memórias, tenho pensado realmente pouco naqueles dois dias de setembro, pelo menos conscientemente. As associações que as memórias trazem à tona são tão desagradáveis como cadáveres boiando há uma semana no rio. Como consequência, nunca questionei realmente nossa decisão de seguir os trilhos. Colocando de outra forma, pensei algumas vezes sobre o que decidimos fazer, mas nunca sobre como fizemos. Mas agora uma hipótese muito mais simples me vem à cabeça. Tenho certeza de que, se a ideia tivesse surgido, teria sido contestada. Seguir os trilhos parecia muito mais legal, mais quente, como dizíamos naquela época. Mas se tivesse surgido e não fosse contestada, nada do que aconteceu teria acontecido. Talvez Cris, Ted e Verne até estivessem vivos hoje. Não. Não morreram na floresta nem na estrada de ferro. Ninguém morre neste conto, a não ser algumas sanguessugas e rei Brower. E se você quiser ser mesmo justo, ele estava morto antes do começo. Mas a verdade é que, dos quatro que tiraram cara ou coroa para ver quem ia ao Florida Market, apenas o que foi ainda está vivo. O velho marinheiro de 34 anos com você, caro leitor, no papel de convidado. Nesta hora você não devia olhar a foto da capa e ver se meus olhos o prendem com o seu encanto? Se você sente uma certa irreverência de minha parte, você está certo. Mas talvez eu tenha um motivo. Numa cidade em que nós quatro seríamos considerados jovens e imaturos demais para sermos presidente, três de nós estão mortos. E se pequenos eventos realmente crescem com o tempo, sim. Talvez se tivéssemos feito o mais simples e pego uma carona em Harlow, ainda estaríamos todos vivos hoje. Poderíamos ter pego uma carona até a Via 7 para a Shillow Church, que ficava no cruzamento da autoestrada com a Back Harlow Road, pelo menos até 1967, quando foi destruída por um incêndio atribuído a uma ponta de cigarro de um mendigo. Com sorte, teríamos chegado ao local onde estava o corpo ao entardecer do dia anterior. Mas a ideia não teria resistido. Não teria sido derrubada com argumentos bem fundamentados numa retórica social de debate, mas com resmungos, carafeias, peidos e dedos em riste. A parte verbal da discussão teria sido composta por contribuições incisivas e brilhantes como vai-se-foder, ideia de merda, e aquele velho e infalível recurso tua mãe tem algum filho vivo? Estava subentendida. Talvez fosse óbvia demais para ser dita a ideia de que aquilo era uma coisa importante. Não era como sair jogando bombinhas nem tentar olhar pelo buraco da fechadura do banheiro de mulheres no Harrison State Park. Era algo comparável com a primeira transa, ou ir para o exército, ou comprar a primeira garrafa de bebida. Simplesmente entrar na loja. Se você entende, escolher uma garrafa de bom escote, mostrar ao vendedor sua identidade, carteira de motorista e sair com um sorriso no rosto e aquele saco marrom na mão. Membro de um clube com certos direitos e privilégios a mais que nossa velha casa na árvore com telhado de zinco. Existe um grande ritual para todos os eventos fundamentais. Os ritos de passagem, o corredor mágico onde a mudança ocorre. Comprar preservativos, ficar frente a frente com o ministro, levantar a mão e prestar juramento. Ou, se quiser, descer o caminho dos trilhos para encontrar um amigo da mesma idade na metade do caminho. Da mesma maneira que eu descia a Pine Street para encontrar Cris quando vinha à minha casa. Ou que Ted descia até a metade da Gates Street para encontrar comigo quando eu ia à sua casa. Parecia certo agir assim, pois o rito de passagem é um corredor mágico e por isso nós fornecemos um caminho. É por onde você anda quando se casa. O percurso que você desce é o ser enterrado. Nosso corredor era aquele par de trilhos e caminhamos entre eles, esperando o que quer que aquilo significasse. Talvez não se pegue carona numa situação dessas e talvez achássemos que fosse certo ter sido mais difícil do que esperávamos. Os ventos em torno de nossa jornada transformou-a no que sempre pensamos desde o início. Uma coisa séria. O que nós sabíamos quando andamos por bluffs era que Billy Tassel, Charles Hogan, Jack Muditz, Norman Fuse Bracovitz, Vince Desjardins, o irmão mais velho de Cris, Ayubal e Ace Merrill estavam todos a caminho para darem eles próprios uma olhada no morto. De uma maneira estranha, Ray Brower tornara-se famoso e nosso segredo transformou-se num teatro nômade. Estavam amontoados no Ford 52 conversível de Ace e no Studebaker 54 Rosa de Vince, desde que começamos a última parte da viagem. Billy e Charlie haviam conseguido guardar o enorme segredo por apenas 36 horas, então Charlie contou para Ace enquanto jogavam bilhar e Billy tinha contado para Jack Muditz enquanto pescavam na ponte Blown Road. Tanto Ace quanto Jack tinham jurado pela mãe que guardariam o segredo e foi assim que todos os membros da gangue ficaram sabendo ao meio-dia. Acho que você pode imaginar o que aqueles imbecis pensavam de suas mães. Reuniram-se todos no salão de bilhar e Fuse Bracovitz adiantou a teoria, que você já ouviu antes, caro leitor, de que poderiam tornar-se heróis, sem falar em personalidades de destaque do rádio e da TV, descobrindo o corpo. Tudo o que teriam de fazer, sustentou Fuse, era sair em dois carros com muitas varas de pescar na caçamba. Depois que achassem o corpo, a história ficaria perfeita. Estávamos pensando em tirar uns peixinhos do rio Royal, delegado. Ah, haha, olha o que achamos. Estavam subindo a toda velocidade a estrada de Castle Rock para a área de Back Harrow, na mesma hora em que finalmente começamos a nos aproximar. 25. Começaram a se formar nuvens no céu por volta das 14 horas, mas no começo nenhum de nós levou a sério. Não chovia desde os primeiros dias de julho, então por que haveria de chover agora? Mas continuaram a crescer ao sul, cada vez mais, nuvens de trovão roxas como edemas, e lentamente começaram a se deslocar em nossa direção. Olhei para elas atentamente, procurando aquela membrana embaixo, que significa que já começou a chover a 30 quilômetros de distância, ou 60. Mas ainda não havia chuva. As nuvens só estavam começando a se formar. Verne estava com uma bolha no calcanhar. E paramos para descansar enquanto ele colocava na parte de trás do tênis esquerdo um pouco de musgo tirado da casca de um velho carvalho. Vai chover, Gord? Perguntou Ted. Acho que sim. É foda. Disse ele e suspirou. Que foda difícil. Eu ri e ele piscou para mim. Recomeçamos a andar, agora um pouco mais devagar, por respeito ao pé machucado de Verne, e entre 14 e 15 horas, a qualidade da luz do dia começou a mudar, e tivemos certeza de que a chuva se aproximava. Estava tão quente quanto antes, e ainda mais úmido, mas tínhamos certeza. E os pássaros também. Pareciam surgir do nada e cruzar o céu, tagarelando e gritando alto, uns com os outros. E a luz, de uma claridade firme e causticante, transformou-se numa luminosidade filtrada, quase perolada. Nossas sombras, que tinham começado a crescer novamente, também ficaram imprecisas e mal definidas. O sol começara a surgir e a sumir por entre a espessa camada de nuvens, e o céu a sudoeste adquiriram um tom de cobre. Observamos os relâmpagos chegarem mais perto, fascinados por seu tamanho e ameaça muda. De vez em quando, parecia que uma lâmpada enorme tinha se apagado dentro das nuvens, transformando sua cor roxa momentaneamente num cinza claro. Vi um raio com o formato de um garfo dentado sair de dentro da que estava mais perto. Foi tão forte que deixou uma tatuagem azul em minhas retinas. Foi seguido de uma trovada longa e ameaçadora. Reclamamos um pouco de sermos pegos pela chuva, mas só porque era inevitável. Logicamente, estávamos todos esperando ansiosamente por aquilo. Seria gelado e refrescante. E sem sanguessugas. Um pouco depois das 15h30, vimos uma água corrente por entre as árvores. É ele, gritou Cris, exultante. É o Royal. Começamos a andar mais rápido, com um ânimo novo. A tempestade estava chegando perto. O ar começou a se agitar, e a temperatura pareceu cair alguns graus no espaço de segundos. Olhei para baixo e vi que minha sombra desaparecera completamente. Andávamos em pares novamente, cada um de um lado dos trilhos. Minha boca estava seca, pulsando com uma secura tensa. O sol mergulhou atrás de outra camada de nuvens e, dessa vez, não voltou. Por um momento, as bordas da camada de nuvens foram bordadas de ouro, como uma ilustração do Antigo Testamento da Bíblia. Então, a barriga estufada da nuvem cor de vinho bloqueou todos os rastros de sol. O dia ficou nublado. As nuvens consumiam rapidamente o último azul do céu. Sentíamos o cheiro do rio tão nitidamente como se fôssemos cavalos. Talvez fosse o cheiro da chuva iminente. Havia um oceano acima de nós, preso por uma bolsa fina que se romperia a qualquer momento e deixaria cair a enchente. Eu tentava olhar para o mato no chão, mas meus olhos eram atraídos continuamente para aquele céu turbulento e apressado. Em suas cores profundas, podia-se imaginar qualquer previsão. Água, fogo, vento, granizo. A brisa quente tornou-se mais insistente, assoviando por entre os pinheiros. Um repentino raio estourou, aparentemente bem acima de nós, fazendo-me gritar e colocar as mãos nos olhos. Deus tinha tirado minha fotografia. Um garotinho com a camisa amarrada na cintura, inchaços nos ombros nus e fuligem nas bochechas. Houve uma árvore cair a menos de sessenta metros. O estalo do trovão fez com que eu me encolhesse. Queria estar em casa lendo um bom livro num lugar seguro, como o celeiro de batatas. — Meu Deus! — exclamou Verne em voz alta e débil. — Oh, meu Deus! — olha lá! Olhei na direção que Verne apontava e vi um bólido azul e branco subindo pelo lado esquerdo da estrada de ferro, G.S. e W.M., estalando e assoviando para o mundo como um gato escaldado. Passou veloz por nós, ao nos virarmos para olhá-lo. Mudos, pela primeira vez conscientes de que coisas daquele tipo podiam existir. A sete metros adiante, de repente, fez pop e desapareceu, deixando atrás de si um cheiro denso de ozônio. — O que eu estou fazendo aqui, afinal? — murmurou Ted. — É foda! — exclamou Chris. — Seu rosto ligeiramente virado para cima. Vai ser uma foda como você nunca imaginou. Mas eu estava com Ted, olhando para o céu. Senti uma sensação de tonteira e vertigem. Era como se estivesse olhando para um desfiladeiro de mármore profundo e misterioso. Outro raio caiu, fazendo com que nos encolhêssemos. Dessa vez, o cheiro de ozônio foi mais forte, mais presente. O estudo do trovão, em seguida, veio sendo uma interrupção perceptível. Meus ouvidos ainda estavam zunindo quando Verne começou a gritar triunfante. — Ali! Ele está ali! — Bem ali! Estou vendo ele! — Posso ver Verne agora, nesse minuto, se quiser. Só preciso me recostar e fechar os olhos. Ele está lá, em pé, ao lado do trilho esquerdo, como um explorador na proa do navio, uma das mãos protegendo os olhos do clarão cinza do raio que acabou de cair, e a outra esticada apontando. Corremos para o seu lado e olhamos. Eu estava pensando comigo mesmo. A imaginação de Verne deixou-o perturbado. Só isso. A sanguessugas, o calor, essa tempestade agora. Os olhos dele estão vendo miragens. Só isso. Mas não era isso. Embora por um segundo eu quisesse que fosse. Naquele segundo percebi que nunca queria ter visto um cadáver. Nem mesmo um pedaço de madeira pisado. No lugar em que estávamos em pé, as chuvas adiantadas da primavera haviam destruído parte da margem, deixando um barranco irregular cheio de cascalhos de cerca de 12 metros. As equipes de manutenção da estrada de ferro ou ainda não tinham passado por lá, em seus amarelos, carros de conserto, a diesel, ou tinha acontecido há tão pouco tempo que ainda não haviam sido notificadas. No fundo do barranco havia um pântano com arbustos que cheirava mal e, apontando para fora de um espinheiro de uvas do monte, uma mão pálida e branca. Algum de nós respirou? Eu não. A brisa agora era um vento, cortante e desagradável, vindo até nós de alguma direção em particular, pulando e rodopiando, batendo nossas peles suadas e poros abertos. Quase nem percebi. Acho que parte da minha mente esperava que Teddy gritasse paraquedistas para o lado e pensei que se ele fizesse isso iria enlouquecer. Teria sido melhor ver o corpo inteiro, de uma vez, mas não, só havia aquela mão esticada e imóvel, horrivelmente branca, os dedos inchados como a mão de um garoto afogado. Contou-nos a verdade sobre tudo, explicou cada cemitério do mundo. A imagem daquela mão me ocorria cada vez que eu lia ou ouvia falar de uma atrocidade. Em algum lugar preso àquela mão estava o corpo de Hei Brower. Raios faiscavam e estouravam. Trovões explodiam após cada raio, como se uma corrida de carruagens tivesse começado sobre nossas cabeças. Mer, disse Cris, e não foi bem um xingamento. Não, não a versão caipira de merda, dita com uma haste fina de capim no canto da boca quando o carro de boi quebra. Ao contrário, foi uma sílaba longa e desafinada, sem sentido, um suspiro que, por acaso, passou pelas cordas vocais. Verne lambia os lábios compulsivamente, como se tivesse provado uma estranha nova gloseima. Pãezinhos de linguiça tibetanos, escargôs interesterlares, alguma coisa tão estranha que exercitava e enjoava ao mesmo tempo. Ted apenas ficou olhando parado. O vento agitava seu cabelo anelado e oleoso, deixando as orelhas de fora e depois cobrindo-as. Seu rosto era um vazio. Posso dizer a você que vi algo ali. E talvez tenha visto a uma percepção tardia. Mas não naquela hora. Formigas pretas andavam de um lado para o outro, na mão. Um murmúrio cada vez mais forte começou a crescer na mata, dos dois lados dos trilhos, como se a floresta tivesse percebido que estávamos lá e comentasse isso. A chuva começara. Grandes pingos caíram em minha cabeça e braços. Atingiram a margem, tornando o solo escuro por um momento. Depois a cor mudou de novo, quando o chão seco e sedento absorveu a umidade. Aqueles pingos grandes caíram, talvez, durante cinco segundos e passaram. Olhei para Cris e ele piscou o olho ao me olhar de volta. Então a tempestade chegou, como se um chuveiro tivesse sido ligado no céu. O murmúrio transformou-se num alto falatório. Era como se estivéssemos sendo repreendidos por nossa descoberta. E era assustador. Ninguém fala sobre a falácia patética até que se entra na faculdade. E mesmo naquela época, notei que só os completamente imbecis acreditavam que era uma falácia. Cris pulou sobre o lado do barranco, seus cabelos já ensopados e grudados na testa. Seguiu. Verne e Ted vieram em seguida, mas Cris e eu chegamos primeiro ao corpo de Ray Brower. Seu rosto estava virado para baixo. Cris olhou em meus olhos, seu rosto sério e duro, um rosto de adulto. Balancei a cabeça ligeiramente, como se ele tivesse falado alguma coisa. Achei que estava lá embaixo relativamente intacto, e não esmagado no meio dos trilhos, porque tentava sair do caminho quando o trem o pegou, jogando-o de pernas para o ar. Caiu com a cabeça virada para os trilhos, os braços esticados sobre a cabeça, como um mergulhador prestes a pular. Caíra nesse pedaço de terra lamacento que estava virando um pequeno pântano. Seus cabelos eram bem ruivos. A umidade do ar os enrolaram um pouco nas pontas. Havia sangue neles, mas não muito. Não uma quantidade brutal. As formigas eram mais brutais. Ele vestia uma camiseta lisa, verde escura e calças jeans. Seus pés estavam descalços, e a alguns metros atrás dele, preso nos arbustos altos de uvas do monte, vi um par de tênis de cano curto sujo. Por um momento fiquei intrigado. Por que ele estava aqui e os tênis lá? Depois percebi, e foi como um soco na boca do estômago. Minha mulher, meus filhos, meus amigos, todos eles acham que ter uma imaginação como a minha deve ser ótimo. Além de ganhar bem, posso fazer um cineminha interior quando vem a monotonia. Quase sempre estão certos, mas de vez em quando a situação vira e morde você com esses grandes dentes, dentes ponturos como os de canibais. Você vê coisas que não veria, coisas que o fazem ficar acordado até clarear o dia. Vi uma dessas coisas nesse momento com absoluta clareza e exatidão. Tinha sido arrancado dos tênis. O trem o arrancara dos tênis como arrancara a vida de seu corpo. Aquilo finalmente me fez cair na realidade. O menino estava morto. O menino não estava doente. O menino não estava dormindo. O menino não ia mais levantar de manhã nem levar bronca por ter comido as maçãs ou por ter pego uma planta venenosa ou usar o caneta que apaga na prova de matemática. O menino estava morto, mortinho. O menino não ia mais sair com os amigos para passear na primavera. Mochila nas costas, catando coisas que a neve deixava descobertas quando derretia. O menino não ia acordar às duas da manhã de primeiro de novembro desse ano, correr para o banheiro e vomitar o tosse barato do dia das bruxas. O menino não ia puxar a trança de uma menina na sala de aula. O menino não ia dar nem receber um soco no nariz que fizesse sangrar. O menino era não pode, não vai, nunca, não deve, não deveria, não poderia. Era o lado negativo da pilha. O fusível queimado, a cesta de lixo da mesa da professora, que sempre tira lápis apontado e cascas de laranja do lanche. A casa mal assombrada no campo de janelas quebradas. Aviso de não ultrapasse nos campos. O sótão cheio de morcegos. O porão cheio de ratos. O menino estava morto. Senhores e senhoras, jovens e senhoritas. Eu podia ficar o dia inteiro sem conseguir precisar a distância entre seus pés descalços no chão e os tênis sujos pendurados no arbusto. Eram mais de metros infinitos, zilhões de anos-luz. O menino estava desligado dos tênis sem nenhuma esperança de reconciliação. Estava morto. Viramos ele de rosto para cima, sob a chuva incessante, os raios, os estouros contínuos de trovões. Havia formigas e insetos por todo o seu corpo e pescoço. Entravam e saíam rapidamente pela gola redonda de sua camiseta. Seus olhos estavam abertos, mas terrivelmente fora de sincronia. Só se via um mínimo arco da íris. O outro estava para cima, olhando a chuva. Tinha uma mancha de sangue ressecado abaixo da boca e no queixo. Do nariz, imaginei. E o lado direito de seu rosto estava arranhado e roxo. Mesmo assim, pensei, não tinha uma aparência muito ruim. Uma vez eu dei de cara numa porta que meu irmão Dennis estava abrindo e fiquei com hematomas piores que os do menino. Fora o nariz sangrando. E ainda pude comer de tudo duas vezes no jantar depois disso. Ted e Verne ficaram atrás de nós. E se aquele olho virado para cima tivesse alguma capacidade de visão, acho que teríamos olhado para a rei Brower como se estivéssemos segurando a alça de um caixão num filme de terror. Um besouro saiu de sua boca, passou pela bochecha em Berbe, pisou num pedacinho de folha e foi embora. Viram? Perguntou Ted com uma voz estranha e assustada. Aposto que ele está todo cheio de insetos. Aposto que a cabeça dele... Cala a boca, Ted. Disse Chris. E Ted calou, parecendo aliviado. Um raio azul desenhou-se no céu fazendo o único olho do menino iluminar-se. Quase se podia acreditar que ele estava feliz por ter sido encontrado e encontrado por meninos de sua idade. Seu torso estava inchado e havia um ligeiro odor gasoso ao seu redor, como o cheiro de peidos abafados. Virei-me, certo de que ia ficar enjoado, mas meu estômago estava seco, duro, parado. De repente, enfiei dois dedos na garganta tentando vomitar como se pudesse vomitar e me aliviar. Mas meu estômago só mexeu um pouco e parou novamente. O murmúrio da chuva e os trovões haviam abafado completamente o barulho dos carros que se aproximavam pela beck Harrow Holds, que ficava a poucos metros desse terreno pantanoso. Eles também abafavam o barulho da vegetação amassada pelos passos errantes dos rapazes que se aproximavam depois de estacionarem. E a primeira voz que ouvíamos foi a de Ace Merrill, sobressaindo no tumulto da chuva, dizendo — Porra, o que vocês sabem sobre isso? 26. Demos um pulo como se tivéssemos levado um susto pelas costas. E Verne deu um grito. Depois admitiu que por um instante pensou que a voz vinha do menino morto. No final do caminho pantanoso onde a floresta recomeçava, cobrindo o fim da estrada, Ace Merrill e Iobal Chambers estavam parados, um pouco escondidos por uma cortina cinza de chuva. Ambos usavam uma jaqueta de nylon vermelha da escola, aquelas que os alunos podem comprar, as mesmas que eles dão de graça para os esportistas das universidades. Seus cabelos curtos estavam penteados para trás, bem rente à cabeça, e uma mistura de água de chuva e gomalina descia por seus rostos, como lágrimas artificiais. — Filho da mãe, disse Iobal, é o meu irmão menor. Cris olhava fixamente para Iobal, boquiaberto. Sua camisa molhada, flácida e escura, ainda estava amarrada em volta de sua magra cintura. Sua mochila, manchada de verde, mais escuro, por causa da chuva, estava a dependurar em seus ombros nus. — Vá embora, Rich, disse ele com a voz trêmula. — Nós o achamos. Nós temos o direito. — Foda-se seu direito. Nós vamos avisar as autoridades. — Não vão, não, disse eu. De repente, fiquei furioso com eles, aparecendo assim na última hora. Se tivéssemos pensar um pouco, teríamos imaginado que algo desse tipo aconteceria. No entanto, uma coisa era certa. Os meninos mais velhos, maiores, não iam levar a melhor. Pegaram o que queriam, como que por direito divino, como se a fácil solução deles fosse a certa, a única. Tinham vindo de carro. Acho que foi por isso que me deixou com mais raiva. Tinham vindo de carro. — Somos quatro, Ayobal. — Tenta. — Ah, vamos tentar. Não se preocupe, disse Ayobal, e as árvores balançaram atrás dele e de Ace. Charlie Hogan e Billy, irmão de Verne, saíram do meio delas, xingando e enxugando os olhos. Tive a impressão de que tinha levado um golpe de boxe na barriga. Foi mais forte quando Jack Murgett, Fuse Brakovitz e Vince Desjardins saíram de trás do Charlie e do Billy. — Aqui estamos nós, disse Ace, rindo. — Por isso? — Verne, gritou Billy e Tess com aquela voz terrivelmente acusadora. Ele fechou as mãos. — Seu filho da mãe, você estava embaixo da varanda, seu bisbilhoteiro. Verne recuou. Charlie Hogan acrescentou positivamente lírico. — Seu bisbilhoteiro de uma figa, chupador de buceta que foge com o dedo. Eu devia te arrancar o couro. — É mesmo? Então tenta, esbravejou Ted de repente. Seus olhos estavam loucamente acesos, atrás das lentes molhadas. — Vem, vem me pegar. — Vem pegar ele. Vem, valentão. Billy e Charlie não precisaram de uma segunda chamada. Começaram a andar e Verne recuou novamente, sem dúvida, vendo dois monstros se aproximando. Recuou, mas estava confiante, estava com seus amigos e nós já passáramos por muita coisa e não tínhamos chegado até ali em dois carros. Mas Ace deteve Billy e Charlie, simplesmente encostando a mão em seus ombros. — Agora ouçam bem, meninos. Disse Ace. Falava pacientemente, como se não estivéssemos naquela chuvarada. — Nós somos mais que vocês. — Somos maiores. — Vamos dar só uma chance para vocês caírem fora. Não quero nem saber para onde. Simplesmente desapareçam. Deu uma risadinha e Fuse bateu nas costas de Ace, apreciando sua sabedoria. O rei dos disquijóquias. — Porque nós vamos levar ele. Ace sorriu gentil. — E você podia imaginá-lo dando o mesmo sorriso antes de quebrar um taco de bilhar de algum punk mal-educado que tivesse cometido o terrível erro de esbarrar na mesa enquanto Ace preparava uma tacada. — Se vocês forem embora, nós vamos levar ele. Se ficarem, vamos arrebentar vocês e levar ele do mesmo jeito. Além do mais, acrescentou, tentando fazer justiça daquela sacanagem, Charlie e Billy o encontraram. Por isso o direito é deles. — Não encontraram — retrocou Ted, gritando. — Verne contou para a gente. São uns fodidos mentirosos. — Fiz uma careta horrível imitando Charlie Hogan. — Era melhor não ter roubado aquele carro. Era melhor não ter ido a Beck Harrow Hold dar uma trepada. — Ai, Billy, o que vamos fazer? — Ai, Billy, acho que acabei de transformar minha cueca numa fábrica de geleia. Ai, Billy. — Ah é? disse Charlie, partindo novamente para cima dele. Seu rosto estava contraído com ódio e emburrado de vergonha. — Garoto, não sei seu nome, mas se prepara, porque da próxima vez que for tirar meleca vai tirar lá embaixo, do outro lado. Olhei atordoado para Ray Brower no chão. Ele olhava calmamente para cima com um único olho, abaixo de nós, mas acima de tudo. Os trovões ainda continuavam incessantes, mas a chuva começara a diminuir. CD 6 — O que você acha, Gord? — Perguntou Ace. — Segurava Charlie levemente pelo braço como um bom treinador seguraria um cachorro bravo. — Você deve ter pelo menos um pouco do bom senso do seu irmão. — Diga a esses meninos para irem embora. — Vou deixar Charlie bater um pouco nos quatro olhos e depois cada um vai tratar das suas coisas. O que você diz? — Ele fez mal em mencionar Danny. Eu queria argumentar com ele, dizer que Ace sabia muito bem que nós tínhamos todo o direito, já que Verne tinha ouvido Charlie e Billy dispensarem esse direito. Queria contar a ele que Verne e eu quase tínhamos sido atropelados por um trem na ponte sobre o rio Castle, sobre Milo Presma e seu inofensivo, para não dizer estúpido o cachorro Chopper, o cão maravilha, sobre as sanguessugas também. Acho que tinha vontade de dizer a ele. — Espera aí, Ace. Tem que haver justiça. Mas ele teve que meter Danny no meio. E o que eu ouvi sair da minha boca, em vez de uma sensata argumentação, foi minha própria pena de morte. Vem chupar o meu pau grosso, seu marginalzinho de merda. A boca de Ace formou um perfeito ó de surpresa. A expressão foi tão inesperada que, em outras circunstâncias, teria se formado maior tumulto. Todos, de ambos os lados do pântano, me olhavam fixamente, boquiabertos. Então, Teddy gritou, exultante. — Essa foi demais, Gord. — Demais mesmo. Fiquei mudo, sem conseguir acreditar. Fui como se um extra-maluco tivesse aparecido no palco no momento crítico e declamado falas que não estavam nem na peça. Mandar um cara chupar era o pior xingamento, sem mencionar a mãe dele. De rabo de olho, vi que Chris tirava a mochila das costas e remexia lá dentro freneticamente. Mas não entendi. Não naquela hora. — Muito bem, disse Ace, devagar. Vamos em cima deles. Não machuquem ninguém, a não ser o La Chance. Vou quebrar os dois braços de merda dele. Fiquei gelado. Não fiz xixi nas calças, como acontecerá na ponte, mas acho que foi porque não tinha nada para botar para fora. Ele ia fazer aquilo mesmo, entende? Nos anos que se passaram desde aquela época, mudei de opinião sobre muitas coisas, mas não sobre aquilo. Quando Ace disse que ia quebrar meus dois braços, era porque ia fazer aquilo mesmo. Começaram a andar em nossa direção pela chuva fresca. Jack e Mojit sacou um canivete do bolso e puxou a lâmina. Quase um palmo de metal pulou, cinza-chumbo, sob a penumbra do final da tarde. Verne e Ted de repente se colocaram, cada um a meu lado em posição de briga. Ted fez aquilo com disposição, Verne com uma careta desesperada, contorcida. Os garotos grandes avançavam em fila, pisoteando o solo do pântano. Agora, uma poça enorme e cheia de lama por causa da chuva. O corpo de Ray Brower, estendido a nossos pés, parecia um barril cheio d'água. Preparei-me para brigar e foi quando Chris disparou a pistola que pegara na cômoda do pai. Cabrão! Meu Deus, que barulho espetacular! Charlie Hogan deu um pulo. Esse Merrill, que me olhava fixamente, virou-se e olhou para Chris. Sua boca formou aquele O novamente. A Yobal ficou completamente surpreso. Ei, Chris! Isso era o papai, disse ele. Você vai ver a sua que vai levar. Isso não é nada em comparação com o que você vai levar, disse Chris. Seu rosto estava terrivelmente pálido e toda a sua energia parecia ter sido sugada para os olhos. Estavam quase pulando. Gord estava certo. Vocês não passam de um banto de babacas, continuou. Charlie e Billy não quiseram os direitos de merda e todos vocês sabiam disso. Não teríamos vindo nos ferrar aqui se eles tivessem dito que viriam. Eles simplesmente foram para um lugar e contaram a história e deixaram Ace e Merrill rolar o plano. Sua voz elevou-se e ele começou a gritar. Mas vocês não vão levar nada. Não vão levar ele. Estão me ouvindo? Agora escute aqui, disse Ace. É melhor abaixar isso antes que você arranque seu próprio pé. Você não consegue atirar nem num pedaço de madeira. Ele começou a avançar novamente com aquele sorriso gentil no rosto. Você não passa de um fedelho nanico mijão. E vou te fazer engolir essa pistola. Ace, se você não ficar parado, vou atirar em você. Juro por Deus. Você vai em cana, disse Ace sem hesitar. Ainda ria. Os outros o olhavam apavorados e fascinados, do mesmo modo que Ted, Verne e eu olhávamos para Chris. Ace e Merrill era o cara mais invocado de toda a região e não achei que Chris pudesse enfrentá-lo. E a que levava isso? Ace não achava que um pirralho de 12 anos fosse realmente atirar nele. Acho que estava errado. Achei que Chris fosse atirar em Ace antes de deixá-lo tomar a pistola de seu pai de suas mãos. Naqueles poucos segundos, achei que teríamos um péssimo problema. O pior que já vira. Problema de assassinato. Talvez. E tudo por causa de quem tinha direitos sobre um garoto morto. Chris disse tranquilamente com muito pesar. Onde você quer, Ace? Perna ou braço? Eu não escolho. Você escolhe para mim. E Ace parou. 27. Seu rosto murchou e via um medo repentino nele. Acho que foi o tom que Chris usou. Mais que suas palavras propriamente. Verdadeiro desapontamento pela situação que ia de mal a pior. Se era um blefe, realmente foi o melhor que já vi. Os grandes estavam completamente convencidos. Tinham uma expressão perplexa. Como se alguém tivesse colocado fogo numa bombinha de pavio curto. Ace lentamente recobrou o autocontrole. Os músculos de seu rosto contraíram-se novamente. Os lábios apertados. Olhou para Chris como você olharia para um homem que acabou de lhe fazer uma séria proposta sobre um negócio. Unir-se à sua firma. Conceder-lhe uma linha de crédito ou esculhambar com você. Foi uma expressão de curiosidade e espera. Do tipo que faz você pensar que o medo passou ou está bem guardado? Ace reconsiderara a fatalidade de não ter levado um tiro e convencera-se de que a situação não lhe era tão favorável como pensara. Mesmo assim, ainda oferecia perigo. Talvez mais do que antes. Aquela fora a demonstração mais crua de malabarismo político que já vira. Nenhum dos dois estava blefando. Ambos estavam envolvidos num negócio. Está bem, disse Ace, mansamente, dirigindo-se à Chris. Mas eu sei como você vai sair dessa, filho da puta. Não sabe não, disse a Chris. Seu babaca, gritou Ayubal, você vai se dar mal por isso. Duvido, disse Chris. Com um grunhido, Ayubal avançou e Chris disparou uma bala na água a três metros dele. A água espirrou, Ayubal pulou para trás xingando. E? E agora? Perguntou Ace. Agora vocês entrem no carro e se mandem para Castle Rock. Depois não quero nem saber. Mas não vão levar ele. Tocou ligeiramente em Haye Brower com a ponta do tênis ensopado. Entenderam? Mas vamos te pegar, disse Ace. Estava começando a rir de novo. Sabia? Vamos te pegar. Pode ser que sim. Pode ser que não. E vamos te pegar de jeito, continuou esse rindo e te machucar. Não acredito que não sabia disso. Eu não acredito que não saiba disso. Vamos mandar todos vocês para o hospital cheios de fraturas. Mesmo. Ah! Por que você não vai para casa comer a sua mãe? Ouvi dizer que ela adora o jeito que você faz. O sorriso de Ace congelou. Vou te matar por causa disso. Ninguém xinga a minha mãe. Ouvi dizer que a sua mãe trepa por grana, prosseguiu Chris. E quando Ace começou a ficar pálido, com a pele cadavericamente branca como a de Chris, ele acrescentou, para falar a verdade, ouvi dizer que ela dá chupadas em troca de fichas para a vitrola automática. Ouvi dizer, a tempestade voltou violentamente de uma vez. Só que dessa vez era granizo. Em vez de murmúrios ou falatórios, a mata parecia viva, como tambores na selva dos filmes de segunda categoria. O barulho era enorme. Enormes pedras de gelo batendo nos troncos das árvores. Pedras pontiagudas começaram a atingir meus ombros. Era como se alguma força malévola e consciente as estivesse jogando. Pior, começaram a atingir o rosto de Ray Brower com um barulho horrível que nos fez lembrar dele de novo, de sua terrível e interminável paciência. Verne sucumbiu primeiro com um grito de lamento. Pulou para a margem dos trilhos em passadas largas e desajeitadas. Teddy aguentou mais um minuto e saiu correndo atrás de Verne com as mãos na cabeça. Do lado deles, Vince, de jardins, meteu-se novamente embaixo de uns arbustos e Fuse Bracovics juntou-se a ele. Mas os outros ficaram parados e Ace começou a rir de novo. Fica aqui comigo, Gord, disse Cris em voz baixa e trêmula. Fica aqui, cara. Estou aqui. Vá embora agora, disse Cris a Ace. E conseguiu, por um milagre, manter a voz firme. Seu tom era de quem dava instruções a um garoto idiota. Vamos te pegar, disse Ace. Não vamos esquecer isso de jeito nenhum. É uma grande ocasião, meu chapa. Está bem assim. Você vai embora e faz o ganho outro dia. Vamos te preparar uma armadilha, Chumbers. Vamos. Vá embora, gritou Cris e levantou a arma. Ace olhou para Cris mais um momento, balançou a cabeça e se virou. Vamos, disse aos outros. Olhou para trás, por cima do ombro, para Cris mais uma vez. A gente se esbarra por aí. Voltaram para o abrigo de árvores entre o pântano e a estrada. Cris e eu ficamos completamente parados, apesar dos granizos que nos chicoteavam. Deixavam nossa pele vermelha e se amontoavam ao nosso redor como neve. Ficamos parados ouvindo e, acima do louco barulho de calipso dos granizos batendo nos troncos das árvores, ouvimos dois carros ligando o motor. Fica aqui, disse Cris e foi andando pelo caminho pantanoso. Cris, gritei em pânico. Tenho que ir. Fica aqui. Parecia que já tinha ido há muito tempo. Convenci-me de que Ace ou Iobal tinham ficado escondidos e o tinham agarrado. Fiquei sozinho com a companhia apenas de Ray Brower e esperei alguém, qualquer um, voltar. Depois de um tempo, Cris voltou. Conseguimos, disse ele. Foram embora. Tem certeza? Tenho. Os dois carros. Levantou os braços com a arma nas mãos e sacudiu-os num gesto de campeão. Depois baixou-os e riu para mim. Acho que foi o sorriso assustado mais triste que já vi. Vem chupar o meu pau grosso. Quem te disse que você tem o pau grosso, Latienza? O mais grosso dos quatro cantos do mundo, disse eu. Estava tremendo tudo. Olhamos calorosamente um para o outro por um segundo e depois, talvez constrangidos com o que vimos, baixamos a cabeça juntos. Um terrível calafrio de medo me percorreu e, pelo barulho que os pés de Cris fizeram, percebi que ele também tinha visto. Os olhos de Ray Brower estavam arregalados e brancos, petrificados e sem as pupilas, como os olhos de estátuas gregas. Logo percebemos o que acontecera. Mas isso não amenizou o nosso susto. As cavidades de seus olhos estavam cheias de granizo branco. Começaram a derreter e a água escorria por suas faces como se estivesse chorando por sua própria condição grotesca. Um prêmio surrado e miserável disputado por dois babacas provincianos. As roupas dele também estavam brancas de granizo. Parecia vestido com a própria mortalha. Pô, Gordy! Ei! Disse Cris tremendo. Que coisa repugnante para ele. Acho que ele não sabe. Talvez aquilo que ouvimos fosse o espírito dele. Talvez ele soubesse que isso ia acontecer. Que merda de confusão! Estou sendo sincero. Uns galhos estalaram atrás de nós. Virei-me, certo de que eles iam nos atacar. Mas Cris fora contemplar o corpo casual. Eram Verne e Ted, os jeans ensopados e pretos colados às pernas, rindo como dois cachorros que acabaram de chupar um osso. O que vamos fazer, cara? Perguntou Cris e sentiu um arrepio me percorrer. Talvez estivesse falando comigo. Talvez estivesse. Mas continuava olhando para o corpo. Vamos levar ele, não vamos? Perguntou Ted desorientado. Vamos ser heróis, não é? Olhou de Cris para mim e de novo para Cris. Cris levantou os olhos como que acordando subitamente de um sonho. Seus lábios curvaram-se, deu passadas largas até Ted, colocou as duas mãos em seu peito e empurrou-o agressivamente para trás. Ted perdeu o equilíbrio, rodou os braços procurando estabilidade e caiu sentado no chão encharcado, fazendo água espirrar. Olhou espantado para Cris com os olhos arregalados, piscando como um rato de laboratório. Verne olhava desconfiado para Cris, com medo de uma loucura. Talvez não estivesse tão errado assim. Você fica de bico calado, disse Cris a Ted. Vai para o inferno com esse negócio de paraquedistas. Abrir caminho para o lado, seu foxo nojento. Foi o granizo, gritou Ted chorando, irado e envergonhado. Não foram eles, Cris. Tenho medo de tempestade. Se não fosse isso, eu tinha dado conta de todos eles de uma vez. Mas eu tenho medo de tempestade. Bosta. O que é que eu posso fazer? Começou a chorar novamente, sentado na água. E você? Perguntou Cris, virando-se para Verne. Também tem medo de tempestade? Verne balançou a cabeça inexpressivamente, ainda assustado com a raiva de Cris. Pô, cara, achei que todos fossem correr. Então você deve ser vidente, porque você correu primeiro. Verne engoliu em seco e não disse nada. Cris encarou-o, trouxe para mim. Vamos fazer uma maca para ele, Gordy. Se você acha... Claro, como escoteiros. Sua voz começou a elevar-se, atingindo um tom estranho e esganiçado. Como merda de escoteiros. Uma maca com varas e panos. Como um manual. Certo, Gordy? É, se você quiser. Mas aqueles caras... Foram-se aqueles caras, gritou. Vocês não passam de um bando de babacas. Vão à merda, idiotas. Cris, eles podiam chamar os policiais. Ele é nosso e nós vamos levá-lo. Aqueles caras podiam falar qualquer coisa para nos humilhar, eu disse. Estúpidas e doentes. Dizer qualquer mentira. Sabe como certas pessoas trazem problemas para outras? Contando mentiras, cara. Como o negócio do dinheiro do lanche. Estou pouco ligando, gritou. E veio para cima de mim com os cunhos errados. Mas um de seus pés tocou nas costelas de Ray Brower com um som surdo, fazendo o corpo rolar. Ele tropeçou e caiu estatelado. E esperei que levantasse e talvez me desse um soco na boca. Mas em vez disso, ficou deitado ali, com a cabeça virada para os trilhos. E os braços esticados sobre a cabeça como um mergulhador prestes a pular. Exatamente na mesma posição em que Ray Brower estava quando o encontramos. Olhei confuso para os pés de Chris para me certificar de que ele ainda estava de tênis. Então começou a chorar e a soluçar, seu corpo tremendo na água e na miada, fazendo-a respingar para os lados, dando socos no chão com as mãos fechadas e virando a cabeça de um lado para o outro. Ted e Verne olharam para ele nervosos, pois ninguém jamais vira Chris Chambers chorar. Depois de alguns instantes, andei até a margem, subi e sentei-me em um dos trilhos. Verne e Ted me seguiram. Ficamos lá, sentados, mudos, parecendo aqueles macacos das virtudes que se compram em lojas de souvenirs barateiras e desarrumadas, que sempre parecem à beira da falência. 28. 20 minutos se passaram até que Chris subiu à margem e veio sentar-se ao nosso lado. As nuvens haviam começado a dispersar-se. Raios de sol desciam por entre elas. Os arbustos pareciam ter ficado três vezes mais escuros nos últimos 45 minutos. Estava todo coberto de lama de um lado. Seus cabelos, também lameados, estavam arrepiados. O único lugar limpo era ao redor dos olhos. Você tem razão, Gord, disse ele. Ninguém tem direitos. Eles estão por toda parte, né? Assenti. Cinco minutos se passaram. Ninguém falava nada e, por acaso, eu tive uma ideia. Caso eles realmente chamassem a polícia. Desci à margem e fui até o lugar em que Chris estivera de pé. Ajoelhei-me e comecei a cavucar cuidadosamente a lama e a vegetação com os dedos. O que você está fazendo? Perguntou Ted, juntando-se a mim. Está à esquerda, eu acho, disse Chris e apontou. Olhei naquela direção e, depois de alguns instantes, encontrei as duas cápsulas do cartucho. Brilhavam sobre a fresca luz do sol. Chris, ele balançou a cabeça e enfiou-as num bolso da calça jeans. Agora vamos, disse Chris. Ei, espera aí, Ted gritou realmente agoniado. Eu quero levar ele. Olha aqui, idiota, disse Chris. Se levarmos ele, podemos todos parar num reformatório. É o que Gordy falou. Aqueles caras podem inventar a história que quiserem. E se disserem que nós o matamos, hein? O que você acha? Estou pouco ligando, disse Ted mal-humorado. Depois nos olhou com absurda esperança. Além do mais, só vamos pegar uns meses como castigo. Quer dizer, só temos 12 anos, não vão nos mandar para Shawshank. Chris disse tranquilo. Você não pode entrar para o exército se for fechado, Ted. Eu tinha certeza de que aquilo não passava de uma mentira deslavada. Mas, de qualquer modo, aquela não parecia a hora apropriada para dizer aquilo. Ted ficou olhando para Chris por um longo instante. Sua boca tremia. Finalmente conseguiu desembuchar. É verdade mesmo? Pergunte a Gordy. Olhou para mim, esperançoso. Ele tem razão, disse eu, sentindo-me um merda. Ele tem razão, Ted. A primeira coisa que eles fazem quando você se alista é checar seus antecedentes criminais. Meu santo Deus! Vamos nos mandar para aquela ponte, disse Chris. Depois vamos sair do caminho dos trilhos e chegar a Castle Rock pelo outro lado. Se nos perguntarem onde estávamos, vamos dizer que fomos acampar em Brickyard Hill e nos perdemos. Milo Presmon sabe muito bem, disse eu. Aquele imbecil do Florida Market também. Então vamos dizer que Milo nos assustou e resolvemos ir até Brickyard. Concordei. Podia dar certo se Verne e Ted se lembrassem de confirmar. E se nossos pais se encontrarem? Perguntou Verne. Você se preocupa com isso se quiser, disse Chris. Meu pai ainda vai estar de porre. Então vamos, disse Verne olhando para as árvores entre nós e a Black Hollow Road. Parecia estar esperando guardas com suas matilhas de pastores despontarem no meio das árvores a qualquer momento. Vamos logo enquanto ainda dá. Já estávamos de pé prontos para partir. Os pássaros cantavam como loucos, felizes com a chuva, o sol, o brilho e os vermes e com tudo no mundo, pensei. Viramos-nos todos ao mesmo tempo, como que puxados por cordas e olhamos de novo para Ray Brower. Continuava lá a deitar-o sozinho mais uma vez. Os braços dele tinham rolado quando o viramos. Agora aparecia uma águia de asas abertas, como que reverenciando o sol. Na hora apareceu natural. Mais uma cena de morte de um morto para a plateia. Então vi os hematomas, o sangue duro no queixo e embaixo do nariz e o corpo começando a inchar. As moscas varejeiras tinham saído com o sol e começavam a cercar o corpo, zumbindo preguiçosas. Lembrei daquele cheiro gasoso, podre, mas seco, feito puns abafados num lugar fechado. Era um garoto da nossa idade, estava morto, e rejeitei a ideia de que qualquer coisa ali pudesse ser natural. Afastei-a com um horror. Muito bem, disse Cris, tentando ser duro, mas a voz saiu da garganta, como pelos secos de uma escova velha de roupa. Já está mais do que na hora. Começávamos quase a correr de volta para onde tínhamos vindo. Não falávamos. Não sei os outros, mas eu estava entretido demais no meu pensamento para falar. Coisas me incomodavam no corpo de Ray Brower. Incomodaram na época e incomodam agora. Um grande hematoma, o couro cabeludo esfolado, o nariz sangrando. Nada mais. Pelo menos nada visível. Tem gente que sai de briga de bar em pior estado e vai direto beber. Mas o trem deve ter pego ele. Por que outro motivo, então, os tendes estariam fora do pé daquele jeito? E como o maquinista não tinha visto? Não podia ser que o trem o tivesse batido e jogado longe sem o matar? Achei que, pela combinação das circunstâncias, aquilo podia ter acontecido. O trem teria batido nele, de lado, com violência, quando tentava sair da frente. Bati de jogar o corpo, como num salto mortal de costas naquele buraco. Deve ter ficado acordado, tremendo no escuro durante horas. Não só perdido, mas também desorientado, separado do mundo. Talvez tivesse morrido de medo. Um pássaro com as asas feridas uma vez morreu nas minhas mãos daquele mesmo jeito. Seu corpo tremeu e vibrou ligeiramente. Ele abriu e fechou o bico e seus olhos escuros e brilhantes me olharam. Então o tremor parou e o bico ficou meio aberto e os olhos tornaram-se opacos e indiferentes. Podia ter sido assim com o rei Brower. Podia ter morrido simplesmente porque tinha medo demais para continuar vivendo. Mas tinha outra coisa. Que era a que mais me incomodava, eu acho. Ele tinha saído para colher uvas no monte. Parecia me lembrar de ter ouvido no noticiário que ele carregava um pote para colocá-las. Quando voltamos, fui à biblioteca, procurei no jornais só para ter certeza e estava certo. Saíra para colher uvas no monte e tinha um balde ou um pote, qualquer coisa assim. Mas não o encontramos. Encontramos ele e os tênis. Deve ter jogado fora em algum lugar entre Chamberlain e o caminho pantanoso onde morreu. Talvez no início tenha começado a segurá-lo com mais força ainda, como se ele o ligasse à sua casa, à segurança. Mas quando o medo foi aumentando e com ele a sensação de estar completamente sozinho, sem chances de ser salvo por ninguém, a não ser por si mesmo, quando o pânico realmente se instalou, deve ter o jogado na floresta de um dos lados dos trilhos, sem se perceber direito nem como e nem para quê. Pensei em voltar e procurar. Acha isso mórbido? Pensei em ir de carro até o final da Black Hollow Road na minha caminhoneta Ford quase nova e saltar numa manhã ensolarada de verão, sozinho, minha mulher e meus filhos longe em algum lugar onde, se você aperta o interruptor, as luzes iluminam a escuridão. Pensei como seria tirar minha mochila lá de trás e deixá-la sobre o para-choque traseiro enquanto eu tiro cuidadosamente a camisa e amarro-a na cintura, passar referente no peito e nos ombros e depois me enfiar na mata até o lugar pantanoso, o lugar onde o encontramos. Será que a grama cresceria amarelada ali formando o desenho de seu corpo? Claro que não. Não haveria sinais, mas mesmo assim você fica refletindo e percebe como é tênue a divisória entre suas roupas de homem racional, o escritor com sua jaqueta de veludo cotele com couro nos cotovelos e os alegres mitos da infância. Depois subir à margem já coberta de mato e seguir devagar os trilhos enferrujados com os dormentes podres até Chamberlain. Fantasia idiota. Uma excursão para procurar uma vasilha de uvas do monte de vinte anos que provavelmente foi jogada longe ou amassada por um trator que preparava um lote de meio acres de terra para uma casa que ocuparia toda a extensão de terreno ou tão coberta de mato que tornou-se invisível. Mas sinto com certeza que ainda está lá, em algum lugar ao longo da velha e tortoosa estrada de ferro da GSIWM. E às vezes o ímpeto de ir e olhar é quase frenético. Geralmente acontece de manhã cedo quando minha mulher está no chuveiro e as crianças vendo Batman e Scooby-Doo no canal 38 de Boston. E sinto-me mais como o Gordon Larchance pré-adolescente que já pisou na terra andando e falando e algumas vezes se arrastando como um réptil. Aquele garoto era eu, acho. E a ideia que tenho em seguida que me congela como um jato d'água fria é de que garoto você está falando? Bebendo uma xícara de chá vendo o sol entrar pelas janelas da cozinha ouvindo o barulho da televisão numa ponta da casa e o chuveiro noutra sentindo os olhos artendo sinal de que exagerei um pouco na cerveja na noite anterior tinha certeza de que podia encontrá-lo. Veria o metal claro cintilando no meio da ferrugem o sol claro de verão refletindo em meus olhos. Desceria da margem afastaria a grama que cresceria enrolada na alça e então... O quê? Ora, simplesmente revivê-lo. Eu o reviraria várias vezes em minhas mãos admirado com o seu contato maravilhado com a ideia de que a última pessoa a tocá-lo há muito tempo estava em sua cova. Imaginem se tivesse um bilhete. Socorro, estou perdido. Claro que não teria. Meninos não saem para colher uvas do mundo com lápis e papel. Mas só imagine. Acho que o respeito que sentiria seria como um eclipse. Mesmo assim, acho que é principalmente a ideia de segurar o balde com minhas duas mãos. Um símbolo da minha vida e da morte dele. Uma prova de que sei que garoto era. Qual de nós cinco? Segurá-lo. Lendo todos os anos em sua ferrugem e no esmaecimento de seu brilho. Sentindo-o tentando entender os sóis que brilharam sobre ele, as chuvas que caíram em cima dele e as neves que o cobriram. E pensar onde eu estava quando cada coisa aconteceu com ele naquele lugar solitário onde eu estava, o que estava fazendo, quem estava amando, como ia de vida, onde estava. Enfim, ia segurá-lo, lê-lo, senti-lo e olhar meu próprio rosto onde quer que haja sobrado brilho. Dá para entender? 29. Chegamos de volta a Castle Rock pouco depois das cinco horas da manhã de domingo na véspera do dia do trabalho. Tínhamos andado a noite inteira. Ninguém reclamou, embora todos estivessem com bolhas nos pés e com uma fome voraz. Minha cabeça latejava com uma dor lancinante. Minhas pernas estavam doloridas e cansadas. Por duas vezes tivemos que pular da margem dos trilhos por causa dos trens. Um deles ia na nossa direção, mas veloz demais para que pudéssemos pegá-lo. Estava começando a clarear quando chegamos novamente à ponte sobre o Castle. Chris olhou-a, olhou o rio, olhou para nós. Dane-se, vou atravessar. Se um trem me pegar, não vou precisar me preocupar com o babaca do Ace Merrill. Atravessamos, nos arrastamos, seria a melhor palavra. Nenhum trem apareceu. Quando chegamos ao depósito de lixo, pulamos a cerca. Nem Milo, nem Chopper, não a essa hora, e não numa manhã de domingo. E fomos direto até o poço. Verne foi o primeiro. Depois, cada vez, um de nós colocava a cabeça sob o jato gelado, fazendo água espirrar em nossos corpos, bebendo até não aguentar mais. Então tivemos que vestir a camisa de novo, pois amanhã parecia gelada. Andamos, mancando, de volta para a cidade e paramos um pouco na calçada em frente ao terreno baldio. Olhamos para a nossa casa na árvore, para não precisarmos olhar uns para os outros. Bem, disse Ted, por fim, a gente se vê no colégio na quarta. Acho que vou dormir até lá. Eu também, disse Verne. Estou mortinho. Cris assoviara, desafinado, por entre os dentes e não falou nada. Ei, pessoal, disse Ted sem jeito. Nada de desânimo. Está bem? Não, disse Cris. E de repente, seu rosto sério e cansado iluminou-se com um sorriso doce. Conseguimos, não foi? Pegamos os idiotas. É, disse Verne. Você é o máximo. Agora a Billy vai me pegar. E daí, disse Cris. O Hit vai me pegar e o Ace provavelmente vai pegar o Gord e alguém vai pegar o Ted. Mas nós conseguimos. É mesmo, disse Verne. Mas ainda parecia infeliz. Cris me olhou. Conseguimos, não foi? Perguntou com suavidade. Valeu a pena, não valeu? Claro que sim, respondi. Que droga, disse Ted com seu jeito seco de quem está perdendo o interesse. Vocês parecem do programa Encontro com a Imprensa. Toquem aqui. Vou para casa ver se estou na lista dos dez mais procurados da mamãe. Todos nós rimos e Ted nos lançou aquele seu olhar surpreso e apertamos sua mão. Então ele e Verne foram na direção deles e eu deveria ter ido na minha, mas hesitei. Vou com você. Ofereceu-se Cris. Claro, está bem. Andamos mais de um quarteirão sem falar. Castle Rock estava impressionantemente quieta, se bem que era cedo. Era amanhã de domingo. E tive uma sensação quase sagrada de que o cansaço estava indo embora. Estávamos acordados e o mundo inteiro dormia e quase esperei virar a esquina e ver minha corsa parada no final da Cabernet Street, onde os trilhos da GS e WM cruzam o terreno de descarga do moinho. Finalmente Cris falou. Eles vão contar. Pode apostar que sim, mas não hoje nem amanhã, se está preocupado com isso. Acho que vão demorar muito a contar. Talvez anos. Olhou para mim surpreso. Estão com medo, Cris. Principalmente Ted. Com medo de não ser aceito no exército. Mas Verne também está. Vão perder o sono e às vezes vão estar com aquilo na ponta da língua para contar para alguém. Mas não acho que façam isso. Então, sabe o que vai acontecer? Parece maluquice, mas acho que quase vão esquecer o que aconteceu. Ele balançava a cabeça devagar. Não pensei assim. Você vê dentro das pessoas, Gord. Quem me dera, cara? É assim. Andamos outro quarteirão em silêncio. Nunca vou sair desta cidade, disse Cris e suspirou. Quando você voltar da faculdade nas férias de verão, vai poder visitar Verne, Ted e eu no Suckey's depois do turno das sete às três. Se você quiser. Só que provavelmente você nunca vai querer. Deu uma risada esganiçada. Pare de imaginar coisas, disse eu, tentando parecer mais frio do que me sentia. Estava pensando na floresta em Cris, dizendo. E talvez eu tenha entregue a senhora Simons e dito a ela. E talvez o dinheiro estivesse lá e mesmo assim fui suspenso por três dias porque o dinheiro nunca apareceu. E talvez na semana seguinte a senhora Simons tenha aparecido no colégio com que ela saia novinha. O olhar, a expressão de seus olhos. Nada de imaginar coisas, disse Cris. Esfreguei o indicador no polegar. Este é o menor violino do mundo tocando Meu coração se desmancha e mijo roxo por você. Ele era nosso, disse Cris. Seus olhos escuros à luz da manhã. Tinham chegado à esquina da minha rua e ali paramos. Eram seis e quinze. Na cidade vimos o caminhão do Sunday Telegrafo parado em frente à loja do tio de Ted. Um homem de jeans e camiseta jogou um pacote de jornais. Caiu de cabeça para baixo na calçada com as histórias em quadrinhos aparecendo. Sempre Dick, Tracy e Belinda na primeira página. Então o caminhão seguiu o motorista entregando o mundo exterior às outras Tedzinhas do caminho. Otsfield, Norway, South Paris, Waterford, Stoneyham. Queria dizer mais uma coisa a Cris e não sabia como. Toca aqui, cara, disse ele parecendo cansado. Cris, toca aqui. Apertei-lhe a mão. Te vejo depois. Ele riu. O mesmo sorriso largo e doce. Não se ouveu você primeiro, otário. Seguiu ainda rindo, movendo-se com leveza e graça. Como se não estivesse com dores e bolhas como eu. Como se não tivesse mordidas inflamadas de mosquitos, carrapatos e borrachudos como eu. Como se não tivesse uma preocupação sequer na vida. Como se estivesse indo para um lugar incrível e não para sua casa de três cômodos. Seu barraco seria mais próximo da verdade. Sem encanamento e com janelas quebradas, cobertas com plástico e um limão que provavelmente o esperava na porta. Mesmo se tivesse sabido o que dizer, provavelmente não teria podido dizer. As palavras destroem as funções de amor, eu acho. É horrível para um escritor dizer isso, mas acredito que seja verdade. Se você diz a uma corsa que não vai lhe fazer mal, ela vai embora abanando o rabo. A palavra é o mal. O amor não é o que esses poetas idiotas como McCoy querem que você pense que é. O amor tem dentes. Morde. As feridas nunca cicatrizam. Nenhuma palavra, nenhuma combinação de palavras pode fechar essas mordidas de amor. É o inverso. Isso é que é engraçado. Se essas feridas secam, as palavras morrem com elas. Mire-se em mim. Fiz minha vida das palavras e sei que é assim. 30. A porta de trás estava trancada, então peguei a chave sobressalente embaixo do capacho e entrei. A cozinha estava vazia, silenciosa, ouvi o zumbido das luzes fluorescentes em cima da pia quando apertei o interruptor. Havia literalmente anos que não me levantava antes de minha mãe. Nem me lembrava mais da última vez que isso acontecera. Tirei a camisa e coloquei-a na cesta de plástico atrás da máquina de lavar. Peguei um pedaço de pano limpo embaixo da pia e passei no rosto, pescoço, axilas e barriga. Depois tirei as calças e cocei os testículos até começarem a doer. Parecia que não podia ficar bem limpo naquele lugar, embora a marca vermelha deixada pela sanguessuga estivesse rapidamente e desaparecendo. Até hoje tem uma pequena cicatriz em forma de lua crescente nesse lugar. Uma vez minha mulher perguntou sobre ela e eu disse uma mentira, antes mesmo de perceber que queria fazê-lo. Quando acabei de usar o pano joguei-o fora. Estava nojento. Peguei uma dúzia de ovos e fiz seis deles mexidos. Quando ainda estavam mil moles, acrescentei um pouco de abacaxi amassado e meio copo de leite. Estava sentado para comer quando uma mãe entrou, os cabelos grisalhos presos para trás num coque. Vestia um hobby rosa desbotado e fumava um camel. Gordon, por onde você andou? Acampando, disse eu, começando a comer. Começamos no jardim de Verne e depois subimos o morro de Brickeward. Minha mãe de Verne disse que ia telefonar para você. Ela telefonou? Provavelmente falou com seu pai, disse ela, e passou por mim indo até a pia. Parecia um fantasma cor-de-rosa. As lâmpadas fluorescentes não lhe eram favoráveis ao rosto. Faziam sua pele ficar quase amarela. Suspirou. Quase soluçou. Sinto mais a falta de Dennis pela manhã, disse ela. Olhe o quarto dele e está sempre vazio. Sempre vazio, Gordon. Sempre. É, é uma droga, disse eu. Sempre dormia com a janela aberta e os cobertores. Disse alguma coisa, Gordon? Gordon? Nada importante, mãe. E os cobertores puxados até o queixo, finalizou. Então, ficou olhando pela janela de costas para mim. Continuei a comer. Meu corpo todo tremia. 31. A história realmente nunca foi comentada. Bem, não estou dizendo que o corpo de Ray Brower não tenha sido encontrado. Foi. Mas nem nossa turma, nem a deles levou o mérito. No fim, esse deve ter achado que uma chamada anônima era a seda mais segura, pois foi assim que a localização do corpo foi notificada. O que estava dizendo é que nossos pais nunca souberam o que fizemos no fim de semana do dia do trabalho. O pai de Chris continuava bebendo como Chris dissera. Sua mãe fora a Levenstone encontrar a irmã como sempre fazia quando o Sr. Chamberlain estava de porre. Foi. E deixou Ayobal tomando conta dos irmãos menores. Ayobal cumpriu a ordem saindo com o Ace e os disquijóqueis, deixando Sheldon de nove anos, Emery de cinco e Débora de dois se afogarem ou nadarem sozinhos. A mãe de Ted ficou preocupada na segunda noite e telefonou para a mãe de Verne. A mãe de Verne, que também não ia se dar ao trabalho de conferir, disse que ainda estávamos na barraca de Verne. Sabia porque tinha visto a luz acesa na noite anterior. A mãe de Ted disse que realmente esperava que não estivéssemos fumando cigarros. E a mãe de Verne disse que parecia a luz de uma lanterna. E, além de tudo, tinha certeza de que nenhum dos amigos de Verne e Billy fumavam. Meu pai me fez algumas vagas perguntas, mostrando-se preocupado com minhas respostas evasivas. Disse que iríamos sair para pescar juntos qualquer hora. E isso foi tudo. Se os pais tivessem se encontrado na semana seguinte ou na outra, tudo teria se revelado. Mas não se encontraram. Milo Presma nunca falou nada também. Minha suposição é que pensou que seria a nossa palavra contra dele e que íamos jurar que mandaram a Chopper me morder. Assim, a história nunca veio a público. Mas não termina aqui. 32. Um dia, perto do final do ano, quando eu voltava da escola para casa, um Ford preto 52 me fechou em cima da calçada em que eu estava andando. Não tinha dúvidas quanto ao carro, pneus tipicamente de gangsters, de cinta branca, rodas com um centro de metal removível, enormes para-choques de cromo e com uma rosa encravada presa no volante. No porta-malas traseiro estava pintado um diabo e um valete de um olho só. Embaixo, em letras góticas, as palavras Carta Selvagem. As portas se abriram. Ace Merrill e Fuse Brakovich saíram. Marginalzinho barato, não é? Disse Ace com seu sorriso gentil. Minha mãe adora o jeito que eu faço, não é? A gente vai te torturar, benzinho, disse Fuse. Joguei meus livros no chão e saí correndo. Dei tudo de mim, mas eles me pegaram antes mesmo de eu chegar ao fim do quarteirão. Ace pulou em cima de mim e eu caí de cara no chão. Bati com um queixo no cimento e não vi somente estrelas. Vi constelações inteiras, nebulosas completas. Já estava chorando quando me levantaram, não tanto pela dor nos cotovelos e joelhos esfolados e sangrando, nem mesmo de medo, mas por uma raiva enorme, impotente. Cristin a razão. Ele devia ser nosso. Me virei e me debati e quase escapei. Então Fuse enfiou os joelhos nos meus testículos. De uma tela normal antiga de televisão para uma de muitas polegadas. Comecei a gritar. Gritar parecia ser a melhor solução. Esse me atingiu duas vezes no rosto. Dois murros violentos e tontiantes. O primeiro fez meu olho esquerdo fechar. Levei quatro dias para ver alguma coisa por ele de novo. O segundo quebrou meu nariz com o barulho que cereais torrados fazem dentro da cabeça quando você mastiga. Então a senhora Chalmers apareceu na varanda com a bengala na mão, toda torta por causa da artrite e um cigarro pendendo do canto da boca e começou a gritar para eles. Ei, meninos, parem com isso. Polícia, polícia! Não deixe eu te ver por aí, babaca. Disse esse rindo e me largaram e se afastaram. Sentei e me curvei com as mãos nos testículos machucados, certo de que ia vomitar e morrer. E estava chorando também. Mas, quando Fuse começou a me rondar, a visão das pernas justas de sua calçadinhas para dentro das botas de motoqueiro trouxe à tona toda a raiva. Segurei-o e mordi sua batata da perna por cima da calça. Mordi com toda a força que tinha. Fuse também começou a gemer e começou a pular numa perna só e, inacreditavelmente, começou a me chamar de lutador covarde. Estava olhando ele pular quando Ace pisou na minha mão esquerda quebrando os dois primeiros dedos. Ouvi quando quebraram. Não fizeram barulho de cereal torrado, fizeram barulho de rosca salgada. Então Ace e Fuse voltaram para o Ford 52 de Ace. Ele saltitando com as mãos nos bolsos e Fuse mancando e me xingando por cima do ombro. Fiquei caído, curvado na calçada, chorando. Tia Eve Chalmers saiu de casa e veio andando, batendo a bengala no chão com raiva. Perguntou se eu precisava de um médico. Sentei e consegui parar a maior parte do choro. Eu disse que não. Diabos, disse ela berrando. A tia Eve era surda e falava tudo berrando. Eu vi onde aquele cavalo acertou você. Meu filho, suas bolas vão enchar e ficaram parecendo duas jarras. Levou-me para sua casa e me deu um pano molhado para o nariz. A essa altura já começava a parecer uma abóbora e me serviu uma grande xícara de café com gosto de remédio que foi até calmante. Ficava berrando, dizendo que devia chamar o médico e eu dizia que não. Finalmente desistiu e eu fui para casa. Caminhei lentamente. Minhas bolas ainda não estavam parecendo duas jarras, mas iam parecer. Minha mãe e meu pai me olharam e reclamaram na hora. Para falar a verdade, fiquei até surpreso por terem percebido alguma coisa. Quem eram os garotos? Será que eu saberia identificá-los? Essa foi do meu pai, que nunca perdi a cidade nua e os intocáveis. Eu disse que achava que não saberia identificá-los. Disse que estava cansado. Na verdade, acho que estava em estado de choque. E mais que calmo com o café da tia Eve, que devia ter pelo menos 60% de conhaca de qualidade superior. Disse que achava que deviam ser de outra cidade ou do norte. Uma expressão que todos sabiam querer dizer. Levenstone, Alborn. Levaram-me o doutor Clarkson na caminhoneta. O doutor Clarkson, que está vivo até hoje, naquela época já podia muito bem estar sentado ao lado de Deus. Colocou meu nariz e meus dedos no lugar e deu a receita de um analgésico para minha mãe. Depois, os fez sair da sala de exame sob algum pretexto e se aproximou de mim, arrastando os pés, a cabeça para a frente, com o Boris Karloff se aproximando de Igor. Quem fez isso, Gordon? Não sei, doutor Clarkson. Você está mentindo. Não, senhor. Suas bochechas amareladas começaram a tomar cor. Por que está protegendo os cretinos que fizeram isso? Acha que vão respeitar você? Vão rir e chamá-lo de idiota. Vão dizer, lá vai o idiota que a gente pegou outro dia. Ha, 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 ha. É verdade. Eu não conhecia eles. Vi que suas mãos coçavam para me sacudir, mas claro que não podia fazer aquilo. Então, me mandou para meus pais, balançando a cabeça branca e resmungando sobre os delinquentes juvenis. Com certeza contaria tudo ao seu velho amigo Deus. De noite, entre charutos e copos de heresa. Não importava que Ace, Fuse e aqueles outros babacas não me respeitassem e me achassem idiota ou qualquer coisa. Mas tinha que pensar em Cris. Seu irmão, Ayobal, tinha quebrado seu braço em dois lugares e o deixara com cara de lutador de boxe. Tiveram que reduzir a fratura do cotovelo com um pino de aço. A senhora McGuin, que morava mais embaixo na rua, viu Cris andar mancando com os dois ouvidos sangrando e lendo uma revista em quadrinhos. Levou-o para o pronto-socorro e disse ao médico que lhe caíra na escada do porão escuro. Certo, disse o médico, tão aborrecido com Cris quanto o doutor Clarkson comigo e foi telefonar para a polícia. Enquanto fazia isso em sua sala, Cris foi andando pelo hall devagar, segurando a tipóia temporária para que o braço não mexesse e os ossos quebrados não se esfarelassem e usou uma moeda de cinco centavos para telefonar para a senhora McGuin. Depois me contou que foi a primeira chamada a cobrar que fez e estava morrendo de medo de que ela não aceitasse pagar. Mas aceitou. Cris, você está bem? Perguntou. Estou. Obrigado, disse Cris. Tudo bem, senhora McGuin, disse Cris. A senhora está vendo o boique na frente da porta? O boique era o carro que a mãe de Cris dirigia. Tinha dez anos e quando o mantor esquentava tinha cheiro de fritura. Está lá, disse ela, cautelosa. Melhor não se envolver muito com os Chambers, esperunca de brancos, casebre irlandês. A senhora poderia ir lá dizer à mamãe para tirar a lâmpada do bocal do sótão? Cris. Verdade, minhas tortas. Diga a ela, disse Cris implacável. Agora, a não ser que queira que meu irmão vá preso. Houve uma longa pausa e então a senhora McGuin concordou. Não fez perguntas e Cris não mentiu. Os policiais realmente foram à casa dos Chambers, mas Rich Chambers não foi preso. Verne e Ted também apanharam, mas não tanto quanto Cris e eu. Billy estava esperando Verne quando ele chegou em casa. Deu um pulo em cima dele que caiu e ficou inconsciente e só recobrou os sentidos depois de quatro ou cinco tapas. Verne só ficou desacordado, mas Billy teve medo de que ele morresse e parou. Três deles pegaram Ted quando voltavam do terreno baldio para casa certa tarde. Deram-lhe um soco e quebraram seus óculos. Resistiu, mas eles não iam lutar contra ele quando perceberam que os procurava como um cego. Encontramos-nos no colégio, parecendo os últimos remanescentes de uma força coreana. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, mas todos viam que tínhamos tido um sério encontro com os caras mais velhos e que nos comportáramos como homens. Alguns boatos correram, todos completamente disparatados. Quando os cascões caíram e os hematomas sumiram, Verne e Ted se afastaram. Haviam descoberto um novo grupo de meninos da mesma idade deles em que podiam andar. Quase todos uns idiotas, babacas mesquinhos do quinto ano. Mas Verne e Ted levavam eles a toda hora para a casa da árvore, dando ordens, andando impertigados, como generais nazistas. Chris e eu começamos a aparecer cada vez menos por lá e, após um tempo, o lugar ficou sendo deles por desistência. Lembro de ter ido lá uma vez na primavera de 1961 e percebi que o lugar estava com cheiro de feno abafado. Nunca mais me lembro de ter ido lá. Ted e Verne, aos poucos, foram se tornando apenas mais duas caras conhecidas nos corredores e nos intervalos das 15h30. Dizemos oi à distância. Era tudo. Isso acontece. Os amigos entram e saem da nossa vida como serventes de restaurante. Já reparou nisso? Mas quando penso naquele sonho, os corpos embaixo d'água puxando insistentemente minhas pernas, parece certo que tenha sido assim. Algumas pessoas afundam. É isso. Não é justo, mas acontece. Algumas pessoas afundam. 33. Verne Tessio morreu num incêndio num conjunto habitacional em Levinston em 1966. Acho que no Brooklyn e no Bronx chamam esse tipo de apartamento de cortiço. O corpo de bombeiros disse que o fogo começou por volta das duas horas da manhã e quando clareou o dia só restavam cinzas do prédio. Tinha havido uma festa e muitos ficaram bêbaros. Verne estava lá. Alguém dormiu com o cigarro aceso. Ou o próprio Verne, talvez, desligado, sonhando com seus centavos. Identificaram ele e mais quatro pela arcada dentária. Ted partiu num horrível desastre de carro. Acho que foi em 1971. Talvez no começo de 1972. Quando eu era adolescente, havia um ditado que dizia se você sai sozinho, é um herói. Se leva alguém, é um imbecil. Ted, que desde que tivera idade para querer alguma coisa só queria se listar, foi recusado pela aeronáutica. Qualquer um que visse seus óculos e o seu aparelho de surdez saberia que isso ia acontecer. Menos ele. No primeiro ano do segundo grau, foi suspenso três vezes porque chamou o Conselho dos Supervisores de um saco de merda mentiroso. O diretor ouvia quase todo dia verificando o quatro de avisos sobre emprego na sua área. Ele disse a Ted que talvez devesse pensar em outra carreira. E Ted ficou furioso. Repetiu um ano por faltas constantes, atrasos e notas baixas. Mas conseguiu se formar. Tinha um chefrolet Belair antigo e costumava aparecer nos lugares em que Ace e Fuse e o resto apareciam antes dele. No Salão do Sinuca, no Clube, na Suque e Stavran, que acabou, e no Mellow Tiger, que ainda existe. Às vezes arrumava trabalho no Departamento de Obras Públicas de Castor Rock para tapar buracos com asfalto. O acidente aconteceu em Harlow. O Belair de Ted estava cheio de amigos, dois deles, daquela turma em que ele e Verne mandavam em 1960, e fumavam maconha e bebiam. Bateram num hidrante que foi arrancado e o Chevrolet capotou seis vezes. Uma garota saiu clinicamente viva. Ficou seis meses no CTCN, como dizem as enfermeiras do Hospital Central do Maining, Centro de Tratamento de Coulves e Nabos. Então, algum fantasma consternado desligou o aparelho respiratório. Ted Duchamp recebeu o título póstumo de imbecil do ano. Cris começou a frequentar os cursos de preparação para a faculdade no segundo ano. Ele e eu sabíamos muito bem que se esperasse mais tempo seria tarde demais. Nunca conseguiria. Todos o censuravam por isso. Seus pais, que achavam que estava ficando metido à besta. Seus amigos, a maioria dos quais, o achavam fresco. O orientador, que não acreditava que ele fosse capaz, e quase todos os professores que não gostavam de seu jeito de surgir de repente na sala de aula com seu topete, sua jaqueta de couro e botas. Via-se que aquelas botas e a jaqueta cheia de zíperes os ofendia. Num ambiente de aulas tão nobres quanto álgebra, latim e ciências, aqueles trajes eram só para as aulas elementares. Cris sentava-se entre os meninos e meninas bem vestidos e animados das famílias de classe média de Castleville e Brickward Hill, feito um monstro silencioso que a qualquer momento podia devorá-los com um horrível barulho, com seus mocacins, golinhas pequenas abotoadas até em cima e tudo. Por várias vezes, quase desistiu naquele ano. Seu pai, principalmente, o pressionava, acusando-o de achar que era melhor que ele, acusando-o de querer ir para a faculdade e me levar à falência. Uma vez, quebrou uma garrafa de vinho na parte de trás da cabeça de Cris, e ele foi parar outra vez no pronto-socorro onde levou quatro pontos no couro cabeludo. Seus antigos amigos, a maioria dos quais estava se especializando em fumo, o vaiava na rua. O orientador insistia para que frequentasse pelo menos algumas aulas básicas para não ser eliminado na primeira fase. O pior de tudo era o seguinte. Ele não estudara nada nos sete primeiros anos na escola pública e agora as consequências eram graves. Estudávamos juntos quase todas as noites, às vezes durante seis horas seguidas. Eu sempre saia dessas sessões exausto e, às vezes, também assustado, assustado com sua incrível raiva ao constatar como as consequências tinham sido fatalmente graves. Antes mesmo de começar a entender álgebra, tinha que reaprender fração, já que ele, Ted e Verne tinham passado o quinto ano todo jogando porrinha. Antes mesmo de começar a entender paternoster, qui est in caelis, teve que aprender o que eram substantivos, preposições e objetos. Dentro de sua gramática, em letras bem legíveis, estava escrito Foda-se o gerúndio. Suas ideias para a redação eram boas e não eram mal organizadas, mas sua gramática era ruim e praticamente destruía a pontuação. Andava sempre com sua gramática e comprou uma outra numa livraria de Portland. Foi seu primeiro livro de capadura e virou uma espécie de bíblia para ele. Mas, no nosso primeiro ano do segundo grau, ele foi aceito. Nenhum de nós se classificou entre os primeiros, mas eu fiquei em sétimo e Cris em décimo nono. Nós dois fomos aceitos para a Universidade do Maine, mas fiquei no campus de Orono e Cris no de Portland. Introdução ao Direito. Já pensou? Mais latim. Nós dois tivemos namoradas no segundo grau, mas nenhuma garota nos afastou. Parece que viramos bichas. Parecia para a maioria de nossos antigos amigos, inclusive para Verne e Ted. Mas era apenas uma questão de sobrevivência. Estávamos agarrados um ao outro embaixo d'água. Falo em relação a Cris. Acho. Meus motivos para agarrar-me a ele eram menos definidos. Sua vontade de sair de Castle Rock e afastar-se da rotina me parecia minha principal função. E eu não podia deixá-lo afundar, nem nadar sozinho. Acho que se tivesse afundado, parte de mim teria afundado com ele. Quase no final de 1971, Cris entrou numa lanchonete em Portland para comprar um sanduíche. Na sua frente, dois homens começaram a discutir de quem era o lugar na fila. Um deles puxou uma faca. Cris, que sempre foi o melhor entre nós para promover as pazes, entrou no meio deles e levou uma facada na garganta. O homem da faca tinha cumprido pena em quatro penitenciárias diferentes. Tinha saído da prisão estadual de Shao Shan na semana anterior. A morte de Cris foi quase instantânea. Li nos jornais. Cris estava no segundo ano da faculdade. Eu estava casada há um ano e meio e dava aulas de inglês para o segundo grau. Minha mulher estava grávida e eu tentava escrever um livro. Quando li a notícia, estudantes saquearam em restaurante de Portland. Disse a minha mulher que ia tomar um milkshake. Fui de carro até o campo, estacionei e chorei por ele. Acho que chorei quase meia hora. Não poderia ter feito aquilo na frente da minha mulher, por mais que a ame. Perece do frescura. 34. Eu? Atualmente sou escritor, como disse. Muitos críticos acham que escrevo bobagens. Quase sempre acho que tem razão. Mas até hoje acho estranho escrever as palavras escritor, no espaço reservado à profissão, nos formulários que se tem que preencher nas compras a crédito e nos consultórios médicos. Minha história parece tanto um conto de fadas que é absurda. Vendi o livro que foi transformado em filme e o filme recebeu boas críticas e foi um sucesso absoluto. Isso tudo aconteceu quando eu tinha 26 anos. O segundo livro também virou filme, como o terceiro. Eu já lhes disse. É absurdo. No entanto, minha mulher parece não se importar por eu ficar em casa. E temos três filhos agora. Todos me parecem perfeitos. Eu estou quase sempre feliz. Mas como eu disse, escrever não é mais tão fácil nem tão divertido como costumava ser. O telefone toca toda hora. Às vezes tenho dores de cabeça terríveis e preciso deitar num quarto escuro até passarem. Os médicos dizem que não é enxaqueca. Dizem que é estresse e me mandam relaxar. Às vezes me preocupo comigo. Que hábito idiota é esse? No entanto, não consigo deixá-lo. E penso se realmente há sentido no que estou fazendo ou no que devo fazer num mundo onde alguém pode ficar rico brincando de faz de conta. Mas é engraçado como encontrei Eice novamente. Meus amigos estão mortos, mas Eice está vivo. Vi-o saindo do estacionamento do moinho depois do toque das 15 horas na última vez em que levei meus filhos para ver em meu pai. O Ford 52 era agora uma caminhoneta Ford 77. Um adesivo desbotado no para-choque dizia Reagan Bush 1980. Seus cabelos estavam curtos e ele tinha engordado. As feições finas e belas que eu lembrava estavam enterradas numa avalanche de peles. Eu tinha deixado as crianças com meu pai enquanto ia comprar jornal. Eu estava em pé na esquina de Maine com um carbine e ele me olhou enquanto eu esperava para atravessar. Não houve sinal de reconhecimento no rosto desse homem de 32 anos que quebrada meu nariz em outra dimensão de tempo. Vi que entrou com a caminhoneta Ford no estacionamento sujo ao lado do Mellow Tiger. Coçou-se por cima da calça e entrou. Pude imaginar o típico jeito caipira ao abrir a porta. O cheiro meio azedo de bebida no barril. As saudações dos outros frequentadores assíduos quando fechou a porta instalou seu grande traseiro na mesma banqueta que provavelmente sustentara pelo menos três horas por dia de sua vida. Exceto aos domingos. desde os 21 anos. Pensei. Então é isso que isso é agora. Olhei para a esquerda e depois do moinho vi o rio Castle não tão largo mas um pouco mais limpo ainda correndo sub a ponte entre Castle Rock e Harrow. A ponte mais acima foi demolida mas o rio ainda existe. E eu também. Acho que até agosto não deve aparecer. Em setembro se a senhorita usar roupas largas... Obrigada. Ela pegou a bolsa mas não se levantou imediatamente para sair. Achei que ela queria falar e não sabia nem como nem por onde começar. A senhorita trabalha? Suponho. Ela fez que sim com a cabeça. Sim, trabalho. Posso saber onde? Se a senhorita não quiser... Ela riu. Um riso ligeiro e sem graça tão diferente de uma risada quanto o dia da noite. Numa loja de departamentos. Onde mais uma mulher solteira trabalharia nesta cidade? Vendo perfumes das senhoras gordas que fazem rinçagem permanente nos cabelos. Até quando vai continuar lá? Até que meu estado delicado se torne invisível. Então suponho que eu seja convidada a ir embora para não deixar as senhoras gordas aborrecidas. O choque de ser atendida por uma mulher grávida sem aliança pode fazer com que seus cabelos se estiquem outra vez. De repente, seus olhos ficaram cheios de água. Seus lábios começaram a tremer e eu procurei atabalhadamente um lenço. Mas as lágrimas não correram. Apenas e somente uma lágrima. Seus olhos se encheram por um momento e então se fecharam. Ela apertou os lábios e depois se relaxou. Simplesmente decidiu que não iria perder o controle de suas emoções. E não perdeu. Foi uma coisa extraordinária de ser observada. Me desculpe, disse ela. O senhor tem sido muito gentil comigo. Não vou retribuir sua gentileza com o que seria um lugar comum. Ela se levantou para sair e eu me levantei também. Não sou um mau ouvinte, disse eu. E tenho tempo. Meu próximo cliente cancelou a consulta. Não, disse ela. Obrigada, mas não. Está bem, concordei. Mas tem outra coisa. O quê? Não é meu costume fazer com que meus clientes, qualquer cliente, paguem adiantado pelos serviços. Espero que a senhorita, isto é, se a senhorita quisesse ou tivesse que... E me calei desajeitadamente. Moro em Nova Iorque há quatro anos, Dr. McCarron, e sou econômica por natureza. Depois de agosto ou setembro, terei de viver com as minhas economias até poder voltar a trabalhar. Não é uma grande quantia e, às vezes, principalmente durante a noite, fico apreensiva. Ela me olhava com firmeza com aqueles maravilhosos olhos de avelã. Achei melhor, mais seguro, pagar logo para ter o bebê, antes de qualquer coisa, porque, para mim, o bebê está em primeiro lugar e porque, mais tarde, a tentação de gastar esse dinheiro pode se tornar muito grande. Está bem, disse eu, mas, por favor, lembre-se de que considero isso um pagamento adiantado. Se precisar do dinheiro, é só falar. E despertar o mau gênio da senhora Davidson outra vez? O olhar maroto voltou aos seus olhos. De jeito nenhum. Mas, doutor, você pretende trabalhar o máximo de tempo possível. Tanto quanto for possível? Pretendo. E tenho que trabalhar. Por quê? Acho que vou assustar um pouco antes que vá embora, disse eu. Seus olhos se arregalaram um pouco. Não faça isso, disse ela. Já estou bastante assustada. É por isso mesmo. Sente-se um pouco, senhora Stanfield. Mas ela continuou de pé e eu acrescentei. Por favor. Ela sentou-se relutante. A senhorita está numa situação delicada e nada invejável, disse a ela, sentada no canto da minha mesa. Está levando tudo com uma dignidade excepcional. Ela começou a falar, mas levantei a mão para que parasse. Isso é bom. Eu lhe cumprimento por isso. Mas não gostaria de vê-la machucar seu bebê por causa de segurança financeira. Tive uma cliente que, apesar das minhas incansáveis advertências, continuou a se apertar dentro de uma cinta mês após mês, apertando-a cada vez mais. Era uma mulher vaidosa, ignorante e desagradável. E não acredito que ela realmente quisesse o filho. Não concordo com muitas dessas teorias do subconsciente sobre as quais todo mundo discute hoje em dia em frente a tabuleiros de dominó chinês. Mas se concordasse, diria que ela, ou alguma parte dela, estava tentando matar o bebê. E ela matou? Sua expressão era de tranquilidade. Não, não matou. Mas o bebê nasceu retardado. É bem possível que fosse retardado de qualquer jeito. E não estou dizendo o contrário. Sabemos muito pouco sobre as causas desse tipo de coisa, mas ela pode ter causado isso. Eu entendo. Disse ela em voz baixa. O senhor não quer que eu me aperte para poder trabalhar um mês ou seis semanas a mais. Confesso que cheguei a pensar nisso. Portanto, obrigada pelo susto. Dessa vez, acompanhei-a até a porta. Gostaria de ter perguntado ela quanto, se muito ou pouco, havia deixado naquele envelope com as suas economias, e até quando aquela continha iria dar. Era uma pergunta que ela não responderia. Eu sabia disso muito bem. Por isso, apenas me despedi e fiz um comentário engraçado a respeito das vitaminas. Ela foi embora. Durante o mês seguinte, me pegava pensando nela em momentos ociosos e, neste ponto, Johansson interrompeu a história de McCarroll. Os dois eram velhos amigos e suponho que isso lhe desse o direito de fazer a pergunta que, com certeza, todos tínhamos na cabeça. Você a amava, Henley? É sobre isso a história? Esse negócio sobre os olhos e o sorriso dela, de como você pensava nela em momentos ociosos? Achei que McCarroll pudesse ficar chateado com essa interrupção, mas não ficou. Você tem o direito de perguntar isso, disse ele e se calou, olhando para o fogo. Parecia que ele estava prestes a cochilar. Então, um pedaço de madeira seca instalou, fazendo com que pedacinhos de brasa subissem pela chaminé. E McCarroll olhou à sua volta, primeiro para Johansson e depois para todos nós. Não, eu não a amava. As coisas que falei sobre ela parecem coisas que um homem teria notado se estivesse apaixonado. Seus olhos, seus vestidos, seu sorriso. Ele acendeu o cachimbo com um isqueiro peculiar que levava sempre consigo, aspirando a chama até formar uma camada de brasa. Então, fechou o isqueiro, colocou no bolso do casaco, soltou uma nuvem de fumaça que desceu devagar sobre sua cabeça como uma névoa aromática. Eu a admirava, nada mais do que isso. E minha admiração aumentava a cara com solta. Acho que alguns de vocês pensam que esta é uma história de amor interrompida pelas circunstâncias. Nada poderia estar mais longe da verdade. A história dela me foi contar aos poucos durante os meses seguintes e, quando vocês a ouvirem, acho que concordarão que era uma história tão comum quanto ela disse que era. Tinha sido traído pela cidade como milhares de outras garotas. Tinha vindo de uma cidade pequena, em Iowa ou Nebraska, ou talvez fosse Minnesota. Não me lembro mais. Ela tinha feito teatro na escola e no teatro comunitário da sua cidadezinha, com comentários favoráveis no semanário local, escritos por um crítico teatral formado em inglês pelo Cowan Sillage Junior College e veio para Nova Iorque tentar uma carreira de atriz. Ela era prática até mesmo com relação a isso, tão prática quanto uma ambição teórica nos deixa ser. Veio para Nova Iorque e disse-me porque não acreditava na tese despojada das revistas de cinema que qualquer garota que fosse para Hollywood poderia tornar-se uma estrela, que num dia podia estar tomando soda no Scrubs Drugstore e no dia seguinte estar contrassenando com Gable ou McMurray. Veio para Nova Iorque, disse ela, porque pensou que pudesse ser mais fácil começar aqui. E, acho eu, porque se interessava mais pelo teatro do que pelo cinema. Conseguei um emprego numa das grandes lojas de departamentos e entrou num curso de teatro. Era inteligente e decidida, essa garota. Tinha uma enorme força de vontade, mas era humana como qualquer pessoa. Era solitária também. Solitária no sentido que talvez apenas garotas solteiras recém-chegadas de cidadezinhas do Meio Oeste compreendam. Nem sempre a nostalgia é um sentimento indefinido, melancólico e quase belo, embora seja assim que sempre imaginamos. Pode ser uma lâmina bem afiada, não apenas uma doença em sentido metafórico, mas também de fato. Ela pode mudar o modo de uma pessoa encarar o mundo. As caras com as quais se cruza nas ruas parecem não apenas insignificantes, mas também medonhas, talvez até nefastas. A nostalgia é uma doença real, a dor da planta arrancada. A senhorita Stanfield, por mais admirável que possa ter sido, por mais determinação que possa ter tido, não era imune a isso. E o que vem depois disso é tão banal que nem é preciso contar. Havia um rapaz na sua aula de teatro, os dois saíram diversas vezes. Ela não o amava, mas precisava de um amigo. Quando ela descobriu que ele não era aquilo que ela pensava e que jamais seria, já haviam ocorrido dois incidentes, incidentes sexuais. Ela descobriu que estava grávida. Contou a ele que lhe disse que iria ajudá-la e agir condignamente. Uma semana depois, ele havia desaparecido de onde morava, sem deixar qualquer endereço. Foi então que ela me procurou. No seu quarto mês de gravidez, apresentei a senhorita Stanfield um método respiratório, o que hoje em dia é chamado de método Lamaze. Naquele tempo, vocês sabem, o Messias Lamaze ainda não era conhecido. Naquela época, já repeti essa expressão várias vezes, sei disso, desculpe, mas não posso fazer nada. Tudo o que já contei e ainda vou contar aconteceu assim porque foi naquela época. Assim, naquela época, a sala de parto de qualquer grande hospital americano teria aparecido mais uma visita a um hospício. Mulheres chorando desesperadamente, dizendo aos berros que preferiam morrer, que não aguentavam tanta dor, pedindo a Deus que perdoassem seus pecados, desfiando blasfêmias e impropérios que seus pais e maridos nunca imaginariam que elas soubessem. Tudo isso é bem aceitável, apesar do fato de que a maioria das mulheres de todo o mundo dá à luz quase que em silêncio absoluto, com exceção dos resmungos de esforço que associaríamos a qualquer trabalho físico pesado. Os médicos eram responsáveis por parte dessa histeria, sinto dizer. Ouviam de amigas e parentes que já tinham passado por isso e também contribuíam. Podem acreditar. Se disserem a vocês que alguma experiência vai doer, ela vai doer. Grande parte da dor está na cabeça. E quando uma mulher encasqueta a ideia de que o ato de dar à luz é terrivelmente doloroso, quando ela recebe esta informação da mãe, das irmãs, das amigas casadas e do seu médico, ela já está mentalmente preparada para sentir uma enorme dor. Mesmo depois de apenas seis anos de prática, já tinha me acostumado a ver mulheres tentando lutar contra um problema duplo. Não apenas o fato de estarem grávidas e terem que preparar tudo para o recém-nascido, mas também o fato de que, o que muitas consideravam como fato, tinham entrado no vale da sombra da morte. Na verdade, muitas tentavam deixar tudo na mais absoluta ordem, pois caso morressem, seus maridos poderiam virar-se sem elas. Agora não é hora nem lugar para uma aula de obstetrícia, mas vocês devem saber que durante muito tempo, antes daquela época, o parto era extremamente perigoso em países ocidentais. Uma revolução no procedimento médico por volta de 1900 tornou o processo muito mais seguro. Entretanto, um número ridiculamente pequeno de médicos insistia em contar coisas futões. Só Deus sabe por quê. Em vista disso, é de se admirar que a maioria das salas de parto parecesse uma enfermaria de hospício. Aqui estão essas pobres mulheres, sua hora finalmente tendo chegado, passado por uma experiência que, por causa do decoro quase vitoriano da época, isso foi descrita da maneira mais obscura. Aqui estão essas mulheres, sentindo a máquina de fazer nascer funcionando a todo vapor. Elas são tomadas por um misto de medo e surpresa que transformam imediatamente numa dor insuportável, e a maioria pensa que logo morrerá como um cachorro. Enquanto eu lia a respeito de gravidez, descobri o princípio do parto silencioso e o objetivo do método respiratório. Gritar desperdiça uma energia que seria mais bem aproveitada para expulsar o bebê, causa uma oxigenação excessiva do sangue que deixa o corpo em estado de emergência, descargas enormes de adrenalina, aumento do ritmo respiratório e cardíaco, o que é absolutamente desnecessário. O objetivo do método respiratório é fazer com que a mãe concentre sua atenção no trabalho de parto e lute contra a dor com os próprios recursos de seu corpo. Este método era largamente empregado na Índia e na África, nos Estados Unidos pelos índios, Xochonone, Kaioua e Mikimak. Os esquimós sempre se utilizaram dele, mas, como vocês devem imaginar, a maioria dos médicos ocidentais nunca se interessou muito por isso. Um colega meu, um sujeito inteligente, devolveu meu folheto sobre gravidez no outono de 1931 com risco vermelho sobre toda a parte do método respiratório. Na margem, ele escreveu que, se estivesse interessado em superstições de negros, iria a banca de jornal comprar um exemplar de histórias fantásticas. Bem, não retirei do folheto a parte que ele havia sugerido, mas eu já tinha tido êxitos e fracassos com o método. Isso era o melhor que se poderia dizer. Houve mulheres que usaram-no com muito sucesso, houve outras que davam a impressão de ter entendido perfeitamente a ideia em princípio, mas que perdiam completamente a disciplina, assim que as contrações se tornavam fortes e rápidas. Descobri que, na maior parte desses casos, toda a ideia tinha sido deturpada e destruída por amigas e parentes bem-intencionadas, que nunca tinham ouvido falar de uma coisa dessas e, portanto, não poderiam acreditar que realmente funcionasse. O método baseia-se na ideia de que, embora não haja trabalhos de parto iguais em aspectos específicos, todos são bem parecidos em aspectos gerais. Existem quatro estágios, contrações, dilatação, expulsão e expulsão da placenta. As contrações são um endurecimento completo dos músculos abdominais e pélvicos. E a futura mãe começa a senti-las no sexto mês. Muitas mulheres grávidas pela primeira vez imaginam que vão sentir algo desagradável, como cólicas intestinais, mas me disseram que é muito menos pungente, uma sensação física forte, que se pode transformar numa dor como de cãibra. Uma mulher que fizesse uso do método respiratório começaria a respirar numa série de aspirações e expirações curtas, curtas e compassadas, ao sentir o início de uma contração. A explicação seria um sopro, como diz Gillespie soprando o seu trompete. Durante a dilatação, quando as contrações são mais dolorosas no intervalo de 15 minutos aproximadamente, a aspiração e a expiração são longas. É assim que corredores de maratona respiram quando estão chegando ao final da prova. Quanto mais forte for a contração, mais longa será a respiração. No meu folheto, dei a esta etapa o nome de Cavalgando sobre as Ondas. A etapa final dei o nome de Locomotiva e os seguidores de Lamaze hoje em dia a chamam de etapa Chu-Chu de respiração. A fase de expulsão é acompanhada de dolores frequentes, descritas como profundas e agudas, associadas a uma necessidade irresistível da mãe de fazer força para expulsar o bebê. Este é o ponto, Cavaleiros, em que aquela máquina maravilhosa e assustadora alcança seu clímax. O colo do útero está totalmente dilatado. O bebê já iniciou sua curta viagem pelo canal vaginal e, se olhássemos diretamente entre as pernas da mãe, poderíamos ver a moleira do bebê pulsando a apenas alguns centímetros. A parte oriente que se utiliza do método respiratório começa neste momento a fazer aspirações e expirações curtas e fortes pela boca meio fechada, sem encher os pulmões, sem oxigenar demais o sangue, mas quase ofegando de forma controlada. É o barulho que as crianças fazem quando imitam uma locomotiva a todo vapor. Tudo isso produz um efeito saltar no corpo. A taxa de oxigenação da mãe se mantém alta sem que seu organismo entre em estado de emergência e ela própria se mantém informada e atenta, podendo fazer perguntas e receber instruções. Porém, o mais importante eram os efeitos mentais do método respiratório. A parte oriente sentia que estava participando ativamente do nascimento do filho que, de alguma forma, estava comandando o processo. Ela sentia que estava controlando a experiência e controlando a dor. Vocês podem perceber que todo o processo dependia totalmente do estado psicológico da paciente. O método respiratório era extremamente vulnerável, extremamente delicado e, se ele fracassou muitas vezes comigo, a minha explicação é esta. Aquilo de que um médico convence uma paciente, seus parentes podem convencê-la do contrário, horrorizados ao tomarem conhecimento de uma prática tão selvagem. Pelo menos, sob esse aspecto, a senhora de Stanfield era a paciente ideal. Não tinha parentes ou amigos para convencê-la a desacreditar no método respiratório. Embora, para falar a verdade, eu deva acrescentar que duvido que alguém tivesse conseguido dissuadi-la de qualquer coisa depois de ela ter tomado uma decisão sobre o assunto. Depois que ela passou a acreditar nele, e ela passou a acreditar nesse assunto. É um pouco como auto-hipnose, não é? Ela perguntou a primeira vez que falamos no assunto. Concordei, encantado. Exatamente, mas não vai pensar que é um truque ou que vai deixá-la deprimida quando o negócio ficar difícil. De jeito nenhum. Eu estou muito grata a sua mente, Dr. McCarroll. Ela era o tipo de mulher para a qual um método respiratório foi inventado, e, quando ela me disse que iria praticá-lo, estava dizendo a pura verdade. Eu nunca tinha visto alguém aceitar uma ideia com tanto entusiasmo, mas, é claro, o método respiratório adaptava-se perfeitamente ao seu temperamento. Há milhões de homens e mulheres dóceis neste mundo, e algumas dessas pessoas são extraordinárias, mas há outras cujas mãos anseiam por segurar as rédeas de suas próprias vidas, e a Sra. Lee Stanfield era uma dessas. Quando digo que ela adotou totalmente o método respiratório, a prova concreta disso. Ela perdeu finalmente seu lucrativo emprego no final de agosto. A Sra. Lee Stanfield era uma jovem magra de boa condição física, e este era, claro, seu primeiro filho. Qualquer médico diria que um tipo desses de mulher não se faz notar até o quinto ou sexto mês. Então, de repente, um dia fica tudo evidente. Ela veio para a consulta mensal no dia primeiro de setembro com um sorriso triste, e me disse ter descoberto outra utilidade para o método respiratório. Qual é? Perguntei. É melhor do que contar até dez quando se está morrendo de raiva de alguém, disse ela. Seus olhos de avelã estavam brilhando, embora olhem para você como se você fosse louco quando começa a bufar e soprar. Ela me contou a história sem demora. Fora trabalhar na segunda-feira anterior, como de costume, e eu só posso deduzir que a rápida e curiosa transformação de uma jovem espelta em uma jovem grávida, e essa transformação pode acontecer do dia para a noite nos trópicos, tenha se dado no final de semana, ou talvez sua supervisora tenha, por fim, se convencido de que suas suspeitas não eram mais apenas suspeitas. Quero que vá à minha sala no intervalo, disse friamente a tal da Sra. Kelly. O relacionamento entre as duas já havia sido bastante cordial. fotografias de seus dois filhos, ambos no segundo grau, e as duas chegaram, inclusive, a trocar receitas. A Sra. Kelly sempre lhe perguntava se ela já tinha encontrado um bom rapaz. Aquela gentileza e a cordialidade haviam desaparecido, e quando ela entrou na sala da Sra. Kelly sabia o que esperava por ela, disse-me. Você está numa enrascada, disse, laconicamente, aquela mulher antes gentil. Eu sei, concordou a Sra. Stanfield. É assim que algumas pessoas chamam. O rosto da Sra. Kelly ficou da cor de um tijolo. Não se faça de engraçadinha comigo, mocinha, disse ela, pelo tamanho da sua barriga. Você já deu provas da sua esperteza. Eu pude imaginar a cena enquanto ela me contava a história. A Sra. Nietzsche Stanfield, com seus olhos de avelã fixos na Sra. Kelly, absolutamente calma, sem querer baixar os olhos ou chorar, ou mostrar-se envergonhada. Acredito que ela tivesse uma noção muito mais prática da enrascada em que se metera do que a sua supervisora, mãe de dois filhos crescidos e mulher de um sujeito honesto que tinha uma barbearia e votava no Partido Republicano. Quer dizer que você não se envergonha nem um pouco por ter me enganado desse jeito? exclamou a Sra. Kelly com rancor. Eu nunca enganei a senhora. Até hoje, minha gravidez não tinha sido mencionada. Ela olhou interrogativamente para a Sra. Kelly. Como pode dizer que enganei a senhora? Eu levei você à minha casa, exclamou a Sra. Kelly. Convidei você para jantar com os meus filhos. Ela olhava para a Sra. Stanfield com total repugnância. Foi então que a Sra. Stanfield começou a ficar indignada, mais indignada do que nunca, me disse ela. Sabia muito bem que tipo de reação poderia esperar quando o segredo fosse descoberto, mas, como todos vocês sabem, a diferença entre a teoria acadêmica e a aplicação prática pode às vezes ser enorme. Segurando firmemente uma mão na outra sobre o colo, a Sra. Stanfield disse se a senhora está insinuando o que eu fiz ou que faria qualquer tentativa de seduzir seus filhos, isso é a coisa mais suja, mais baixa que já ouvi na vida. A Sra. Kelly jogou a cabeça para trás como se tivesse levado um tapa na cara. A cor avermelhada desapareceu do seu rosto ficando apenas duas manchinhas rosas nas bochechas. As duas mulheres entreolhavam-se duramente por sobre uma mesa coberta de amostras de perfume numa sala que cheirava ligeiramente a flores. Foram momentos, disse a Sra. Stanfield, que pareceram muito mais longos do que na verdade foram. Então a Sra. Kelly abriu com um puxão uma das gavetas e tirou um cheque amarelo claro. Preso a ele, havia um papelzinho cor-de-rosa de rescisão de contrato de trabalho. Com os dentes à mostra, parecendo morder cada palavra, ela disse, com centenas de moças decentes à procura de emprego nesta cidade, não acho que precisamos de uma vagabunda como você aqui, querida. Ela me disse que foi o termo querida, dito de forma arrogante, que fez com que sua raiva se transformasse numa súbita calma. No instante seguinte, o queixo da Sra. Kelly caiu e seus olhos se esbugalharam quando a Sra. Stanfield, com as mãos tão fortemente entrelaçadas quanto os elos de uma corrente de aço, tão apertadas que ficaram com equimoses, já estavam desaparecendo, mas ainda eram perfeitamente visíveis quando estive com ela no dia 1º de setembro, começou a fazer a locomotiva por entre os dentes. Talvez não fosse uma história engraçada, mas eu caí na gargalhada imaginando a cena e a Sra. Stanfield também. A Sra. Davidson veio dar uma olhada e depois saiu. Era a única coisa que eu podia fazer, disse a Sra. Stanfield, ainda rindo e enxugando os olhos com um lenço. Porque naquele momento me vi varrendo aqueles frascos de perfume todos, sem exceção, de cima da mesa para o chão, que era de cimento. Eu não imaginei apenas, eu vi, vi os frascos se quebrarem no chão e encherem a sala com um fedor tão horrível de perfumes misturados que eles teriam que fazer uma fumigação. Eu ia fazer aquilo, nada iria me impedir. Então comecei a fazer a locomotiva e tudo ficou bem. Pude pegar o cheque e o papelzinho cor-de-rosa rimos outra vez e então ela ficou séria. Agora que já passou eu sinto até um pouco de pena dela. Ou será que fica piegas dizer isso? Absolutamente. Acho que é admirável ser capaz de sentir isso. Posso lhe mostrar o que comprei com o dinheiro do aviso prévio, doutor McCarron? Claro, se quiser. Ela abriu a bolsa e tirou de dentro uma caixinha chata. Comprei numa casa de penhores, disse ela, por dois dólares e foi a única vez nesse pesadelo todo que me senti envergonhada e sórdida. Não é estranho? Ela abriu a caixa e colocou sobre a minha mesa para que eu pudesse ver. Não fiquei surpreso com o que vi. Era uma aliança de ouro. Farei o que for necessário, disse ela. Vou continuar no lugar que a senhora Kelly teria, sem dúvida, chamado de pensão familiar. A minha senhoria tem sido gentil e amável, mas a senhora Kelly também era gentil e amável. Acho que ela pode me pedir para sair a qualquer momento e imagino que se eu disser qualquer coisa sobre o meu saldo ou sobre o depósito para cobrir danos que fiz quando me mudei para lá, ela vai rir na minha cara. Minha querida jovem, isso é totalmente ilegal. Existem tribunais e advogados para ajudá-la a responder a tais. São clubes masculinos, disse ela com firmeza, incapazes de se darem ao trabalho ou de ajudar uma mulher na minha situação. Talvez eu conseguisse reaver meu dinheiro, talvez não. De qualquer maneira, a despesa e o aborrecimento dificilmente valeriam os 47 dólares. Não era a minha intenção lhe contar isso. Ainda não aconteceu e talvez não aconteça, mas de qualquer modo pretendo ser prática daqui para frente. Ela levantou a cabeça e seus olhos brilharam para os meus. Tem um lugar em vista no Village, só por garantia. Fica num terceiro andar, mas é limpo e é 5 dólares a menos por mês do que onde estou agora. Ela tirou a aliança da caixa. Eu estava de aliança quando a senhoria me mostrou o quarto. Ela colocou a aliança no dedo anular da mão esquerda e fez uma careta da qual, acredito, não se deu conta. Pronto. Agora sou a senhora Stanfield. Meu marido era motorista de caminhão e morreu na estrada de Pittsburgh para Nova York. Muito triste. Porém, não sou mais uma prostituta de salto alto e meu filho não é mais um bastardo. Ela olhou para mim e havia lágrimas em seus olhos outra vez. Enquanto eu a olhava, uma lágrima correu por sua face. Ora, disse o aflito e alcancei sua mão do outro lado da mesa. Estava muito, muito fria. Não fique assim. Ela virou sua mão. Era à esquerda. Na minha mão e olhou para a aliança. Sorriu e aquele sorriso era amargo como fé e vinagre, cavaleiros. Outra lágrima correu e só mais essa. Quando eu ouvir os céticos dizerem que a era das mágicas e dos milagres terminou, doutor McCarron, saberei que estão enganados, não é? Quando se pode comprar uma aliança numa casa de penhores por dois dólares e essa aliança elimina tanto a bastardia quanto a licenciosidade que outro nome Srta. Stanfield, se você me permite, se você precisar de ajuda, se houver alguma coisa que eu possa fazer... Ela ativou sua mão das minhas. Se eu tivesse pego sua mão direita em vez da esquerda, talvez ela não tivesse feito isso. Eu não a amava, já lhes disse, mas naquele momento eu poderia tê-la amado. Eu estava a um passo de me apaixonar por ela. Talvez se eu tivesse pego sua mão direita em vez da que tinha aliança e se ela tivesse deixado que eu a segurasse um pouco mais até que minha mão a esquentasse, talvez então eu tivesse me apaixonado. O senhor é um homem bom e gentil e tem feito muito por mim e pelo meu bebê. E o seu método respiratório é uma mágica bem melhor do que esta aliança horrorosa. Afinal, o método respiratório evitou que eu fosse presa por destruição intencional, não é? Ela se foi logo depois e fui até a janela para vê-la descer a rua em direção à 5ª avenida. Meu Deus, como admirei-a naquele momento. Era tão esguia, tão jovem e a gravidez era evidente. Mas não demonstrava qualquer timidez ou falta de segurança. Ela não andava às pressas, seguia como se tivesse todo o direito ao seu lugar na calçada. Ela sumiu de vista e voltei para a minha mesa. Nesse momento, meus olhos foram atraídos pela fotografia emoldurada que ficava na parede ao lado do meu diploma e senti um calafrio percorrer meu corpo. Minha pele, o corpo inteiro, até mesmo minha testa e o dorso das mãos. Tudo isso arrepiou-se. Um medo sufocante maior de toda a minha vida cobriu-me como uma terrível mortalha e senti falta de ar. Foi uma premonição, cavaleiros. Eu não discuto se esse tipo de coisa pode ou não acontecer. Sei que pode, pois aconteceu comigo. Apenas uma vez, naquela tarde quente A fotografia tinha sido tirada por minha mãe no dia em que terminei a faculdade. Eu estava em frente ao White Memorial, com as mãos para trás, rindo com todos os dentes como um guri que tivesse acabado de ganhar o ingresso para um dia inteiro num parque de diversões. À minha esquerda, pode-se ver a estátua de Harriet White. E, embora a fotografia corte-a pelas canelas, o pedestal e aquela inscrição estranhamente cruel, não há bem-estar sem dor, a salvação virá através do sofrimento, estavam bem nítidos. Foi no pé da estátua da primeira mulher do meu pai, bem debaixo daquela inscrição, que Sandra Stanfield morreu menos de quatro meses depois, num acidente estúpido, assim que chegou ao hospital para ter o bebê. Ela mostrava-se um pouco preocupada naquele outono com a hipótese de eu não estar presente ao seu parto, que eu fosse passar as festas fora ou não tivesse disponível. Estava meio temerosa de dar à luz com outro médico que não desse ouvidos à sua vontade de usar o método respiratório e lhe aplicasse um gás anestésico ou uma anestesia hackeana. Eu disse a ela que não se preocupasse. Não tinha motivos para me ausentar da cidade. Não tinha parentes para visitar nos feriados. Minha mãe morrera dois anos antes e eu não tinha mais ninguém além de uma tia soterona na Califórnia e eu não gostava de viajar de trem. Disse eu à senhora de Stanfield. O senhor está sempre sozinho? Perguntou ela. Às vezes. Geralmente estou ocupado demais. Tome isso aqui. Anotei meu telefone de casa no cartão e dei a ela. Se o serviço de recados atender quando o seu trabalho de parto começar, telefone para cá. Não, eu não queria... Quero usar o método respiratório ou quero ficar nas mãos de um médico que pense que você ficou louca e faça você respirar hétero assim que começar a fazer a locomotiva. Ela deu um breve sorriso. Está bem, já me convenceu. Mas enquanto o outono avançava e os açougueiros da terceira avenida começavam a anunciar suas carnes frescas e suculentas a preços módicos, ficou claro que ela ainda não estava tranquila. Foi a convidada a se mudar do lugar onde morava quando a conheci e estava agora no village. Mas isso, pelo menos, tinha sido muito bom para ela. Até arranjar uma espécie de trabalho, uma mulher cega com uma renda bem razoável a tinha contratado para fazer tarefas domésticas leves e ler para ela as obras de Jenny Straton e Pure Book. Morava no primeiro andar do prédio para onde a senhorita Stanfield se mudara. A senhorita Stanfield estava com aquela aparência aviçosa que a maioria das mulheres saudáveis adquirem no último trimestre de gravidez. Mas havia uma sombra em seu rosto. Eu falava com ela e ela demorava a responder. E uma vez, quando não respondeu nada, tirei os olhos das anotações que estava fazendo e a vi olhando para a fotografia emoldurada ao lado do meu diploma com um olhar estranho e sonhador. Lembrei-me vivamente daquele calafrio e a sua resposta, que não tinha nada a ver com a minha pergunta, não me deixou mais calmo. Tenho uma sensação, Dr. McCarron, às vezes uma sensação bem forte de que estou condenada. Que palavra boba e melodramática. E ainda assim, cavaleiros, a resposta que estava na ponta da minha língua era esta. É verdade, eu também tenho essa sensação. Mordi a língua, claro. Um médico que disser esse tipo de coisa deve vender imediatamente seus instrumentos e livros e virar carpinteiro ou bombeiro. Eu lhe disse que ela não era a primeira grávida a sentir essas coisas e não seria a última. Disse-lhe que essa sensação era sem dúvida tão comum que os médicos chamavam-na de Síndrome do Vale das Sombras. Acho que já falei nisso hoje. A Sionita Stanfield a sentiu com seriedade e me lembro como ela parecia jovem naquele dia e como parecia grande sua barriga. Eu sei disso, disse ela. Eu senti. Mas é bem diferente dessa outra sensação. Essa outra sensação é como um vulto se agigantando. Não sei explicar melhor que isso. É bobagem, mas não consigo tirar da cabeça. Deve tentar, disse eu. Não é bom para o... Mas ela não estava mais prestando atenção em mim, estava olhando para a fotografia outra vez. Quem é? Anne-Leigh McCarron, disse eu, tentando fazer uma brincadeira. Pareceu bastante medíocre antes da Guerra Civil quando ele era bem jovem. Não. Eu reconheci o senhor sem dúvida nenhuma, disse ela. A mulher. Só se nota que é uma mulher pela barra da saia e pelo sapato. Quem é ela? O nome dela é Harriet White, disse eu, e pensei. E será ela a primeira coisa que você verá quando for ter o bebê? O calafrio voltou. Aquele calafrio desagradável, indescritível. Sua cara de pedra. E o que é que está escrito na base da estátua? Perguntou ela. Seu olhar ainda sonhador, quase hipnótico. Não sei. Mentir. Meu latim não dá para tanto. Naquela noite, tive o pior pesadelo de toda a minha vida. Acordei aterrorizado. E se eu fosse casado, creio que teria matado minha pobre mulher de susto. Em um sonho, abri a porta do meu consultório e encontrei Sandra Stanfield. Lá. Ela estava com uns escarpans marrons, o elegante vestido de linho branco com debrum marrom e com um chapéu ligeiramente fora de moda. Mas o chapéu estava entre os seus seios, porque ela estava segurando sua cabeça nos braços. O vestido branco estava cheio de manchas de sangue. O sangue jorrava do seu pescoço e salpicava o teto. Então seus olhos se abriram, aqueles lindos olhos de avelã, e fitaram os meus. Condenada, disse-me aquela cabeça falante. Condenada. Estou condenada. Não há bem-estar sem dor. É uma mágica vulgar, mas é tudo o que temos. Foi quando acordei aos gritos. A data provável do parto, 10 de dezembro, passou em branco. Examinei-a no dia 17 de dezembro e disse-lhe que, já que era quase certo que o bebê nascesse em 1935, eu não esperava que ele viesse ao mundo depois do Natal. A senhora de Stanfield aceitou minha opinião de bom grado. Parecia haver-se livrado da expressão sombria que tomara conta dela durante o outono. A senhora Gibbs, a mulher cega que a contratara para ler em voz alta e fazer tarefas domésticas leves, estava impressionada com ela. Impressionada a ponto de comentar com as amigas sobre a corajosa e jovem viúva que, apesar da sua recente viúvesa e da situação delicada em que se encontrava, encarava o futuro com muita determinação e ânimo. Várias amigas da senhora cega manifestaram interesse em contratá-la após o nascimento do bebê. Eu também vou precisar delas, disse-me, para cuidar do bebê, mas só até eu me recuperar e achar um emprego fixo. Às vezes penso que o pior disso tudo, de tudo o que aconteceu, é que mudou o modo de eu ver as pessoas. Às vezes penso comigo, como é que você consegue dormir sabendo que enganou aquela velhinha simpática? Então digo, se ela soubesse, mostraria o caminho da rua para você como qualquer outra pessoa. De qualquer maneira, é uma mentira e às vezes sinto um peso na consciência. Antes de ir-se embora naquele dia, tirou da bolsa um pequeno embrulho de papel colorido e empurrou-o timidamente sobre a mesa para mim. Feliz Natal, Dr. McCarron. Você não devia se preocupar, disse eu abrindo uma gaveta e tirando outro embrulho. Mas já que eu também... Ela me olhou surpresa por alguns instantes e começamos a rir. Ela havia me dado um prendedor de gravata prateado com um caduceu. Eu tinha comprado para ela um álbum para guardar as fotografias do bebê. Eu ainda tenho um prendedor de gravata, como vocês podem ver. Estou usando-o esta noite. O que aconteceu com o álbum? Não posso dizer. Levei-a até a porta e quando nos aproximamos, ela virou-se para mim, pôs as mãos nos meus ombros, ficou na ponta dos pés e me deu um beijo na boca. Seus lábios estavam frios e rígidos. Não foi um beijo apaixonado, cavaleiros, mas também não foi um beijo que se espera receber de uma irmã ou uma tia. Obrigada mais uma vez, Dr. McCarron, disse ela, um pouco ofegante. Estava com as faces coradas e seus olhos de avelã brilhavam intensamente. Obrigada por tudo. Eu ri, um pouco sem jeito. a segunda e última vez que a chamei pelo nome. Nós nos veremos, disse ela. Não tenho a menor dúvida. E ela estava certa, embora nenhum de nós pudesse prever as terríveis circunstâncias do nosso último encontro. Sandra Stanfield entrou em trabalho de parto na véspera de Natal, logo depois das seis da tarde. Àquela hora, a neve que vinha caindo o dia todo virara granizo e, quando a senhorita Stanfield já estava na fase de dilatação, umas duas horas depois, as ruas estavam cobertas por uma perigosa camada de gelo. A senhora Gibbs, a mulher cega, tinha um espaçoso e amplo apartamento térreo e, às dezoito e trinta, a senhorita Stanfield desceu cuidadosamente as escadas, bateu a sua porta, entrou e pediu para telefonar a fim de chamar um táxi. É o bebê, querida? Perguntou a senhora Gibbs, aparentando um nervosismo. É. O trabalho de parto começou há pouco, mas não posso arriscar com um tempo desses. O táxi vai demorar para chegar. Ela deu um telefonema e depois ligou para mim. Àquela hora, dezoito e quarenta, o intervalo das contrações era de vinte e cinco minutos. Ela me disse que tinha começado a tomar as providências cedo por causa do mau tempo. Não quero ter meu filho no banco de trás de um táxi, disse ela. Parecia extraordinariamente calmo. O táxi atrasou e o trabalho de parto da senhorita Stanfield estava indo mais rápido do que eu teria previsto. Mas, como eu já disse, não há dois trabalhos de parto iguais. O motorista, vendo que sua passageira estava prestes a dar à luz, ajudou-a a descer os degraus escorregadios, recomendando-lhe insistentemente tome cuidado, dona. A senhorita Stanfield apenas balançava a cabeça afirmativamente, preocupada com a respiração profunda, quando vinha uma nova contração. O granizo batia nas luminárias dos postes e nos carros, derretia em grandes gotas sobre o letreiro luminoso na capota do táxi. A senhora Gibbs me contou depois que o jovem motorista estava mais nervoso do que ela. Pobre Sandra, querida. E, provavelmente, isso contribuiu para o acidente. Outro motivo quase certo foi o método respiratório. O motorista seguia seu caminho pelas ruas escorregadias, passando devagar pelos limpatrilhos e avançando com cuidado nos cruzamentos, aproximando-se lentamente do hospital. Ele não se machucou seriamente no acidente. Conversei com ele no hospital. Disse-me que o barulho da forte respiração que vinha do banco de trás deixara-o nervoso. Ficava olhando o tempo todo pelo retrovisor para ver se ela estava morrendo ou coisa parecida. Disse que teria ficado menos nervoso se ela tivesse dado alguns gritos saudáveis, como costuma fazer uma mulher em trabalho de parto. Perguntou a ela uma ou duas vezes se estava se sentindo bem e ela apenas fez que sim com a cabeça, continuando a cavalgar as ondas em largas e inspirações e expirações. A dois ou três quarteirões do hospital, ela deve ter sentido o início do estágio final. Havia-se passado uma hora desde que ela entrara no táxi. O trânsito estava congestionado, mas ainda assim foi um trabalho de parto extraordinariamente rápido para uma primeira gravidez. O motorista notou a mudança no modo dela respirar. Ela começou a arfar como um cachorro num dia de verão, doutor, disse-me ele. Ela tinha começado a fazer a locomotiva. Quase no mesmo instante o motorista viu uma brecha no meio do trânsito e se aproveitou. Agora o caminho até o White Memorial estava livre. Faltavam menos de três quarteirões. Já dava para ver a estátua daquela mulherzinha, disse ele. Na ânsia de se livrar da grávida ofegante, pisou fundo no acelerador outra vez e o carro lançou-se para a frente, com as rodas deslizando sobre o gelo, com pouca ou nenhuma atração. Fui a pé para o hospital e a minha chegada só coincidiu com a dotax porque não calcularam o quanto tinham piorado as condições do trânsito. Eu acreditava que fosse encontrá-la lá em cima, internada, com todos os papéis assinados, já preparada, em adiantado trabalho de parto. Estava subindo a escadaria quando vi dois pares de faróis aproximarem-se, refletidos no chão, coberto de gelo, que ainda não tinham levado uma camada de carvão. Eu me virei a tempo de ver o que aconteceu. Uma ambulância estava saindo da rampa da ala de emergência na hora em que o táxi da senhorita Stanfield chegava ao hospital. O táxi vinha depressa demais para poder parar. O motorista se assustou e pisou forte no freio em vez de bombeá-lo. O táxi deslizou e começou a virar de lado. A luz intermitente da capota da ambulância emitia raios e manchas cor de sangue sobre a cena e um desses raios iluminou rapidamente o rosto de Sandra Stanfield. O que vi naquela fração de segundo foi o rosto que tinha visto em meio pesadelo, o mesmo rosto ensanguentado de olhos arregalados que vira em sua cabeça decepada. Gritei por ela, desci os degraus, escorreguei e caí estatelado. Bati com o cotovelo no chão com muita força, mas não larguei minha maleta preta. Vi o resto do que aconteceu de onde estava, com a cabeça levantada e o cotovelo doendo. A ambulância friou e também se pôs a derrapar. A traseira bateu na base da estátua. As portas traseiras se abriram. Uma maca, graças a Deus, vazia, foi expelida, quebrando-se toda a rua abaixo, com as rodas para cima. Uma jovem, que estava na calçada, gritou e tentou correr quando os dois veículos se chocaram. Seus pés resvalaram após duas passadas e ela caiu de barriga. A bolsa voou de sua mão e bateu com força no chão gelado. O táxi continuava a derrapar, agora de marcha a ré, e pude ver nitidamente o motorista. Ele girava o volante furiosamente como uma criança num carrinho de parque de diversões. A ambulância ricocheteou numa quina da estátua de Harold White e bateu de lado no táxi. Este rodopiou uma vez e chocou-se com toda a força na base da estátua. O letreiro luminoso amarelo onde piscava a palavra ocupado e explodiu como uma bomba. O lado esquerdo do táxi amassou como papel. Um instante depois, vi que não fora apenas o lado esquerdo. O táxi tinha batido numa quina do pedestal com tanta força que quebrou-se ao meio. Cacos de vidro se espalharam pelo gelo como diamantes. E a minha paciente foi atirada para fora pela janela traseira direita do carro, destroçado, como uma boneca de pano. Quando dei por mim, estava de pé novamente. Desci correndo os degraus gelados, escorreguei de novo, segurei no corrimão e continuei. Eu só estava preocupado com a senhorita Stanfield, estirada à sombra daquela hedionda estátua de Harold White. A uns seis metros de onde a ambulância jazia de lado, com as luzes ainda arriscando a noite de vermelho, lá estava ela. Havia alguma coisa muito estranha com aquele vulto, mas honestamente não acredito que eu soubesse o que era até que meu pé chutou algo tão pesado que quase me derrubou outra vez. A coisa que chutei saiu rolando, como a bolsa da jovem. Saiu rolando e só quando vi cabelo caindo, empapado de sangue, mas mesmo assim, via-se que era louro, salpicado de cacos de vidro, percebi o que era aquilo. A senhora de Stanfield tinha sido decapitada no acidente. Aquilo que eu tinha chutado em direção à sarjeta gelada era a cabeça dela. Completamente atortuado, aproximei-me do seu corpo e virei-o. Acho que tentei gritar ao fazer isso. Assim que olhei. Se tentei, não consegui. Não consegui emitir um som sequer. A mulher ainda respirava, cavaleiros. Seu peito subia e descia numa respiração curta. Havia pedaços de gelo sobre seu casaco aberto e seu vestido empapado de sangue. E eu podia ouvir um som alto e sibilante. Aumentava e diminuía, como uma chaleira prestes a ferver. Era o ar sendo sugado para dentro de sua traqueia decepada e depois expelido. Silvos breves de ar através das cordas vocais expostas que não tinham mais uma boca para dar forma aos sons. Eu quis correr, mas não tive forças. Caí de joelhos ao seu lado sobre o gelo com uma das mãos sobre a boca. Percebi que escorria sangue da parte de baixo no seu vestido e que alguma coisa se mexia. De repente, tive a certeza de que ainda havia uma chance de salvar o bebê. Acho que quando levantei seu vestido até a cintura comecei a rir. Acredito que estivesse louco. Seu corpo ainda estava quente. Lembro-me bem disso. Lembro-me de como arquejava com sua respiração. Um dos enfermeiros da ambulância se aproximou cabaleando com um bêbado com uma das mãos espalmada de um lado da cabeça. Escorria sangue dos seus dedos. Eu ainda estava rindo e tateando. Constatei com os dedos que o colo do útero estava totalmente dilatado. O enfermeiro olhou fixamente para o corpo acéfalo de Sandra com os olhos arregalados. Não sei se percebeu que o corpo ainda respirava. Talvez tenha pensado que fosse simplesmente um reflexo nervoso, uma espécie de reflexo final. Se achou que fosse isso, não poderia ter muita experiência. As galinhas podem ter por algum tempo esse tal reflexo. Continua a andar depois de serem degoladas, mas as pessoas só têm um ou dois espasmos, se tanto. Pare de olhar para ela e traga um cobertor, disse eu rispidamente. Ele saiu andando, mas não em direção à ambulância. Estava indo mais ou menos em direção à Times Square. Simplesmente saiu andando pela noite gelada. Não tenho ideia do que aconteceu com ele. Virei novamente para a mulher morta que de alguma maneira não estava morta. Hesitei por um instante, então tirei meu sobretudo. Levantei seus quadris para colocá-lo debaixo dela. Ainda ouvia aquela respiração sibilante enquanto seu corpo acéfalo fazia a locomotiva. Às vezes ainda consigo escutar, cavaleiros, nos meus sonhos. Quero que entendam que tudo isso aconteceu num espaço de tempo muito curto. Pareceu mais longo para mim, mas só porque minha percepção estava extremamente aguçada. Do hospital começavam a sair pessoas para ver o que estava acontecendo e atrás de mim uma mulher deu um grito estridente ao ver a cabeça decepada na sarjeta. Abri minha maleta preta e dei graças a Deus por não tê-la perdido na queda e retirei um bisturi pequeno. Abri o bisturi, cortei sua roupa de baixo e tirei-a. Nesse momento, o motorista da ambulância se aproximou. Chegou a uns cinco passos. Um pouco mais, talvez, e se deteve paralisado. Olhei para ele, ainda pensando no cobertor. Vi que não poderia contar com ele. Estava olhando fixo para o corpo arquejante. Os olhos tão arregalados que parecia que iam pular das órbitas e ficar pendurados nos nervos ópticos como dois ioiôs. Então caiu os joelhos e ergueu as mãos postas. Queria rezar. Tenho certeza disso. O enfermeiro pode não ter se dado conta de que estivera presenciando uma impossibilidade. Mas este sujeito, sim. A seguir, caiu desmaiado. Eu tinha colocado fórceps na minha maleta naquela noite. Não sei porquê. Havia três anos que eu não usava isso. Desde que vira um médico de quem não direi o nome enfiar esse troço infernal no crânio de um recém-nascido. O bebê teve morte instantânea. O corpo da criança foi extraviado e, na certidão de óbito, escreveram Nath morto. Mas, por alguma razão, eu tinha trazido o meu naquela noite. O corpo da senhora de Stanfield esticou-se. A barriga se contraiu e ficou dura como pedra. E o bebê surgiu. Vi sua cabeça apenas por um momento, ensanguentada, coberta por uma membrana e pulsando. Pulsando. Estava vivo, afinal. Sem dúvida nenhuma. Sua barriga amoleceu outra vez. A cabeça do bebê voltou para dentro. E uma voz atrás de mim disse — O que posso fazer, doutor? Era uma enfermeira de meia idade, o tipo de mulher que, em geral, é a espinha dorsal da nossa profissão. Ela estava tão branca quanto o leite. E, embora sua expressão fosse de terror e de medo supersticioso ao ver aquele corpo que respirava misteriosamente, não estava paralisada pelo choque, o que a tornaria uma ajudante difícil e perigosa. — Pode me arrumar um cobertor, enfermeira? Disse eu secamente. — Ela tem uma chance, eu acho. Atrás dela vi pelo menos umas 25 pessoas do hospital na escada, sem quererem se aproximar. O que será que elas conseguiam ver? Não sei ao certo. Tudo o que sei é que me evitaram durante alguns dias e algumas para sempre. E ninguém, inclusive essa enfermeira, jamais tocou no assunto comigo. Ela então virou-se e seguiu em direção ao hospital. — Enfermeira? Gritei. — Não há tempo. Pegue uma ambulância. O bebê vai nascer agora. Ela foi para o outro lado, escorregando sobre a neve semiderretida com seu sapato de solo de crepe. Voltei-me para a senhorita Stanfield. Em vez de diminuir, a respiração tinha começado a aumentar de ritmo e então seu corpo ficou rígido e contraído outra vez. O bebê apareceu novamente. Eu esperava que fosse entrar de novo, mas isso não aconteceu. Simplesmente continuou a sair. Não seria necessário usar o fórceps, afinal, o bebê escorregou para as minhas mãos. Vi a neve caindo sobre seu corpo nu enquanto a noite gélida e negra consumiu o calor do corpo de sua mãe. Seus punhos cobertos de sangue se agitaram débilmente. Soltou um choro fraco. — Enfermeira? Gritei. — Mexa-se, sua vagabunda! Creio que usei uma linguagem imperdoável. Mas, de repente, foi como se eu estivesse na França e em poucos instantes fosse começar a ouvir as bombas caírem e fazendo aquele barulho cruel. As metralhadoras começariam a expocar, os alemães começariam a surgir da escuridão, correndo, gritando e morrendo na lama e na fumaça. — Mágica vulgar, pensei, vendo os corpos se contorcerem, darem uma volta e caírem. — Mas você tem razão, Sandra. É tudo o que temos. Foi quando cheguei mais próximo da loucura, cavaleiros. — Enfermeira, pelo amor de Deus! O bebê chorou outra vez. Quase não dava para ouvir. E então não chorou mais. O vapor que seu corpo quente provocava tinha diminuído bastante. Coloquei minha boca em seu rosto, cheirando a sangue e a placenta. Soprei em sua boca e ouvi o sussurro espasmódico da sua respiração voltar. A enfermeira se aproximou com o cobertor nos braços. Estendi minha mão para pegá-lo. Ela fez que ia me entregar o cobertor, mas logo puxou-o de volta. — Doutor, e se... e se for um monstro? Alguma espécie de monstro? — Me dá esse cobertor, disse eu. — Me dá isso já, sargento, antes que eu dê um pontapé na sua bunda. — Pronto, doutor, disse ela, absolutamente calma. Devemos louvar as mulheres, companheiros, que com frequência percebem as coisas sem tentar entender. E me entregou o cobertor. Embrulhei o bebê e entreguei-o a ela. — Se deixar cair, vai engolir o seu boné. — Sim, doutor. É uma mágica vulgar de merda, sargento. Mas é tudo que Deus nos deu. — Sim, doutor. Observei-a a seguir, quase correndo com o bebê para o hospital e vi a multidão na escada abrir caminho para ela passar. Fiquei de pé e me afastei um pouco do corpo. A respiração, como a do bebê, parava e voltava, parava, voltava de novo, parava. Dei uns passos para trás. Alguma coisa bateu no meu pé. Era a cabeça dela. E, obedecendo a alguma ordem externa, ajoelhei-me e virei a cabeça para cima. Os olhos estavam abertos. Aqueles olhos penetrantes de avelã que sempre foram cheios de vida e determinação ainda estavam cheios de determinação. Ela estava me vendo, cavaleiros. CD 7 Inverno no clube Para Peter e Susan Straub Um método respiratório 1. O clube Reconheço que me vesti um pouco mais depressa que o normal naquela noite em que nevava e ventava muito. Era 23 de dezembro de 1970. Imagino que outros membros do clube tenham feito isso também. Todos sabem como é difícil achar um táxi em Nova Iorque em noites de tempestade, por isso chamei o rádio táxi. Telefonei às 17h30, pedindo um carro para as 20h. Minha mulher ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Às 19h45, eu estava sob a marquise do edifício na Rua 58 Leste, onde Ellen e eu morávamos desde 1946. E, quando o táxi já estava atrasado cinco minutos, comecei a andar de um lado para o outro impacientemente. O táxi chegou às 20h10 e entrei no carro feliz demais por estar protegido do vento para demonstrar minha fúria contra o motorista que certamente mereceria. Aquele vento, parte de uma frente fria que havia descido do Canadá na véspera, não era brincadeira. Assoviava e gemia nas janelas do carro, por vezes abafando a valsa que tocava no rádio do motorista e sacudindo o grande Jacker em suas molas. Muitas lojas estavam abertas, mas nas calçadas só restavam uns poucos fregueses de última hora. As pessoas que estavam do lado de fora não pareciam nada à vontade, ou melhor, suas expressões eram de sofrimento. O vento e a neve haviam sido intermitentes o dia todo e agora nevavam outra vez, começando com pequenos flocos e depois formando redemoinhos à nossa frente no meio da rua. Ao voltar para casa naquela noite, eu pensaria na associação de neve, táxi e cidade de Nova York com uma apreensão consideravelmente maior, mas, obviamente, eu ainda não sabia disso. Na esquina da 2ª avenida com a rua 41, um enorme sino de Natal de Oropel pairava como um fantasma. Que noite horrível, disse o motorista. Amanhã haverá duas dúzias extras no necrotério, picolés de bêbaros, mas alguns picolés de putas velhas. Com certeza, o motorista pensou por um instante. Bons ventos os levem, disse ele finalmente. Menos ônus para a Previdência Social, certo? O seu espírito natalino, disse eu, é formidável. O motorista refletiu. O senhor é um desses liberais com coração de manteiga? Perguntou ele afinal. Recuso-me a responder, porque minha resposta poderia me incriminar, disse eu. O motorista bufou, como quem diz, porque eu sempre apanho os pertinhos. Mas ficou quieto. Ele me deixou na esquina da 2ª avenida com a rua 35 e andei metade do quarteirão até o clube, encurvado, contra o vento que assoviava, segurando com a mão enluvada o chapéu na cabeça. Pouquíssimas vezes, a força vital pareceu ter sido atirada para o fundo do meu corpo, restando uma chama bruxuleante azul do tamanho da chama piloto de um fogão a gás. Aos 73 anos, o homem sente frio mais rápido e profundamente. Este homem deveria estar em casa, em frente à lareira, ou pelo menos em frente ao aquecedor elétrico. Aos 73 anos, o sangue quente não é nem mesmo uma lembrança. Está mais para um registro teórico. A ventania estava cessando, mas uma neve seca como areia ainda batia no meu rosto. Fiquei satisfeito ao ver que os degraus do prédio número 249B haviam sido cobertos de areia. Isso era obra de Stevens, é claro. Stevens conhecia muito bem a alquimia básica da velhice, não a transformação do chumbo em ouro e sim de ossos em vidro. Quando penso nessas coisas, acredito que Deus provavelmente pense de modo bem semelhante a Groucho Marx. Lá estava Stevens, segurando a porta aberta e, no instante seguinte, eu estava lá dentro. Passei pelo vestíbulo coberto de módulo, pelas portas duplas parcialmente abertas e presas e entrei na biblioteca, que era ao mesmo tempo sala de leitura e bar. Era uma sala escura em que brilhavam alguns focos de luz. As luzes de leitura. Uma luz mais intensa e distinta brilhava no assoalho de carvalho e eu podia ouvir constantemente estalos de madeira da imensa lareira. O calor se propagava por toda a sala. Certamente não há nada mais acolhedor do que uma lareira acesa. Ouvi o barulho farfalhante de um jornal sendo dobrado com impaciência. Deveria ser Johansson, com seu Wall Street Journal. Depois de dez anos, era possível constatar sua presença simplesmente pela maneira como lia sobre suas ações. Divertida e de uma perspectiva mais séria, assombrosa. Stevens ajudou-me a tirar o sobretudo, resmungando sobre a noite horrível que fazia. A WCBS anunciava agora a previsão de muita neve até o amanhecer. Concordei que era sem dúvida uma noite horrível e olhei para trás outra vez para aquela enorme sala de pé direito alto. Uma noite horrível, uma lareira exuberante e uma história de fantasmas. Eu disse que aos 73 anos, sangue quente era coisa do passado? Talvez. Mas senti alguma coisa cálida em meu peito ao pensar em algo que não fora causado pelo fogo ou pela nobre recepção de Stevens. Acho que foi porque era a vez de McCarron contar a história. Eu havia frequentado o prédio de Erinito Pardo de número 249B da Rua 35 durante 10 anos em intervalos que eram quase, mas não absolutamente, regulares. Na minha opinião, trata-se de um clube de cavaleiros. Esta surpreendente antiguidade pré-Gloristeinem. Mas mesmo agora, não tenho certeza se é isso mesmo ou como veio a ser originalmente. Na noite em que Aynley McCarron contou sua história, a história do método respiratório, talvez houvesse 13 membros ao todo, embora apenas 6 de nós tivéssemos saído naquela noite de vento e neve. Lembro-se de determinados anos em que houver apenas 8 membros assíduos e outros em que houvera pelo menos 20, talvez mais. Imagino que Stevens deva saber como tudo aconteceu. Tenho certeza de que Stevens esteve lá desde o início, por mais antigo que aquilo possa ser. E acredito que Stevens seja mais velho do que aparenta. Muito, muito mais velho. Ele tem um ligeiro sotaque do Brooklyn, mas apesar disso é tão irrepreensível e meticuloso quanto um mordomo inglês de terceira geração. Sua circunspecção faz parte de seu frequente encanto exacerbado e seu ligeiro sorriso é uma porta trancada e a fé roloada. Jamais vi qualquer arquivo no clube, se é que ele os tem. Jamais recebi um carnê de mensalidades. Não há mensalidades. Jamais fui chamado pelo secretário do clube. Não há secretário. E no número 249B da rua 35 Leste não há telefones. Não há votação para admissão de sócios. E o clube, se é que aquilo é um clube, nunca teve um nome. Na primeira vez que fui ao clube, é assim que vão me referir a ele, fui como convidado de George Waterhouse. Waterhouse chefiava o escritório de advocacia onde eu havia trabalhado desde 1951. Minha ascensão na firma, uma das três maiores de Nova York, foi a constante, mas extremamente lenta. Eu era um burro de carga, mas não tinha aptidão ou talento verdadeiros. Vi homens que haviam começado na mesma época que eu, sendo promovidos a passos largos enquanto eu continuava em ritmo lento, e eu encarava isso sem nenhuma surpresa. Waterhouse e eu havíamos trocado sorrisos e amabilidades, comparecido ao jantar obrigatório que a firma oferecia todos os anos em outubro e tido umas poucas reuniões até o outono de 1900 e C, quando ele apareceu certo dia na minha sala no início de novembro. Isto por si só era um tanto fora do comum e me deixou com maus presságios. Demissão. Contrabalançados por bons pensamentos. Uma promoção inesperada. Era uma visita intrigante. Waterhouse encostou-se na porta sem o emblema do pi beta kappa. Nota do tradutor. Iniciais do lema grego Filosofia bioquibernetes. Filosofia a diretriz da vida. Sociedade honorária de estudantes universitários de grande processão nos Estados Unidos fundada em 1776. Fim da nota do tradutor. Reluzindo suavemente em seu colete e falou sobre generalidades. Nada do que ele disse pareceu ser substancial ou importante. Fiquei esperando que ele acabasse com o seu Deus e fosse direto ao assunto. A respeito desse mandado judicial de Kesey. Ou pediram-nos para investigar a nomeação do Salcovitz pelo prefeito. Mas parecia que não havia processo algum. Ele olhou para o seu relógio e disse que tinha gostado da nossa conversa mas que tinha que ir embora. Eu ainda estava imóvel perplexo quando ele se virou e disse espontaneamente ao lugar onde voo quase toda quinta-feira uma espécie de clube. Velhos mascates em sua maioria mas alguns deles são ótimas companhias. Eles têm uma excelente adega caso você aprecie um bom drink. Frequentemente alguém conta uma boa história também. Por que não aparece uma noite dessas, David? É meu convidado. Engaguejei algo em resposta. Até agora não sei bem o que foi. Eu estava perplexo com o convite. Parecia um negócio eu não premeditado mas havia premeditação em seus olhos azuis frios sob os tufos brancos de suas sobrancelhas. Isso não me lembro exatamente o que respondi foi porque de repente tive a certeza de que seu convite vago e enigmático era exatamente o assunto no qual eu esperava que ele tocasse diretamente. A reação de Ellen naquela noite foi de raiva e surpresa. Eu já trabalhava com Waterhouse, Carden, Lawton, Fraser e Effingham. Havia uns 15 anos e era óbvio que eu não poderia esperar muito além da posição intermediária que ocupava. Na opinião dela a filha não havia arrumado uma substituição à altura de um relógio de ouro. Velhos contando histórias de guerra e jogando pôquer, disse ela. Com uma noite dessas eles esperam que você se sinta feliz no escritório até te aposentarem, creio eu. Ah, serviu um bex duplo com gelo para você. Ela me beijou com carinho. Suponho que tenha visto qualquer coisa no meu rosto. Deus sabe que ela sabe ler bem meus pensamentos depois desses anos todos que passamos juntos. Não aconteceu nada durante algumas semanas. Quando eu pensava no estranho convite de Waterhouse, certamente estranho, partindo de um sujeito a quem eu via menos de 12 vezes por ano e com quem encontrava socialmente em apenas três festas por ano, talvez, incluindo a festa da firma em outubro, imaginava que tivesse me enganado quanto à expressão de seus olhos, que realmente ele tivesse feito o convite espontaneamente e tivesse se esquecido ou se arrependido. Aí, e então, um fim de tarde ele se aproximou de mim, um homem de quase 70 anos que ainda tinha os ombros largos e uma aparência atlética. Eu estava vestindo sobretudo e tinha pasta entre os pés. Ele disse, se você ainda quiser ir ao clube e tomar um drink, venha hoje à noite. Eu, ótimo. Ele colocou um pedaço de papel na minha mão. Aqui está o endereço. Ele estava me esperando no pé da escada naquela noite e Stevens abriu a porta para nós. O vinho era tão bom quanto o Alter House havia prometido. Ele não fez qualquer menção de me apresentar ao grupo. Tomei isso como esnobismo. Depois, mudei de opinião. Mas dois ou três sujeitos vieram se apresentar a mim. Um deles foi Henry McCarron, já então beirando os 70. Estendeu-me sua mão e cumprimentamos-nos brevemente. Sua pele era seca, áspera, parecia couro, quase como pele de tartaruga. Perguntou-me se eu jogava a Bride. Eu disse que não. Que coisa boa, disse ele. Essa droga de jogo já calou mais conversas inteligentes de depois do jantar do que qualquer outra coisa que posso imaginar. E com essas palavras retirou-se para a penumbra da biblioteca, onde estantes de livros pareciam subir até o infinito. Olhei em volta à procura de Alter House, mas ele havia desaparecido. Sentindo-me um pouco desanimado e nada à vontade, dirigi-me para perto da lareira. Esta era enorme, como acredito que já mencionei. Parecia particularmente grande em Nova Iorque, onde um morador de um apartamento como eu não consegue imaginar uma lareira que dê para fazer algo mais do que tostar um pão ou fazer pipoca. A lareira, no número 249B da Rua 35 Leste, era grande o bastante para sarambô inteiro. Não tinha consolo. Em lugar disso, havia um arco de pedras marrons. No alto deste arco sobressaía uma pedra mais alta. Estava na altura dos meus olhos e, embora a luz estivesse fraca, dava para ler sem maiores problemas o que estava grudado na pedra. O importante é a história e não o narrador. Aqui está, David, disse Alter House ao meu lado e eu me sobressaltei. Ele não havia me abandonado, afinal de contas. Apenas se enfiar em algum lugar desconhecido para pegar uns drinks. O seu whisky com soda, não é? É. Obrigado, senhor Waterhouse. George, disse ele. Aqui sou apenas George. George, então, disse eu. Embora parecesse um pouco insensato chamá-lo pelo nome. O que é que... Saúde, disse ele. Bebemos. Stevens é o encarregado do bar. Prepara ótimos drinks. Gosta de dizer que é uma arte menor, porém essencial. O whisky atenuou minha sensação de desorientação e embaraço. Apenas atenuou, pois a sensação permaneceu. Eu havia gasto perto de meia hora olhando para o meu armário sem saber o que vestir. Finalmente decidi por slacks, marrom escuros e uma jaqueta de tweed que quase combinavam na esperança de não me meter num grupo de homens vestidos a rigor ou de jeans e camisa xadrez. Parecia que eu não me enganara muito quanto a isso. Afinal, um lugar e uma situação novos deixam-nos conscientes de que qualquer ato social, por mais insignificante que seja, e naquele momento com um drink na mão e depois do pequeno brinde de praxe eu queria estar bem certo de que não tinha deixado escapar quaisquer amenidades. Você tem um livro de visitas que eu devo assinar? Perguntei. Alguma coisa assim? Ele parecia um pouco surpreso. Não temos nada parecido, disse ele. Pelo menos, não creio que tenhamos. Olhou ao redor da sala escura e silenciosa e, oh, recente, farfalhou seu Wall Street Journal. Vi Stevens passar por uma porta no fundo da sala parecendo um fantasma com seu paletó branco. George pôs seu copo numa mesinha e jogou um pedaço de madeira fresca no fogo. Fagulhas sepiaram para dentro da garganta da chaminé. O que quer dizer isso? Perguntei, apontando para a inscrição gravada na pedra. Tem alguma ideia? Waterhouse leu com atenção como se fosse a primeira vez. O importante é a história e não o narrador. Acho que tenho uma ideia, disse ele. Você poderá ter também se voltar aqui outra vez. E devo dizer que você poderá ter uma ou duas ideias, mais cedo ou mais tarde. Divirta-se, David. E ele se afastou. Embora possa parecer estranho, tendo que me virar sozinho em circunstâncias pouco comuns, foi realmente agradável. Sempre gostei de livros e havia uma coleção interessante a ser examinada. Andei devagar, ao longo das estantes, tentando ler as lombadas naquela luz fraca, retirando um ou outro aqui e ali e parei para olhar de uma janela estreita à esquina da segunda avenida. Fiquei ali, olhando pelo vidro emoldurado de gelo o sinal da esquina mudar de vermelho para verde para amarelo e para vermelho novamente. E, de repente, senti uma estranha, mas muito agradável, sensação de paz dentro de mim. Ela não me invadiu, mas entrou furtivamente. É. Ouço vocês dizerem. Faz sentido. Ficar observando um sinal abrir e fechar faz qualquer um sentir paz interior. Está bem, não faz sentido algum, admito. Mas havia a sensação de que... Bom, de qualquer maneira, a sensação ficou comigo. Isso é que era importante dizer. Isso me fez lembrar, pela primeira vez, depois de anos, das noites de inverno na fazenda de Wisconsin, onde cresci, deitado na cama num quarto frio no andar de cima, observando o contraste entre o vento sibilante de janeiro do lado de fora, a neve caindo seca como areia ao longo de quilômetros de cercas, já cobertas de neve e o calor que meu corpo produzia sobre as duas roxas. Havia alguns livros de direito, mas eram estranhíssimos. 20 casos de mutilação e suas consequências de acordo com a lei inglesa. É um dos títulos que me lembro. Processos envolvendo animais domésticos é outro. Abri este último e realmente era um livro jurídico, tareia americana dessa vez, que descrevia litígios envolvendo animais domésticos, desde gatos de estimação que haviam herdado grandes somas de dinheiro até uma jaguatirica que arrebentara sua corrente e ferida gravemente um carteiro. Havia uma coleção de Dickens, outra de Defoe e outra enorme de Trollope. E havia também uma coleção de romances, onze autores, escritos por um sujeito chamado Edward Gray Seville. A encadernação era em couro verde e o nome da editora gravado a ouro na lombada era Stedden e Son. Eu nunca tinha ouvido falar de Seville ou de seus editores. A data do copyright do primeiro volume, estes eram os nossos irmãos, era 1911. A data do último, em fratores, era 1935. Duas prateleiras abaixo da coleção dos romances de Seville havia um grande volume de fascículos com planos cuidadosamente detalhados para entusiastas de Construa a Você Mesmo. Ao lado havia outro fascículo que reproduzia cenas famosas de filmes clássicos. Cada fotografia ocupava uma página inteira e ao lado, na página oposta, havia poemas de versos livres sobre as cenas ou inspirados nelas. Não era uma ideia extraordinária, mas os poetas apresentados eram excepcionais. Robert Frost, Marianne Moore, William Charles Williams, Wallace Stevens, Louis Zukowski e Erika Jong, para citar apenas alguns. Lá pela metade do livro encontrei um poema de Algernon Williams ao lado daquela famosa fotografia de Marianne Moore, de pé sobre as grades de ventilação do metrô tentando abaixar a saia. O título do poema era O Soar do Sino e começava assim. O formato da saia, diríamos assim, é o formato de um sino. As pernas são o badalo. E por aí vai. Não que fosse um poema horroroso, mas certamente não era um dos melhores de Williams e nem estava perto disso. Senti que podia sustentar esta opinião porque já havia lido muita coisa de Algernon Williams ao longo da minha vida. Mas não conseguia me lembrar desse poema sobre Marianne Moore. Explico. O poema deixava isso claro mesmo sem a fotografia. No final, Williams escreve Minhas pernas Badalo, meu nome. Marilyn Mabelle. Estive procurando esse poema desde então, mas não consegui encontrá-lo. O que não quer dizer nada, é claro. Poemas não são como romances ou pareceres legais. Estão mais para folhas ao vento. E qualquer livro intitulado As obras completas de fulano de tal é certamente um embuste. Os poemas acabaram perdidos debaixo de sofás. E este é um de seus encantos. E uma de suas razões. De suas razões? Das razões porque duram. É o que eu quero dizer. Certa hora, Steven se aproximou com um segundo copo de uísque. Eu estava, então, acomodado numa cadeira com um livro de Esra Pound. Estava tão bom quanto o primeiro. Enquanto eu bebericava, vi dois dos presentes, George Gregson e Harry Stein. Harry estava morto havia seis anos na noite em que Henry McCarron contou-nos a história do método respiratório. Deixaram-a assada por uma curiosa porta que não poderia ter mais de um metro de altura. Parecia a porta da toca no coelho em Alice, no País das Maravilhas. Se é que houve tal porta. Deixaram-a aberta e logo depois de sua estranha saída da biblioteca ouviu barulho abafado de bolas de bilhar. Steven se passou por mim e perguntou se eu queria tomar mais um uísque. Recusei com um grande lástima. Ele balançou a cabeça. Como quiser, senhor. Não mudou de expressão, mas mesmo assim tive uma vaga sensação de que isto o tinha agradado de algum modo. Sobressaltei-me com risos algum tempo depois. Alguém havia jogado um pacotinho de pó químico na lareira que deixou o fogo momentaneamente colorido. Lembrei-me da minha infância outra vez, mas não de modo melancólico, sentimental, romântico, nostálgico. Sinto uma grande necessidade de deixar isso bem claro. Deus sabe por quê. Lembrei-me de quando fazia exatamente isso quando era guri, mas uma lembrança clara, agradável, sem saudades. Vi que a maioria dos outros homens havia arrumado cadeiras em semicírculo em volta da lareira. Stevens tinha trazido uma travessa cheia de salsichas quentes esplêndidas. Harry Stein voltou pela portinola e apresentou-se rápida, mas educadamente a mim. Gregson ficou na sala de bilhar, praticando tacadas, supus pelo barulho. Após um momento de hesitação, juntei-me aos outros. Contaram-me uma história, nada agradável. Foi Norman Stett quem a contou. E? Embora não seja meu propósito recontá-la, talvez vocês entendam o que quero dizer sobre sua qualidade, se lhes disser que era sobre um homem que morreu afogado numa cabine telefônica. Quando Stett também já morreu, terminou, alguém disse, você devia ter guardado essa para o Natal, Norman. Houve risos. E eu, obviamente, não entendi por quê. Pelo menos, não naquela hora. Depois disso, Waterhouse começou a falar e em mil anos eu jamais sonharia com Waterhouse falando daquele jeito. Um homem formado em Yale, pibeta capa, cabelos glezados, de terno, chefe de um grande escritório de advocacia que era mais uma empresa. Este Waterhouse contou uma história sobre uma professora que ficara presa numa privada. A privada ficava atrás da escola de sala única em que ela lecionava e no dia em que ela ficou presa num dos dois buracos da privada, aconteceu também de ser um dia em que a privada seria levada embora para a exposição como era a vida na Nova Inglaterra, no Prudential Center em Boston, como uma contribuição do condado de Anniston. A professora não deram um pio enquanto a privada estava sendo colocada e presa na caçamba. Ela estava paralisada de vergonha e pavor, disse Waterhouse. E quando a porta da privada foi levantada pelo vento da rodovia 128 em Somerville na hora do rush? Mas botemos uma pedra sobre isso e sobre quaisquer outras histórias que se seguiram. Não são minhas histórias esta noite. Numa certa hora a Stevens trouxe uma garrafa de conhaque que estava mais do que simplesmente gostoso. Seu sabor era extremamente delicado. A garrafa foi passada de mão em mão e Johansson ergueu um brinde. O brinde, pode-se dizer assim, o importante é a história e não o narrador. Brindamos a isso. Pouco tempo depois os homens começaram a ir embora. Não era tarde, não era meia-noite ainda, mas eu já havia reparado que quando os 50 vão dando lugar aos 60, tarde da noite começa a chegar cada vez mais cedo. Vi o Waterhouse vestido sobretudo que Steven segurava para ele e julguei que deveria fazer o mesmo. Achei estranho que o Waterhouse fosse embora sem dirigir mais do que uma palavra a mim, o que na verdade parecia que ele estava fazendo. Se eu demorasse mais 40 segundos para colocar o livro de Pound na prateleira, ele já teria ido embora. Mas menos estranho que a maior parte dos acontecimentos naquela noite. Saí logo atrás dele e o Waterhouse olhando em volta como se estivesse surpreso em me ver e quase como se ele tivesse sido despertado subitamente de um cochilo. Vamos dividir um táxi? Perguntou. Como se tivéssemos nos encontrado por acaso nessa rua deserta e varrida pelo vento. Obrigado, disse eu. Agradeci por muito mais coisas além do seu oferecimento para dividir o táxi e acredito que pelo meu tom de voz isso tenha ficado óbvio. Mas ele balançou a cabeça como se aquilo fosse só o que eu queria dizer. Bem devagar vinha passando um táxi com a luz que indica que ele estava vazio. Sujeitos como George Waterhouse parecem ter sorte para encontrar táxi mesmo em noites nova-iorquinas de frio e nevasca quando você juraria ser impossível achar um em toda a ilha de Manhattan. E ele fez sinal. Lá dentro, seguro e aquecido o taxímetro registrando nosso percurso em cliques e intimados eu disse a ele quanto eu tinha apreciado sua história. Não me lembrava de ter rido tanto ou tão espontaneamente desde os meus 18 anos disse a ele o que não era abajulação mas apenas a pura verdade. É? Muito gentil da sua parte. Gentil e frio seu tom de voz. Afundei-me no banco sentindo o sangue me corar a face. Nem sempre é necessário ouvir um estrondo para saber que a porta foi fechada. Quando o táxi encostou no meio fio em frente ao meu prédio eu agradeci novamente desta vez ele se mostrou um pouquinho mais receptivo. Foi bom você ter ido lá disse ele vá outra vez se quiser não espere por um convite não somos muito cerimoniosos no clube às quintas-feiras é melhor para se ouvir histórias mas o clube está aberto todas as noites então posso me considerar sócio. Esta pergunta estava na ponta da minha língua tinha intenção de fazê-la parecia necessário fazê-la eu estava apenas matutando repetindo-a na minha cabeça no meu jeito maçante de advogado para ver se a linguagem estava correta. Talvez estivesse um pouco empolgado demais quando o Waterhouse disse ao motorista para seguir. No mesmo instante o táxi já ia em direção ao Park Avenue fiquei parado na calçada por alguns segundos ou sobretudo me dando lambadas nas pernas pensando ele sabia que eu ia fazer aquela pergunta ele sabia e intencionalmente mandou o motorista seguir antes que eu pudesse fazê-la então disse a mim mesmo que isso era totalmente absurdo paranoico até e era mas também era verdade eu podia zombar de tudo mas a zombaria não modificou aquela certeza absoluta caminhei devagar para a portaria e entrei Ellen estava 60% dormindo quando me sentei na cama para tirar os sapatos ela se virou e emitiu um som cultural interrogativo eu disse a ela que voltasse a dormir ela emitiu aquele som outra vez agora mais inteligível como foi? por um momento hesitei a camisa desabotada pela metade pensei num lampejo de lucidez absoluta se contara ela jamais verei o outro lado daquela porta outra vez tudo bem disse eu velhos contando histórias de guerra bem que eu disse mas não foi ruim talvez eu até volte lá pode ser bom para mim com relação ao escritório o escritório disse ela num leve tom de troça que velho ganancioso que você é meu amor é preciso que seja um tipo desses para reconhecê-lo disse eu mas ela já havia dormido outra vez tirei a roupa tomei banho enxuguei-me vesti o pijama então em vez de ir para a cama era pouco mais de uma hora vesti o hobby e tomei outra garrafa de Bex fiquei sentado à mesa da cozinha bebendo devagar olhando pela janela os paredões gelados da Madison Avenue pensando minha cabeça zumbi um pouco devido ao álcool inesperadamente uma grande quantidade para mim mas a sensação não era absolutamente desagradável e não sentia a iminência de uma ressaca o que passou pela minha cabeça quando Ellen me perguntou sobre a noitada foi tão ridículo quanto que pensei sobre o George Waterhouse depois que o táxi foi embora o que poderia haver de errado em falar a minha mulher sobre uma noitada absolutamente inocente no clube entediante do meu chefe e mesmo se houvesse algo de errado em contar para ela quem saberia disso não era tão ridículo e paranoico quanto as cismas anteriores e eu já sabia lá no fundo do meu coração era a mais pura verdade encontrei George Waterhouse no dia seguinte no vestíbulo entre a contabilidade e a biblioteca encontrei-o melhor dizendo passei por ele cumprimentou-me com a cabeça e seguiu sem dizer palavra como já fazia havia quatro anos tive dor de estômago o dia inteiro isto foi a única coisa a me convencer de que a minha noitada tinha sido real três semanas passaram quatro, cinco não recebi outro convite de Waterhouse de alguma maneira eu não tinha sido conveniente não me encaixar ou pelo menos foi o que disse a mim mesmo fiquei desanimado e decepcionado imaginei que esse sentimento fosse perdendo aos poucos a sua pungência como acontece mais cedo ou mais tarde com qualquer decepção mas eu pensava naquela noite em seus momentos mais curiosos os focos isolados de luz da biblioteca tão suave e tranquila e de algum modo civilizada a história absurda e lariante de Waterhouse é sobre a professora presa na privada o aroma agradável de couro nos corredores estreitos entre as estantes acima de tudo eu fiquei me lembrando da janela estreita em que fiquei a observar os cristais de gelo mudarem de verde para amarelo e para vermelho pensei na sensação de paz que havia sentido durante aquele período de cinco semanas fui à biblioteca e examinei quatro livros de poesias de Alderman Williams eu tinha outros três e já os tinha examinado um deles tinha a pretensão de ser suas obras completas reconheci alguns dos velhos favoritos mas não encontrei nenhum poema intitulado O Soar do Sino em nenhum dos livros nessa mesma ida à biblioteca pública de Nova York procurei no arquivo de fichas e livros de ficção de um sujeito chamado Edward Gray Sevilli o máximo que encontrei foi um livro de suspense escrito por uma tal de Ruth Sevilli vá outra vez se quiser não espere por um convite mesmo assim eu estava esperando por um convite é claro minha mãe me ensinar há muitos anos atrás não acreditar piamente quando as pessoas disserem animadas apareça uma hora dessas ou a porta está sempre aberta eu não achava que precisasse de um cartão impresso levado à minha casa por um criado de libri com uma bandeja dourada nas mãos não quis dizer isso mas eu queria alguma coisa mesmo que fosse um comentário casual apareça uma noite dessas David espero que você não tenha se aborrecido lá esse tipo de coisa mas quando nem isso aconteceu comecei a pensar mais seriamente em voltar a si mesmo afinal de contas às vezes as pessoas querem mesmo que você apareça a qualquer hora julguei que em determinados lugares a porta sempre estava aberta e que as mães nem sempre têm razão não espere por um convite em todo caso foi assim que no dia 10 de dezembro daquele mesmo ano me vi vestindo meu casaco tosco de tweed e a calça marrom escura outra vez e procurando pela minha gravata vermelha escura percebia mais as batidas do meu coração do que de costume naquela noite lembram-me disso então finalmente George Waterhouse quebrou o gelo e chamou você de volta perguntou Ellen de volta para o chiqueiro com os outros porcos chauvinistas isso mesmo disse eu pensando que deveria ser a primeira vez em pelo menos 12 anos que mentia para ela então me lembrei que depois do primeiro encontro que eu havia tido com ela eu havia respondido a sua pergunta sobre como tinha sido como uma mentira velhos contando histórias de guerra eu dissera é, talvez haja mesmo a promoção ligada a isso disse ela embora sem muita esperança mas também sem muito rancor verdade seja dita coisas mais estranhas têm acontecido disse eu e dei-lhe um beijo de despedida oink oink fez ela quando eu saía pela porta a viagem de táxi naquela noite pareceu bem longa fazia frio o ar estava parado e o céu estrelado o táxi era um checker e me senti muito pequeno dentro dele como uma criança vendo a cidade pela primeira vez era entusiasmo o que eu estava sentindo quando o táxi parou em frente ao prédio de arenito pardo algo tão simples e ao mesmo tempo tão complexo quanto isso mas esse entusiasmo parece ser uma das boas coisas da vida que nos escapam quase imperceptivelmente e a redescoberta quando se fica mais velho é sempre uma surpresa como encontrar um ou dois cabelos pretos no pente depois de anos de ter visto eles pela última vez apaguei o motorista saltei e me dirigi aos degraus da porta enquanto subia meu entusiasmo transformou-se em mera apreensão uma sensação mais acostumadas o que eu estava fazendo ali a porta era de carvalho maciço com almofadas e aos meus olhos parecia tão sólida quanto a porta de acesso a um castelo não havia campainha ou drago ou câmera de circuito interno de tv colocada discretamente em um canto escuro do beiral e é claro o waterhouse não estava na porta para me fazer entrar parei ao pé da escada e olhei ao redor a rua 35 leste de repente parecia mais escura mais fria mais ameaçadora os prédios de arenito pardo estavam com uma aparência um tanto enigmática como que escondendo mistérios que por bem não deveriam ser investigados suas janelas lembravam olhos em algum lugar por trás de uma dessas janelas pode haver um homem ou uma mulher planejando um assassinato pensei senti um arrepio na espinha planejando ou cometendo um assassinato então de repente a porta se abriu e o Stevens apareceu senti um enorme alívio não tenho imaginação excessivamente fértil acho pelo menos não em circunstâncias normais mas essa última ideia que me ocorreu encerrava uma lúgubre clarividência profética se eu não tivesse olhado para os olhos de Stevens teria começado a balbuciar coisas sem nexo os olhos dele não me reconheceram seus olhos não me reconheceram em absoluto então tive outra lúgubre clarividência profética antevi o restante da minha noitada em todos os detalhes três horas num bar sossegado três uísques talvez quatro para ofuscar o constrangimento de ter feito asneira de ir aonde não era bem quisto a humilhação que o conselho de minha mãe pretendia evitar a humilhação que sentimos quando nos excedemos pude me ver indo para casa um pouco alto mas me sentindo não muito bem vi-me sentado dentro do táxi sem experimentar aquela sensação infantil de entusiasmo e expectativa ouvi-me dizendo a Ellen fica repetitivo depois de algum tempo o Waterhouse contou a mesma história sobre o ter ganho a concorrência para o fornecimento de carne de primeira para o terceiro batalhão num jogo de pôquer e eles jogam as cartas a um dólar o ponto você acredita? eu? voltar lá? talvez mas duvido isso seria tudo a não ser, creio a minha própria humilhação antevi tudo isso olhando para os olhos inexpressivos de Stevens então seus olhos adquiriram expressão ele sorriu de leve e disse senhor Adley entre deixe-me guardar seu casaco subiu os degraus e Stevens fechou com firmeza a porta depois que entrei como uma porta pode parecer diferente quando se está protegido do outro lado de dentro ele pegou meu casaco e desapareceu fiquei parado no vestíbulo por alguns instantes olhando meu reflexo no espelho um homem de 63 anos cujo rosto estava rapidamente se tornando emaciado demais para parecer um homem de meia idade mas mesmo assim a imagem me agradou passei para a biblioteca sem ser notado Johansen estava lá lendo seu Wall Street Journal sob outro foco de luz Henley McCarron estava debruçado sobre um tabuleiro de xadrez de frente para Peter Andrews McCarron tinha e ainda tem um ar cadavérico nariz afilado como uma lâmina Andrews era enorme ombros caídos e irascível uma farta barba vermelha se espalhava sobre seu colete frente a frente sobre um tabuleiro com peças esculpiras em marfim e ébano que pareciam tótens indígenas a águia e o urso Waterhouse estava lá concentrado sobre o Times do dia ele olhou por sobre o jornal cumprimentou-me com a cabeça sem demonstrar surpresa e desapareceu atrás do jornal outra vez Stevens me trouxe um whisky sem que eu tivesse pedido enfiei-me por entre as estantes e encontrei novamente aquela coleção enigmática e atraente de livros comecei a ler as obras de Edward Grace Feely naquela noite comecei do início com estes eram os nossos irmãos desde então já li todos eles e acredito que sejam onze dentre os melhores romances deste século quase no final da noite uma história foi contada apenas uma Stevens serviu o conhaque quando a história acabou as pessoas começaram a se levantar para ir embora Stevens estava no vão da porta dupla que dava para o vestíbulo numa voz baixa e agradável porém firme ele disse qual dos senhores irá contar a história no Natal? as pessoas pararam o que estavam fazendo e olharam ao redor ouviu-se um burburinho alegre e uma gargalhada Stevens sorrindo porém sério bateu o pau umas duas vezes como uma professora primária tentando pôr ordem na sala vamos cavaleiros quem vai contar a história? Peter Andrews o dos ombros caídos e da barba vermelhada pigarreou eu tenho pensado sobre um negócio não sei se é assim mesmo isto é se está ótimo interrompeu Stevens e ouvi mais risos bateram nas costas de Andrews com camaradagem correntes de ar invadiam o vestíbulo quando a porta era aberta para os homens saírem então Stevens estava lá como que por encanto segurando o casaco para mim boa noite senhor Adley é sempre um prazer tê-lo aqui vocês se reúnem na noite de natal? perguntei enquanto abutava o casaco eu estava um pouco desapontado de perder a história de Andrews mas já havíamos combinado de ir para Schneckteide passar o feriado com a irmã de Ellen Stevens tentou parecer chocado e surpreso ao mesmo tempo de jeito nenhum disse ele os homens devem passar o natal a noite de natal pelo menos junto às suas famílias pelo menos a noite de natal o senhor não concorda? é claro que sim sempre nos reunimos na quinta-feira antes do natal para falar a verdade é a única noite do ano em que quase sempre há uma grande afluência reparei que ele não usou a palavra membros por acaso ou por pura omissão muitas histórias já foram contadas no salão principal senhor Adley histórias de todos os tipos de cômicas a trágicas de irônicas a românticas mas na quinta-feira antes do natal é sempre uma história sobrenatural sempre foi assim pelo menos desde que me lembro isso pelo menos esclareceu o comentário que eu tinha ouvido da primeira vez que estive lá quando alguém disse a Norman Stett que ele deveria ter guardado sua história para o natal outras perguntas passaram pela minha cabeça mas percebi uma advertência nos olhos de Stevens não era uma advertência de que ele não responderia minhas perguntas era isto sim um aviso para que eu sequer fizesse perguntas mais alguma coisa senhor Adley? estávamos sozinhos no vestíbulo todos os outros já haviam ido embora e de repente o vestíbulo me pareceu mais escuro o rosto comprido de Stevens mais pálido seus lábios mais vermelhos era na lareira e a luz vermelha do fogo fez brilhar por um instante o chão encerado pensei ter ouvido em alguma das salas ainda desconhecidas um baque surdo não gostei nem um pouco do barulho nem um pouco não, disse eu com uma voz nada firme acho que não então boa noite disse Stevens e eu saí ouvi a porta pesada se fechar atrás de mim ouvi o barulho do trinco então saí andando em direção às luzes da terceira avenida sem olhar para trás de alguma forma com medo de olhar para trás como se fosse ver um demônio apavorante seguindo meus passos ou vislumbrar alguma coisa que não fosse para ser vista cheguei à esquina vi um táxi e fiz sinal mais histórias de guerra perguntou Ellen naquela noite ele estava na cama com Philip Marlowe o único amante que lá já teve uma ou duas histórias de guerra disse eu pendurando meu sobretudo fiquei sentado lendo um livro a maior parte do tempo quando você não estava fazendo oink é, tem razão quando não estava fazendo oink escute isso a primeira vez que vi Terry Lennox ele estava bêbado num Rolls Royce prateado no pátio do The Dancers Ellen leu seu rosto era jovem mas seus cabelos eram brancos como nuvens pelo olhar se via que estava completamente bêbado mas fora isso parecia com qualquer rapaz bonito de smoking que gastara dinheiro demais numa espelunca que existe unicamente para este fim lindo não é? o longo adeus disse eu tirando os sapatos você lê essa passagem para mim a cada três anos faz parte do seu ciclo de vida ela fez uma careta para mim oink oink obrigado eu disse ela voltou sua atenção para o livro fui até a cozinha pegar uma garrafa de Bex quando voltei ela havia deixado o longo adeus aberto sobre a coxa e olhava atentamente para mim David você vai entrar para esse clube? talvez se me convidarem senti-me pouco à vontade talvez eles tivessem contado outra mentira se houvesse associados no número 249B da rua 35 eu já era um deles fico feliz com isso disse ela você precisava de um negócio desses há muito tempo não acredito que você tenha consciência disso mas é verdade eu tenho o comitê de amparo a comissão de direitos da mulher e a sociedade teatral mas você precisava de alguma coisa pessoas que fizessem companhia na velhice eu acho sentei-me ao lado dela na cama e peguei o longo adeus era uma edição novinha em folha eu lembrava de ter dado a edição original encadernada de presente no aniversário para ela em 1953 estamos velhos? perguntei-lhe desconfio que sim disse ela e sorriu com os olhos brilhando para mim deixei o livro de lado e toquei seu seio velho demais para isso? ela puxou o lençol e cobriu-se com decoro feminino e então dando uma risadinha chutou-o ao chão vai me bater papai? disse Ellen oink oink fiz e começamos a rir e chegou a quinta-feira antes do Natal era uma noite igual às outras com exceção de dois detalhes que observei havia mais pessoas lá talvez umas 18 e havia uma intensa agitação indefinível no ar Johansson deu apenas uma rápida olhada em seu Wall Street Journal e juntou-se a McCarron Hugh Bilgemann e a mim sentamos-nos perto das janelas falando disso e daquilo e finalmente caímos numa conversa apaixonante e muitas vezes engraçada sobre automóveis anteriores à guerra havia, lembrei-me agora um terceiro detalhe diferente Stevens tinha preparado uma deliciosa gemada de rum o gosto era suave mas também picante por causa do rum e dos temperos estava na extraordinária poncheira Waterford que parecia uma escultura de gelo e a zoada animada das conversas aumentava ainda mais à medida que a batida ia acabando olhei para a portinhola que dava para a sala de bilhada e fiquei pasmo ao ver Waterhouse e Norman Statt batendo figurinhas de beisebol sobre um autêntico chapéu de pele de castor davam gargalhadas homéricas grupos se formavam e se desmanchavam foi ficando tarde então a hora que geralmente as pessoas começam a ir embora vi Peter Andrews sentado à frente da lareira com um pacotinho do tamanho de um envelope de sementes numa das mãos jogou no fogo sem abri-lo no instante seguinte o fogo ficou com as cores do arco-íris e outras eu juraria que não existem no arco-íris para depois voltar para o amarelo arrastaram-se cadeiras pela sala por sobre o ombro de Andrews eu podia ver a pedra com os dizeres gravados o importante é a história e não o narrador Stevens passou discretamente por entre as pessoas recolhendo os copos de batida e servindo pequenas doses de conhaque ouvi pessoas murmurarem feliz natal e próspero ano novo Stevens e pela primeira vez vi dinheiro trocar de mãos uma nota de 10 dólares foi a oferência daqui uma nota que pareceu ser de 50 ali outra que vi claramente tratar-se de uma de 100 de outra cadeira colar obrigado senhor noa Carol senhor Johansen senhor Bigamon um sussurro cortês eu já morava em Nova York tempo bastante para saber que a época de natal é um verdadeiro carnaval de gorjetas um tanto paraçogueiro o padeiro o tintureiro sem falar no porteiro no contínuo na faxineira que vem às terças e sextas jamais conhecia alguém do mesmo nível que eu que não considerasse isso apenas como um mal necessário mas naquela noite não senti qualquer má vontade o dinheiro era dado de bom grado até com avidez e de repente sem nenhuma razão era assim que as lembranças pareciam vir quando se estava no clube lembrei-me do menino perguntando a Scrooge numa manhã calma e fria de natal em Londres o que? o ganso que é do meu tamanho? e Scrooge quase louco de felicidade dando risadas um bom menino um excelente menino tirei minha carteira do bolso atrás da fotografia de Erin há sempre uma nota de 50 dólares para alguma emergência quando Stevens me entregou o conhaque coloquei a nota em sua mão sem nenhum remorso embora eu não fosse um homem rico feliz natal Stevens disse eu obrigado e para o senhor também ele acabou de distribuir as taças de conhaque de receber seus honorários e retirou-se olhei ao meu redor certa hora no meio da história de Peter Andrews e ouvi de pé ao lado da porta dupla um vulto indistinto imóvel e quieto sou um advogado agora como a maioria de vocês disse Andrews depois de ter tomado um gole limpar a garganta e tomado outro gole tive escritório na Park Avenue nos últimos 22 anos mas antes disso eu era um assessor jurídico num escritório de advocacia que fazia trabalhos em Washington DC certa noite de julho me pediram para ficar até mais tarde a fim de pôr ordem em algumas intimações de um processo que não tem nada a ver com esta história mas então um sujeito entrou na sala um sujeito que era naquela época um dos senadores mais conhecidos e que mais tarde quase foi presidente sua camisa estava toda manchada de sangue e seus olhos arregalados quase caindo das órbitas preciso falar com o Joey disse ele Joey era Joseph Woods o chefe do escritório um dos advogados mais influentes do setor privado em Washington e amigo íntimo desse senador ele já foi para casa algumas horas eu disse eu estava assustadíssimo vocês imaginem parecia que ele tinha acabado de sofrer um terrível acidente de carro talvez tivesse se metido numa briga de faca e olhar para o seu rosto que eu já tinha visto em fotografias de jornais e no programa encontro com a imprensa manchado de sangue o lato do rosto se contraindo espasmodicamente e um olhar desvairado tudo isso aumentou meu terror posso telefonar para ele seu senhor eu já estava tateando a mesa a carta do telefone aflito para passar aquela inesperada responsabilidade a outra pessoa atrás dele pude ver as pegadas de sangue que ele havia deixado no tapete preciso falar com o Joey agora repetiu ele como se não tivesse ouvido eu falar tem uma coisa na mala do meu carro uma coisa que eu encontrei na praça Virgínia atirei nela e dei facadas mas não consegui matá-la não é humana e eu não consigo matá-la ele deu uma risadinha nervosa então começou a rir e depois a gritar ele ainda estava gritando quando finalmente consegui falar com o senhor Woods e dizer-lhe que viesse pelo amor de Deus o mais depressa possível não tenho intenção de contar a história de Peter Andrews para ser franco não tenho certeza se teria coragem de contá-la basta dizer que era uma história tão aterrorizante que sonhei durante semanas com ela a minha mesa do café e perguntou porque eu tinha gritado a cabeça dele a cabeça ele está falando debaixo da terra no meio da noite deve ter sido um pesadelo disse eu daqueles que a gente não consegue se lembrar depois mas meus olhos baixaram imediatamente para a minha xícara de café e acho que ela percebeu a mentira daquela vez num dia de agosto do ano seguinte eu estava na biblioteca trabalhando quando murmuraram no meu ouvido era George Waterhouse perguntou se eu poderia subir até a sua sala quando cheguei lá vi que Robert Carden também estava presente assim como Harry Effingham por um momento eu tive a certeza de que seria acusado de algum ato terrível de estupidez ou inépcia então Carden chegou perto de mim e disse George acha que já é tempo de você se tornar um sócio minoritário da nossa firma David nós concordamos com ele vai ser um pouco como ser o membro mais novo da câmara de comércio disse Effingham com um sorriso mas é uma experiência pela qual você vai ter que passar David mas com um pouco de sorte faremos de você um sócio de igual e hierarquia por volta do Natal não tive pesadelos naquela noite Ellen e eu fomos jantar fora bebemos bastante fomos a um clube de jazz onde não íamos havia quase seis anos e assistimos aquele maravilhoso negro de olhos azuis Dexter Gordon tocar seu sax até quase duas horas da manhã acordamos no dia seguinte com o estômago embrulhado e com dor de cabeça ainda incapazes de acreditar totalmente no que tinha acontecido uma das coisas era que meu salário tivera um aumento de oito mil dólares anuais depois de termos perdido há muito tempo as esperanças de um aumento vertiginoso de renda naquele outono a firma me mandou para Copenhague por seis semanas e quando eu voltei soube que John Anharan um dos frequentadores assíduos do clube havia morrido de câncer fez uma coleta de dinheiro para sua esposa que fora deixada em circunstâncias difíceis fui solicitar a somar um montante que era todo em dinheiro e a trocar por um cheque administrativo o total foi de mais de dez mil dólares entreguei o cheque a Stevens e presumo que ele o tenha enviado o fato é que a Lene Anharan fazia parte da sociedade teatral de Ellen e Ellen veio me contar algum tempo depois que a Lene havia recebido um cheque anônimo de dez mil e quatrocentos dólares o que em outro do cheque havia uma mensagem breve e nada esclarecedora dos amigos de seu saudoso marido John não é a coisa mais espantosa que você já viu? perguntou-me Ellen não, disse eu mas está entre as dez mais ainda temos morangos, Ellen? os anos se passaram descobriu um monte de quartos no andar de cima do clube um escritório um quarto onde às vezes os convidados passavam a noite embora pessoalmente depois do baque surdo que tinha ouvido ou imaginei ter ouvido eu preferisse ir para um bom hotel uma pequena mas bem equipada sala de ginástica e uma ducha junto a uma sauna havia também uma sala comprida e estreita da extensão do prédio que abrigava duas pistas de bolicha durante esses anos todos reliu os romances de Edward Grace Ville e descobri um poeta absolutamente fantástico a altura de Essa Pound e Wallace Stevens talvez chamado Norbert Hosen segundo a contracapa de um dos três volumes da estante ele havia nascido em 1924 e fora morto em Ânzio os três volumes de seus trabalhos tinham sido publicados por Stedman e Sond Nova York e Boston lembram-me de ter voltado a biblioteca pública de Nova York em uma radiante tarde de primavera de algum desses anos não posso precisar qual e pedido os Literary Marketplace publicados num período de 20 anos o LMP é uma publicação anual do tamanho de um catálogo de páginas amarelas de uma cidade grande e imagino que a bibliotecária da sala de obras de referência estivesse irritadíssima comigo mas insisti e examinei cada volume cuidadosamente e apesar do LMP relacionar todos os editores grandes e pequenos dos Estados Unidos além de agentes literários compiladores e clubes de livros não encontrei nenhuma referência a Stedman e Sond um ano seguinte ou talvez dois anos depois conversando com o dono de um sebo perguntei a ele se conhecia o editor disse-me que nunca tinha ouvido falar pensei em perguntar a Stevens vi aquele sinal de advertência em seu olhar e esqueci o assunto e durante esses anos todos houve histórias contos como diz Stevens contos engraçados contos de amor e de ódio contos de suspense e até umas poucas histórias de guerra embora nenhuma fosse do tipo que era e imaginava quando sugeriu que eu entrasse para o clube lembro-me claramente da história de Gerard Toseman sobre uma base de operações americana atacada pela artilharia alemã quatro meses antes do fim da primeira guerra mundial todos foram mortos menos o próprio Toseman Latrop Caruthers o general americano que já na época era unanimemente considerado completamente louco tinha sido responsável por mais de 18 mil baixas então como se as vidas e os membros das pessoas não valessem um tostão estava de pé à frente de um mapa das linhas de frente quando a bomba explodiu ele estava expondo outra operação de ataque naquele momento uma operação que seria bem sucedida apenas na concepção de outros Caruthers teria pleno êxito em fazer novas viúvas e quando a operação baixou Gerard Toseman ofuscado e surdo sangrando pelo nariz pelos ouvidos e pelos cantos dos olhos com os testículos já inchados pela força da concussão estava sobre o corpo de Caruthers procurando uma saída daquele matador que foi o quartel general minutos antes ele olhou para o corpo do general e então começou a gritar e a rir ele próprio não pôde ouvir pois ficara surdo com a explosão mas seus gritos alertaram os médicos de que alguém ele estava vivo naquela montanha de gravetos Caruthers não havia sido mutilado pela explosão pelo menos disse Toseman não o que os soldados daquela guerra de tempos atrás consideravam ser mutilado sem olhos homens cujos pulmões haviam murchado por causa do gás não disse ele não era nada parecido a mãe do sujeito o teria reconhecido imediatamente mas o mapa o mapa diante do qual Caruthers estivera de pé com seu ponteiro de açougueiro quando a ponte explodiu de alguma maneira o mapa fora projetado de encontro a seu rosto Toseman viu-se diante de uma máscara mortuária tatuada e de onda aqui estava o litoral pedregoso da Bretanha na saliência óssea da testa de Latrupe Caruthers aqui estava o Reno correndo com uma cicatriz azul no lado esquerdo de seu rosto aqui estava uma das melhores regiões vinícolas do mundo subindo e descendo pelo seu queixo aqui estava o Saara desenhado em torno de seu pescoço como o laço do algoz e impresso num globo ocular saliente estava a palavra Versalhes esta foi a nossa história no Natal de 1970 lembro-me de muitas outras mas não se encaixam aqui para falar a verdade tampouco a de Toseman mas foi o primeiro conto de Natal que ouvi no clube e não pude me conter então na quinta-feira depois do dia de ação de graças desse ano quando o estímulo bateu palmas pedindo atenção e perguntou quem nos daria o prazer de narrar um conto de Natal Henley McCarron resmungou acho que sei de uma que vale a pena contar é para contar agora ou nunca em breve Deus me fará calar para sempre durante os anos em que frequentei o clube nunca ouvi a McCarron contar uma história talvez por esse motivo eu tenha chamado um táxi tão cedo e também quando o Stevens serviu a gemada com rua aos seis homens que haviam se aventurado a sair naquela noite de frio e vento tenha me sentido tão excitado eu não era o único vi que a maioria estava tanto quanto eu McCarron velho e encarquilhado sentou-se na enorme cadeira junto à lareira com um pacotinho de pão em suas mãos ásperas jogou o pacotinho e vimos as chamas mudarem de cor para a outra rapidamente até voltarem para o amarelo Stevens passou servindo o conhaque e entregamos a ele os honorários de Natal certa vez durante esta cerimônia anual ouvi o tilintar de moedas passando para as mãos de Stevens em outra ocasião vislumbrei à luz do fogo uma nota de mil dólares em ambas as ocasiões o tom de voz de Stevens tinha sido exatamente o mesmo baixo, corteza e sincero dez anos mais ou menos haviam se passado desde que vinha ao clube pela primeira vez com George Waterhouse enquanto o mundo lá fora deram muitas voltas nada havia mudado lá dentro e Stevens não parecia ter envelhecido um só mês nem mesmo um único dia ele retirou-se e desapareceu na penumbra e por alguns instantes houve um silêncio tão absoluto que pudemos ouvir o baixo assovio da ceiva da madeira fervendo na lareira enquanto isso Henley McCarron estava olhando o fogo e todos nós fizemos o mesmo as chamas pareciam particularmente agitadas naquela noite senti-me quase hipnotizado pelo fogo como suponho os homens das cavernas que nos antecederam não teria ficado enquanto o vento assoviava e varria o lado de fora de suas cavernas geladas por fim ainda olhando para o fogo um pouco curvado para poder apoiar os cotovelos nas pernas as mãos entrelaçadas entre os joelhos McCarron começou a falar 2. O método respiratório estou com quase 80 anos o que significa que nasci com um século durante toda a minha vida tive uma forte ligação com um prédio que fica quase em frente ao Madison Square Garden esse prédio que parece um grande presídio cinza alguma coisa tirada de um conto de duas cidades na verdade é um hospital como vocês sabem é o Harriet White Memorial Hospital a Harriet White que deu o nome ao hospital foi a primeira mulher do meu pai e ela ganhou experiência em enfermagem quando ainda havia ovelhas no Ship Meadow no Central Park há uma estátua dessa mulher sobre um pedestal no pátio em frente ao prédio e se algum de vocês já viu pode ter se perguntado como uma mulher com uma expressão tão severa e carrancuda pode ter tido uma profissão tão nobre a inscrição ao pé da estátua em latim é menos animadora ainda não há bem-estar sem dor a salvação virá através do sofrimento Marcos Porcius se me permitem ou se não me permitem eu nasci dentro daquele prédio de pedra em 20 de março de 1900 voltei lá como médico residente em 1926 26 anos já não é mais idade de estar ingressando na medicina mas eu havia feito uma residência prática na França no final da Primeira Guerra Mundial tentando recolocar entranhas para dentro de barrigas que haviam sido abertas com explosões e negociando morfina no mercado negro muitas vezes misturada e às vezes perigosa como ocorreu com a geração de médicos depois da Segunda Guerra Mundial éramos cirurgiões com uma ampla base prática e os arquivos das práticas escolas de medicina registram um número extraordinariamente pequeno de reprovações nos anos de 1819 a 1928 éramos mais velhos mais experientes mais seguros seríamos também mais inteligentes não sei mas certamente éramos mais cáusticos não havia essa besteira que se lê nos romances médicos de vomitar ou desmaiar ao se fazer a primeira autópsia não depois da batalha de Bellewood quando ratazanas às vezes pariam ninhadas nas barrigas abertas dos soldados que apodreciam terras de ninguém nossas crises de vômitos e desmaios haviam ficado para trás o Harold White Memorial Hospital também está muito ligado a mim com relação ao que aconteceu comigo nove anos depois da minha residência lá e esta é a história que quero contar a vocês desta noite não é um conto apropriado para o Natal diriam vocês embora a cena final tenha se passado na véspera do Natal mas ainda assim apesar de ser verdadeiramente chocante me parece que expressa a força impressionante da nossa maldita espécie nesse episódio pude constatar a maravilha que é a nossa força de vontade e também o seu terrível e tenebroso poder o nascimento em si cavaleiros é para muitos uma coisa terrível a moda agora é os pais assistirem ao nascimento de seus filhos e se por um lado essa moda tem ajudado a fazer com que muitos homens sejam tomados por um sentimento de culpa que na minha opinião não merecem um sentimento de culpa de que algumas mulheres fazem uso consciente e com uma crueldade quase presciente por outro lado parece ser de um modo geral uma coisa saudável e benéfica não obstante tenho visto homens saírem da sala de parto lívidos e trópicos e desmaiarem como meninas vencidos pelos gritos e pelo sangue lembro-me de um pai que resistiu bem até começar a gritar histericamente quando seu filho perfeito e saudável saiu de dentro de sua mulher os olhos do bebê estavam abertos pareciam olhar ao seu redor então fixaram-se em seu pai o parto é uma coisa maravilhosa cavaleiros mas nunca achei que fosse bonito nem puxando pela imaginação acho violento demais para ser bonito o útero da mulher é como um motor no momento da concepção o motor é acionado no início funciona quase em marcha lenta mas quando o ciclo criador se aproxima do clímax do parto o motor acelera mais e mais e mais o rumor da marcha lenta torna-se um zumbido contínuo depois um rugido e finalmente um urro assustador uma vez acionado o motor toda a futura mãe percebe que sua vida está em xeque ou ela vai parir o bebê e o motor irá parar novamente ou o motor irá sacudir-se e dar pancadas cada vez mais fortes e cada vez mais rápidas até explodir matando-a de morragia e dor esta é a história de um parto, cavaleiros na véspera do nascimento que se lembramos há quase dois mil anos comecei a exercer a medicina em 1929 um péssimo ano para se começar o que quer que fosse meu avô pôde me dar uma pequena quantia em dinheiro e assim tive mais sorte que a maioria de meus colegas mas mesmo assim a minha sobrevivência nos quatro anos seguintes foi assegurada em sua maior parte pelos meus próprios expedientes por volta de 1935 as coisas tinham melhorado um pouco eu já tinha uma clientela fixa e estava recebendo alguns pacientes externos do White Memorial em abril daquele ano Sandra Stanfield este nome é bem parecido com seu verdadeiro nome era uma mulher jovem branca que disse ter 28 anos depois de examiná-la calculei que tivesse entre 13 e 5 anos menos ela era loura magra e alta para a época cerca de 1,70m era muito bonita mas de um jeito tão austero que era quase proibitivo suas feições eram bem delineadas e harmônicas seu olhar era inteligente e a boca tão desafiadora quanto a boca de pedra de Harriet White na estátua em frente ao Madison Square Garden o nome que ela escreveu na ficha não foi Sandra Stanfield mas Jane Smith depois de examiná-la concluí que estava grávida de dois meses mais ou menos ela não usava aliança após o exame preliminar mas antes de chegarem os resultados do teste de gravidez minha enfermeira ela Davidson disse aquela garota de ontem Jane Smith se esse nome não é inventado eu não sei o que é um nome falso concordei ainda assim pode-se dizer que sentia admiração pela moça não tinha se comportado de modo infantil corando enchendo os olhos de lágrimas ela fora prática e objetiva até mesmo seu pseudônimo parecida ser mais uma questão de interesse pessoal do que propriamente de vergonha ela não procurou se comportar como uma heroína o senhor quer um nome para botar na ficha? ela parecia dizer porque a lei assim o exige? aqui está o nome mas a confiar na ética profissional de um homem a quem não conheço prefiro confiar em mim mesma se não se importa ela Davidson minha enfermeira torceu o nariz e resumou alguns comentários garotas moderninhas e atrevidas mas era uma boa mulher e creio que só tenha dito essas coisas por mera formalidade sabia tão bem quanto eu que fosse quem fosse minha nova paciente não era nem de longe uma prostituta de olhar cruel e saltos altos não Jane Smith era apenas uma jovem extremamente séria e decidida se é que alguma dessas coisas pode ser expressa por um advérbio tão modesto como apenas era uma situação desagradável dizia-se entrar numa enrascada como vocês devem se lembrar hoje em dia parece que muitas jovens se utilizam do aborto para se livrarem de uma enrascada e a intenção dela era levar a gravidez adiante com o máximo de disposição e dignidade uma semana após sua primeira consulta ela voltou o dia estava esplêntido um dos primeiros dias de primavera a temperatura estava amena o céu azul claro e havia um aroma na prisa um aroma fresco e indefinível que parece ser um sinal da natureza de que está entrando em seu ciclo de criação outra vez era o tipo do dia em que a gente tem vontade de estar bem longe de qualquer responsabilidade sentada ao lado de uma mulher encantadora em Coney Island talvez ou em palissades na outra margem do Hudson com uma cesta de piquenique sobre uma toalha xadrez e a mulher em questão de chapelão branco e vestido sem mangas tão linda quanto o dia o vestido de Jane Smith tinha mangas mas mesmo assim era quase tão lindo quanto o dia um elegante vestido de linho branco com debrum marrom ela estava de escarpãs marrons luvas brancas e um chapéuzinho ligeiramente fora de moda foi o primeiro indício de que ela estava longe de ser uma mulher rica a senhora está grávida disse eu não acredito que tivesse dúvidas se ela tiver que chorar pensei será agora não disse ela com uma aparência absolutamente tranquila não havia qualquer sinal de lágrimas em seus olhos assim como não havia qualquer nuvem no horizonte aquele dia minha menstruação sempre foi certa houve um instante de pausa quando é que vai nascer perguntou ela num suspiro quase inaudível foi um suspiro que se dá antes de se curvar para pegar alguma coisa pesada vai ser um bebê natalino disse eu 10 de dezembro é seu ponto de referência mas pode ser duas semanas antes ou depois disso está bem ela hesitou um instante então foi em frente o senhor vai me assistir mesmo eu não sendo casada vou disse eu mas com uma condição ela franziu o senho e naquele momento seu rosto ficou mais parecido do que nunca com o rosto de Harriet White ninguém poderia imaginar que o olhar contrariado de uma mulher de apenas 23 anos pudesse expressar tamanho receio ela estava pronta para ir embora e o fato de ter que passar por todo esse constrangimento outra vez com outro médico não iria fazê-la desistir e qual seria essa condição? perguntou ela com uma polidez irrepreensível então fui eu que senti ímpeto de desviar meus olhos de seus olhos firmes cor de avelã mas fiquei impassível faço questão de saber seu nome verdadeiro podemos continuar assim como quem trata de negócios se a senhorita preferir e a senhora Davidson pode continuar a prescrever suas receitas em nome de Jane Smith mas se vamos continuar juntos nos próximos sete meses eu gostaria de chamá-la pelo nome que usou a vida toda terminei este pequeno discurso ridiculamente severo e observei a refletir sobre ele por alguma razão eu tinha certeza de que iria levantar-se e desculpar-se por ter tomado o meu tempo e ir para não mais voltar eu ficaria decepcionado se isso acontecesse e gostava dela mais do que isso gostava da maneira franca com que ela estava lidando com o problema que faria com que 90 entre 100 mulheres mentissem apavoradas com o que está crescendo lá dentro tão profundamente envergonhadas de sua situação que qualquer esforço no sentido de lutar contra isso se torna impossível creio que muitos jovens hoje em dia achariam essa situação cômica vergonhosa e até difícil de acreditar as pessoas se tornaram tão ávidas em demonstrar sua tolerância que uma gestante sem aliança recebe o dobro de cuidados vocês se lembram de quando a situação era bem diferente no tempo em que a honradia e a hipocrisia eram associadas para criar uma situação extremamente difícil para uma mulher que tivesse se metido numa enrascada naquela época uma gestante casada era uma mulher radiante convicta de sua postura e orgulhosa de estar cumprindo a finalidade que considerava ser vontade de Deus uma gestante solteira era uma prostituta aos olhos do mundo e suscetível a considerar-se como tal usando uma expressão de Ella Davidson elas eram fáceis e naquele mundo e naquela época a facilidade não era esquecida da noite para o dia essas mulheres iam-se embora para ter os filhos em sua cidade natal algumas tomavam remédios ou se jogavam de prédios outras procuravam açougueiros que praticavam abortos com mãos sujas ou tentavam fazer o aborto sozinhas desde que sou médico já vi quatro mulheres morrerem de hemorragia na minha frente em decorrência de úteros perfurados em um dos casos a perfuração foi feita com um gargalo pontiagudo de uma garrafa amarrado ao cabo de um espanador de pó hoje fica mais difícil acreditar que aconteciam coisas desse tipo mas é verdade cavaleiros essas coisas aconteciam eram simplesmente a pior situação em que uma mulher sadia poderia encontrar-se está bem disse ela finalmente é justo meu nome é Sandra Stanfield ela estendeu minha mão um tanto perplexo apertei a sua mão fiquei satisfeito que Ella Davidson não tivesse me visto fazer isso não faria qualquer comentário mas o café viria amargo por uma semana ela sorriu ante minha expressão tola imagino e olhou para mim com sinceridade espero que sejamos amigos doutor McCarron preciso de um amigo neste momento estou apavorada eu entendo e tentarei ser seu amigo se puder senhorita Stanfield posso ajudar em alguma coisa agora? ela abriu a bolsa e tirou um bloquinho e uma caneta abriu o bloco segurou a caneta e olhou para mim por um instante pensei horrorizado que ela ia me pedir o nome e o endereço de um aborteiro então ela disse gostaria de saber o que é melhor para comer para o bebê quero dizer dei uma risada ela me olhou um pouco espantada me desculpe é que a senhorita parece que está tratando de negócios acho que sim disse ela este bebê agora faz parte dos meus negócios não é doutor McCarron é, claro que é eu tenho um livreto que dou a todas as minhas pacientes grávidas trata de dieta peso, bebida, fumo e outras coisas muitas outras coisas por favor não ria quando estiver lendo vou ficar magoado pois fui eu que o escrevi eu o escrevi mesmo embora fosse mais um folheto do que um livreto e com o tempo veio se tornar o meu livro guia prático de gravidez e parto eu tinha muito interesse em obstetrícia e ginecologia naquele tempo e ainda tenho embora só fosse uma área para se especializar se você tivesse uma boa clientela na zona residencial e mesmo assim poderia levar de uns 10 a 15 anos para ganhar uma boa experiência como comecei a clinicar numa idade já bem madura por causa da guerra achava que não tinha tempo a perder eu me contentava com a perspectiva de que veria um grande número de gestantes felizes e traria ao mundo um grande número de bebês durante minha carreira e foi isso mesmo pelas minhas últimas contas trouxe ao mundo mais de 2 mil bebês o bastante para encher 50 salas de aula eu me mantinha mais atualizado com as publicações sobre gravidez e parto do que qualquer outra área clínica e por serem minhas opiniões firmes e entusiásticas preferi escrever meu próprio folheto a adotar aquela mesmice caduca de que dispunham as jovens mães de então não vou falar sobre esse catálogo inteiro de mesmices ficaríamos a noite toda aqui mas vou citar duas delas as mulheres grávidas era recomendado que ficassem de pé o mínimo possível e de maneira nenhuma podiam andar uma distância perfeitamente suportável sob o risco de correr perigo na hora do parto ora parto é um negócio extremamente exaustivo e tal conselho seria o mesmo que dizer a um jogador de futebol nas vésperas de um grande jogo que descanse o máximo possível para não ficar cansado outro conselho brilhante dado por muitos médicos bons era que as gestantes cujo peso estivesse acima do recomendável começassem a fumar imagina a fumar os motivos estavam claramente expressos em um slogan da época fume um cigarro em vez de chupar uma bala quem pensa que quando entramos no século XX estávamos entrando também na era da ciência e do conhecimento médico não faz ideia de como a medicina às vezes pode ser totalmente insensata talvez porque essas pessoas não tem nada a perder seus cabelos vão ficar brancos do mesmo jeito dei meu livreto à senhora Stamfield e ela examinou com atenção por uns cinco minutos talvez perguntei-lhe se permitiria que eu acendesse meu cachimbo e ela concordou absurda sem tirar os olhos do livreto quando ela finalmente levantou os olhos havia um pequeno sorriso em seus lábios o senhor é um radical doutor McCarron perguntou ela por que pergunta isso porque aconselho as gestantes caminharem em vez de pegarem um metrô cheio de fumaça e que anda aos trancos vitaminas para o pré-natal o que quer que sejam natação recomendável e exercícios respiratórios que tipo de exercícios respiratórios isso é para mais tarde e não não sou radical longe disso o problema é que estou cinco minutos atrasado para minha próxima consulta me desculpe ela levantou-se rapidamente enfiando o alentado livreto na bolsa não precisa se desculpar ela vestiu o casaco olhando para mim com aqueles olhos de ovelã não disse ela não é radical suponho que seja uma pessoa bem tranquila é essa a palavra adequada espero que sim disse eu gosto dessa palavra fale com a senhora Davidson para lidar o horário de consultas quero ver a senhorita no início do mês que vem a senhora Davidson não me aprova ora tenho certeza de que isso não é verdade mas nunca foi um mentiroso convencente o ambiente entre nós de repente esfriou não acompanhei até a porta do consultório senhorita Stamfield ela virou-se com um olhar frio e interrogativo a senhorita pretende criar seu filho ela me estudou por um instante depois sorriu um sorriso misterioso que tenho certeza que só as mulheres grávidas conhecem é claro disse ela e saiu até o final daquele dia eu já havia atendido uns gêmeos com intoxicação por plantas venenosas lancetado um furúnculo retirado um pedaço de metal do olho de um soldador de chapas e encaminhado um dos meus pacientes mais antigos ao White Memorial para tratar do que com toda certeza era um câncer já havia então me esquecido de Sandra Stamfield foi ela Davidson que me lembrou dizer talvez ela não seja uma vagabundazinha afinal de contas tirei os olhos da ficha do meu último paciente estiverá correndo os olhos nela sentindo aquela revolta inútil que a maioria dos médicos sente quando sabe que está de pés e mãos atados imaginando que eu deveria mudar fazer um carimbo para esse tipo de pasta em vez de contas a receber ou pagamentos efetuados ou pacientes removidos seria simplesmente sentenças de morte talvez com uma caveira e dois ossos cruzados como nas garrafas de veneno perdão não ouvi a senhorita Jane Smith ela fez uma coisa bastante estranha depois da consulta hoje de manhã a expressão do rosto e o tom de voz da senhorita Davidson deixavam claro que este era o tipo de coisa estranha que ela louvava e o que foi? quando dei a ela o cartão de consulta me pediu para calcular suas despesas todas as despesas inclusive o parto e as diárias do hospital aquilo era sem dúvida uma coisa estranha estávamos em 1935 lembrem-se e a senhorita Stanfield dava toda a impressão de ser uma mulher sozinha será que ela tinha uma boa situação ou mesmo uma situação razoável? eu duvidava muito o vestido e os sapatos e as luvas eram elegantes mas ela não usava joias nem mesmo joias de fantasia e havia também um chapéu definitivamente fora de moda e você calculou? perguntei a senhora Davidson olhou para mim como se eu tivesse perdido o juízo se eu calculei? é claro que sim e ela pagou tudo em dinheiro vivo esta última informação que aparentemente mais surpreendeu a senhora Davidson de modo bastante favorável é claro não me surpreendeu em absoluto uma das coisas que as Jane Smiths da vida não conseguem fazer é preencher cheques tirou um envelope do banco da bolsa abriu e contou o dinheiro em cima da minha mesa continuou a senhora Davidson então colocou a receita dentro do envelope guardou-o na bolsa de novo e disse até logo nada mal em comparação àquelas chamadas pessoas de bem que temos que perseguir para que paguem as contas senti-me envergonhado por alguma razão não gostei de a senhora Stanfield ter feito aquilo nem do fato de a senhora Davidson ter ficado alegre e satisfeita com as providências e nem comigo mesmo por alguma razão que não consegui e nem consigo agora explicar alguma coisa me fez sentir pequeno mas ela não poderia pagar pelas diárias do hospital agora poderia? perguntei era um argumento ridiculamente insignificante mas foi só o que consegui dizer naquele momento para expressar meu ressentimento e minha frustração afinal de contas ninguém sabe quanto tempo ela vai ter que ficar lá ou será que você agora lê a bola de cristal eu disse a ela justamente isso e ela me perguntou quanto tempo em média levar uma internação de um parto sem problemas eu disse a ela seis dias não é isso mesmo doutor McCarron tive que admitir que sim ela disse que nesse caso pagaria por seis dias e se a internação fosse mais longa ela pagaria a diferença e se fosse mais curta nós devolveríamos a diferença completei aborrecido pensei essa mulher que se dane e depois ri ela tem coragem e que coragem a senhora Davidson permitiu-se sorrir e se agora que estou ao caduco for tentar acreditar que sei tudo o que há para se saber sobre um de meus colegas tento me lembrar daquele sorriso até aquele dia eu teria apostado minha vida que jamais veria a senhora Davidson uma das mulheres mais pudicas que já conheci sorrir eternamente ao se referir a uma menina que engravidou sem ser casada coragem não sei doutor mas ela sabe o que faz com toda certeza um mês se passou e a senhorita Stanfield compareceu pontuamente à consulta surgindo daquela enorme assombrosa massa de gente que era e é nova york ela usava um vestido azul de verão com o qual pretendia exteriorizar uma sensação de originalidade de exclusividade apesar do fato de que era óbvio que tinha saído de um cabide com dezenas iguais a ele seus escarpãs não combinavam com ele eram os mesmos escarpãs marrons que eu tinha visto da primeira vez examinei a cuidadosamente e achei que tudo estava normal disse-lhe isso e ela ficou satisfeita encontrei as vitaminas do pré-natal doutor McCarroll é mesmo? isso é ótimo seus olhos brilharam com malícia o farmacêutico me aconselhou a não tomá-las Deus me livra dos boticários disse eu e ela riu com a mão sobre a boca foi um gesto infantil que passou por cima de sua inibição nunca vi um farmacêutico que não fosse um médico frustrado e republicano as vitaminas do pré-natal são novidade por isso são encarados com desconfiança a senhorita seguiu o conselho dele? não seguiu o seu meu médico é o senhor obrigado não há de que ela me olhou nos olhos sem sorrir doutor McCarroll quando é que a barriga vai começar a aparecer? seus dentes estavam cerrados os lábios levemente entreabertos ouviu o ar entrar e sair rapidamente daqueles lábios e entre os dentes enquanto ela fazia a locomotiva seus olhos se mexeram viraram ligeiramente para a esquerda para me verem melhor seus lábios se abriram disseram três palavras obrigada doutor McCarroll eu ouvi essas palavras cavaleiros mas não de sua boca o som vinha de uns seis metros de distância de suas cordas vocais e porque sua língua seus lábios e seus dentes aquilo que dá forma aos sons estavam ali as palavras saíram em modulações amorfas de som mas foram nove modulações nove sons distintos assim como há nove sílabas nesta frase obrigada doutor McCarroll não há de que senhorita Stanfield disse eu é um menino seus lábios se abriram outra vez e de trás de mim ouvi um som fraco e fantasmagórico menino talvez aquele céu negro pontilhado de gelo então se fecharam ela começou a fazer a locomotiva outra vez e de repente parou o que quer que acontecer havia agora terminado a enfermeira tinha presenciado alguma coisa o motorista da ambulância também antes de desmaiar claro algumas das outras pessoas talvez tivessem percebido alguma coisa mas agora estava tudo acabado completamente acabado havia apenas sinais de um horrível acidente lá fora e um bebê lá dentro olhei para a estátua de Harriet White e lá estava ela com seu olhar impiedoso em direção do jardim do outro lado da rua como se nada de extraordinário tivesse acontecido como se tal determinação não significasse nada num mundo tão frio e insensível quanto este ou pior ainda que fosse talvez a única coisa que não significasse nada a única coisa que não fizesse a menor diferença pelo que me lembro ajoelhei-me na neve molhada diante de sua cabeça desse par e comecei a chorar pelo que me lembro eu ainda estava chorando quando o interno e duas enfermeiras me ajudaram a ficar de pé e me levaram para dentro o cachimbo de McCarroll tinha se apagado ele reacendeu-o com o seu isqueiro estávamos em silêncio com a respiração presa lá fora o vento ivava e gemia ele fechou o isqueiro e levantou os olhos parecia um pouco surpreso ao ver que ainda estávamos lá isso é tudo disse ele é o fim o que estão esperando carruagens de fogo disse bufando depois pareceu refletir por um instante paguei o sem enterro do meu próprio bolso ela não tinha mais ninguém ele sorriu de leve bem havia ela Davidson minha enfermeira insistiu em contribuir com 25 dólares que ela mal tinha para dar mas quando ela punha alguma coisa na cabeça ele deu de ombros depois que um pouco tem certeza absoluta de que não foi um reflexo perguntei de repente tem certeza absoluta absoluta respondeu McCarroll imperturbável a primeira contração talvez mas o resto do seu trabalho de parto não foi uma questão de segundos e sim de minutos e às vezes acho que acho que ela poderia ter continuado por mais tempo se tivesse sido necessário graças a Deus não foi e o bebê perguntou Johansson McCarroll deu uma baforada no cachimbo foi adotado disse ele e vocês sabem que mesmo naquela época os documentos de adoção eram cercados com o máximo de sigilo está certo mas e o bebê insistiu Johansson e McCarroll riu contrariado você não deixa escapar nada não é perguntou Johansson Johansson balançou a cabeça algumas pessoas aprendem as custas de sua dor e o bebê bom se você acompanhou a história com tanto interesse talvez também entenda que eu também tivesse um certo interesse em saber o destino dessa criança eu me mantive informado e ainda me mantém havia um casal jovem cujo sobrenome não era Harrison mas era bem parecido moravam no Maine não podiam ter filhos adotaram a criança e lhe deram o nome de que tal John? John serve não é? companheiros ele deu uma baforada no cachimbo mas este tinha apagado novamente percebi que Steven se movimentava atrás de mim e eu sabia que nossos sobretudos estariam à nossa espera em algum lugar logo estaríamos dentro deles e de volta às nossas vidas como disse McCarroll basta de histórias por este ano a criança que ajudei a nascer naquela noite hoje é chefe do departamento de língua inglesa de uma das faculdades mais respeitadas do país uma das duas mais respeitadas disse McCarroll ainda não completou 45 anos é jovem ainda é cedo para ele mas chegará o dia que será o diretor daquela faculdade não duvido nem um pouco é elegante inteligente e encantador certa vez continuou ele sob um pretexto qualquer jantei com ele no clube fechado da universidade éramos quatro naquela noite falei pouco por isso pude observá-lo ele tem a determinação de sua mãe companheiros e seus olhos de avelã 3. o clube Steven nos acompanhou até a porta como sempre entregando casacões desejando o melhor dos natais e agradecendo nossa generosidade deixei para sair por último e Steven não se mostrou surpreso quando eu disse eu gostaria de fazer uma pergunta se não se importa ele sorriu suavemente acho que deve fazê-la disse ele o natal é uma ótima ocasião para perguntas em algum lugar do corredor à nossa esquerda um corredor pelo qual eu jamais passara um relógio de carrilhão tic-taqueava alto o som do tempo passando eu senti o cheiro de couro velho e madeira encerada e bem mais fraco que esses dois o cheiro da loção após barba de Steven mas devo adverti-lo acrescentou Steven na hora em que o vento soprou forte lá fora que é melhor não perguntar demais se quiser continuar a vir aqui já houve gente barrada por querer saber demais barrada não era exatamente o termo que eu queria mas foi o melhor que encontrei não disse Steven com voz baixa educada de sempre as pessoas simplesmente preferem se avastar encarei-o de volta sentir um frio na espinha foi como se uma enorme mão invisível e gelada tivesse encostado nas minhas costas lembrei-me daquele barulho surdo que veio do andar de cima certa noite tive vontade de saber como já tiveram outras vezes quantos cômodos havia realmente lá se ainda quer perguntar alguma coisa senhor Adley talvez fosse melhor perguntar logo já é tarde e você vai enfrentar um longo percurso de treino perguntei mas Steven permaneceu impassível está bem disse eu existem livros nesta biblioteca que não consigo encontrar em lugar nenhum nem na biblioteca pública de nova york nem nos catálogos dos donos de sebo a quem perguntei tampouco nos livros impressos a mesa de bilhar da saleta é da marca norte como eu nunca ouvi falar dessa marca telefonei para a comissão internacional de marcas e patentes existem duas marcas norte registradas uma que fabrica esquias de cross country e a outra acessórios de madeira para a cozinha a vitrola automática do salão é da marca seafront a c-i-m-p tem registrada a marca seaburg mas não tem seafront qual é a sua pergunta senhor Adley? seu tom de voz era suave como sempre mas havia em seu olhar qualquer coisa assustadora não, para falar a verdade não era só em seu olhar o medo que senti estava ao meu redor o tic-tac monótono que vinha do corredor à esquerda não era mais do pêndulo de um carrilhão eram os passos de um algoz acompanhando o condenado ao cadafalso os aromas de couro e cera tornaram-se acres e ameaçadores e quando o vento deu outra rajada tive a certeza de que a porta da frente se abriria com força descortinando não a rua 35 e sim uma paisagem real com silhuetas pungentes de árvores retorcidas num horizonte estéreo sob o qual dois sóis se punham deixando um clarão vermelho horrendo ele sabia o que eu queria perguntar pude ver em seus olhos cinzentos de onde vem todas essas coisas eu queria saber ora sei muito bem de onde você vem Stevens esse sotaque não é da dimensão X é do Brooklyn mas para onde você vai de onde vem esse olhar e essa expressão atemporais e Stevens onde estamos nesse exato momento mas ele estava esperando para a minha pergunta abri a boca e a pergunta que saiu foi existem muito mais cômodos lá em cima? existem sim senhor disse ele sem deixar de me encarar muitos mesmo dá para uma pessoa se perder na verdade algumas pessoas já se perderam às vezes tenho a impressão de que eles se estendem por quilômetros cômodos e corredores com entradas e saídas suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente mas claro com entradas e saídas ele esperou mas eu já perguntaram bastante pensei tinha chegado à beira de alguma coisa que talvez me levasse à loucura obrigado Stevens não adiquei a senhor Adley estendemos meu casaco e me enfiei nele haverá mais histórias? aqui há sempre mais histórias senhor Adley essa noite já faz algum tempo e minha memória não melhorou desde então quando um homem chega à minha idade é muito mais provável que ocorra justamente o contrário mas me lembro claramente do arrepio de medo que me percorreu o corpo quando Stevens abriu a porta de carvalho a certeza crua de que eu veria aquela paisagem estranha desmembrada e infernal a luz cor de sangue de dois sóis que após se porem trariam uma escuridão atroz durante uma hora ou dez horas ou dez mil anos não consigo explicar mas garanto que esse mundo existe tenho tanta certeza disso quanto Emily McCarroll tiquem de que a cabeça recepada de Sandra Stanfield ainda respirava pensei naquele segundo interminável em que a porta se abriria e Stevens me empurraria para dentro daquele mundo e eu ouviria então aquela porta bater atrás de mim para sempre em vez disso vi a rua 35 e um rádio táxi encostado no meio fio soltando fumaça pelo cano de descarga senti um alívio extremo quase desfalecente sempre há mais histórias repetiu Stevens boa noite senhor Adley sempre mais histórias de fato houve e quem sabe conto outra qualquer dia desses CD 8 pós fácil embora a pergunta mais frequente sempre tenha sido de onde você tira suas ideias com tanta frequência quanto um disparo diríamos assim em segundo lugar vem sem dúvida esta você só escreve histórias de terror quando eu julgo que não é difícil dizer se a pessoa fica aliviada ou decepcionada um pouco antes da publicação de Carrie meu primeiro romance recebi uma carta de um editor Bill Thompson sugerindo que já era tempo de começar a pensar na publicação de outro livro pode parecer um pouco estranho ao leitor esse negócio de pensar no livro seguinte antes mesmo de sair o primeiro mas como a programação para a publicação de um livro leva quase tanto tempo quanto a programação após a produção de um filme já estávamos então convivendo com Carrie há bastante tempo quase um ano mandei imediatamente para Bill os manuscritos de dois romances um chamado Blaze e o outro Second Coming o primeiro tinha sido escrito logo depois de Carrie durante os seis meses em que o primeiro rascunho de Carrie ficou amadurecendo numa gaveta o segundo foi escrito durante a época mais ou menos um ano em que Carrie ficou no prelo Blaze era um melodrama sobre um criminoso enorme quase retardado que sequestra um bebê pretendendo pedir resgate aos pais ricos da criança mas aí se apaixona por ela Second Coming era um melodrama sobre vampiros que tomam uma cidadezinha no Maine ambos eram plágios literários medíocres Second Coming de Dracula e Blaze de Of Mice and Men de Steinbeck acho que Bill deve ter ficado espantado ao receber esses dois manuscritos num mesmo grande embulho algumas páginas de Blaze haviam sido datilografadas no verso de anúncios de leite e Second Coming cheirava a cerveja pois alguém derramou uma garrafa sobre ele numa festa de ano novo três meses antes como uma mulher que deseja receber um buquê de flores e descobre que o marido lhe comprou uma estufa os dois manuscritos somavam umas 550 laudas em Espaço 1 ele leu os dois nas duas semanas seguintes no fundo toda editora é um santo e fui do Maine para Nova York para comemorar a publicação de Kerry abril de 1974 amigos e vizinhos Lennon estava vivo Nixon ainda estava pendurado na presidência e o rapaz o rapaz ainda não tinha um só fio de barba branca e para decidir com ele qual dos dois livros seria o próximo ou se nenhum dos dois fui para Nova York fiquei em Nova York dois dias e falamos a respeito disso três ou quatro vezes a decisão final foi tomada numa esquina Park Avenue com rua 46 para ser exato Bill e eu esperávamos o sinal abrir observando os táxis entrarem naquele túnel fumacento aquele que parece entrar pelo edifício da Panam e Bill disse acho que deve ser o Second Common bem era o que eu gostava mais entretanto havia uma relutância tão estranha em sua voz que eu olhei firme para ele e perguntei qual era o problema é que se você publica um livro sobre vampiros depois de um livro sobre uma menina que faz os objetos se mexerem com a força da mente você vai ficar rotulado disse ele rotulado? perguntei francamente perplexo não conseguia ver qualquer semelhança entre vampiros e telecinésia rotulado de que? de escritor de terror disse ele ainda mais ser lutante ora respondi bastante aliviado que bobagem quero ver se daqui a alguns anos disse ele ainda vai achar que é uma bobagem Bill falei surpreso ninguém nos Estados Unidos consegue sobreviver escrevendo apenas histórias de terror Lovecraft passou fome em Providence Bloch desistiu de suspense e de embustes do desconhecido o exorcista não teve par você vai ver o sinal abriu Bill deu uns tapinhas no meu ombro acho que você vai ter muito sucesso disse ele mas acho que você não sabe porra nenhuma sobre rótulos ele estava mais próximo da verdade do que eu no final das contas era possível sobreviver escrevendo histórias de terror nos Estados Unidos Second Common posteriormente intitulado Sailors Lost vendeu muito bem na época de sua publicação eu estava morando no Colorado com a família e estava escrevendo um romance sobre um hotel mal assombrado numa ida a Nova York passei metade da noite sentado com Bill num bar chamado Jasper's onde um enorme gato cinza era aparentemente dono da vitrola automática tínhamos que levantá-lo para ver a seleção de músicas e contei-lhe o enredo no final ele estava com os cotovelos apoiados nos copos de uísque e as mãos na cabeça como se estivesse como uma bruta enxaqueca você não gostou? disse eu gostei muito disse ele com uma voz abafada então o que há de errado? primeiro a garota da telecinética depois os vampiros e agora o hotel mal assombrado e o garoto telepático você vai ficar rotulado dessa vez pensei no assunto com um pouco mais de seriedade então pensei em todas as pessoas que tinham sido rotuladas de escritores de terror e que haviam me proporcionado um enorme prazer ao longo dos anos Lovecraft Clark Ashton Frank Belknap Fritz Leiber Robert Bloch Richard Matheson e Shirley Jackson a tela foi rotulada de escritora fantasmagórica e cheguei à conclusão lá no Jaspers vendo o gato dormir sobre a vitrola e meu editor sentado ao meu lado com as mãos na cabeça que eu podia estar em pior companhia eu poderia por exemplo ser um escritor importante como Joseph Heller e publicar um romance a cada sete anos mais ou menos ou um escritor brilhante como John Gardner e escrever livros obscuros para universitários inteligentes que fazem macrobiótica e dirigem carros velhos com adesivos desbotados mas ainda legíveis no para-choque traseiro onde se lê Gene McCartney para presidente está bem Bill disse eu vou ser um escritor de terror se é isso que as pessoas querem está tudo muito bem nunca mais tocamos nesse assunto Bill ainda publica e eu ainda escrevo histórias de terror e nenhum de nós está fazendo análise um bom negócio portanto fui rotulado e não me importo muito afinal de contas sigo o modelo pelo menos na maioria das vezes mas será que eu só escrevo terror? se vocês leram as histórias deste livro dirão que não mas podem-se encontrar elementos de terror em todos os contos e não apenas em um método respiratório aquela parte das sanguessugas em um corpo é bem nojenta como a maior parte das fantasias em Aluno Inteligente mais cedo ou mais tarde meus pensamentos parecem sempre se voltar nessa direção Deus sabe o porquê cada um desses contos um tanto longos foi escrito imediatamente depois de um romance é como se eu sempre acabasse um grande trabalho com um gás suficiente para produzir um romance curto O Corpo a história mais antiga dessas quatro foi escrita logo depois de Silence Loft Aluno Inteligente foi escrita em duas semanas assim que terminei O Iluminado e depois de Aluno Inteligente passei três meses sem escrever estava exausto Rita Hayworth e a redenção de Shawshank foi escrita depois de The Dead Zone e o método respiratório é o mais recente das quatro logo após Firestarter nota do autor mais uma coisa relacionada a elas que percebi agora cada uma foi escrita numa casa diferente três no Manning e uma em Boulder, Colorado fim da nota do autor nenhum deles foi publicado antes deste livro nenhum foi sequer submetido a apreciação para ser publicado por quê? porque cada um tem de 25 mil a 35 mil palavras talvez esses não sejam números exatos mas é por aí o negócio é que 25 mil 35 mil palavras é um número capaz de fazer com que até o mais intrépido dos ficcionistas trema nas bases não há uma definição exata do que seria um romance ou um conto pelo menos não em termos de número de palavras e nem deveria haver mas quando um escritor se aproxima da marca das 20 mil palavras ele sabe que está saindo dos limites do conto do mesmo modo quando ultrapassa a marca das 40 mil palavras está entrando no território do romance a fronteira entre esses dois gêneros mais ordenados são mal definidas mas de repente o escritor acorda sobressaltado e percebe que chegou ou está chegando a um lugar verdadeiramente estranho uma republiqueta literária uma republiqueta literária é isso aí onde impera a desordem chamada romance curto ou ainda um tanto estranho para o meu gosto romansete agora artisticamente falando não há nada de errado com romance curto é claro que também não há nada de errado com figuras circenses só que raramente são vistas fora do circo a questão é que existem bons romances curtos mas tradicionalmente só vendem nos mercados restritos este é o termo delicado o termo rude porém mais preciso seria mercados de guetos pode-se vender um bom romance curto de mistério para o Ellery King's Mystery Magazine ou o Mike Shane's Mystery Magazine um bom romance curto de ficção científica para o Amazing ou o Analogue talvez até para o Omni ou The Magazine of Fantasy and Science Fiction ironicamente também há mercado para bons romances curtos de terror o já mencionado Fantasy and Science Fiction é um deles Twilight Zone é outro e há várias antologias de ficções horripilantes originais como a série Shadows publicada pela Double Day e organizada por Charles L. Grant mas no caso de romances curtos que pelo tamanho só podem ser classificados de corrente principal uma palavra quase tão deprimente quanto restrito no tocante à questão de mercado você está numa enorme fria você olha desanimado para o seu manuscrito de 25 mil a 35 mil palavras abre uma cerveja e na sua imaginação ouve uma voz com um sotaque forte arrasado dizer Buenos dias senhor como foi a viagem pelas linhas aéreas Revolución acho que deve ter gostado muito não bem vindo ao romance curto senhor vai gostar muito daqui eu penso pegue um charuto barato pegue algumas fotografias obscenas relaxe relaxe senhor penso que sua história vai ficar por aqui por muito tempo que passa ha 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 deprimente antigamente lamentou-se ele havia realmente um mercado para esses contos havia revistas fantásticas como The Saturday Avenue Post Colors e The American Mercury na ficção tanto histórias longas quanto contos era o produto destas e de outras e se a história fosse longa demais para um único número era dividida em 3 partes ou em 5 ou em 9 a ideia pervertida de condensar ou de cortar romances ainda era desconhecida tanto a Playboy quanto a Cosmopolitan transformaram essa obscenidade numa ciência nociva agora pode-se ler um romance inteiro em 20 minutos ao conto foi dado o espaço devido e duvido que eu tenha sido o único a esperar horas a fio pelo carteiro porque era o dia da entrega do post e um novo conto de Ray Bradbury tinha sido anunciado ou talvez porque fosse um número em que o episódio final da mais nova história de Clarice Burlington Kelland seria contado minha ansiedade fez com que eu me tornasse um trouxa quando finalmente o carteiro aparecia andando rápido com sua sacola de couro nos ombros vestido com sua bermuda de verão e seu boné para proteger do sol eu ia ter com ele na esquina pulando hora num pé hora num outro como se estivesse apertado para ir ao banheiro o coração pulsava quase na boca com um sorriso cruel me entregava uma conta de luz nada mais uma ducha fria finalmente ele se comparecia e me entregava o post na capa um desenho de Eisenhower sorria com os dentes à mostra feito Norman Rockwell um artigo sobre Sofia Loren escrito por Pete Martin acho um sujeito maravilhoso por Pat Nixon sobre adivinhou seu marido Richard e é claro histórias longas curtas e o último capítulo da série Kelland obrigado meu Deus isso não aconteceu uma ou duas vezes acontecia toda semana o dia em que o post chegava eu me senti o guri mais feliz de toda a costa leste ainda existem revistas que publicam histórias longas de ficção Atlantic Monthly e The New Yorker são duas revistas que tem sido bastante solidárias com os problemas de um escritor que pariu um romance curto bom eu volto a dizer romance curto de 30 mil palavras mas nenhuma dessas revistas tem se mostrado receptivo ao meu material o que é bem compreensível não muito literário e às vezes embora seja duro de admitir absolutamente deselegante até certo ponto eu diria que essas mesmas qualidades embora possam parecer abomináveis tem sido responsáveis pelo sucesso dos meus romances a maioria tem sido ficção comum para a gente comum o equivalente literário de um Big Mac ou uma porção grande de batatas fritas do McDonald's sou capaz de reconhecer e ser influenciado por uma prosa reguentada mas acho difícil e até mesmo impossível que eu venha a produzir coisa parecida quando comecei a escrever a maioria dos meus ídolos era composta de romancistas vigorosos cujo estilo de prosa e algo horroroso é inexistente sujeitos como Theodore Dreiser e Frank Norris basta retirar o requinte do trabalho de um romancista para se ficar com uma única perna forte para se apoiar e essa perna é de bom senso ou melhor é de bom peso com o resultado tenho tentado bastante sempre dar um bom peso dito de outro modo se você descobrir que não pode correr como um puro sangue pode ainda botar seus miolos para funcionar uma voz de trás do balcão diz que miolos King ha 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 muito engraçado meu camaradinha pode sair agora o resultado de tudo isso é que quando escrevi os romances curtos que vocês acabaram de ler encontrei-me numa situação embaraçosa cheguei ao ponto bom eu cheguei a um ponto em que as pessoas diziam que se eu quisesse poderia publicar minha lista de supermercado e há críticos que dizem que é exatamente isso que tenho feito nos últimos oito anos mas eu não podia publicar esses contos pois eram longos demais para serem curtos e curtos demais para serem realmente longos se é que vocês entendem o que eu quis dizer se senhor entendo tire seus sapatos tome um pouco de rum barato daqui a pouco a banda de metais revolucion um medicore vai chegar e começar a tocar uns calipsos horrorosos o senhor gosta muito eu penso e tem tempo o senhor tem tempo e eu penso que a sua história vai durar muito tempo ainda é legal porque você não vai para algum lugar derrubar uma democracia imperialista de fantoches então finalmente decidi saber se a viking minha editora de livros encadernados e a new american library minha editora de brochuras gostariam de publicar um livro com história sobre uma fuga não convencional de uma penitenciária um velho e um garoto ligados por um relacionamento de hondo baseado em parasitismo mútuo um quarteto de garotos do interior empenhados numa viagem de descobrimento e um conto de terror sobre uma mulher decidida a parir seu filho de qualquer maneira ou talvez a história seja na verdade sobre aquele estranho clube que não era um clube os editores me deram um sinal verde e foi assim que consegui tirar essas quatro histórias longas de dentro da republiqueta do romance curto espero que tenham gostado muito delas muchachos e muchachas ah só mais uma coisa sobre rótulos antes de terminar estava conversando com meu editor há cerca de um ano não o Bill Thompson este é meu novo editor um cara legal chamado Alan Williams esperto e espirituoso capaz mas geralmente viajando a trabalho pelo interior de New Jersey adorei Cujo diz Alan a editoração deste romance uma história verdadeiramente incoerente tinha acabado de ficar pronta já pensou no seu próximo livro? déjà vu ataca outra vez já tive essa conversa antes bom já disse eu já pensei um pouco diga-me o que você acha de um livro com quatro romances curtos quase todos ou todos histórias comuns o que você acha romances curtos diz Alan ele está sendo legal mas sua voz mostra que perdeu um pouco de sua alegria sua voz mostra que ele se sente como se tivesse ganhado duas passagens para alguma republiqueta suspeita pelas linhas aéreas revolucion histórias longas você quer dizer é é isso mesmo digo e o título do livro pode ser quatro estações para que as pessoas não pensem que é sobre vampiros ou hotéis mal assombrados ou coisa parecida e o próximo vai ser sobre vampiros Alan pergunta cheio de esperanças não acho que não o que você acha um hotel mal assombrado talvez não já escrevi essa história quatro estações tem uma boa chamada você não acha tem uma ótima chamada Steve diz Alan e dá um suspiro ele é o próprio reflexo de um cara legal que acabou de sentar numa poltrona da terceira classe do avião mais novo das linhas aéreas revolucion um Lockheed 3 Star e viu a primeira barata andando sobre a poltrona à sua frente eu esperava que você gostasse digo acho que não diz Alan dava para botar uma história de terror só uma uma espécie de estação similar dou um sorriso de geiro pensando em um método respiratório de Sandra Stanfield do Dr. McCarroll talvez eu possa preparar alguma coisa rápida ótimo e quanto àquele novo romance que tal um carro assombrado pergunto meu ídolo exclama Alan tenho a sensação de que ele vai para a reunião editorial ou possivelmente para uma viagem de negócios a Easton Runway feliz da vida estou feliz também adoro meu carro mal assombrado e acho que ele vai deixar muita gente nervosa ao atravessar a rua depois de escurecer mas me apaixonei também por cada uma dessas histórias e acho que alguma parte de mim sempre estará apaixonada espero que tenha gostado o leitor que tenho lhe feito o que uma boa história deve fazer fazer esquecer de suas preocupações e levá-lo a um lugar onde nunca foi é a mágica mais gostosa que conheço bem, está na hora até nos vermos novamente mantenha a calma leia bons livros seja útil seja feliz tudo de bom Stephen King 4 de janeiro de 1982 Bangor, Maine